Comentário aos Salmos parte 3 Patrística, de Santo Agostinho, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Salmo 37. Sermão ao povo Um oportunamente a leitura do Evangelho sobre a mulher cananeia corresponde ao que cantamos. Confesso a minha iniquidade e estou inquieto pelo meu pecado. O Senhor, olhando para as suas iniquidades, a chamou de cão, dizendo, não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela, em que soubera confessar a sua iniquidade, e estar inquieta pelo seu pecado, não negou o que a verdade afirmou. Mas confessando sua miséria, impetrou antes a misericórdia, porque estava inquieta seu pecado. Pois, também pedirá a cura da filha, talvez como figura de sua vida. Notai, vamos considerar todo o Salmo e explicá-lo, à medida de nossas possibilidades. Esteja o Senhor presente em nossos corações, para que salutamente nele reconheçamos nossas vozes. E como as descobrimos, repitamos-las, descobrindo-os sem dificuldade, e proferindo com conhecimento. 2.1 Seu título é o seguinte, Salmo a Davi. Em memória do sábado, investiguemos o que foi escrito para nós a respeito do santo profeta Davi, do qual descende, segundo a carne, nosso Senhor Jesus Cristo. E entre os bens que dele conhecemos pelas escrituras, não encontramos que ele alguma vez tenha feito memória do sábado. O que haveria de recordar, segundo aquela observância dos judeus que guardavam o sábado? Que haveria de recordar aquele dia que necessariamente volta cada sete dias? Devia-se observar e não recordar. Ninguém se recorda senão do que não está presente. Exemplo, estando nesta cidade, recordaste de Cartago, onde estiveste alguma vez. Hoje recordaste do dia de ontem, ou do ano passado, ou de outro anterior, de alguma ação tua, de alguma coisa que presenciaste, ou a que assististe. O que significa esta memória do sábado, meus irmãos? Quem se recorda assim do sábado? O que é este sábado? Pois, é lembrado com gemidos. Enquanto se lia o salmo, ouviste-se agora quando retomarmos ouvireis quanta tristeza há nele. Quantos gemidos, quantos prantos, que miséria! Mas é feliz quem sofreia essa miséria. Isto, também o Senhor no Evangelho denomina felizes alguns que choram. Como pode ser feliz, se chora? Como pode ser feliz, se infeliz? Ao contrário, seria infeliz se não chorasse. Com o seguinte, acolhemos aqui a este que se lembra do sábado, a este que chora e nos é desconhecido. Oxalá sejamos nós este desconhecido. Há alguém dolente, gemendo, chorando, recordando-se do sábado. Sábado é repouso. Sem dúvida, achava-se o salmista em determinada inquietação, e recordava-se com gemidos do repouso. 3 2 Ele, portanto, narra e recomenda a Deus a inquietação de que sofreia, receoso de qualquer coisa de mais pesado do que a situação em que estava. Pois, diz claramente que estava no meio de males. Para isto não há necessidade de intérprete, nem de suspeita, nem de conjectura, nem há dúvida, segundo suas próprias palavras de que mal sofrei. Não é preciso procurar, basta entender o que está dito. Se não temesse algo de pior do que o mal que o tomava, não começaria assim. Senhor, não me repreendas em teu furor. Corrige-me, mas não em tua ira. Haveriam alguns de ser corrigidos com a ira de Deus, e serem corrigidos com o seu furor. E talvez nem todos os que serão corrigidos se emendarão. Mas alguns que serão salvos, estarão entre os que são corrigidos. Isto sucederá, porque faz-se referência à emenda, que no entanto se realizará como que através do fogo. Alguns serão corrigidos e não se emendarão. Pois, são arguidos aqueles aos quais se dirá, tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber, etc. Ali, prosseguindo, o Senhor repreende certa desumanidade e esterilidade nos maus, colocados à esquerda, aos quais diz, Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. O salmista, receando estes males piores do que os desta vida, que o faz chorar e gemer, roga com estas palavras. Senhor, não me repreendas em teu furor. Não seja do número daqueles aos quais dirás. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Corrige-me mas não em tua ira. Purifica-me nesta vida, e faz-me tal que já não precise do fogo purificador, como aqueles que se salvarão. Mas como que através do fogo, que, se não terem edificado aqui com madeira, feno e palha, sobre fundamento, edificassem com ouro, prata, pedras preciosas, e estariam garantidos contra ambos os fogos? Não somente livrar-se-iam do fogo eterno que há de atormentar eternamente os ímpios, mas ainda daquele que purificará os que se salvarão através do fogo. Pois, foi dito também, ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo? E como foi dito, será salvo, desprezase aquele fogo. Apesar de salvos, através do fogo, este será mais doloroso do que tudo que o homem pode sofrer nesta vida. E sabeis quanto sofreram e podem sofrer, a que os maus contudo, sofreram tanto quanto poderiam padecer bons e maus. O que não suportou, diante da lei, qualquer malvado, ladrão, adúltero, criminoso, sacrílego que não tenha sofreído qualquer mártir, pela confissão de Cristo. Estes males daqui são muito mais leves, contudo, vede como os homens fazem tudo o que lhe mandares, para não sofreerem. Quanto melhor seria fazer o que ordena Deus para não sofreerem males mais graves. 4.3 Pois que suplica o salmista não seja repreendido com furor, nem corrigido com ira, parece dizer adeus. Uma vez que já sofreio tanto, e grandes males, peço que estes bastem. E começa a enumerá-los, dando satisfação a Deus, oferecendo-lhe seus padecimentos. Para não sofrer piores males, atingiram-me as tuas setas, e sobre mim abateu-se a tua mão. 5.4 Não há parte sadia em minha carne, em face de tua cólera. Já dizia o que sofreia aqui na terra, e isto já provinha da ira do Senhor, porque era castigo do Senhor. Qual castigo? O de Adão. Ele fora castigado, e não fora inutilmente o que o Senhor lhe dissera. Morrerás. Tudo o que sofremos nesta vida é devido àquela morte que merecemos pelo primeiro pecado. Efetivamente temos um corpo mortal, cheio de tentações, cheio de solicitudes, sujeito às dores corporais, sujeito a penúrias, mutável, enfermiço mesmo quando está a ação. Porque na realidade ainda não está plenamente sádio. Pois, de onde vem que dizia, não há parte sadia em minha carne, senão porque há chamada saúde nesta vida, para os que entendem bem e se recordam do sábado. Não é na realidade saúde, pois, se não comerdes, a fome incomoda. Esta é uma espécie de doença natural, porque a natureza nos castiga, devido à do pecado. O que seria castigo para o primeiro homem constitui a nossa natureza? Daí dizer o apóstolo, éramos natureza como os demais, filhos da ira. Natureza, filhos da ira, isto é, portadores do castigo. Mas, que motivo diz, éramos? Porque em esperança já não somos. Na realidade, ainda somos. Mas é mais exato dizer o que somos em esperança, porque estamos certos a respeito dela. Nossa esperança não é incerta, de sorte que devamos dela duvidar. Ouve como ele fala da própria glória em esperança. Diz o apóstolo, gememos interiormente, suspirando pela redenção de nosso corpo, esperando a adoção. Como? Ainda não estás redimido, ó Paulo. Apóstolo, o preço ainda não foi pago. Ti, o sangue de Cristo ainda não foi derramado? Ele não é o preço de todos nós? Sim, ele é. Mas ouve o que diz o apóstolo, pois fomos salvos em esperança. E ver o que se espera, não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. O que aguarda na perseverança? A salvação. De que? Do próprio corpo. Porque o disse, a redenção de nosso corpo. Se esperava a saúde do corpo, não se tratava da saúde que possuía. Morre de fome e de sede, se não for cuidado. O remédio para a fome é o alimento, e o medicamento da sede é a bebida, e a cura do cansaço é o sono. Subtraia esses medicamentos e vê se aquelas deficiências não a matam. Se forem suspensos estes remédios e não aparecerem as doenças, então há saúde. Se, em, alguma coisa aqui pode te matar, se não comeres, não te gabes de ter saúde, mas gemendo espera a redenção de teu corpo. Alegra-te de teres sido remido, mas ainda não na realidade, na esperança, estás seguro. Se não gemeres na esperança, não alcançarás a realidade. Conseguinte, uma vez que esta não é a verdadeira saúde, disse, não há parte sadia em minha carne, em face de tua cólera. E o que são as setas que me atingiram? A vírgula castigo, e talvez as dores que necessariamente se sofreem na terra, na alma e no corpo, são as setas. O santo homem já refere-se a estas setas, sofrendo aquelas dores, de se ter sido atingido pelas setas do Senhor. Costumamos igualmente tomar as setas na excepção de palavras de Deus. Mas, poderia o salmista se lamentar de ter sido ferido elas? As palavras de Deus, como setas, excitam o amor, não a dor. Ou seria porque o próprio amor não pode existir sem dor? Necessariamente nos conduemos quando não temos o que amamos. Pois, ame e não sente dor quem possui o que ama. Quem, em, ama, como disse, e ainda não possui o que ama, forçoso é gemer, dolorido. Daí vem a palavra que em lugar da igreja profeira a esposa de Cristo no cântico dos cânticos. Estou doente de amor. De se estar ferida pelo amor. Amava e não possuía o objeto de seu amor. Doía-lhe não possuir. Se lhe doía é porque estava ferida. Mas esta ferida arrastava a verdadeira saúde. Quem não estiver atingido este ferimento, não poderá alcançar a verdadeira saúde. Acaso o ferido há de permanecer sempre assim? Podemos, entretanto, referir as setas que me atingiram as tuas palavras gravadas em meu coração. Tuas palavras fizeram-me lembrar do sábado. A memória do sábado, que ainda não é posse, não me permite ainda alegrar-me, nem reconhecer que minha carne goza de saúde. Nem devo dizer que é saúde, em comparação com a que terei no repouso eterno. Quando o que é corruptível revestir a incorrupção e o que é mortal revestir a imortalidade. Vejo que em comparação com aquela saúde, a da terra é a doença. Seis não há paz para os meus ossos. Em consequência de meus pecados costuma-se perguntar de quem é a voz. Alguns tomam-na que como sendo de Cristo, causa de certas expressões no salmo referentes à paixão de Cristo e às quais logo chegaremos. E veremos que se trata da paixão de Cristo. Mas, como diria, não há paz para os meus ossos. Em consequência de meus pecados, aquele que nenhum pecado cometer. A necessidade de entendermos força, portanto, a reconhecer que se trata de Cristo pleno e total, isto é, cabeça e corpo. Quando Cristo fala, às vezes fala somente em lugar da cabeça, que é o próprio Salvador, nascido de Maria Virgem. Vezes, em lugar de seu corpo, que é a Santa Igreja, espalhada a toda a terra. Também nós estamos em seu corpo. Se for sincer a nossa fé nele, firme a esperança, ardente a caridade. Estamos em seu corpo. Somos seus membros. E encontramos-nos a falar ali, conforme a palavra do apóstolo, porque somos membros do seu corpo. Em muitas passagens assim se exprime o apóstolo. Pois, se dissermos que não são palavras de Cristo, não serão suas também aquelas palavras. Meu Deus, meu Deus, que me desamparaste. E lá tens esta expressão. Meu Deus, meu Deus, que me desamparaste. Longe de minha salvação as vozes de meus delitos, como a que tens, em consequência de meus pecados. E se Cristo em verdade não tem pecado nem delito, começamos a julgar que não são dele as palavras daquele salmo. Seria dureza e contradição dizer que aquele salmo não se refere a Cristo, quando conhecemos tão claramente a sua paixão, conforme se lê no Evangelho. Lá, de fato, temos, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Que motivo o próprio Senhor crucificado. Meu Deus, meu Deus, que me desamparaste. O que quis dar a entender senão que todo aquele salmo se refere a si mesmo, uma vez que repetiu o começo dele. O versículo continua. As vozes de meu delito. Não há dúvida de que se trata da voz de Cristo. De onde vem, então, os pecados, a não ser do corpo, que é a igreja. Pois aqui falam o corpo de Cristo e a cabeça. Que falam como se fosse um só homem. Porque, diz o apóstolo, serão dois numa só carne. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Daí vem igualmente que ao falar Cristo no Evangelho, respondendo aos que lhe apresentaram a questão do divórcio, declarou. Não lestes que desde o princípio Deus os fez homem e mulher? Isso o homem deixará pai e mãe e se unirá sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Se, pois, ele disse, já não são dois, mas uma só carne. Não é de admirar que como uma carne, cabeça e corpo, demandem também uma carne, uma língua e as mesmas palavras. Portanto, ouçamos somente um, em sendo a cabeça a cabeça e o corpo o corpo. Não se dividem as pessoas, mas se distinguem as dignidades, porque a cabeça salva, e o corpo é salvo. A cabeça demonstra misericórdia, o corpo chora sua miséria. A cabeça purifica, o corpo confessa os pecados. A voz, contudo, é uma só, quando não está escrito o que diz o corpo, o que diz a cabeça. Mas, nós, ao ouvirmos distinguimos, ele, em, fala como se fosse um só. Que razão não pode dizer, meus pecados, aquele que disse, tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes. Estive doente e preso, e não me visitastes. Certamente, o Senhor não esteve no cárcere. Que não poderia se exprimir assim, se aquele que lhe replicou, quando é que te vimos com fome ou com sede, ou preso e não te servimos. Assim respondeu, em lugar de seu corpo, todas as vezes que o deixastes de fazer um desses pequeninos que são meus. Foi a mim que o deixastes de fazer? Que não diria, em consequência de meus pecados, se disse a Saulo, Saulo, Saulo que me persegues. Efetivamente, já no céu, não tinha perseguidor algum. Mas, como ali a cabeça falava em vez do corpo, assim também aqui a cabeça profere palavras próprias ao corpo. Quando ouvis a voz da cabeça. Mas, ao ouvir-lhes as palavras do corpo, não o separeis da cabeça. Nem ao ouvir-lhes as palavras da cabeça, as separeis do corpo. Porque já não são dois, mas uma só carne. Sete. Não há parte sadia em minha carne, em face de tua cólera. Mas, talvez Deus se tenha irritado injustamente. Ó Adão, ó gênero humano. Deus cirou injustamente. Falaste já reconhecendo teu castigo, já fazendo parte do corpo de Cristo. Não há parte sadia em minha carne, em face de tua cólera. Exponha a justiça da ira de Deus, a fim de não pareceres se escusar e acusá-lo. Continua. E declara de onde procede a ira do Senhor. Não há parte sadia em minha carne, em face de tua cólera. Não há paz para os meus ossos. Não há parte sadia em minha carne. Repete o salmista. Não há paz para os meus ossos. Não repetiu, em face de tua cólera. Mas enuncia a causa de ira de Deus. Não há paz para os meus ossos, em consequência de meus pecados. 8.5 Porque as minhas iniquidades levantaram minha cabeça e como um fardo pesado me oprimem. Primeiro enunciou a causa e acrescentou o efeito. Disse o que aconteceu em consequência. Minhas iniquidades levantaram minha cabeça. Soberda é o iníquo, cuja cabeça é levantada. Ergue-se para o alto aquele que levanta a cabeça contra Deus. Ouviste-se a leitura do livro do Esclesiástico. O princípio do orgulho é o afastar-se do Senhor. A iniquidade levantou contra Deus. A cabeça daquele que primeiro não quis ouvir o preceito. E como as iniquidades lhe levantaram a cabeça. O que fez Deus? Como um fardo pesado me oprimem. Levanta-se a cabeça. Porque é leve. Como se nada carregasse. Como é leve o que pode ser erguido. Ele recebe um peso. Que o oprime. O seu trabalho requer-lhe-á na cabeça. E a sua maldade descer-lhe-á sobre a freonte. Como um fardo pesado me oprimem. Nove e seis infectas e purulentas são as minhas chagas. Refeito de minha loucura. Não é sádio o que tem feridas. Ainda mais se as feridas estão infectas e purulentas. Que purulentas. Por que infectas? Quem não sabe como isto se dá na vida humana? Tem alguém apurado o olfato da alma e sentirá como os pecados são fétidos. Contrário a este cheiro dos pecados é aquele odor do qual diz o apóstolo. Somos para Deus o bom odor de Cristo. Entre aqueles que se salvam. Mas, de onde vem isto? Senão da esperança. De onde? Senão da memória do sábado. Uma coisa é o que deploramos nesta vida. Outra o que presumimos na outra. O que se deplora fétido. O que se presume é odorifro. Se não fosse tal odor a nos convidar. Nunca nos recordaríamos do sábado. Mas, como temos pelo espírito este odor. De sorte a dizermos ao esposo. Corremos ao odor de teus perfumes. Preservamos nosso olfato de nossos maus cheiros. E voltando-nos para o bom odor. Respiramos aliviados. Mas se não sentíssemos como são fétidos nossos males. Nunca confessaríamos com estes gemidos. Infectas e purulentas são as minhas chagas. De onde se originam? Refeito de minha loucura. Esta razão disse mais acima. Em consequência de meus pecados. E agora, refeito de minhas loucuras. Dez sete afligem-me desgraças e estou em extremo encurvado. Que motivo está encurvado? Porque era orgulhoso. Se fores humilde, serás exaltado. Se fores orgulhoso, ficarás encurvado. A Deus não faltará um peso para te curvar. Será aquele peso o fardo de teus pecados. Que será colocado em tua cabeça. E ficarás encurvado. O que é curvar-se? Não poder erguer-se. Assim o Senhor encontrou a mulher. Encurvada dezoito anos. Não podia se erguer. Tais são os que têm o coração na terra. Mas uma vez que o Senhor encontrou aquela mulher. E a curou. Ouça. Corações ao alto. Enquanto está curvado. Em. Ainda geme. A curva-se é aquele que diz. Um corpo corruptível pesa sobre a alma e oprime a mente pensativa. Gema no meio destas tribulações a fim de receber aquela recompensa. Record-se do sábado para merecer chegar ao sábado. A celebração dos judeus era um sinal. Sinal de que? Daquilo de que o salmista se recorda. Dizendo. Afligem-me desgraças e estou encurvado em extremo. O que significa. Em extremo. Até a morte. Todo dia cabrunhado de tristeza. Todo dia. Sem interrupção. Todo dia quer dizer. Toda a vida. Mas. Como sabe disto? Desde que começou a recordar-se do sábado. Enquanto recordas-se do que ainda não tem. Não queres que esteja cabrunhado. Todo dia cabrunhado de tristeza. 11.8 Porque a minha alma se encheu de ilusões e nada há de ileso em minha carne. O homem todo consta de alma e corpo. A alma está cheia de ilusões. O corpo não tem saúde. O que lhe resta para alegrar-se? Não há de se contristar. Todo dia cabrunhado de tristeza. Teremos tristeza. Até que nossa alma se livre de ilusões. E nosso corpo recupere a saúde. Esta é a verdadeira saúde. A imortalidade. Se quisesse enumerar todas as ilusões da alma. De quanto tempo precisaria? Qual a alma que não a suporta? Lembro rapidamente como nossa alma está repleta de ilusões. Diante delas. Algumas vezes mal conseguimos rezar. Não podemos pensar nos corpos senão imagens. E muitas vezes irrompem as que não procuramos e queremos passar desta para aquela. E daquelas ir a outras. E às vezes queres voltar aquilo sobre o que refletias e deixar o que pensavas. E ocorre-te outra lembrança. Queres te lembrar do que esqueceras. E não te vem à mente. Mas surge antes o que não querias. Onde estava o que esqueceras. E porque depois volta à mente. Quando já não procuravas. Quando procuravas. Em vez disto ocorreram pensamentos inumeráveis. Sem serem desejados. Resumir a questão. Sugerir algumas noções. Com as quais podeis refletir e descobrir o que é deplorar as ilusões de nossa alma. Ela recebeu a da ilusão e perdeu a verdade. Como a ilusão é castigo da alma. A verdade é o seu prêmio. Estando nós entre tais ilusões. Veio a nós a verdade. E achando-nos mergulhados nelas. Tomou a nossa carne. Ou melhor. Recebeu a de nós. Do gênero humano. Apareceu aos olhos da carne. Curando pela fé aqueles aos quais mostraria a verdade. Para que esta se evidenciasse aos olhos curados. Cristo é a verdade. A nós prometida. Ao aparecer sua carne. Começou a fé. Cujo prêmio é a verdade. Cristo não se mostrou na terra qual ele é em si mesmo. Mas mostrou sua carne. Pois. Se ele se revelasse a si mesmo. Os judeus o reconheceriam ao vê-lo. E se o tivessem conhecido. Jamais teriam crucificado o rei da glória. Talvez o tenham visto os discípulos. Quando lhe diziam. Mostra-nos o Pai e isto nos basta. Ele. Em. Mostrando que os discípulos não o haviam visto. Acrescentou. Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Filipe. Quem me vê. Vê o Pai. Se eles viam o Cristo. Como ainda procuravam o Pai. Se tivessem visto a Cristo. Teriam visto igualmente o Pai. Não viam ainda. Portanto. Há Cristo os desejosos de verem o Pai. Houve que ainda não o viam. Em outro lugar. Cristo prometeu que o veriam. Como prêmio. Quem observa os meus mandamentos é que me ama. E quem me ama será amado o meu Pai. Eu o amarei. Como se lhe fosse perguntado. O que darás a quem te ama? A ele me manifestarei. Céus que o amam prometeu o prêmio de se mostrar a eles. E manifesta a promessa de uma visão da verdade que não nos deixará mais dizer. A minha alma se encheu de ilusões. 1.2.9. Enriquecida e constrangida pelos males humanos. Declarou. Eu disse no meu êxtase. Fui rejeitado do alcance de teus olhos. Seis em êxtase. Mais ou menos. A realidade. Sinto quanto estou distante e que ali ainda não estou. Lá já estava aquele que disse ter sido arrebatado ao terceiro céu. E ouvido palavras inefáveis. Que não é lícito ao homem repetir. Mas voltou novamente para junto de nós. A fim de que em gemidos. Se aperfeiçoasse primeiramente. No meio de freiaquezas. E depois se revestisse de força. No entanto. Animado ter visto um pouco daquelas realidades. Em vista de seu ministério. Acrescentou. Ouvi palavras inefáveis. Que não é lícito ao homem repetir. O que adianta? Então. Perguntar-me. Ou a outro qualquer. A respeito daquilo que não é lícito ao homem repetir. Se não lhe for lícito falar. Seria lícito ouvir? Choremos. Contudo. E gemamos em confissão. Reconheçamos onde nos encontramos. Recordemo-nos do sábado. E com paciência esperemos o que o Senhor prometeu. Ele que incideu nos exemplos de paciência. Definho. Completamente humilhado. 13. Arranca-me rugidos o gemido de meu coração. Observais que muitas vezes os servos de Deus suplicam com gemidos. E procurais qual o motivo. Nota-se apenas o gemido de um servo de Deus. Se alguém está perto. Pois. Há um gemido oculto que o homem não escuta. No entanto. Se algum desejo tomar de tal modo o coração que em palavras claras se manifesta a ferida do íntimo do homem. Pergunta-se qual o motivo. E pensa consigo mesmo. Talvez esta seja a causa que geme. E provavelmente aquilo lhe aconteceu. Mas. Quem pode entender. Se não aquele diante de cujos olhos e ouvidos este homem geme. Esta razão. Ele diz. Arranca-me rugidos o gemido de meu coração. Uma vez que os homens. Se acaso ouvem os gemidos de alguém. Em geral ouvem o gemido da carne. Mas não ouvem o gemido do coração. Alguém tirou os bens deste homem. Arrancou-lhe rugidos. Mas não do gemido do coração. Outro ruge porque perdeu o filho. Outro. A mulher. Outro. Porque caiu granizo na vinha. Porque a cuba fermentou. Porque o jumento foi roubado. Outro. Porque sofreu algum prejuízo. Outro. Porque tem medo do inimigo. Todos esses rugem. Com gemido da carne. O servo de Deus. Contudo. A quem arranca rugidos a lembrança do sábado. Onde se acha o reino de Deus. Que a carne e o sangue não possuirão. Diz. Arranca-me rugidos o gemido do meu coração. 14 e 10. E quem sabia porque ele rugia. O salmista acrescentou. Em tua presença estão todos os meus desejos. Não diante dos homens. Que não podem ver o coração. Mas em tua presença estão todos os meus desejos. Esteja diante dele o teu desejo. E o pai que vê o que estou oculto. Te recompensará. Teu desejo é tua oração. E se o desejo é contínuo. Contínuo é oração. Com razão disse o apóstolo. Orando sem cessar. Acaso sem interrupção dobramos os joelhos. Prostramonos. Ou levantamos as mãos. Para que ele diga. Orai sem cessar. Ou se afirmamos que assim nós rezamos. Penso que não podemos fazê-lo sem interrupção. Existe outra oração interior sem interrupção. Que é o desejo. Seja o que for que faças. Se desejas aquele sábado. Não interrompes a oração. Se não queres interromper a oração. Não cessas de desejar. Teu contínuo desejo é tua contínua voz. Calarás se desistires de amar. Quais são os que calaram? Aqueles dos quais foi dito. E pelo crescimento da iniquidade. O amor do mundo os esfriará. Esfriamento da caridade é o silêncio do coração. Ardor da caridade é o clamor do coração. Se a caridade sempre permanece. Sempre clamas. Se sempre clamas. Sempre desejas. Se desejas. Lembras-te do repouso. É importante que entendas diante de quem deve estar o rugido de teu coração. Considera qual o desejo que se deve apresentar aos olhos de Deus. Seria para que morra nosso inimigo. Desejo que costumam formular os homens na oração. Como se fosse justo. Pois, algumas vezes, pedimos o que não devemos. Vejamos aquele pedido que os homens opinam ser justo. Pois, rezam para que morra alguém. Afim de que eles obtenham sua herança. Mas também aqueles que rezam para que morram os inimigos. Ouçam o Senhor dizer. Orai pelos vossos inimigos. Não rezem para que morram. Mas rezem para que se corrijam. E os inimigos hão de morrer. Pois depois de se corrigirem já não serão inimigos. Mas em tua presença estão todos os meus desejos. Se o desejo está na presença do Senhor. O gemido não estará. Como pode ser isto. Se a voz do desejo é o gemido. Daí a sequência. E meus gemidos te são manifestos. De ti não estão escondidos. Mas de muitos homens. Sim. Vezes. Profere o humilde servo de Deus. E meus gemidos te são manifestos. Outras vezes. Vê-se o servo de Deus a rir. Acaso morreu o desejo no seu coração? Mas. Se há desejo. Há igualmente gemido. Nem sempre ele atinge os ouvidos dos homens. Mas nunca se afasta dos ouvidos de Deus. 15 e 11. Perturbou-se o meu coração. Qual o motivo? Meu vigor me desamparou. Surge vezes o imprevisto. O coração se perturba. A terra treme. Vem um trovão do céu. Ouve-se um golpe horrível ou um grande ruído. Talvez se veja um leão no caminho. Produz-se uma comoção. Há ladrões de emboscada. O coração se perturba. Sente pavor. Cuidados aparecem de todos os lados. Que? Porque meu vigor me desamparou. Se continuasse aquele vigor. De que se temeria. Qualquer que fosse a notícia. O bramido. O som. Caísse o que quisesse. Acontecesse qualquer coisa de horrível. Não causaria terror. Mas. De onde vem aquela perturbação? Meu vigor me desamparou. Em que? Abandonou-me a claridade de meus olhos. Abandonou Adão a claridade de seus olhos. Pois. A claridade de seus olhos era o próprio Deus. Tendo ofendido, Adão fugiu para a sombra. E escondeu-se entre as árvores do paraíso. Tinha pavor da face de Deus. E procurou a sombra das árvores. Já no meio das árvores não tinha claridade dos olhos. De que gozava habitualmente. Se ele, portanto, a perdeu originalmente. E nós, enquanto somos sua descendência. Voltamos-nos para o segundo ou novo Adão. Como seus membros. Porque o novo Adão é espírito vivificante. E clamamos. No seu corpo. Confessando. Abandonou-me a claridade de meus olhos. E este que confessa. Já remido. Já no corpo de Cristo. Abandonou a claridade de seus olhos. Abandonou-o certamente. Está. Em. Com ele. Enquanto é um daqueles que se recorda do sábado. Dos que viam na esperança. Todavia. Ainda não é aquela claridade. Da qual se fala. A ele me manifestarei. A certa luz. Porque somos filhos de Deus. E de fato nós a conservamos na fé. Mas ainda não se trata da luz que veremos. Mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que ocasião desta manifestação seremos semelhantes a ele. Porque o veremos tal como ele é. Agora há a luz da fé e a luz da esperança. Enquanto habitamos neste corpo. Estamos fora da nossa mansão. Longe do Senhor. Pois caminhamos pela fé e não pela visão. E se esperamos o que não vemos. É na perseverança que o aguardamos. Essas palavras são próprias de peregrinos. Ainda fora da pátria. E ele diz com razão. Diz com verdade. Se não é mentiroso. Confessará verdadeiramente. Abandonou-me a claridade de meus olhos. Todas essas coisas sofreia o homem interiormente. Onde se encontra consigo mesmo. Em si. E para si. Elas não provém de nenhum outro. Nem são para ninguém mais além de si mesmo. Ele próprio mereceu as penas acima enumeradas. 16.12. Mas. Seriam apenas estes os sofreimentos humanos. Interiormente os padecimentos vêm de si mesmo. Exteriormente. Em. São provenientes daqueles entre os quais ele vive. Padece de Deus males. E é forçado a sofrer também os dos outros. Daí as duas palavras. Purifica-me. Senhor. De meus pecados ocultos. E dos alheios. Poupa teu servo. Já confessou os pecados ocultos. Dos quais quer ser purificado. Diga também os alheios. Dos quais quer ser poupado. Amigos. O que direi. Então. Dos inimigos. Amigos e companheiros se aproximaram e pararam contra mim. Entende bem o que quer dizer. Contra mim pararam. Se pararam contra mim. Caíram contra si. Amigos e companheiros se aproximaram e pararam contra mim. Já apreendemos as vozes da cabeça. Começa a brilhar nossa cabeça. Na paixão. Mas ainda. Ao começar a cabeça a falar. Não separes dela o corpo. Se a cabeça não quis se separar da voz do corpo. Ousará o corpo se separar da paixão da cabeça. Sofreia em Cristo. Porque Cristo pareceu pecar em tua freiaqueza. Pois. Agora aludia a teus pecados com sua boca. E os dizia seus. Dizia. Diante de meus pecados. E eles não eram seus. Conseguinte. Como ele quis fossem seus os nossos pecados. Causa de seu corpo. Assim também nós queiremos seja a nossa sua paixão. Causa de nossa cabeça. Não aconteceu a ele ter de suportar amigos que se fizeram inimigos. E a nós. Não. Ao contrário. Também nós nos preparemos a participar do mesmo sofrimento. Não recusemos beber de tal cálice. De sorte que. Pela humildade encontremos o desejo de sua exaltação. Cristo respondeu aos apóstolos que ambicionavam obter a sua glória e ainda não cogitavam da humildade. Do seguinte modo. Podeis beber o cálice que estou para beber? Em consequência. A paixão do Senhor é nossa paixão. E se alguém serve diligentemente a Deus. Com fidelidade. Cumpra o que deve. Conviva com justiça no meio dos homens. Quero ver se não sofrer. Até mesmo o que Cristo enumera que é cerca de sua paixão. Dezessete amigos e companheiros se aproximaram contra mim. E pararam. Meus vizinhos mantiveram-se à distância. Quais os próximos que se aproximaram? E quais se mantiveram à distância? Próximos eram os judeus. Porque eram da mesma nação. Aproximaram-se também quando crucificaram. Próximos eram igualmente os apóstolos. E, no entanto, ficaram de longe. Para não sofrerem com ele. Pode-se entender a expressão. Meus amigos. Isto é. Que fingiram ser meus amigos. Fizeram-se de amigos. Ao dizerem. Sabemos que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Quando quiseram pô-lo à prova. Perguntando se convinha pagar o tributo a César. Quando ele os convenceu. Pela sua própria boca. Eles queriam parecer amigos. Mas. Ele não precisava de testemunho a respeito de homem algum. Porque conhecia o que havia no homem. Isso. Tendo-lhes proferido palavras amigáveis. Repondeu-lhes. Hipócritas. Que me pondes à prova. Isso. Amigos e companheiros se aproximaram contra mim. E pararam. Meus vizinhos mantiveram-se à distância. Sabês o que disse. Falei de companheiros que se aproximaram. E contudo se mantiveram à distância. Aproximaram-se corporalmente. Mas mantiveram-se à distância pelo coração. Quais estavam mais próximos corporalmente do que os que o erguaram na cruz? Quais se achavam mais distantes pelo coração do que os que blasfemaram? Ouvi o profeta Isaías falar desta distância. Vê de esta proximidade e esta distância. Este povo me glorifica com os lábios. Aproxima-se corporalmente. Mas o seu coração está longe de mim. Próximos e distantes são os membros. Próximos com os lábios. Distantes pelo coração. Todavia. Como os apóstolos se detiveram. Distantes. Receosos. De maneira mais direta e clara a eles aplicamos estas palavras. Entendendo que uns se achegaram e outros ficaram longe. De fato. Até Pedro que o havia seguido com certa audácia. De tal modo ainda se achava longe que ao ser interrogado. Se perturbou. E três vezes negou o Senhor. Com o qual prometera que haveria de morrer. Posteriormente. Para se tornar mais próximo. Ele que estava distante. Ouviu. Após a ressurreição. A pergunta. Tu me amas? Respondeu. Amo. Assim falando se aproximava. Ele que negando se tornara distante. Até que pela tríplice palavra de amor fosse absolvido da tríplice negação. Meus vizinhos mantiveram-se a distância. Dezoito. Treze. Os que tramavam contra a minha vida. Agiam com violência. Evidência-se que tramavam contra a sua vida. Os que não a possuíam. Não serem de seu corpo. Os que tramavam contra a sua vida. Estavam longe de sua vida. Mas procuravam matá-lo. Procura-se a sua vida. É exato. Em outra passagem censura a outros. Não há quem procure a minha vida. Censura alguns que não procuram a sua vida. E ainda condena outros que procuram a sua vida. Quem é que procura com retidão a sua vida? Os que imitam a sua paixão. Quais são os que procuravam com má intenção a sua vida? Os que agiam com violência e o crucificavam. Dezenove. Prossegue o salmista. Os que procuravam males em mim. Proferiram mentiras. Qual o sentido da expressão? Os que procuravam males em mim. Procuravam muitas coisas. E não encontravam. Talvez queira dizer. Procuravam crimes em mim. Procuravam o que dizer contra ele. E não encontravam. Procuravam males num homem bom. Procuravam crimes num inocente. Quando encontrariam algo naquele que nenhum pecado cometera. Mas como procuravam um pecado naquele que nenhum cometera. Restava que inventassem o que não encontravam. Isso. Os que procuravam males em mim. Proferiram mentiras. Não a verdade. E odiam enganos todos os dias. Isto é. Sem cessar planejavam mentiras. Sabeis quantos falsos testemunhos foram levantados contra o Senhor. Antes da paixão. Sabeis quantos falsos testemunhos. Mesmo depois da ressurreição. Notar que mentira falaram aqueles soldados. Guardas do sepulcro. A respeito dos quais disse Isaías. Deram-lhe sepultura com os ímpios. Foram, também eles, interrogados. E disseram. Seus discípulos vieram de noite. Enquanto dormíamos e o roubaram. Isso é que se chama falar coisas vãs. Se eles estavam dormindo. Como sabiam o que acontecera? 2014.15 Isso. Diz o salmista. Eu. Em. Como se fosse surdo. Nada ouvia. Quem não dava resposta ao que ouvia. Procedia como se não ouvisse. Eu. Em. Como se fosse surdo. Nada ouvia e como se fosse mudo. Não abria a boca. Repete. Semelhante a alguém que não ouve e não tem réplica em sua boca. Como se ele não tivesse o que lhes dizer. Como se não tivesse o que recriminar. Anteriormente. Já não censurara muitas coisas. Não dissera muitas coisas. Não declarara. Aí de vós. Escribas e fariseus. Hipócritas. Etc. No entanto. Quando sofreia-lhe. Nada disso proferia. Não quer dizer que não tivesse o que dizer. Mas esperava que se cumprisse nele todas as coisas. Que se realizassem todas as profecias a seu respeito. Conforme fora dito. Como uma ovelha que permanece muda na presença de seus tosquiadores. Ele não abria a boca. Convinha que se calassem na paixão. Uma vez que não há de se calar no juízo. Viera. Pois. Para ser julgado. Mas posteriormente virá para julgar. Há de julgar com grande poder. Porque foi julgado enquanto se matia em grande humildade. 2.1.16 Porque eu te depositei em minha esperança. Senhor. E tu me escutarás. Senhor. Meu Deus. Prossegue. Como se alguém lhe dissesse. Que não abriste tua boca. Que não disseste. Pô Pai. Que. Crucificado. Não arguiste os iníquios. Porque em ti depositei em minha esperança. Senhor. E tu me escutarás. Senhor. Meu Deus. Admoestei-te a respeito do que há. Hás de fazer. Se ocorrer uma tribulação. Procuras defender-te. E talvez ninguém aceite tua defesa. Tu te perturbas. Como se tivesses perdido tua causa. Porque não tens defesa ou testemunho de ninguém. Conserva interiormente tua inocência. Onde ninguém oprime a tua causa. Se prevaleceu contra ti o falso testemunho. Foi diante dos homens. Acaso isto valerá diante de Deus. Onde tua causa será julgada. Quando Deus for juiz. Não haverá outra testemunha do que a tua consciência. Entre um juiz justo em tua consciência. Não temas a não ser acerca de tua causa. Se tua causa não formar. Não recearás acusador algum. Não refutarás falsa testemunha alguma. Não procurarás nenhuma verdadeira. Apenas apresento uma boa consciência. De sorte a poderes dizer. Porque em ti depositei minha esperança. Senhor. E tu me escutarás. Senhor. Meu Deus. 22.17 Pois disse. Não zombem de mim meus inimigos. Arrogantes. Falaram contra mim. Quando os meus pés resvolaram. Novamente volta a friaqueza de seu corpo. E a cabeça mais uma vez atende a seus pés. Ela não se acha no céu de tal modo que abandone o que possui na terra. De fato. Dá atenção. Ela nos vê. Às vezes. Como acontece nesta vida. Nossos pés resvalam e caem em algum pecado. Logo aparecem as línguas malignas dos inimigos. Então ficamos cientes. Mesmo quando calavam os que procuravam. Falam então asperamente. Sem compaixão. Alegrando-se de ter encontrado atos de que deviam se conduir. Pois disse. Não zombem de mim meus inimigos. Disse isto. Talvez para mim emenda permitiste que falassem com arrogância a meu respeito. Quando os meus pés resvolaram. Isto é. Orgulharam-se. Disseram muito mal. Quando eu estava abalado. Deviam ter-se compadecido dos freacos e não se alegrar. Conforme se exprime o apóstolo. Irmãos. Caso alguém seja apanhando em falta. Vós. Os espirituais. Corrigi esse tal com espírito de mansidão. E completa. Cuidando de ti mesmo. Para que também tu não sejas tentado. Não eram do número destes aqueles dos quais se disse. Arrogantes. Falaram contra mim. Quando os meus pés resvolaram. Mas eram tais como foram descritos em outra passagem. Meus opressores exultarão se eu ficar abalado. 23.8. Estou preparado para os castigos. Absolutamente magnífico. Como se dissesse. Nasci para suportar castigos. Só podia nascer de Adão. Que merecia castigo. Mas. Algumas vezes os pecadores nesta vida são pouco ou nada castigados. Porque sua meta já não dá esperanças. Ao invés. Aqueles para os quais está preparada a vida eterna. Forçoso é que é que sejam castigados. Porque é verdadeira a sentença. Meu filho. Não desprezes a disciplina do Senhor. Nem te canses com a sua exortação. Porque o Senhor repreende os que ele ama. Como um pai castiga o filho preferido. Portanto. Não me insultem os inimigos. Não falem. Com arrogância. E se meu pai me castiga. Estou preparado para os castigos. Porque me está reservada a herança. Se não queres o castigo. Não te é dada a herança. É necessário castigar os filhos. Todo filho é castigado. A tal ponto que Deus não poupou aquele que não cometeu o pecado. Estou preparado para os castigos. 24, 18 a 19. Minha dor é contínua. Qual? Talvez a do castigo. E a verdade. Meus irmãos. Dir-vos-ei a verdade. Os homens lastimam os castigos. Mas não lastimam o motivo deles. O salmista não agia deste modo. Ouvi, meus irmãos. Qualquer que sofreia prejuízo. Sente-se inclinado a dizer. Sofreio sem merecer. Em vez de ponderar que razão sofrer eu. Lastima o prejuízo pecuniário. Mas não o da justiça. Se pecaste. Fica pesaroso teu tesouro interior. Nada tens em casa. Mas provavelmente estás mais despojado no coração. Se o coração está cheio daquele que é o seu bem. O teu Deus. Que não dizes. O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Como foi do agrado do Senhor. Assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Qual era a sua dor? Causa do flagelo que o castigava? De forma nenhuma. Disse ele. E minha dor é contínua. E como se perguntássemos. Que dor? De onde vem? Por que? Diz ele. Confesso minha iniquidade e o meu pecado me angustia. Eis a proveniência da dor. Não se origina do flagelo. Procede da ferida. Não do tratamento. Pois. O flagelo é o medicamento contra os pecados. Ouvi. Irmãos. Somos cristãos. No entanto. Freia quentemente. Se um filho morre. O pai o chora. Se peca. Não chora. Seria de chorar. De lamentar. Vê-lo pecar. Então. Devia moderá-lo. Então devia ensinar-lhe a norma de viver bem. Impor-lhe uma disciplina. Ou. Se o pai fez tudo isso e ele não o viu. Era lastimável. Ele estava em pior estado, ao viver como morto, na luxúria, do que se morresse, pondo termo à luxúria. Quando ele assim agia em tua casa, não somente estava morto, mas ainda estava fétido. Isso é que é lastimável. No primeiro caso tratava-se de suportar, de aguentar. Mas a que é lastimável. Seria de chorar. Hein? Como ouvistes que o salmista se lastimava. Confesso minha iniquidade e o meu pecado me angustia. Não te sintas seguro, quando houveres confessado o teu pecado, mas sempre estás pronto a confessar e a cometer pecados. Confessa tua iniquidade, mas preocupa-te com teu pecado. O que significa, preocupa-te com teu pecado. Cuida de tua ferida. Se disseres, cuido de minha ferida. O que se entende? Se não, empenho-me em curá-la. Preocupar-se com o próprio pecado quer dizer sempre se esforçar, se empenhar, sempre agir diligentemente, com aplicação para curar o pecado. Está bem. Choras teu pecado, todos os dias, mas talvez curram as lágrimas, e as mãos fiquem ociosas. Deem-se as molas, para a remissão dos pecados. Alegre-se o necessitado com tua dádiva e tu te alegres com o dom de Deus. Ele necessita, mas também tu estás necessitado. Ele precisa de ti, e tu precisas de Deus. Tu desprezas o necessitado de ti, e Deus não te despreza, quando precisando dele. Portanto, socorre ao pobre indigente, a fim de que Deus enche o teu íntimo. O meu pecado me angustia, isto é, farei tudo o que devo fazer para pagar e curar o meu pecado. O meu pecado me angustia. 25-20 Entretanto, os meus inimigos vivem. Estão bem. Gozam de felicidade no mundo. Enquanto eu labuto, e arranca-me rugidos o gemido de meu coração. Como vivem os inimigos daquele que já disse a respeito de seus inimigos que eles proferem coisas vãs. Ouve também o que se acha em outro salmo, cujos filhos são como plantas novas. Um pouco mais acima havia dito, cuja boca falou o que é vão. As filhas deles estão cobertas de ornatos à semelhança de um templo. Seus celeiros estão atulhados, a transbordarem de toda espécie de freutos. Seus bois são gordos. Suas ovelhas são fecundas e multiplicam-se nas pastagens. Não há brecha nas cebês. Não há clamor em suas praças. Meus inimigos, portanto, têm vida próspera. Isso é que é vida. A esta vida eles louvam, amam e a levam para sua perdição. Como continua o Salmo. Eles denominam feliz o povo que goza destes bens. E tu, cujo pecado angustia, o que dizes? Feliz é o povo que tem o Senhor seu Deus. Entretanto, os meus inimigos vivem e são mais fortes do que eu e são muitos os que me odeiam iniquamente. Qual o significado de, os que me odeiam iniquamente? Eles odiaram a alguém que lhes desejava o bem. Não seriam bons se pagassem o mal com o mal. Se não retribuíssem o bem, seriam ingratos. Estes, em, que odiaram injustamente pagam o bem com o mal. Tais foram os judeus. Cristo veio para eles, trazendo bens, e eles lhe restribuíram o bem com o mal. Acautelai-vos a respeito deste mal. Irmãos, logo se ensinua. Se dissemos, tais eram os judeus. Não pense cada um de vós que constitui uma exceção. Suponhamos que um irmão te corrija, querendo o teu bem. Tu odeias, e te tornas um destes. Vê de como logo acontece, como é fácil, e evitai tão grande mal, tão ágil pecado. 26 e 21 falavam mal de mim os que retribuem o bem com o mal, porque persegui a justiça. Conseguinte, o mal é paga do bem. O que significa, porque persegui a justiça? Não a abandonei. Para que não entendas a palavra perseguição sempre em mau sentido, o salmista disse. Persegui. Segui perfeitamente, porque persegui a justiça. Ouvi nossa cabeça gemer na paixão, e rejeitaram-me a mim, o bem amado. Qual um morto abominável? Era pouco estar morto, que ainda abominável. Por que crucificado? De fato, a morte de cruz era para os judeus a maior abominação. Porque não entendiam a profecia. Pois o que for suspenso é um maldito. Não foi o crucificado que introduziu a morte no mundo. Mas a encontrou difundida aqui, pela maldição do primeiro homem. Mas ele aceitou a nossa mesma morte, proveniente do pecado. E a suspendeu no madeiro. Isso, a fim de que alguns não pensassem, como opinam alguns hereges 1, que nosso Senhor Jesus Cristo teve uma carne falsa, e não soveu na cruz o débito de uma morte verdadeira. O profeta dá atenção ao fato, e diz, pois o que for suspenso é um maldito. Mostrou, portanto, que o Filho de Deus morreu verdadeiramente, conforme a carne mortal, a fim de não julgares que não morrera verdadeiramente. Se não fosse maldito, aquela morte não era falsa, mas provinha da propagação do gênero humano, maldito na origem, segundo disser a Deus, morrerás. Absolutamente. Como a ele chegou a verdadeira morte, para que chegássemos a verdadeira vida, também caiu sobre ele a maldição da morte para que alcançássemos a benção da vida. E rejeitaram-me a mim, o bem amado, qual um morto abominável. 27 e 22 Não me abandones, Senhor meu Deus, não te retires de mim. Digamos nele, digamos ele, ele intercede nós. E rezemos, não me abandones, Senhor meu Deus. E no entanto ele dissera, meu Deus, meu Deus, que me desamparaste. Aqui, profere, meu Deus, não te retires de mim. Se Deus não se retira do corpo, há de se retirar da cabeça. De quem era essa voz, se não do primeiro homem, Cristo, para mostrar que possuía verdadeira carne, oriunda daquele, diz, meu Deus, meu Deus, que me desamparaste. Deus não o abandonou. O Deus único, Pai, Filho, e Espírito Santo, não te abandona. A ti, que nele crês, haveria de abandonar a Cristo. Mas ele tomara o lugar do primeiro homem. Sabemos, segundo o dito do apóstolo, que nosso velho homem foi crucificado com ele. Estaríamos no estado antigo, se ele não tivesse sido crucificado, no estado de nossa freiaqueza. Veio para que fôssemos renovados, nele. Renovamos-nos, desejando e imitando sua paixão. Era a voz de nossa freiaqueza, nossa voz, que fazia a pergunta, que me desamparaste. Daí vem a palavra daquele salmo, as vozes de meus delitos. Como se dissesse, assumi estas palavras, em lugar dos pecadores. Não te retires de mim. 28-23 Vem em meu socorro, Senhor Deus de minha salvação. Esta, irmãos, é a salvação procurada pelos profetas, conforme diz o apóstolo Pedro. Mas não a receberam os que a procuravam, mas inquiriram e a anunciaram. Viemos nós e encontramos o que eles procuraram. Em, ainda não o recebemos. Nascerão outros depois de nós. E encontrarão o que nem eles haverão de receber e passarão, para que todos nós juntos, no fim do dia, recebamos o denário da salvação, com os patriarcas, os profetas e os apóstolos. Efetivamente, sabeis que os mercenários ou operários, contratados em diferentes épocas para a vinha, receberam, no entanto, igual recompensa. Tanto os profetas, portanto, como os apóstolos e mártires, e também nós, e os que virão depois de nós até o fim dos séculos. No fim, haveremos de receber a salvação eterna, contemplando a glória de Deus, e vendo sua face, havemos de louvá-lo eternamente, sem desfalecer, sem qualquer deniquidade, nem perversidade do pecado. Louvaremos a Deus, não mais suspirando, mas aderindo a ele, até o fim suspirávamos a ele, nos alegrávamos sua causa, na esperança. Estaremos naquela cidade, onde nosso bem é Deus, nossa luz é Deus, nosso pão é Deus, nossa vida é Deus. Encontraremos nele todo o nosso bem, em vista do qual labutamos em nossa peregrinação. Nele estará o repouso, cuja recordação forçosamente agora nos causa dor. Recordamo-nos daquele sábado, acerca do qual tanto falamos, e tanto devemos falar. E ao falarmos, nunca devemos calar, não pela boca, mas pelo coração, porque nossa boca há de calar de sorte que possamos clamar de todo o coração. 1 Os Maniquel Salmo 38 Nós, em, ouçamos o sentido deste nome, e na interpretação do nome busquemos entender a realidade. Pudemos encontrar em nossa pesquisa entre os nomes, traduzidos para nós do hebraico para o latim e estudiosos das divinas letras. Que ditum significa, aquele que atravessa eles dois. Quem, então, este que atravessa, em meio de quem? Pois, não se encontra apenas, aquele que atravessa, mas, eles atravessa. Ao atravessar canta, ou é o cantar que atravessa. Quer cante ao atravessar, ou atravessa ao cantar. Acabamos de cantar o cântico de alguém que atravessa. Que veja a Deus, para quem cantamos, se também nós atravessamos. Mas, se alguém cantar atravessando, alegre-se ser que cantou. Se alguém cantou ainda apegado à terra, a nele tornar-se aquilo que cantou. No meio deles atravessou quem é denominado, aquele que atravessa. No meio deles, apegados ao chão, curvados para a terra, cogitando das coisas de baixo. Colocando sua esperança nas coisas transitórias. A quem ele ultrapassou, se não aos que permaneceram no mesmo lugar. Dois sabês que alguns salmos têm a inscrição, cânticos graduais. No grego é bem evidente o significado de anabatimom. Anabatimis são degraus, mas enquanto ascendentes, não descendentes. No vernáculo, como não temos palavra peculiar, disse o salmista a palavra usada geral. E falando de degraus, ficou ambígonos e eram para subir ou descer. Mas porque não são palavras, nem discursos, sons imperceptíveis. Uma língua expõe o que diz a outra, e torna-se claro em uma o que era ambígono a outra. Como ali, então, alguém que sobe e canta, também a que canta quem atravessa. Esta ascensão, em, e esta passagem, não se faz meio dos pés, das escadas, das asas. E, no entanto, se considerares o homem interior, faz-se tanto pés, quanto escadas e asas. Pois, se não é pés, como é que o homem interior pede? Não me pisoteie a soberba. Se não escadas, como foi que já cove uma escada, onde subiam e desciam os anjos. Se não tem asas, quem é que reza? Quem me dará asas como as da pomba, para voar e repousar? Mas, entre as coisas materiais, os pés são uma coisa, outras escadas, outras asas. Interiormente, contudo, pés, escadas e asas são os afetos da boa vontade. Mir destes, então, andemos, subamos, voemos. Ao ouvir alguém falar aqui daquele que atravessa, e opta imitá-lo, Não procure saltar fossas pela leveza do corpo, ou passar voando sobre algum obstáculo um tanto alto. Estou me referindo aos corpos, pois este alguém também deve saltar fossas. Abrazados pelo fogo, destruídos, perecerão ante a ameaça de tua face. Quais são estes? Abrazados pelo fogo, destruídos, e que perecerão ante a ameaça do Senhor, se não os pecados. Foram abrasados pelo fogo, ação da concupiscência que inflama para o mal, e foram destruídos. Ação da timidez, inativa e em mau sentido. Daí se originam todos os pecados, a saber, do desejo ou do temor. Ultrapaz-se tudo isso. Portanto, aquele que essas coisas podem prender na terra, erga as suas escadas, cria asas. Veja se alguém se reconhece nesta descrição, ou antes, pela graça do Senhor muitos se reconhecem. Talvez já tendo nada mundo e tudo o que deleita no mundo. Escolhem a retidão na vida, que passam aqui entre alegrias espirituais. E estas de onde provém aqueles que ainda andam pela terra, senão da palavra divina, do verbo de Deus, de alguma parábola das escrituras pesquisada e investigada, da suavidade da descoberta, precedida pelo trabalho da busca. Existem santas e boas delícias nos livros. Elas não estão no ouro e na prata, em banquetes e no luxo, na caça e na pesca, nos jogos e divertimentos, nas freivolidades do teatro, na procura e na recepção de honras ruinosas. Não há verdadeiras alegrias nisso tudo, ao passo que, nos livros, nenhuma, ao invés, aquela alma que ultrapassou as coisas inferiores, declara ter se deleitado nos livros e isso diz com verdade e segurança. Os injustos me falaram de deleites, mas não comentou a lei, Senhor. Venha ainda este ditum, atravesse aqueles que se deleitam nas coisas inferiores, e se deleite nessas outras delícias. Alegre-se com a palavra do Senhor, no deleite da lei do Altíssimo. Mas o que dizemos? Daqui ainda há de se passar a outra coisa. Ou é que tem para onde atravessar aquele que o deseja fazer? Ouçamos antes a sua voz. Parece-me que já este habitava no meio das palavras de Deus. E lá aprendeu o que vamos ouvir. 2 Jerônimo Nom Hebra P.G. 48,22 3.2 Eu disse, velarei sobre minha conduta, a fim de não pecar minha língua. Imaginar um homem que atue no meio de outros homens. E que ao ler, explicar, pregar, admoestar, censurar, persuadir, ocupado no trabalho e no seu ofício entre certas dificuldades humanas, embora já atravesse entre aqueles que não se deleitam nessas coisas, tenha dito algo de que se arrepender, e saído de sua boca o que gostaria de anular, e não pode. Não é inutilmente que a língua é úmida. Isso facilmente escorrega. Vendo, portanto, quanto é difícil, uma vez que o homem necessita falar, que não profie algumas palavras que preferia não ter dito, aborrecido causa destes pecados, procure evitá-los. Sofreio desta dificuldade, ao atravessar. Não me julgue quem ainda não atravessou. Passe, e experimentará aquilo de que falo. Então será testemunha e filho da verdade. Conseguinte, como lhe aconteceu tal coisa, decidir a não falar, para não proferir algo de que se arrepender. É isto que indicam suas primeiras palavras. Disse, velarei sobre minha conduta, a fim de não pecar minha língua. Guarda, pois, teus caminhos, ó Editum, e não peques pela língua. Ponder o que has de dizer. Examina. Consulta interiormente a verdade, e assim fala o ouvinte de fora. Procura exagir assim muitas vezes no meio de perturbações, como espírito preocupado. Enquanto há uma freaca, que carrega o peso do corpo corruptível. Quer ouvir e falar. Ouvir interiormente. Falar exteriormente. Vezes. Perturbada pelo esforço de se expressar. Fale a falta de reflexão. Então, fala alguma coisa que não deveria dizer. Contra esse mal. O melhor remédio é o silêncio. Acha-se, então, presente um pecador, com peculiar conotação, orgulhoso e invejoso. Ouve aquele que atravessa a falar, capta as palavras, armas ciladas. É difícil que não se encontre algo que tenha sido proferido como não se devia. Mas, ele, ao ouvir, não perdoa, inveja a calunia. Contra esses tais. Editum, ao atravessar, decidir a calar. Com o seguinte cantou. Eu disse. Velarei sobre minha conduta. Afim de não picar minha língua. Enquanto sou presa de caluniadores. Ou quero captar. Embora não seja apanhado. Velarei sobre minha conduta. Afim de não picar minha língua. Apesar de ter ultrapassado os prazeres terrenos. Embora não me prendam os afetos passageiros dos bens temporais. Embora já despreze as coisas ínfimas. E me leve aos melhores que necessidade tenho de falar. Para captar os ouvintes. E dar acesso aos caluniadores. Eu disse. Velarei sobre minha conduta. Afim de não pecar minha língua. Pus guarda minha língua. Que razão. Causa dos piedosos. Dos aplicados. Dos fiéis. Dos santos. De forma nenhuma. Que ouçam. Para que elogiem o que aprovarem. Quanto ao que reprovam. No meio talvez de muitas coisas que aprovam. Desculpem mais do que censurem. Causa de quem. Então. Queres vigiar sobre tua conduta. Afim de não pecar com a língua. E pões guarda a tua boca. Escuta. Quando o pecador tomou posição contra mim. Não ficou junto de mim. Mas contra mim. O que direi. Finalmente. Como darei satisfação. Falo de coisas espirituais a um homem carnal. Fora vê e ouve. Interiormente é surdo e cego. O homem carnal não aceita o que vem do Espírito de Deus. Se não houvesse homem carnal. Quando haveria calúnia. Feliz de quem profer a palavra aos ouvidos de quem quer ouvir. E não os ouvidos de um pecador que toma posição contra ele. Eram destes últimos os numerosos judeus que cercavam o Cristo. E a seu redor estavam enfurecidos. Quando ele como ovelha para o corte foi levado. E como um cordeiro que permanece mudo na presença de seus tosquiadores. Não abriu a boca. O que dirás aos orgulhosos. Turbulentos. Caluniadores. Litijosos. Louquazes. O que dirás de santo e piedoso. Acerca da religião. Ultrapassando-os. Se mesmo o Senhor disse aos que ouviam de bom grado. Desejosos de aprender. Famintos do alimento da verdade. Tenho ainda muito a vos dizer. Mas não podeis agora compreender. E o apóstolo. Não vos pude falar como a homens espirituais. Mas tão somente como a homens carnais. Acerca dos quais não perdi a esperança. Mas devia cuidar de nutri-los. Pois, continua, como crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite. Não alimento sólido. Pois não o podeis suportar. Isso, mesmo agora, disse. Mas nem mesmo agora podeis. Não te apreces para ouvir o que não compreendes. Mas cresce para compreenderes. Assim dirigimos a palavra ao pequenino. Que deve ser alimentado no seio da mãe igreja com o predoso leite. Para torná-lo idôneo a se aproximar da mesa do Senhor. O que poderei falar de semelhante ao pecador que toma posição contra mim. E julga-se capaz ou finge-se-lo. Daquilo que não entende. Se lhe explico e ele não entende. Não reconhece que não entendeu. Mas pensa que eu fui vencido. Isso, diante do pecador que toma posição contra mim. Os guarda minha boca. 4.13 Como prossegue? Ensurdeci. Fui humilhado. Abstivo-me de proferir até palavras boas. Aquele que atravessou sofreu dificuldade em certo degrau. Para o igual já passou. E procuro ultrapassá-lo para evitar este obstáculo. Eu receava pecar. De sorte que não falava. Impunha-me o silêncio. Dissera. Velarei sobre minha conduta. Afim de não pecar minha língua. Receoso de falar. Para não pecar. Ensurdeci. Fui humilhado. Abstivo-me de proferir até palavras boas. Enquanto receava demais falar palavras más. Calei as boas. Ensurdeci. Fui humilhado. Abstivo-me de proferir até palavras boas. Que dizia palavras boas. A não ser porque ouvia. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria. O amigo do esposo está presente e o ouve. É tomado de alegria. Não causa de sua própria voz. E sim devido a do esposo. Ouve o que deve dizer. Para dizer a verdade. Pois. Quem mente. Fala do que lhe é próprio. O salmista sofreu algo de triste e molesto. Com esta confissão adverte a nos precavermos. Não a imitarmos o que lhe padeceu. Temendo demais. Conforme disse. Falar alguma coisa má. Decidiu nada proferir. Nem palavras boas. E como decidiu calar-se. Começou não ouvir. Se tu atravessas. Paras. Esperando ouvir de Deus o que dizer aos homens. Passas correndo entre Deus que é rico. E o pobre desejoso de ouvir. Podes ouvir de Deus e falar ao pobre. Se preferes não lhe falar. Não merecerás ouvir de Deus. Desprezas o pobre. Serás desprezado pelo rico. Tu te esqueceste de que és servo. Estabelecido pelo Senhor sobre a criadagem. Para dar-lhe o alimento em tempo oportuno. Como queres receber se és preguiçoso para dar. Com justiça. Portanto. Uma vez que não quiseste transmitir o que receberas. Ser-te-á vedado receber aquilo que ambicionavas. Querias uma coisa e tinhas outra. Dá o que tens. Para mereceres receber o que não tens. Isso. Pus guarda minha boca e impus-me silêncio. Porque via que em toda parte era perigoso falar. Fiz. Então. O que não queria. Ensordeci. Fui humilhado. Não. Me humilhei. Mas. Fui humilhado. Ensordeci. Fui humilhado. Abstive-me de proferir até palavras boas. Comecei a calar até palavras boas. Pelo receio de dizer palavras más. E ser criticado o meu conselho. Abstive-me. Então de palavras boas. E minha dor recrudeceu. Com o silêncio. De certo modo descansara da dor que caluniadores e críticos me haviam infligido. Cessar a dor causada pelos caluniadores. Mas ao absterme de palavras boas. Recrudeceu a minha dor. Comecei a sentir mais ter calado o que devia falar do que sentiria ter dito o que não devia. E minha dor recrudeceu. 5. 4.5 Com a reflexão. Acendeu-se o fogo. Meu coração começou a ficar inquieto. Vi os insensatos. E definhava. Sem censurá-los. E assim calado. O zelo de tua casa me consumia. Considerei meu senhor. A dizer. Servo mau e preguiçoso. Devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros e. Ao voltar. Eu o receberia com juros. Livre Deus dos seus ministros do que segue. Lançai-o lá fora nas trevas. De mãos e pés amarrados. O servo. Não perdulário. Mas preguiçoso em colocar o dinheiro. O que devem esperar os que gastaram numa vida devassa. Se são condenados os que guardaram com preguiça. Com a reflexão. Acendeu-se o fogo. O salmista. Nesta hesitação entre falar e calar. No meio dos que estão prontos a caluniar e os. Que afetam procurar instrução. Entre ricos e pobres. Sofrendo as zombarias dos que tinham em. Abundância e o desprezo dos soberbos. Considerando felizes os que têm fome e sede de justiça. Em trabalhos de ambos os lados. Aflitos em ambos. Periclitando para não lançar as. Pérolas aos porcos. Periclitando para dar o alimento aos companheiros de serviço. Nesta tribulação. Procurou outro lugar melhor. Longe deste ministério. No qual o homem tanto labuta e corre perigo. Suspirando certo o fim. Quando não sofrerá mais estes males. Aquele fim. Quando o senhor dirá o bom dispenseiro. Entra na alegria de teu senhor. Disse. E falou a minha língua. O salmista. No meio de tais tribulações. Tais perigos. Tais dificuldades. Apesar de se deleitar na lei do senhor. No entanto. Pelo crescimento da iniquidade. O amor do mundo os esfriará. No meio destas aflições. Diz. E falou a minha língua. A quem não é um ouvinte. A quem procuro ensinar. Mas aquele que me atenderá. E quem desejo ser esclarecido. Falou a minha língua. Aquele a quem ouço interiormente. Se ouço o que é bom. O que é verdade. O que falou. Faz-me conhecer. Senhor. O meu fim. Ultrapassei algumas metas. E cheguei a outras. Estas são melhores do que as ultrapassadas. Mas ainda resta o que ultrapassar. Pois. Não permaneceremos aqui. Onde sofremos tentações. Escândalos. Ouvintes e caloneadores. Faz-me conhecer. Senhor. O meu fim. O fim que me falta. Não o curso presente. Seis refere-se ao fim que o apóstolo visava ocorrer. Confessava sua imperfeição. Verem-se uma coisa. E procurarem outro lugar coisa diferente. Pois. Diz. Não que eu já o tenha alcançado. Ou que já seja perfeito. Irmãos. Eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado. E para não dizeres. Se o apóstolo não alcançou. Eu é que hei de alcançar. Se o apóstolo não é perfeito. Eu é que sou perfeito. Vê o que ele faz. Presta atenção ao que fala. O que fazes. Apóstolo. Ainda não alcançaste. Ainda não és perfeito. O que fazes. Para que a ação me estimulas. O que me propões a imitar e seguir. Diz ele. Uma coisa faço. Esquecendo-me do que fica para trás. E avançando para o que está adiante. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da vocação do alto. Que vem de Deus em Cristo Jesus. Segundo a intenção. Ainda não segundo a obtenção. A posse. Não recaiamos naquilo que já ultrapassamos. Nem nos detenhamos no ponto onde chegamos. Corramos. Empenhemos-nos. Estamos a caminho. Não fiques tão tranquilo a respeito das coisas que ultrapassaste. Quanto o solícito a respeito daquelas que ainda não alcançaste. Esquecendo-me do que fica para trás. E avançando para o que está adiante. E prossigo para o alvo. Para o prêmio da vocação do alto. Que vem de Deus em Cristo Jesus. Pois. Ele é o fim. Um só em. Ele é aquela única coisa. Senhor. Mostra-nos o Pai. E isto nos basta. Um só fim. Que em outro salmo é denominado. Uma só coisa. Uma só coisa. Pedi ao Senhor. E a procurarei. Esquecendo-me do que fica para trás. E avançando para o que está adiante. Uma só coisa. Pedi ao Senhor. E a procurarei. Habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Para quê? Para contemplar as delícias do Senhor. Ali me alegrarei causa dos companheiros. Não temerei os adversários. Ali. O que contempla comigo é amigo e não inimigo caluniador. Este Editum desejou o seguinte. Conhecer-se quando estava aqui. Para saber o que lhe faltava. Não tanto alegrar-se do que alcançara. Quanto desejar o que ainda não obtivera. Havendo atravessado alguns bens. Não permanecer no caminho. Mas. Pelo desejo. Ser arrebatado aos bens do alto. Até que ele. Havendo ultrapassado alguns bens. Atravessasse todos. E sendo atingido algumas gotas de orvalho. Provenientes da nuvem das escrituras do Senhor. Chegasse. Como o servo. A fonte da vida. Naquela luz visse a luz. E se escondesse no esconderijo da face do Senhor. Da perturbação dos homens. Onde diria. Aqui estou bem. Nada mais quero. Amo a todos. E não temo a ninguém. Bom desejo. Santo desejo. Congratulai-vos conosco. Vós que já o possuís. E rezai para que o tenhamos permanentemente. Para não desanimarmos no meio dos escândalos. Pois. Também nós o pedimos para vós. Pois. Nós não somos dignos de rezar vós. E vós indignos de orar em nosso favor. O apóstolo se recomenda a seus ouvintes. Aos quais pregava a palavra de Deus. Portanto. Rezai nós. Irmãos. Para que vejamos claramente o que devemos ver. E digamos com exatidão o que nos cabe dizer. De resto. Sei que este desejo é de poucos. Não me entendem bem senão os que experimentaram o que falo. No entanto. Falamos a todos. Os que já possuem tal desejo. E os que ainda não o tem. Aos que o tem. Para que conosco suspirem aqueles bens. Aos que não o tem. Para que sacudam a preguiça. Passem além das coisas inferiores. Cheguem à doçura da lei do Senhor. E não fiquem no meio dos deleites dos iníquios. Muitos narram muitas coisas. E muitos louvam muitas coisas. Os iníquios a coisas iníquas. Efetivamente. Também as coisas iníquas apresentam deleites. Mas não como a tua lei. Senhor. Digam. Portanto. Conosco os que acreditam que nós também as dizemos. É questão interna. Que não pode ser demonstrada a palavras. Mas. Quem assim age. Acredite que outro também o faz. Não se julgue o único a ter recebido o dom de Deus. Diga. Portanto. Nestas circunstâncias. E ditum. Faz-me conhecer. Senhor. O meu fim. Sete. Qual é o número de meus dias? Pergunto que número de dias é este? Posso dizer. Posso entender números sem números. Como posso dizer anos sem anos? Onde se acham os anos? De certo modo há número. No entanto. Tu és sempre o mesmo e teus anos não terminam. Faz-me conhecer o número dos meus dias. Mas qual é? Como? Então. Este número em que estás? Não existe. Em verdade. Se observo bem. Não existe. Se me detenho. É como se fosse. Se ultrapasso. Não existe mais. Se sacudindo esses dias para longe. Contemplar os do alto. Se comparar estes últimos que permanecem. Com os transitórios. Vejo até que ponto estes são reais e qual o que tem mais aparência de ser do que de fato existe. Direi que existem esses meus dias. Diria que esses meus dias existem. E darei com temeridade tão grande nome ao curso das coisas passageiras. Pois. Deficiente como sou. Quase não existo. Esqueço-me daquele que disse. Eu sou aquele que é. Existe. Portanto. Algum número dos dias. Existe. E é sem fim. Nestes nossos dias. Direi que algo existe. Se retenho o dia. Acerca do qual me perguntas se existe. Ou para me interrogares. Retenho aquele a respeito do qual me interrogas. Tu retens. Se retiveste o dia de ontem. Retenho também o de hoje. Mas. Dizes. Não tenho mais o dia de ontem. Porque já não existe. Retenho aquele dia em que estou. E que está comigo. Então tu te esqueceste de quanto já passou desde a aurora. O dia de hoje não começou a primeira hora. Apresenta-me sua primeira hora. Apresenta-me a segunda. Que talvez também já tenha passado. Dizes-me. Apresento a terceira. Talvez seja agora. Certamente há estes dias. E existe também o terceiro dia. E se me apresentas a terceira. Será a hora. Não o dia. Não obstante. Nem isto te concedo. Se comigo tudo isso ultrapassaste. Dá-me ao menos a terceira hora. Esta em que estás. Se um pouco dela já passou. E resta ainda um pouco. Não podes dar-me o passado. Porque já não existe. Nem o que resta. Porque ainda não veio. O que me darás. Então. Desta hora que agora passa. O que me darás dela. Para aplicar-lhe a palavra. É. Ao proferires a palavra. É. Certamente trata-se de uma sílaba. O momento é um. E a sílaba. Tem três letras. Ao emití-la. Não chegas a segunda letra da palavra. Antes de terminar a primeira. A terceira só ressoará quando a segunda houver terminado. O que me darás desta única sílaba. E retens o dia. Se não seguras uma só sílaba. Os minutos voam e arrastam tudo. Segue seu curso a torrente das realidades. Desta torrente. Em nosso favor bebe no caminho aquele que já exaltou a cabeça. Estes dias. Portanto. Não são. Mais passam do que vêm. E quando vêm. Não podem parar. Juntam-se. Seguem-se. Mas não param. Nada do passado volta novamente. Espera-se que passe o que há de vir. Ainda não está em nosso poder. Ainda não veio. Quando vier. Não o podemos reter. Qual é. Portanto. O número de meus dias. Não falo do que não é. Que me perturba com a maior dificuldade e perigo. E aí não é. Mas. Não podemos dizer que existe o que não permanece. Também não que não existe o que vem e passa. Procuro aquele simples é. Aquele é genuíno. Aquele é verdadeiro. Aquele é da Jerusalém. Esposa de meu Senhor. Onde não haverá morte. Nem falha. Onde haverá um dia que não passa. Mas que permanece. Que não é precedido um ontem. Nem avança para um amanhã. Faz-me conhecer este número de meus dias. Oito. Para que eu saiba o que me resta. Em meus trabalhos. Falta-me isto. E enquanto me faltar. Não me digo perfeito. Enquanto não o recebo. Digo. Não que eu já o tenha alcançado. Ou que já seja perfeito. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da vocação do alto. Receberei tal recompensa a meu curso. O fim da corrida será certa e morada. A própria morada da pátria. Sem peregrinação. Sem sedição. Sem tentação. Com o seguinte. Faz-me conhecer qual o número dos meus dias. Para que eu saiba o que me resta. Uma vez que ali ainda não me acho. Que não me ensoberbeça pelo que já sou. Afim de estar nele e não ter em mim a minha justiça. Em comparação com aquilo que é. E dando atenção ao que ainda inteiramente não é. Parece-me ser mais o que falta do que aquilo que já tenho. Tornar-me-ei mais humilde pelo que me falta do que orgulhoso pelo que já possuo. Pois. Aqueles que julgam ter alguma coisa enquanto vivem na terra. Causa do orgulho não recebem o que falta. Pensam ser grandioso o que já tem. Se alguém pensa ser alguma coisa. Quando nada é. Engana a si mesmo. Nem isso se torna importante. Porque o inchaço e o tumor imitam a grandeza. Mas não são sádios. 9.6. Conseguinte. Já este que atravessa age ocultamente no coração. De tal sorte que só o sabe quem age de igual modo. Como se já tivesse alcançado o que pedira. Tornando-se-lhe conhecido o seu fim. O número de seus dias. Dá atenção às coisas que atravessou e as compara ao conhecimento anterior. Como se lhe dissesse que desejaste saber o número de teus dias. O que dizes destes dias? Deste conhecimento conclui outra coisa e diz. Eis que reduziste os meus dias à velhice. Envelhecem aqueles que eu queria fazer novos. Novos que nunca envelhecessem. Para poder dizer. Passaram-se as coisas antigas. Eis que se fizeram novas. Agora em esperança. Então na realidade. Mas, renovados pela fé e pela esperança. Quantas coisas antigas ainda fazemos. Não fomos revestidos de Cristo a tal ponto que nada mais tenhamos de Adão. Vê de Adão a envelhecer em nós. E Cristo a se renovar. Embora em nós. O homem exterior vá caminhando para a sua ruína. O homem interior se renova dia a dia. Se atendemos, pois, ao pecado, à mortalidade, ao tempo passageiro, ao gemido, ao labor, ao suor, às idades que se sucedem, sem parar, indo insensivelmente da infância à velhice, vemos nisto o homem velho, o dia velho, o antigo cântico, o antigo testamento. Se nos voltamos para o interior, ao que há de ser renovado, as coisas imutáveis, encontramos o homem novo, o dia novo, o cântico novo, o novo testamento. Amemos esta novidade. Não temamos o que é velho. Agora, pois, neste curso, passamos do antigo ao novo. Esta passagem se realiza com a corrupção das coisas exteriores e a renovação das interiores. Até que isso mesmo que exteriormente se corrompe, pague o débito da natureza, morra, se renove, e isto na ressurreição. Então, na realidade todas as coisas se farão novas, as restantes que agora existem em esperança. É alguma coisa o que fazes agora, despindo o que é velho correndo para o que é novo. O salmista, correndo para o que é novo, e avançando para o que está adiante, diz, Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual é o número dos meus dias, para que eu saiba o que me resta. Ele ainda traz consigo a Adão, mas apressa-se em direção a Cristo. Eis que reduziste meus dias à velhice. Dias antigos oriundos de Adão, fizeste os velhos. Envelhecem cada dia, de tal modo que uma vez serão consumidos. Diante de Ti a minha vida é como um nada. Diante de Ti, Senhor, como nada é a minha vida. Diante de Ti que o vês. Também eu vejo diante de Ti, não diante dos homens. O que direi? Com que palavras posso mostrar que nada sou em comparação daquele que é? Mas interiormente posso dizer, e de algum modo perceber. Diante de Ti, Senhor, onde estão Teus olhos? Não onde estão os olhos dos homens? E como sou diante de Teus olhos? A minha vida é como um nada. Dez não obstante, é vaidade todo homem que vive na terra. Não obstante, o que eu dizia? Eis que já ultrapassei tudo o que é mortal. Desprezei as coisas inferiores. Pisei os bens terrenos. Subi até ao deleite da lei do Senhor. Hesitei acerca do número dos dias do Senhor. E ainda desejei aquele fim sem fim. Anelei saber número dos meus dias. Porque o número destes dias nada é. Já me tornei assim. Tantas coisas ultrapassei. E almejo aquelas que permanecem. Não obstante, enquanto estou aqui, assim como eu sou. Enquanto estou neste mundo. Enquanto me acho com esta carne mortal. Enquanto a vida do homem sobre a terra é uma tentação. Enquanto suspiro no meio dos escândalos. Enquanto eu que estou de pé receio cair. Enquanto forem acertos para mim os males e os bens. É vaidade todo homem que vive na terra. Todo homem. Digo. Quer pare ou atravesse. Até mesmo e de tum. Pertence a esta vaidade universal. Porque tudo é vaidade. E vaidade das vaidades. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Acaso também o de tum ainda está debaixo do sol? Ele tem ainda alguma coisa debaixo do sol. E alguma coisa além. Debaixo do sol. Ele está desperto. Dorme. Come. Bebe. Tem fome. Tem sede. Sente vigor. Fatigase. Torna-se menino. Jovem. Velho. Duvida acerca do que desejar e temer. Tudo isso passa debaixo. Do sol mesmo é de tum. Mesmo aquele que o ultrapassou. Como. Então. Ele atravessa. Devido àquele desejo. Faz-me. Conhecer o meu fim. Senhor. Este desejo é acima do sol. Não debaixo do sol. Debaixo do sol estão todas as coisas visíveis. Tudo o que não é visível não está debaixo do sol. A fé não é visível. A esperança não é visível. A caridade não é visível. A benignidade não é visível. Finalmente não é visível aquele temor casto que permanece pelos séculos dos séculos. Em tudo isso, encontre de tum suavidade e consolo. E vivendo acima do sol, porque tem a cidadania dos céus, geme causa daquilo que ainda tem debaixo do sol. Despreze e lastima essas últimas coisas, enquanto deseja ardentemente as outras. Falou das primeiras. Fale também das segundas. Ouviste os quais os bens desejáveis. Ouvi quais os desprezíveis. Não obstante, é vaidade todo homem que vive na terra. 11 e 7. Em verdade, passa o homem, como em imagem. Qual imagem? Se não é referida na escritura. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Passa o homem, como em imagem. Em verdade, porque esta imagem é algo de grandioso. Depois de, em verdade vem. No entanto, a palavra que ouvistes, em verdade pertence ao que está acima do sol. A seguinte, no entanto trata do que está debaixo do sol. A primeira pertence à verdade. A segunda é vaidade. Em verdade, pois, passa o homem, como em imagem. No entanto, é em vão que ele se atormenta. Ouve qual é a sua perturbação. E vê se não é vã, para que acalques, a ultrapasses, e habites no alto, onde não existe tal vaidade. Qual? Acumula tesouros e não sabe para quem a juntará. Tola vaidade. Feliz o homem, que põe no Senhor a esperança e não olhou vaidades e enganosas loucuras. Ao falar assim, ó avaro, parece-te que eu deliro. Parecem-te palavras senis. Tu, que és um homem de grandes conselhos e grande prudência, excogitas cada dia acerca do modo de ganhar dinheiro, de negócios, de agricultura, talvez também de eloquência, de jurisprudência, de milícia, e acrescentas também empréstimos. Homem judicioso, nenhuma ocasião perdes de acumular dinheiro, e de ocultá-lo cuidadosamente. Exploras o próximo, mas acautelas-te de quem pode te explorar. Receias sofrer aquilo que fazes. Não te corriges, ao sofreres alguma coisa. Mas, não sofres. És um homem prudente. Guardas com cuidado e não só a juntas muito bem. Tens onde colocar, a quem confiar, a fim de que nada se estrague do que a juntaste. Interrogo o teu coração, examino a tua prudência. Eis que amontoaste, guardaste, de tal modo que nada se perca do que guardaste. Diga-me, para quem guardas? Não trato contigo do mal que há em tua avareza avã. Não o lembro, não o exagero. Apenas proponho, discuto aquilo de que a leitura do presente salmo me dá oportunidade de discutir. Certamente acumulas, em tesouras. Não digo, não aconteça aqui enquanto recolhes, seja escolhido. Não digo, cuidado para não seres roubado, ou roubares. Falarei com maior clareza. Talvez estando cego causa de tua avareza, não ouviste ou não entendeste. Nem digo, não suceda que enquanto procuras roubar ao menor, sejas preso do maior. Pois, não percebes que estás no mar, nem vês que os peixes menores são devorados pelos maiores. Não digo isto, não falo das dificuldades e perigos na própria aquisição de dinheiro, de quanto sofrem os que o acumulam, como correm perigo, como quase enfrentam a morte. Passo cima disso tudo. Sem dúvida, acumulas sem encontrar contradição. Guardas sem padeceres furto. Examina teu coração, e tua grande prudência, que zomba de mim, que me considera louco falar deste modo. Mas, responde-me, para quem reservas o que em tesouras. Sei o que queres dizer, como se não me ocorresse aquilo que queres dizer. Hás de responder, guardo para meus filhos. É uma palavra de amor paterno, uma desculpa da iniquidade. Dizes, economizo para meus filhos. Está bem, guardas para teus filhos. Será que Edithum não estava ciente disso? Sabia-o muito bem, mas o contava entre os dias antigos. Isso desprezava, apressando-se em direção aos novos. Doze mas, vou examinar-te a teus filhos. Guardas as riquezas, tu que has de passar, para outros que vão passar, ou antes, tu que passas, para outros que passam. Havia falado que tinhas de passar, como se agora permanecesses. Hoje mesmo, desde que começamos a falar até o momento atual, percebes que envelhecemos. Pois, nem sentes o crescimento de teus cabelos. Agora, enquanto estás de pé, enquanto estás aqui, enquanto falas ou fazes alguma coisa, crescem teus cabelos. Não cresceram de repente, de sorte que devesse procurar um cabeleireiro. O tempo voa, tanto para os que entendem, quanto para os que não o percebem. Ou estão entregues a alguma ocupação má. Tu passas, e guardas para teu filho que também passa. Em primeiro lugar, quero te perguntar, sabes se o filho, para quem guardas teu bem, há de possuí-lo? Ou se ainda não nasceu, se há de nascer? Economizas para teus filhos, e é incerto se os terás, ou se há um de possuir, nem colocas teu tesouro no lugar certo. Teu senhor não daria a seu servo um conselho para que perdesse seus bens. És o servo muito rico de um importante pai de família. Deu-te o que amas, o que tens, e não quer que perca seu dom àquele que se dará a si mesmo a ti. Mas, diria que nem mesmo o que te deu certo tempo, ele quer que o percas. É muito, superabundante, ultrapassa as tuas necessidades. Já é certamente supérfluo. Nem isto quero que percas, diz o teu senhor. Mas, o que hei de fazer? Vai para outro lugar. Não é seguro o lugar onde o puseste. Sem dúvida queres servir a avareza. Vê se talvez não seja até conveniente a própria avareza o meu conselho. Queres possuir o que tens, e não perder. Mostra o lugar onde deves colocá-lo. Não em tesouros na terra, sem saber para quem guardas teus bens. E depois, como há de consumi-los o que os possuir, o que os tiver em sua posse. Talvez venha a possuir, mas escravizado, e não conservará o que herdar. É possível que estejas guardando para ele, mas o percas antes que ele venha. Dou um conselho à tua solicitude. Ajuntai para vós tesouros nos céus. Aqui na terra, se queres conservar riquezas, procuras um depósito. Talvez não confies em tua casa a causa de teus domésticos. Entregas, então, a um banco. Ali é difícil uma perda. O ladrão não tem fácil acesso e tudo é bem guardado. Que pensas nisto? Se não porque não tens lugar melhor para depositar. E se eu te apresentar um melhor? Eu te direi, não entregues a um menos capaz. A alguém mais idôneo. Confia a ele. Possui grandes depósitos, onde as riquezas não se podem perder. Ele é grande e mais rico do que todos. Talvez logo respondas, como ousarei confiar a ele. Mas, se ele mesmo te convida, reconheceu? Não é só pai de família, mas é também o teu senhor. Ele te diz, não quero, meu servo, que percas teu pecúlio. Descobre onde deves colocá-lo. Que colocas num lugar onde podes perdê-lo. Ou onde, se não perderes, tu não poderás ficar para sempre. Há um lugar para onde he de te transferir. Teus bens te precedam lá. Não receies perdê-los. Fui o doador, serei o guarda. Isto é o que te diz o teu senhor. Interroga a tua fé, e vê se queres dar-lhe crédito. Responderás, considero o perdido o que não vejo. Quero ver meus bens aqui. Querendo vê-los aqui, nem os verás, nem os terás ali. Suponhamos que tens algum tesouro escondido na terra. Quando sais, não o levas contigo. Vieste para ouvir o sermão, para acumular riquezas interiores, e ficas pensando nas exteriores. Acaso as trouxeste contigo para cá? Aí está, agora não as vês. Acreditas que as tens em casa, porque sabes que as depositaste, mas sabes se não as perdeste. Quantos voltaram para casa, e não encontraram o que depositaram? Provavelmente agora estremeceram os corações dos ambiciosos. Como disse que muitos freiaquentemente voltaram para casa, e não encontraram o que haviam guardado. Disse cada um no coração. Longe de nós, ó bispo, deseja-nos o bem, reza a nós. Longe de nós que tal aconteça. Não seja assim. Creio em Deus que encontrarei na íntegra o que guardei. Creio em Deus e não confias nele. Creio em Cristo, que estará são e salvo o que guardei. Ninguém se aproximará. Ninguém o roubará. Acreditando em Cristo, queres estar certo de que nada perderás dos bens de tua casa. Ficarás mais seguro, acreditando em Cristo, se colocares teus bens lá onde ele aconselhou o que pusesses. Acaso tens confiança em teu escravo, e desconfias de teu Senhor? Sentes segurança em tua casa, e desconfias do céu. Mas, dizes, como colocarei meus bens no céu? Deite o conselho, põe onde te digo. Não quero que saibas como chegará ao céu. Põe nas mãos dos pobres, dá aos necessitados. O que te importa como chegará? Não levarei até lá o que eu recebo. Ou esqueceste a palavra, toda vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos. A mim o fizestes. Se tivesses um amigo possuidor de alguns fossos ou cisternas, e todos os recipientes para guardar algum líquido, ou vinho ou óleo, e estivesses procurando onde esconder ou guardar teus freutos, e ele te dissesse, eu os guardo para ti. Se tivesse canais ocultos e certas passagens para chegar àqueles recipientes, de modo que estes canais corressem ocultamente o que se derramasse às claras, e ele te dissesse, derrama aqui o que tens. Julgarias que aquele lugar não é aquilo que pensavas, e terás receio de derramar. Ele que conhece os mecanismos ocultos de seus depósitos, não te diria, derrama sem medo. Daqui eles correm para ali, não vês onde, mas acredita em mim que os fabriquei. Aquele quem foram criadas todas as coisas, fez moradas para todos nós, quer que ali nos preceda o que temos, para não perdermos aqui na terra. Quando guardas teus bens na terra, diz-me para quem os acumulas. Tens filhos? Acrescenta mais um, e dá alguma coisa ao Cristo. Acumula tesouros e não sabe para quem a juntará. É em vão que se atormenta. 13 e 8 E agora, quando, fala este de Tom, considerando certa vaidade, meditando determinada verdade, colocado no meio entre o que lhe é inferior e o que lhe é superior, e agora, disse, quando ultrapassei alguma coisa, quando muitas calquei, quando já não estou preso aos bens temporais, ainda não sou perfeito, ainda não recebi, pois fomos salvos em esperança, e ver o que se espera, já não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. E agora o que posso esperar? Não é o Senhor? Ele é minha esperança e deu-me tudo isto que é desprezível. Dá-me-á a si mesmo também. Ele que está acima de todas as coisas, quem tudo foi feito e que me criou no meio delas, Ele é a minha esperança, o Senhor. Vê diz Iditum, irmãos, vê diz como ele espera. Ninguém, portanto, se diga perfeito aqui, engana-se, ilude-se, erra-se o diz. Não é possível conseguir a perfeição aqui na terra. E o que adiantaria? Se perdesse a humildade. E agora, o que posso esperar? Não é o Senhor? Quando vier, já não será esperado. Então será a perfeição. Agora, em, mais que através Iditum, ainda espera. Todo o meu tesouro está sempre diante de ti. Já progredindo, já tendendo para ele, e começando a ser, diz, todo o meu tesouro está sempre diante de ti. Os bens da terra, em, estão igualmente diante dos homens. Tens ouro, tens prata, escravos, propriedades, árvores, animais, servos, estes bens são visíveis também aos homens. Mas há um tesouro que sempre está diante de Deus. Todo o meu tesouro está sempre diante de ti. 14 e 9 Livra-me de todas as minhas iniquidades. Atravessei muitas coisas. De fato, foi muito o que atravessei. Mas se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ultrapassei muitas coisas, mas ainda bato no peito, e digo, perdoa-nos as nossas dívidas como também nós perdoamos aos nossos devedores. Tu és, portanto, minha esperança, meu fim. O fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê, de todas, não somente daquelas que já atravessei, para que não recaia, mas de todas absolutamente. Causa disso agora, batendo no peito, digo, perdoa-nos as nossas dívidas. Livra-me de todas as minhas iniquidades, pois penso e retenho o que diz o apóstolo, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Havendo declarado que ainda não era perfeito, logo em seguida diz, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. O que significa, todos nós que somos perfeitos? Já havias afirmado, não que eu já o tenha alcançado ou que já seja perfeito. Segue a ordem das palavras, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus, em Cristo Jesus. Ele, conseguinte, não é ainda perfeito, porque prossegue para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus. Ainda não chegou lá, ainda não o encontrou. Se ele ainda não é perfeito, porque ainda não chegou lá, quem de nós é perfeito? Todavia prossegue, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Tu não és perfeito, ó apóstolo, e nós seríamos. Mas escapou-nos que ele agora se diz perfeito, pois, não disse, todos vós que sois perfeitos, tenhais este sentimento, mas, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, tendo afirmado pouco antes, não que eu já o tenha alcançado ou que já seja perfeito. De outra maneira, portanto, aqui não podes ser perfeito, a não ser que saibas que aqui não podes ser perfeito. Tua perfeição consiste em teres ultrapassado algumas coisas, de tal sorte que te apreces para outras, teres ultrapassado algumas coisas de modo que resta outra para a qual deves passar, depois que todas as outras ficaram para trás. Esta é a fé segura, pois, quem pensar que já chegou, soube bem alto para cair. Quinze estas razões, penso de tal modo que me declaro imperfeito e perfeito, imperfeito, de fato, porque ainda não recebi algo que desejo, perfeito, em, porque sei exatamente o que me falta. Uma vez que assim penso, que desprezo as coisas humanas, que não quero alegrar-me com as coisas transitórias, que me rio do avaro que se gaba de prudente zomba de mim, dizendo que estou louco, uma vez que assim me porto, que lastimo este proceder, digo, tu me deste como alvo de escarno ao insensato, quiseste que eu vivesse no meio deles, que entre eles pregasse a verdade, apesar de amarem a vaidade, só posso ser escarnecido eles. Fomos dados em espectáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, aos anjos que louvam e aos homens que injuriam, ou antes, aos anjos que louvam e vituperam, aos homens que elogiam e censuram. Temos armas ofensivas e defensivas, e militamos na glória e no desprezo, na boa e na má fama, tidos como impostores e, não obstante, verídicos. Assim somos junto dos anjos, assim junto dos homens. Isto sucede, porque entre os anjos há santos anjos, aos quais a praz nossa vida honesta, e há anjos prevaricadores, aos quais nossa vida bem vivida desagrada. Entre os homens, igualmente, há santos varões, aos quais nossa vida agrada, e malvados, que zombam de nossa vida correta. Ambas são armas, umas da direita, outras da esquerda, no entanto, umas e outras são armas. Os das da direita e as da esquerda, a saber, os que louvam e criticam, os que prestam honras e os que infligem o trajes. Com ambas luto com o diabo, com umas e outras o firo, na prosperidade se não me deixo subornar, na adversidade se não desanimo. 16.11 E tu me deste como alvo de escárnio ao insensato. Ensurdeci, não abri a boca. Contra o insensato, ensurdeci, não abri a boca. A quem direi o que se passa em mim? Pois, ouvirei o que falar em mim o Senhor Deus, porque falará de paz a seu povo, mas para os maus não há paz. Diz o Senhor. Ensurdeci, não abri a boca. Porque é isto que me fizeste. Não abriste a boca, porque foi Deus quem te fez. É estranho. Deus não te deu uma boca para falar? Quem fez o ouvido não ouve. Quem fez o olho, não vê. Deus te deu boca para falar, e dizes, ensurdeci, não abri a boca, porque é isto que me fizeste. Ou, porque é isto que me fizeste, pertence ao versículo seguinte. Porque é isto que me fizeste, desvia de mim os teus golpes. Não me extermines, porque é isto que me fizeste. Somente fere para que progrida, e não para que pereça. Bate-me apenas para me plasmar, não para me esmagar. Porque é isto que me fizeste, desvia de mim os teus golpes. Dezessete dozes Sob o rigor de Tomão sucumbi, quando arguido, isto é, ao me arguires, desfaleci. E qual o significado de tua arguição, se não o que segue? Causa de iniquidade castigaste o homem, e fizeste consumir-se qual aranha a minha alma. Muito é o que entendeu este de Tom. O mesmo acontece se alguém entende unido a ele, se alguém com ele atravessa. Afirma que desfaleceu diante das censuras de Deus, e quer que os golpes dele se afastem, porque foi Deus quem o fez. Aquele que o fez, o refaça, o Criador o renove. Não obstante, foi sem razão, irmãos, que de tal modo desfaleceu quem quer ser renovado, restaurado. Diz o salmista, causa de iniquidade castigaste o homem. Todo o meu desfalecimento, minha freiaqueza, meu clamor, profundo, devidos todos a minha iniquidade foram instrução, não condenação de tua parte. Causa de iniquidade castigaste o homem. Mais claramente diz outro salmo, foi bom que me humilhaste para que eu aprenda as tuas justificações. Fui humilhado e isto é bom para mim, é castigo e simultaneamente graça. O que nos reserva para depois do castigo, se o castigo é uma graça. Dele foi dito igualmente, fui humilhado e ele me salvou. E, foi bom que me humilhaste para que aprenda as tuas justificações. Causa de iniquidade castigaste o homem. A palavra, estabeleces dor no preceito, só pode ser dita a Deus aquele que atravessa, porque Deus só pode ser visto aquele que atravessa. Estabeleces dor no preceito, deste-me um preceito de dor. Plasmas a minha dor. Não a deixas informe, mas lhe das forma. A dor formada que me inflige se torna-se um preceito para mim, a fim de ser libertado ti. Estabeleces a dor, formas a dor, plasmas a dor, não a simulas. Como o artífice plasma, ele é denominado oleiro, palavra derivada de plasmar. Conseguinte, causa de iniquidade castigaste o homem. Vejo-me no meio de males, vejo-me castigado, e não vejo maldade em ti. Se, portanto, sofri o castigo e não há iniquidade em ti, o que resta se não que causa da iniquidade castigaste o homem. Dezoito e como castigaste? Diga-me qual a tua instrução, ó Editum, como foste castigado, e fizeste cosumir-se, qual aranha, a minha alma. Esta é a instrução. O que há de mais débil do que uma aranha? Falo do animal. Até mesmo a própria teia. O que há de mais freaco? Observo o animal como se consome. Põe levemente o dedo em cima, e ele morre. Nada absolutamente de mais freágil. Foi assim que tornaste a minha alma, castigando-me causa da iniquidade. Se este modo de me instruir tornou-me freaco, então o vício era uma espécie de força. Vejo que alguns logo perceberam tudo, mas os mais lentos não devem ser abandonados pelos mais rápidos, para que todos sigam juntos o fio do sermão. O que eu disse? O que deveis entender é o seguinte. Se o ensinamento do Deus justo criou esta freaqueza, então o vício era uma espécie de força. O homem desagradou a Deus esta força, para ser instruído na freaqueza. A soberba desagradou, para ser instruído pela humildade. Todos os soberbos se dizem fortes. Isso, venceram muitos que vieram do Oriente e do Ocidente e se assentaram à mesa no Reino dos Céus, com Abraão, Isaac e Jacó. Por que venceram? Porque não quiseram ser fortes. O que quer dizer, não quiseram ser fortes? Tiveram medo de presumir de si mesmos. Não estabeleceram a própria justiça, mas submeteram-se à justiça de Deus. Finalmente declarou o Senhor. Viram muitos do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão com Abraão. Isaac e Jacó à mesa do Reino dos Céus. Enquanto os filhos do Reino, isto é, os judeus que ignoravam a justiça de Deus, e queriam estabelecer a sua própria, serão postos para fora, nas trevas. Lembrai-vos da fé do centurião, único entre os gentios de tal forma freaco, a tal ponto débil que disse, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Não era digno de receber o Cristo em sua casa e já o receberam no coração. Efetivamente, aquele mestre da humildade, o filho do homem já encontrar em seu peito onde reclinar a cabeça. O Senhor, considerando esta palavra do centurião, disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, e Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. A ele o Senhor achou freaco, e aos israelitas fortes, de sorte que, estando entre eles, disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Causa disto, portanto, isto é, causa da humildade, virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa no Reino dos Céus, com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os filhos do Reino serão postos para fora, nas trevas. Eis que sois mortais, carregais uma carne corruptível, e caireis como um dos príncipes, morrereis como homens, e caireis como o diabo. De que vos serve a medicina dos mortais? O diabo é soberbo, é um anjo que não tem carne mortal. Tu, em, que recebeste carne mortal, cairás como um dos príncipes. A principal graça, portanto, dom de Deus, é reduzir-nos à confissão de nossa freiaqueza. Tudo que temos de bens, de poder, temos nele, de sorte que aquele que se gloria, se glorie no Senhor. Pois, quando sou freaco, então é que sou forte. Causa de iniquidade castigaste o homem e fizeste consumir-se, qual aranha, a minha alma. 19 Não obstante, em vão se inquieta a todo homem que vive sobre a terra. Repete o que citei há pouco, embora que vá diante. Em vão se inquieta a todo homem que vive, vive de fato na incerteza. Pois, quem está seguro mesmo de seus próprios bens, em vão se inquieta. Lance sobre o Senhor os seus cuidados. Lance toda a sua solicitude. Ele há de nutrir, há de guardar. O que há de certo nesta terra se não há morte? Considerai todas as coisas, absolutamente, tanto boas quanto más nesta vida, mesmo na justiça ou na iniquidade. O que há de certo se não há morte? Progrediste no bem. Sabes o que és hoje, mas desconheces o que serás amanhã. És pecador. Sabes o que és hoje, mas ignoras o que serás amanhã. Esperas receber dinheiro, em certo se virá. Esperas uma esposa, em certo se a receberás. Ou como será ela? Esperas filhos, em certo é se nascerão. Nasceram, em certo se viverão. Vivem, em certo se vão melhorar ou piorar. Para qualquer lado que te voltes, tudo é incerto. Somente a morte é certa. És pobre, em certo se enriquecerás. És ignorante, em certo se te tornarás intruído. És friaco, em certo é se há de convalescer. Nasceste, é certo que morrerás. Mesmo nesta certeza sobre a morte, em certo o dia da morte. Entre essas incertezas, entre as quais só a morte é certa, mas de hora incerta, somente dela muito nos precavemos, sem poder de modo algum evitá-la. Todo homem que vive, em vão se inquieta. 23 e o salmista entre estas incertezas, já ultrapassa, e achando-se entre algumas coisas mais elevadas, despreza as inferiores e diz, escuta, Senhor, minha oração e minha suplica, presta ouvido ao meu pranto. Acaso, porque já atravessei tantas coisas, tantas ultrapassei, já não choro, ou choro muito mais. Quem aumenta o saber, aumenta o sofrer. Acaso, quanto mais está longe o que desejo, tanto mais gemo até que venha, tanto mais choro até que obtenha, quanto mais aumentam os escândalos, quanto mais abunda a iniquidade, tanto mais esfreia-lhe a caridade de muitos. Quem fará de minha cabeça um manancial de água, e de meus olhos fonte de lágrimas? Escuta, Senhor, minha oração, minhas suplicas, presta ouvido ao meu pranto. Não te cales, que eu não ensurdece eternamente. Não te cales, eu te ouvirei. Deus fala ocultamente, fala muito ao coração, é som potente no grande silêncio do coração, quando diz em alta voz, eu sou a tua salvação. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. O salmista deseja que Deus não cale esta palavra que ele dirige a alma, eu sou a tua salvação. Não te cales. 21 Diante de ti sou um forasteiro. Forasteiro, junto de quem? Quando estava perto do diabo, era forasteiro, mas tinha um mau proprietário da casa. Agora já estou perto de ti, mas ainda forasteiro. O que significa, forasteiro? Daqui hei de emigrar. Não ficarei aqui eternamente. Chama-se minha casa o lugar onde hei de permanecer eternamente. Sou forasteiro do lugar de onde hei de emigrar. Contudo, junto de meu Deus sou forasteiro. Junto dele hei de permanecer quando receber minha casa. Mas qual é esta casa, para onde há de emigrar desta terra estrangeira? Reconhecer aquela casa, da qual trata o apóstolo? Teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita a mãos humanas. Se no céu esta casa é eterna, ao chegarmos lá, já não seremos inquilinos. Como haverias de ser inquilino na morada eterna? Aqui, sem saber onde e quando te há de dizer o dono da casa. Parte. Deves preparar-te. Estarás preparado, se desejares a casa eterna. Não te irrites contra ele, porque diz quando quer. Parte. Não fez contrato contigo, nem se ligou certa obrigação. Não alugaste a casa determinado aluguel e certo tempo, quando o seu senhor quiserás de emigrar. No entanto, habitas nela gratuitamente, porque diante de ti sou um forasteiro e um peregrino. Lá, portanto, está a pátria, lá está a casa, diante de ti sou um forasteiro e um peregrino. Subentende-se, diante de ti, pois, muitos são peregrinos com o diabo. Os que acreditaram e são fiéis são efetivamente peregrinos, porque ainda não chegaram a sua pátria e sua casa, contudo estão junto de Deus. Enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do Senhor, e esforçamos-nos a agradar-lhe. Quer permaneçamos em nossa mansão, quer a deixemos forasteiro e peregrino, como todos os meus pais. Se, conseguinte, sou como todos os meus pais, direi que daqui não sairei, se eles emigraram. Permaneço em condições diferentes daquelas em que eles viveram. 22, 14 O que me resta, pois, a pedir, se daqui sem dúvida e de emigrar, perdoa-me para que tenha alívio, antes que eu parta. Vê, vei de tum, quais as tuas amarras, desatadas essas, buscas alívio antes de partir. Sentes calor, queres te livrar, e dizes, tenha alívio. Perdoa-me. O que Deus te perdoará, se não livrando daquele obstáculo, que te leva a pedir, perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-me antes que eu parte e cesse de existir. Antes da partida, livra-me dos pecados, para não os levar comigo. Perdoa-me para que minha consciência se tranquilize, libertada de uma solicitude ardente, solicitude oriunda de meu pecado. Perdoa-me para que tenha alívio, antes de tudo, antes que eu parte e cesse de existir. Se não me perdoares para ter alívio, irei e cessarei de existir. Antes que eu parta, se for para lá, cessarei de existir. Perdoa-me para que tenha alívio. Sugere a questão, como cessará de existir? Não irá para o repouso. Deus livre e de tum deste mal. E de tum vai, de fato, e vai para o repouso. Mas, supõe um homem iníquo, que não é e de tum, não atravessa, acumula tesouros aqui, usurpador, malvado, soberbo, jactancioso, orgulhoso, desprezador do pobre que jaz diante de sua porta. Acaso ele não existirá? O que significa então, se esse de existir? Se aquele rico não existia, quem é que ardia nas chamas? Quem é que desejava que Lázaro molhasse a ponta do dedo para refrescar-lhe a língua? Quem é que dizia? Pai Abraão, manda Lázaro. Em verdade, quem falava existia, quem ardia existia, e existirá quem ressurgirá no fim e será condenado com o diabo ao fogo eterno. O que significa então, se esse de existir? Se não se refere a este de tum, o que quer dizer, é e não é. Pois, ele via aquele fim, de todo o coração, com a penetração do espírito, fim que desejava lhe fosse mostrado. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. Via o número de seus dias, que existe, dava atenção a que os seres inferiores, em comparação àquele ser, não são, e dizia que ele não era. As coisas superiores permanecem, as inferiores são mutáveis, mortais, freageis. A própria dor eterna, cheia de corrupção, não se acaba para que se consuma interminavelmente. Ele olhou, portanto, para aquela feliz região, feliz pátria, casa feliz, onde os santos são participantes da vida eterna, e da verdade imutável, e receou ir para fora, onde cessaria de existir, desejava estar onde há o ser supremo. Conseguinte, devido a esta comparação, colocado entre os dois, ainda receoso diz, perdoa-me para que tenha alívio, antes que parta e cesse de existir. Se não me perdoares os pecados, irei eternamente para longe de ti, e longe de quem estarei eternamente? Daquele que disse, eu sou aquele que é, daquele que declarou, dirás aos filhos de Israel, eu sou enviou minha voz. Quem caminha em direção contrária àquele que é verdadeiramente, avança para o nada. 23 Portanto, meus irmãos, se fui oneroso às vossas forças corporais, suportaio, porque também para mim foi penoso, para dizer a verdade, deste cansaço a culpa é vossa. Se eu percebesse que estaves cansados com o que eu dizia, logo me calaria. Salmo 39 Sermão ao povo Um tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo predisse, parcialmente já foi cumprido, e parcialmente ainda esperamos. Tudo, no entanto, se cumprirá, porque foi a verdade que o predisse, e o que foi predito com fidelidade, exige homens fiéis. Quem crê, alegrar-se-á quando virem, quem não crê, será confundido diante dos eventos. Eles virão, contudo, queiram ou não queiram os homens, acreditem ou não acreditem, conforme declara o apóstolo, se nós o renegamos, também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Além do mais, irmãos, relembrai-vos brevemente, e guardai na memória o que todos nós acabamos de ouvir do Evangelho. Aquele, em, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nossos antepassados foram levados aos tribunais, defenderam sua causa junto de inimigos, que eles amavam, dedicaram-lhes toda a correção que puderam, e toda a caridade de que dispunham. O sangue justo foi derramado, e daquele sangue, como uma semeadura feita a todo mundo, brotou a messe da igreja. Seguiu-se, em, tempo dos escândalos, da simulação, das provas, da parte daqueles que dizem, olha o Messias aqui, ou ali. Aquele nosso inimigo era leão quando se enfurecia abertamente, agora é dragão quando ocultamente há armas seladas. Aquele, em, ao qual foi dito, calcarás o leão e o dragão, porque somos seu corpo e seus membros, como calcou aos pés o leão abertamente enfurecido, que arrastou os mártires aos tormentos, meio dos pés de nossos pais. Assim agora calque o dragão, para que não nos arme insídias. O apóstolo nos acautela contra esse dragão, com as seguintes palavras, despozei-vos a um esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Receio, em, que, como a serpente seduziu Eva a sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da castidade devida a Cristo Jesus. Esta serpente, portanto, o antigo adúltero, procura corromper a virgindade, não da carne, mas do coração. Como, em, adúltero se alegra em sua malícia, ao corromper a carne. Assim o diabo se regozija ao corromper a mente. Como a nossos pais era necessária a paciência no combate contra o leão, assim precisamos da vigilância contra o dragão. No entanto, a perseguição, seja do leão, seja do dragão nunca cessa para a igreja, e é mais temível quando engana do que quando se enfurece. Naquele tempo queria forçar os cristãos a negarem a Cristo. Agora ensina os cristãos a negarem a Cristo. Então coagia. Agora ensina. Então introduzia violências. Agora, insídias. Aparecia então furioso. Agora mostra-se insinuante e dificilmente aparenta erro. É evidente como então coagia os cristãos a negarem a Cristo. Eram arrastados para negarem, mas como confessavam, eram cruados. Agora, em, ensina a negar a Cristo. E isso engana, porque aquele que é persuadido a negar a Cristo, de certo modo julga que não se aparta de Cristo. Agora o que se diz da parte dos hereges um ao cristão católico? Vem, torna-te cristão. Eles dizem, torna-te, para que perguntes. Então não sou. É muito diferente dizer, vem, torna-te cristão, ou, vem nega a Cristo. O mal às claras, o rugido do leão, ouve-se de longe, e de longe se tem cautela. O dragão insinuante, a serpente de bote oculto e que se arrasta de modo sobreptício, se bilando astutamente, não diz, nega a Cristo. Pois qual dos mártires coroados ouviria? Mas diz, torna-te cristão. E ele, admirado com esta palavra, e não tendo ainda sido inoculado em seu veneno, responderá, de fato, eu sou cristão. Se, em, fica abalado, e foi apanhado pelos dentes do dragão, responderá, que me dizes, torna-te cristão. O que há então? Não sou cristã? E ele, não. Portanto, não sou? Não. Então, faz-me cristão, se não sou. Vem. Mas ao começares a ser interrogado pelo bispo quem és, não digas, sou cristão, ou, sou fiel. Mas dizem que não és cristão, para poderes ser. Se declarares ser cristão e fiel, ele não ousará te rebatizar dois. Se ouvir que não és cristão, dar-te-á o batismo, como se não o tivesse. Ele não poderá ser inculpado, porque agiu conforme a tua declaração. Eu te pergunto, ó herege, como te consideras isento de culpa? O que ouço através desta palavra? Que tu não negas, mas é ele quem nega. Se tem culpa aquele que nega, não aterá aquele que o induz a negar? Então serias sem culpa, porque persuadindo fazes, sendo cristão, o que fazia o pagão com ameaças? E o que consegues? Acaso tiras o que ele tem, porque o negou? Não obtens que ele não tenha o batismo, e sim que tenha culpa. Se ele tem, tem. O batismo imprimiu-lhe um caráter, era o ornamento do soldado, e convence o desertor. O que estás fazendo? Impões a Cristo sobre Cristo. Se fosse simples, não duplicarias a Cristo. Enfim, pergunto, tu te esqueceste de que Cristo é a pedra, e a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Se Cristo é a pedra, e queres pôr Cristo sobre Cristo, não te lembras do que ouviste no Evangelho, que não ficará a pedra sob pedra? Tanto vale, em, a junção da caridade que, apesar de muitas pedras vivas se reunirem na estrutura do templo de Deus, de todas se faz uma só pedra. Tu, em, te separaste, és retirado da edificação, e levado para a ruína. Abundam tais ciladas e não param. Vemos, toleramos, à medida do possível tentamos reprimir, disputando, convencendo, reunindo, ameaçando, não obstante amando sempre. E ao agirmos assim, eles perceberam no mal. Nosso coração desfalece diante da morte dos irmãos, quando lastime os que estão fora, teme causa dos de dentro, no meio das angústias multiformes e incessantes, tentações, de que abunda a vida presente, o que haveremos de fazer, causa da abundância de iniquidade, a certo torpor na caridade, pelo crescimento da iniquidade, o amor do mundo os esfriará. E o que haveremos de fazer, se não o que segue, se o podermos, com o auxílio de Deus, aquele, em, que perseverar até o fim, esse será salvo. 2.2.3 Portanto, digamos com o salmo, no Senhor, pus toda a minha esperança, pus toda a minha esperança, não na promessa de um homem, que pode enganar e ser enganado, no consolo de um homem, que pode sua tristeza mais desanimar-me do que estimular-me. Console-me o homem, meu irmão, ficando triste comigo, juntos gemamos, juntos choremos, juntos rezemos, juntos suportemos, quem é ele, se não o Senhor, que não falha em sua promessa, apenas adia seu cumprimento, cumprirá, de fato, cumprirá, porque já cumpriu muitas vezes, nada devemos recear da fidelidade de Deus, embora ainda não tenha cumprido, pensemos assim, tudo prometeu, ainda não deu tudo, eidone para prometer, fiel para cumprir, tu apenas sejas um piedoso cobrador, embora pequenino, embora friaco, exija misericórdia, não vês os carneirinhos, baterem com a cabeça no uber e das mães, para se saciarem de leite, no Senhor pôs toda a minha esperança, e o que faz ele, afasta-se de ti, despreza aquele que confia, ou ele não vê, absolutamente não, mas, então, atendeu-me e ouviu-me as preces, atendeu e ouviu, não foi em vão que esperaste, os seus olhos repousam em ti, seus ouvidos estão atentos, os olhos do Senhor estão inclinados para os justos, e os ouvidos, atentos às suas preces, então, ele não via quando fazias o mal, quando blasfemavas contra ele, não ouvia, como se realiza então a palavra do mesmo salmo, mas a face do Senhor volta-se contra os malfeitores, para quê? Para apagar da terra a sua lembrança, portanto, quando eras mal ele te ouvia, mas não te atendia, conseguinte, pareste que no Senhor pôs toda a esperança, foi pouco dizer, ouviu-me, mas acrescentou, atendeu-me, isto é, consolando-me atendeu, da forma que me era proveitosa, como atendeu, e ouviu-me as preces, três quatro, e o que te adiantou, o que te fez, retirou-me da fossa da miséria e do atoleiro, firmou-me os pés sobre a rocha e dirigiu-me os passos, pôs em minha boca um cântico novo, um hino a nosso Deus, ele nos concedeu grandes bens, e ainda é devedor, mas já os recebeu, espere os restantes, quem devia acreditar nele mesmo antes de receber alguma coisa, os fatos convencem-nos de que nosso Senhor é fiel prometedor e generoso doador, o que fez agora, retirou-me da fossa da miséria, o que é a fossa da miséria, as profundezas de iniquidade, oriunda das concupiscências carnais, é o significado de atoleiro, de onde ele te retirou, das profundezas, isso clamavas em outro salmo, das profundezas clamei a ti, Senhor, aqueles que já clamam das profundezas, não estão inteiramente no fundo, o clamor já os levanta, há alguns tão mergulhados nas profundezas, que nem sentem que estão nas profundezas, tais são os soberbos desprezadores, que não suplicam com piedade, nem clamam com lágrimas, são tais quais a escritura os designa em outra passagem, o pecador, ao atingir as profundezas do mal, despreza, aquele a quem não basta ser pecador, mas ainda em vez de confessar seus pecados os defende, mergulha mais fundo ainda, aquele que clamou das profundezas, para clamar já levantou a cabeça do lugar mais fundo, foi ouvido, retirado da fossa da miséria, e do atoleiro, já possui a fé que não tinha, recupera a esperança, anda com Cristo quem errava na companhia do diabo, isso, disse, firmou-me os pés sobre a rocha e dirigiu-me os passos, essa rocha era Cristo, estejamos sobre a rocha, e sejam dirigidos os nossos passos, ainda precisamos caminhar para chegarmos a determinado ponto, pois, o que dizia o apóstolo Paulo, que já estava firmado sobre a pedra, e tinha dirigidos os seus passos, não que eu já o tenha alcançado, ou que já seja perfeito, irmãos, eu não julgo que eu mesmo tenha alcançado, o que te foi dado, se não alcançaste, que das graças, ao dizeres, mas obtive misericórdia, porque seus passos já tem uma direção, porque já caminha sobre a rocha, e o que diz, uma só coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás, ponto, o que está para trás, a fossa da miséria, o que significa, para trás, o atoleiro, as concupiscências carnais, as trevas da iniquidade, esquecendo-me do que fica para trás, e avançando para o que está adiante, não diria, avançando, se já tivesse chegado, o ânimo avança pelo desejo do bem cobiçado, e não pela alegria do que já conseguiu, avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus, corria, prosseguia para obter a palma, e declara em outra passagem, já próximo de obter a palma, terminei a minha carreira, conseguinte, quando dizia, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, seus passos já estavam na direção certa, já estava no bom caminho, tinha de que dar graças, tinha o que pedir, dava graças pelos dons recebidos, e pediu o que lhe era devido, quais os dons recebidos, o perdão dos pecados, a iluminação da fé, o vigor da esperança, a chama da caridade, a respeito de que tinha ainda o Senhor como devedor, desde já me está reservada a coroa da justiça, portanto, alguma coisa ainda lhe era devida, o que lhe era devido, a coroa da justiça, que me dará ao Senhor, justo juiz, naquele dia, primeiro, Deus era o Pai benigno, que libertou da fossa da miséria, perdoou os pecados, livrou do atoleiro, depois será o justo juiz, que dará a quem viver bem o prometido, tendo anteriormente dado a graça para que ele bem vivesse, retribuirá, portanto, o juiz justo, mas a quem? Aquele, em, que perseverar até o fim, esse será salvo, um pelos donatistas, dois, lei do imperador era sujeito apenas reiterar o batismo, quatro, pôs em minha boca um cântico novo, qual cântico novo? Um hino a nosso Deus, cantavas talvez hinos aos deuses estrangeiros, velhos hinos, porque era o velho homem quem cantava, não o novo, faça-se homem vivo, cante o cântico novo, renovado, ame as coisas novas, que o renovam, pois, o que há de mais antigo do que Deus, que existe antes de todas as coisas e é sem fim e sem início, faz-se novo para ti, ao voltares, porque ao te afastares te havias feito velho, e dizias, envelheci em meio de todos os meus inimigos, cantamos, pois, um hino a nosso Deus, e ele nos liberta, com louvores, invocarei o Senhor e serei salvo de meus inimigos, e não é cântico de louvor, invoca com louvores, não com censuras, quando invocas a Deus a fim de que reprima teu inimigo, quando queres te alegrar a causa do mal alheio, e invocas a Deus em vista deste mal, queres que seja participante de tua malícia, se o fazes participante da malícia, não o invocas com louvores, mas com censuras, pensas que Deus é igual a ti, isto, te dito em outra passagem, fizeste isto e calei, suspeitaste, devido a tua iniquidade, que sou semelhante a ti, conseguinte, invoca o Senhor com louvores, não o consideres igual a ti, para te assemelhares a ele, portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, porque ele faz nascer o seu sul igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos, louva pois, o Senhor, sem querer mal a teus inimigos, e quantos bens hei de desejar a eles, quantos desejas para ti mesmo, não receberão do que é teu para serem bons, nem diminuirá o que é teu que lhes é dado, teu inimigo, porque é mau, é inimigo, faça-se bom e será amigo e companheiro, e já se tornará teu irmão, para que queiras possuir juntos o que amavas, invoca, pois, com louvores, canta um hino a teu Deus, o sacrifício de louvor me glorificará, como, será maior a glória de Deus se o glorificas, ou acrescentamos algo glória de Deus, quando lhe dizemos, eu te glorifico, meu Deus, ou fazemos mais santo quando dizemos, eu te bendigo, meu Deus, ele, ao nos bem dizer, torna-nos mais santos, fez-nos mais felizes, ao nos glorificar, torna-nos mais gloriosos, mais cobertos de honras, ao invés, quando glorificamos, nós é que lucramos, não ele, como, então, o glorificamos, declarando-o glorioso, mas não fazendo-o, conseguinte, o que acontece ao dizer o salmista, o sacrifício de louvor me glorificará, ele te diz, para não pensares que prestas benefício a Deus, ao lhe ofereceres um sacrifício de louvor, este é o caminho onde lhe mostrarei a minha salvação, vês como é a ti que é proveitoso louvar a Deus, não a ele, louvas a Deus, andas pelo caminho, censuras a Deus, perdeste o caminho, cinco pôs em minha boca um cântico novo, um hino a nosso Deus, talvez pergunte a alguém quem fala neste salmo, direi brevemente, é Cristo, mas, como sabeis, irmãos, e devemos repetir muitas vezes, Cristo às vezes fala-se, isto é, enquanto nossa cabeça, ele é o salvador do corpo, nossa cabeça, filho de Deus nascido da virgem, que sofreu nós, ressuscitou para nos justificar, está sentado à direita de Deus para interceder nós, e que há de retribuir no juízo a todos os nossos atos, concedendo bens aos bons, males aos maus, nossa cabeça, dignou-se fazer-se cabeça do corpo, assumindo a carne de nossa natureza, segundo a qual morreria em nosso favor, ele também a ressuscitou nossa causa, para naquela carne oferecernos um exemplo de ressurreição, assim aprenderíamos a esperar aquilo de que já havíamos perdido a esperança, e teríamos os pés firmados na rocha, andando em Cristo, este fala, portanto, algumas vezes enquanto nossa cabeça, fala outras também em nosso lugar, isto é, em vez de seus membros, quando disse, tive fome e me destes de comer, falava em lugar de seus membros, não si mesmo, e quando disse, Saulo, Saulo, que me persegues, a cabeça aclamava em lugar dos membros, contudo não perguntou, que persegues os meus membros, mas, que me persegues, se ele padece em nós, também nós nele seremos coroados, esta é a caridade de Cristo, o que lhe é comparável, ele pôs em nossa boca este hino, e assim fala seus membros, seis os justos verão em onde temer e esperar no Senhor, verão os justos, quais, os fiéis, porque o justo vive da fé, isso, na igreja existe esta ordem, uns precedem, outros seguem, os que precedem dão exemplo aos que seguem, e os que seguem imitam seus antecessores, mas aqueles que dão exemplo aos seguintes, não seguem a ninguém, se a ninguém seguem, haverão de errar, seguem, pois, alguém, o próprio Cristo, aos melhores na igreja, que já não tenha quem imitar, porque superaram a todos em perfeição, resta-lhes Cristo, a quem devem seguir até o fim, vê diz a ordem nas palavras do apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, aqueles, portanto, que já tem os passos firmes sobre a rocha, sejam o modelo dos fiéis, se para os fiéis um modelo, os fiéis são os justos que, atentos àqueles que os precedem no bem, seguem nos imitando-os, como seguem, os justos verão e hão de temer, verão e hão de ter medo de seguir caminhos errados, observando que os melhores já escolheram caminhos bons, e, como costumam falar os viajantes, notando que alguns vão pelo caminho com certa presunção, enquanto eles estão na incerteza e hesitantes onde passar, dizem a si mesmos, não há de ser inutilmente que passam aqui aqueles que se encaminham para o mesmo lugar aonde vamos, e que vão aqui com tanta confiança, se não porque lá deve ser prejudicial, verão os justos e hão de temer, verificam que aqui caminho é estreito, e ali é largo, aqui há poucos e muitos lá, mas se és justo, não contes, mas pese, usa uma balança fiel, não freia o do lenta, porque és denominado justo, os justos verão e hão de temer, foi dito a teu respeito, não contes as turbas dos homens que avançam largos caminhos, que amanhã encherão o circo, celebrando com clamores o aniversário da cidade, e no entanto, manchando a cidade com sua vida depravada, não lhes dês atenção, são muitos e quem os calcula, poucos, em, os que vão pelo caminho estreito, digo, trazem uma balança, pesa, contra uns poucos grãos vê quanta palha, assim procedam os justos fiéis que seguem, e os que precedem, não se ensoberbeçam, não se exaltem, não enganem os que os seguem, como podem enganar os que os seguem, prometendo-lhes si mesmos a salvação, como devem agir os que seguem, verão os justos e hão de temer e esperar no Senhor, não nos que os precedem, atentos àqueles que os precedem, seguirão de fato e imitarão, pensando de quem receberam seus antecessores, e no Senhor esperando, apesar de imitá-los, põe uma esperança naquele que lhes deu serem o que são, verão os justos e hão de temer e de esperar no Senhor, conforme se encontra naquele salmo, ergue os olhos para os montes, entendemos montes aqueles que na igreja são espiritualmente grandes e ilustres, mas sua grandeza é sólida e não estremecida, eles a escritura nos foi dispensada, são profetas, são evangelistas, são doutores excelentes, ergue os olhos para os montes, de onde me virá o auxílio, e a fim de não pensares em auxílio humano, acrescenta, o meu auxílio está no Senhor, que fez o céu e a terra, verão os justos e hão de temer e de esperar no Senhor, sete e cinco avante os que querem esperar no Senhor, os que veem e temem, receiem andar caminhos errados, estradas largas, escolham o caminho estreito, onde seus passos já estejam firmes sobre a rocha, ouçam agora o que tem a fazer, feliz o homem que pôs no nome do Senhor a esperança, se não olhou vaidades e enganosas loucuras, eis onde querias ir, eis as multidões do caminho largo, não é em vão que ele conduz ao anfiteatro, não é em vão que conduz a morte, o caminho largo é o mortífero, a amplidão que possui deleita de modo transitório, mas seu fim angustiado é eterno, mas as multidões fazem barulho, as multidões se apressam, as multidões se alegram, as multidões concorrem, não imites, não mudes de direção, são vaidades e loucuras mentirosas, seja o Senhor teu Deus a tua esperança, não esperes outra coisa do Senhor teu Deus, mas o próprio Senhor seja a tua esperança, pois muitos de Deus esperam dinheiro, muitos esperam de Deus honras caducas e passageiras, e outras coisas mais, exceto o próprio Deus, mas tu pede o próprio Deus, ainda é mais, desprezando as demais coisas, parte para junto dele, esquecendo-te das outras coisas, lembra-te dele, deixando as outras para trás, avança para ele, ele certamente corrige o errante, ele conduz pelo caminho reto, ele leva até o fim, portanto, seja ele a tua esperança, ele que conduz e leva até o fim, onde leve e para onde conduz a avareza terrena, procuravas propriedades, desejavas possuir terras, excluís vizinhos, afastados os primeiros, atacavas os outros, e tão longe levavas a avareza, que chegavas ao litoral, chegando ao litoral, desejas as ilhas, possuída a terra, talvez queiras apreender o céu, abandona todos os amores, mais belo é aquele que fez o céu e a terra, oito feliz, o homem que pôs no nome do Senhor, a esperança e não olhou, vaidades e enganosas loucuras, que são loucuras enganosas, a loucura é enganosa, e a saúde verás, julga as boas as coisas visíveis, tu te enganas, tua saúde não está boa, a febre alta te deixou frenético, é falso aquilo que amas, elogias o Auriga, aplaudes o Auriga, enlouqueces causa do Auriga 1, vaidade, loucura enganosa, respondes, nada de melhor, demais é prazível, o que fazer este febre citante, se tem desmisericórdia, reza ele, pois, o médico muitas vezes, já sem esperança, volta-se para os circunstantes, que estão em lágrimas numa casa, e que, em suspenso, querem ouvir o diagnóstico, sobre o doente, em estado grave, o médico, cheio de dúvidas, não sabe o que prometer de bom, não quer pronunciar o pior, para não assustar, emite então um parecer moderado, Deus é bom, ele pode tudo, reza ele, qual destes loucos, e de apanhar, quem me ouvirá, qual deles não nos chamará de infelizes, se não enlouquecemos com eles, pensam que estamos perdendo, grandes e variados prazeres, que os tornam loucos, não veem como são enganosos, se ofereço um ovo, ou estendo ao doente, uma bebida salutar, e ele recusa como conseguir, que se refaça, exorto a que tome a refeição, para não desmaiar de freiaqueza, e recuperar a saúde, cerro os punhos, e procura bater no médico, mesmo se bater, o doente seja amado, e se injurear, não seja abandonado, ao voltar a razão, há de agradecer, aqui, quantos são os que se conhecem, vence mutuamente, e falam a respeito de si, na igreja de Deus, no grêmio da santa igreja, aplicam-se bem a palavra de Deus, aos deveres e serviços caridosos, não se afastam da igreja, para freiaquentarem a igreja de Cristo, vence mutuamente, falam uns dos outros, quem este freiaquentador do circo, quem este torcedor, daquele caçador dois, daquele pantomimo, fala de outro, e este de si mesmo, certamente assim se dão os fatos, certamente alegramos-nos com eles, se nos alegramos causa deles, não percamos a esperança cerca deles, oremos eles, irmãos caríssimos, o número dos santos cresce com aqueles que eram do número dos ímpios, e não olhou vaidades e enganosas loucuras, aquele venceu, domou o cavalo, proclama-se vencedor, quase quer ser divinizado, simula a divindade, perdendo a fonte da divindade, freiaquentemente o proclama, freiaquentemente se engana, que, porque são loucuras enganosas, que razão algumas vezes acontece o que eles dizem, para trair os estultos que, amando aparência de verdade, incorram na laço da falsidade, voltem para trás, sejam abandonados, amputados, se eram nossos membros, mortifiquem-se, diz o apóstolo, mortificai, pois, os vossos membros terrenos, seja nosso Deus a nossa esperança, ele que fez todas as coisas é melhor do que todas, que criou as coisas belas é mais belo do que todas, que criou as coisas fortes, é o mais forte, que fez as coisas grandes é o maior de todas, será para ti tudo o que há de amável, aprende a amar na criatura o criador, na obra o que a fez, para que não te prenda a criatura e percas aquele que te criou, portanto, feliz o homem que pôs no nome do Senhor a esperança e não olhou vaidades e enganosas loucuras, 9 e 6 talvez nos diga aquele que, tocado este versículo, quiser corrigir-se tomado pelo temor da justiça da fé, começar a caminhar pelo caminho estreito, talvez nos diga, não aguentarei andar, se nada vejo, o que faremos, irmãos, despedi-lo-emos sem apresentar-lhe um espectáculo, morrerá, não subsistirá, não nos seguirá, o que faremos, demos um espectáculo em lugar dos outros espectáculos, e que espectáculo apresentaremos ao cristão que queremos afastar dos outros espectáculos, graças ao Senhor nosso Deus, o versículo seguinte do salmo nos mostra o que devemos oferecer e exibir aos espectadores que queiram ver espectáculos, eis que ele abandonou o circo, o teatro, o anfiteatro, e procura o que ver, procura absolutamente, não o deixamos sem espectáculo, ouve a continuação do salmo, muitas são as maravilhas que fizeste, Senhor meu Deus, olhava as maravilhas dos homens, dê atenção agora às maravilhas de Deus, muitas são as maravilhas de Deus, contemple estas, que estão diminuídas para ele, ele elogia o auriga que dirige quatro cavalos, os quais correm sem falha nem tropeço, será que Deus não fez destes milagres espiritualmente, domine a luxúria, domine a preguiça, domine a injustiça, domine a imprudência, estes movimentos que muito livres geram tais vícios, domine e submeta-se, segura as rédeas e não será arrastado, conduza para onde quiser, ao invés de ser arrastado para onde não quer, louvava o auriga, será louvado o auriga, clamava que o auriga fosse revestido e será vestido de mortalidade, Deus proporciona estes dons, este espectáculo, clama do céu, eu vos observo, lutai, eu ajudarei, vencei, eu coroarei, muitas são as maravilhas que fizeste, Senhor meu Deus, e não há quem te iguale em teus pensamentos, agora olha o pantomimo, aprendeu com muitos exercícios a andar na corda, e ficas admirado de vê-lo equilibrando-se, observa o empresário de espectáculos mais elevados, ele aprendeu a andar sobre a corda, acaso anda sobre as águas do mar, esquece teu teatro, e presta atenção a nosso Pedro, não equilibrista sobre a corda, mas assim dizer, sobre o mar, anda também tu não sobre aquelas águas sobre as quais andou Pedro, como determinado sinal, mas sobre outras águas, as do mar deste século, este mar encerra um amargor prejudicial, possui as ondas das tribulações, as tempestades das tentações, contém homens, quais peixes, contentes no meio de seus males e devorando-se mutuamente, anda, calca os pés, queres assistir a um espectáculo, date em espectáculo, não desanimes, vê como o apóstolo te precede e diz, fomos dados em espectáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, pisa o mar, não mergulhes, não irás, não calcarás, se não te ordenar aquele que antes de te andou sobre o mar, disse-lhe Pedro, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas, e como era o senhor, ouviu o suplicante e atendeu o desejo, chamou para andar e reergueu quando afundava, o senhor fez tais maravilhas, olhas, afete e ceva de olho para contemplar, e faze também tu coisas semelhantes, embora os ventos perturbem, os vagalhões se levantem enfurecidos, e a freia agilidade humana te levará dúvidas acerca de tua salvação, podes clamar, senhor, estou perdido, aquele que te mandou avançar não te deixa perecer, já anda sobre a pedra, não receies fazê-lo sobre o mar, se não tiveres a rocha, mergulharás no mar, porque devemos andar-as sobre uma rocha que não esteja imersa no mar, dez vê-de as maravilhas de Deus, eu as anunciei e narrei, multiplicaram-se acima de qualquer número, há número e supernúmero, o número certo pertence a Jerusalém celeste, o senhor conhece os que são dele, os cristãos de mentes a Deus, os cristãos fiéis, os cristãos que observam os preceitos, que andam nos caminhos de Deus, abstêm-se de pecados e caso caírem, confessam-se, estes pertencem ao número, mas, acaso são os únicos, existem também os supernumerários, pois, embora atualmente sejam poucos, poucos em comparação das multidões maiores, quantos são os que enchem as igrejas, lotam o recinto, apertam-se, quase se sufocam, no entanto, alguns deles, se há espectáculo, correm para o anfiteatro, estes são supernumerários, dizemos isto, para que entrem no número certo, como não estão presentes, não nos ouvem, mas, ao sair-lhes daqui, que eles ouçam isto de vossa boca, anunciei e narrei, Cristo disse, anunciou enquanto nossa cabeça, anunciou o meio de seus membros, enviou anúncios, enviou apóstolos, seu som, repercutiu toda a terra, em todo o orbe as suas palavras, quantos fiéis se aglomeram, quantas turbas acorrem, muitos verdadeiramente convertidos, muitos falsamente convertidos, e muito menos são os verdadeiros que os falsos, porque multiplicaram-se acima de qualquer número, onze e sete, e os anunciei e narrei, multiplicaram-se acima de qualquer número, não quiseste sacrifício nem oblação, estes são os milagres de Deus, os pensamentos de Deus, aos quais nada se assemelha, a fim de que aquele espectador seja afastado da vã curiosidade, e conosco procura os bens melhores, mais freutuosos, de cuja posse ele se alegrará, ele se regozijará sem receio de que seja vencido aquele que ele ama, pois, se ele torce determinado a origa e este é vencido, o torcedor é insultado, mas, quando a origa vence, ele é que é revestido, acaso a distinção é para o pobre que o aclama, o vencedor é revestido, mas o torcedor é injuriado em lugar do vencido, que recebe as afreontas em lugar daquele com o qual não partilhas a veste, acontece de modo muito diferente em nossos espetáculos, diz o apóstolo Paulo, correm todos, naquele estádio, durante o espetáculo, mas um só ganha o prêmio, os demais se afastam, vencidos, no entanto, perseveraram na corrida, mas tendo recebido o prêmio, ficam sem ele os outros que igualmente se esforçaram, conosco não acontece assim, todos os que correm, corram com perseverança, porque todos recebem, o que chegou primeiro espera ser coroado com os que vêm depois, não é a ambição, mas a caridade que realiza este combate, todos os corredores se amam, e este amor é que constitui a corrida, 12 Não quis este sacrifício nem oblação, diz o Salmo a Deus, os antigos, quando ainda era pronunciado em figuras o verdadeiro sacrifício que os fiéis conhecem, celebravam as figuras da futura realidade, muitos estavam cientes, mas a maioria o ignorava, pois, os profetas e os santos patriarcas sabiam o que celebravam, os restantes, em, a multidão iníqua era de tal modo carnal que dela se faria uma figura do que viria no futuro, e veio a realidade, tendo sido abolidos os sacrifícios primitivos, abolidos os holocaustos de carneiros, bodes, novilhos e demais vítimas, Deus não as quis mais, e que razão não as quis mais, que as quis anteriormente, porque todas elas eram como que palavras de uma promessa, e a promessa, quando chega o que foi prometido, já não se formula, alguém é prometedor até que dê, quando tiver dado, muda o vocábulo, não diz mais, darei, aquilo que dizia a ver de dar, mas fala, dê, mudou a palavra, porque de início aprove-lhe esta palavra, e que motivo a mudou, porque era palavra oportuna, e em seu tempo era prazível, quando se prometia, então, era proferida, ao ser concedido o que foi prometido, omitiram-se as palavras promissórias, e falou-se de realização, aqueles sacrifícios, portanto, enquanto palavras promissórias foram abolidos, o que foi dado, no cumprimento da promessa, o corpo que conheceis, que nem todos conhecem três, e oxalá que alguns de vós que o conheceis, não o conheçam para a própria condenação, vê de quando foi dito, pois Cristo é nosso Senhor, que ora fala em vez de seus membros, ora fala em seu próprio nome, ele diz, não quiseste sacrifício nem oblação, e então, nós agora ficamos na carência de um sacrifício, de modo nenhum, mas preparaste-me um corpo, conseguinte, não quiseste os primeiros sacrifícios, para realizar exeste, quiseste aqueles antes de cumprir exeste, a consumação da promessa, aboliu as palavras promissórias, pois, se ainda vigoram as promissórias, ainda não se cumpriu o que foi prometido, a realidade era prometida determinados sinais, foram abolidos os sinais promissórios, porque apresentou-se a realidade prometida, estamos neste corpo, sabemos o que recebemos, somos membros deste corpo, e vós que não sabeis, a vez de conhecer, e depois de saberdes, oxalá não o recebais para vossa condenação, pois, quem comer do pão ou beber do cálice indignamente, come e bebe a própria condenação, o corpo para nós é coisa bem acabada, aperfeiçoemos-nos também nós, inseridos neste corpo, 13 e 8, não quiseste sacrifício nem oblação, mas preparaste-me um corpo, não pediste holocausto nem vítima pelo pecado, disse-o então, eis que venho, talvez se deve explicar assim, não quiseste sacrifício nem oblação, mas preparaste-me um corpo, não pediste holocausto nem vítima pelo pecado, mas anteriormente os pedias, então disse eu, eis que venho, chegou o tempo da realização das promessas, e da abolição das figuras que as anunciavam, de fato, meus irmãos, verificar como as figuras foram abolidas e as promessas cumpridas, apresente-me agora o povo hebraico um sacerdote seu, onde estão os seus sacrifícios, certamente terminaram, certamente agora foram abolidos, então outrora os reprovávamos, é agora que os rejeitemos, porque se os quiseres fazer agora, estão fora do tempo, não são oportunos, não convém, queres ainda prometer o que já recebi, restou ao povo judaico alguma coisa que podem celebrar, para não ficarem inteiramente sem sinal, pois, Caim era o irmão mais velho, que matou o irmão menor, ele recebeu um sinal para que ninguém o matasse, conforme se acha escrito no Gênesis, e o Senhor colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto, conseguinte, também o povo judaico subsiste, todas as gentes sujeitas ao Império Romano, seguiam as leis romanas e suas superstições, depois, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, começaram a se separar delas, o povo judaico, continua com seu sinal, com o sinal da circuncisão, com o sinal dos pães ázimos, Caim não foi morto, não foi morto porque tem um sinal, foi amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber o sangue de seu irmão, que suas mãos derramaram, o povo judaico pois, derramou o sangue, não o recebeu, ele o derramou, outra terra o recebeu, e foi maldito pela terra que recebeu o sangue em sua boca, e a terra que o recebeu é a igreja, esta, portanto, foi amaldiçoado, e aquele sangue clama da terra a Deus, desta terra disse o Senhor, ouça o sangue de teu irmão, do solo, clamar para mim, da terra clama a mim, clama ao Senhor, mas o que derramou o sangue é surdo, porque não bebeu, eles são, portanto, como Caim marcado com o sinal, os sacrifícios que faziam foram abolidos, e o que lhes restou, semelhante ao sinal de Caim, já está terminado, e eles não sabem, matam o cordeiro, comem os pães ázimos, pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolado, reconhece o cordeiro imolado, porque Cristo foi imolado, e quanto aos ázimos, celebremos, portanto, a festa, não com o velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade, permaneceram nas sombras, não suportam a claridade do sol, nós já estamos na luz, possuímos o corpo de Cristo, temos o sangue de Cristo, se temos uma vida nova, cantemos um cântico novo, um hino a nosso Deus, não pediste holocausto nem vítima pelo pecado, disse-o então, eis que venho, 14 e 9, no começo do livro de mim, está escrito, que faça a tua vontade, meu Deus, eu quis e a tua lei, está no fundo de meu coração, Cristo levou em consideração, os seus membros, e fez a vontade do Pai, mas em que livro, no início, está escrito a respeito dele, talvez no início, deste livro dos salmos, que haveremos de ir mais longe, ou procurar outros livros, acha-se escrito, no início deste livro dos salmos, feliz o homem, que não entrou no conselho dos ímpios, não se deteve no caminho dos pecadores, nem se sentou em cátedra pestífera, mas aderiu a lei do Senhor, o mesmo que quer dizer, meu Deus, eu quis e a tua lei, está no fundo de meu coração, quer dizer também, e dia e noite a meditará, 15 e 10, anunciei a tua justiça, na grande igreja, ele fala a seus membros, exortando-os a fazerem, o mesmo que ele fez, ele anunciou, anunciemos nós também, padeceu, padeçamos com ele, foi glorificado, seremos com ele glorificados, anunciei a tua justiça, na grande igreja, qual o seu tamanho, ocupa a terra inteira, qual a sua extensão, todos os povos, que se estende a todos os povos, porque a descendência de Abraão, no qual são abençoadas todas as gentes, que entre todas as gentes, porque seu som se espalhou toda a terra, na grande igreja, não se rie os lábios, bem o sabes, Senhor, falam meus lábios, não os cerro, as palavras de meus lábios, ressoem aos ouvidos dos homens, mas tu conheces o meu coração, não se rie os lábios, bem o sabes, Senhor, uma coisa é o que os ouve o homem, outra o que Deus conhece, não sejam apenas nossos lábios, anunciarem, para que não digam a nosso respeito, observai quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, ou se diga ao povo que louva com a boca, não com o coração, a Deus, este povo me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, ressoe o anúncio em teus lábios, aproxima-te de coração, pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca, a salvação, assim sucedeu aquele ladrão, crucificado com o Senhor, e que Necruz o reconheceu, outros o desconheceram enquanto fazia milagres, e ele o conheceu quando crucificado, tinha todos os membros presos, as mãos atravessadas pelos cravos, os pés traspassados, todo o corpo aderente ao madeiro, aquele corpo carecia do uso de todos os membros, exceto da língua e do coração, creio com o coração, confessou com a boca, Senhor, disse ele, lembra-te de mim, quando vieres com teu reino, esperava sua salvação num tempo longínquo, e se contentava com recebê-la após longa demora, esperava que demorasse, e não passou de um dia, ele disse, lembra-te de mim, quando vieres com teu reino, e o Senhor respondeu, em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, hoje, disse ele, estarás comigo no paraíso, o paraíso possui felizes madeiros, hoje comigo no madeiro da cruz, amanhã comigo no lenho da salvação, 16 não se rie os lábios, bem o sabes, Senhor, não acredite somente no coração, e de medo se rie os lábios, para não anunciar aquilo que acreditou, pois, existem cristãos que têm a fé no coração, se pagãos amargurados, sem educação, sórdidos, infiéis, inéptos, injuriadores começarem a atacá-los, serem cristãos, mantenha a fé no coração, mas receiam confessá-la pelos lábios, cerram os lábios para não dizerem o que sabem, não falarem o que eles têm no seu íntimo, mas o Senhor os censura, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também me envergonharei dele diante de meu pai, isto é, não o reconhecerei, como se envergonhou de me confessar diante dos homens, não o reconhecerei diante de meu pai, digam, portanto, os lábios o que guarda o coração, combatendo o medo, guarde o coração que os lábios proferem, combatendo a simulação, vezes, sentes temor e não ousas proferir o que sabes e crês, outras vezes, empregas a simulação e falas o que não tens no coração, estejam de acordo teus lábios e teu coração, se pedes a paz a Deus, se pacato para contigo mesmo, não haja discórdia entre tua boca e teu coração, não se rie os lábios, bem o sabes, Senhor, como agiu o salmista, e o que conheceu o Senhor, o íntimo do coração, onde o homem não vê, isso diz o salmista, acreditei, eis que o coração já possui, já tem o que Deus há de ver, que o salmista não cerra os lábios, não os fecha, pois o que diz, isso falei, e como falou aquilo que acreditou, procurando a retribuição, tudo aquilo que o Senhor lhe deu em paga, acrescentou, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, não fico horrorizado ao lhe perguntar o Senhor, podeis beber o cálice que estou para beber, confessou com os lábios o que tinha no coração, e chegou a paixão, e que sofreu a paixão, em que o inimigo o prejudicou, na verdade, preciosa na presença do Senhor, é a morte de seus justos, hoje nos serve de conforto a morte, que lhes infligiram os pagãos enfurecidos, celebramos o dia natalício dos mártires, propondo-nos a imitação de seus exemplos, observamos com atenção sua fé, como foram encontrados, como foram arrastados, e como compareceram diante dos juízes, na igreja católica, preservados de qualquer simulação, agregados na unidade, confessaram ao Cristo, ambicionaram seguir, na qualidade de membros, a cabeça que os precedera, mas quais foram os que o desejaram, os que foram pacientes do meio dos tormentos, fiéis na confissão, verdadeiros nas palavras, lançavam as setas de Deus na boca dos que os interrogavam, e feriam-nos até irritá-los, muitos feriram também para a salvação deles, tudo isso nos propomos, tudo isso contemplamos e queremos imitar, são esses os espetáculos cristãos, Deus os contempla do alto, exorta-nos e ajuda-nos a agir de igual modo, oferece e concede prêmios a estes certames, não se rie os lábios, cuida de não teres medo, nem fechares a boca, bem o sabes, Senhor, que tenham no coração o que os lábios proferem, 17 e 11 Não escondi a minha justiça no meu coração, o que significa, a minha justiça, minha fé, porque o justo vive da fé, imagine o perseguidor interrogando com a ameaça de castigo, o que às vezes lhe era lícito, és pagão ou cristão, cristão, esta é a sua justiça, acreditou, viveu da fé, não escondeu sua justiça no coração, não disse a si mesmo, refetivamente, creio em Cristo, mas não direi a este perseguidor irritado e ameaçador que creio, meu Deus sabe que no íntimo do coração eu creio, que a ele não renúncio, isto é o que dizes ter intimamente no coração, mas e nos lábios, não sou cristã, teus lábios proferem testemunho contra teu coração, não escondi a minha justiça no meu coração, um aquele que no circo dirigia e animava os cavalos atrelados ao carro, chamava-se Auriga, CF, Concil, Arelate, 1, Can.4, Ete 2 Can, 20, 2 Caçadora, que é aquele que na arena lutava com as feiras, 3 Esta fórmula desígnos catecúmenos presentes, 18 Proclamei a tua verdade e a tua salvação, anunciei o teu Cristo, tal o significado da frease, Proclamei a tua verdade e a tua salvação, que dizer que Cristo é a verdade, eu sou a verdade, e como Cristo é salvação, Simeão reconheceu o menino nas mãos de sua mãe no templo, e disse, que meus olhos viram a tua salvação, O ancião reconheceu o menino, tornou-se criança com o menino, renovou-se pela fé, assim falou porque receberam a promessa, o Senhor lhe dissera que não deixaria esta vida antes de ver a salvação de Deus, é bom mostrar os homens esta salvação de Deus, mas que eles clamem, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação, a salvação de Deus, em, atingir todos os povos, pois tendo dito em certa passagem, Deus se compadece de nós e nos abençoe, faça-nos ir sobre nós o brilho de sua face, para que conheçamos na terra o teu caminho, acrescentou, em todos os povos a tua salvação, parece que alguém lhe pergunta, qual é o caminho que queres conhecer, os homens procuram o caminho, acaso o caminho veio ao encontro dos homens, nosso caminho veio aos homens, encontrou alguns errando e chamou os que andavam fora dele, e lhes disse, anda a mim e não desviarás, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não digas, onde está o caminho de Deus, a que região devo ir, que montes subir, que campos procurar, procuras o caminho de Deus, a salvação de Deus é o seu caminho, e está em toda a parte, porque a tua salvação encontra-se em todos os povos, proclamei a tua verdade e a tua salvação, 19, não ocultei a tua misericórdia, a tua verdade e a grande assembleia, neste corpo estejamos também nós, sejamos do número de seus membros, manifestando a misericórdia do Senhor e sua verdade, queres ouvir como é a misericórdia do Senhor, afasta-te do pecado e ele te perdoará, queres saber como é a sua verdade, perseverando a justiça, e ela será curuada, agora, pois, sua misericórdia te é anunciada, depois se revelará a verdade, Deus não é misericordioso e injusto ao mesmo tempo, nem justo sem ser misericordioso, parece-te coisa pequena misericórdia, ele não te imputará aos males anteriores, vivesse-te mal até hoje, ainda vives deste modo, começa a viver bem hoje, e esta misericórdia se mostrará, se tal é a misericórdia, qual é a verdade, serão reunidos diante dele os homens de todas as nações, e ele os separará como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, há as ovelhas à direita, e os cabritos à esquerda, o que dirá as ovelhas, vinde, benditos de meu Pai, recebei o reino preparado para vós, e aos cabritos, ide para o fogo eterno, ali não há lugar para penitência, desprezaste a misericórdia de Deus, experimentarás a sua verdade, se, em, não desprezaste a misericórdia, alegrar-te-ás com a verdade, 22.13 Mas tu, Senhor, não afastes de mim as tuas misericórdias, considerou o salmista os membros feridos, não escondi a tua misericórdia e a tua vontade, a grande assembleia, a igreja que mantém a unidade, em todo o orbe da terra, atende aos membros doentes, atende aos delinquentes e pecadores, e não afastes deles as tuas misericórdias, a tua misericórdia e a tua verdade sempre me sustentaram, não ousaria converter-me, se não estivesse seguro do perdão, não aguentaria perseverar, se não estivesse certo acerca da promessa, a tua misericórdia e a tua verdade sempre me sustentaram, considero que és bom, considero que és justo, amo aquele que é bom e temo aquele que é justo, o amor e o temor me conduzem, porque a tua misericórdia e a tua verdade sempre me sustentaram, que elas sustentam e não devo delas apartar os olhos, porque males inumeráveis me cercaram, quem pode contar os pecados, quem é capaz de enumerar as iniquidades alheias e próprias, debaixo deste peso geme aquilo que dizia, purifica-me, Senhor, de meus pecados ocultos, e dos alheios, poupa teu servo, os nossos eram pequenos, mas impostos nos foram os alheios, receio-me, receio um bom irmão, suporto um mal, e sob tal peso que nos acontecerá se cessar a misericórdia de Deus, mas tu, Senhor, não te afastes, fica bem perto, de quem o Senhor está próximo, daqueles que tem o coração contrito, está longe dos soberbos e próximo dos humildes, pois, o Senhor é excelso, mas olha os humildes, não pensem, contudo, os soberbos que se escondem dele, quem está no alto vê longe, ele conhecia de longe o fariseu orgulhoso, e socorria de perto ao publicano que confessava seus pecados, o primeiro se gabava de seus méritos e encobria suas feridas, o segundo não se gabava, mas mostrava seus ferimentos, procurara o médico porque sabia que estava doente, e que havia de ser curado, não ousava levantar os olhos aos seus e batia no peito, não se poupava, para que Deus o poupasse, reconhecia quem era para que Deus o perdoasse, castigava-se, para que ele o libertasse, dessa espécie são aqui as palavras do Salmo, ouçam-o-las piedosamente, e piedosamente as amemos, digamos de coração, de boca, com todo o nosso ser, ninguém se considere justo, vive quem fala, vive, e oxalá viva, de fato, vive ainda na terra, mas convive com a morte, se o espírito vive causa da justiça, o corpo, no entanto, está morto causa do pecado, um corpo corruptível pesa sobre a alma e, tenda de argila, oprime a mente pensativa, a te compete clamar, gemer, confessar, não te exaltar, não te gabar, não te gloriar de teus méritos, porque se tens alguma coisa que te alegre, o que é que não recebeste, porque males inumeráveis me cercaram, vinte e um minhas iniquidades me dominaram e tolheram minha vista, temos algo a ver, o que impede a visão, não será a iniquidade, talvez apareceu um tumor sobre teu olho, impedindo-te de ver a luz, ou mesmo a fumaça, a poeira, ou qualquer coisa que nele entrou, e não podias abrir os olhos feridos para ver a luz, como, então, erguerás para Deus um coração ferido, não é preciso primeiro curá-lo para ver-lhes, não serás soberbo se disseres, que eu veja primeiro, depois acredito, quem diz isto, quem é que quer ver e diz, que eu veja primeiro, e depois acreditarei, vou mostrar-te a luz, ou antes, a própria luz quer se mostrar, a quem, não é possível um cego, porque ele não vê, que não vê, porque tem a visão impedida em consequência de muitos pecados, como é que fala, minhas iniquidades me dominaram e tolheram minha vista, retirem-se as iniquidades, sejam perdoados os pecados, afaste-se o que torna as pálpebras pesadas, cure-se a ferida, empregue-se como colírio o preceito amargo, em primeiro lugar, cumpre o que te é ordenado, cure o coração, purifica-o, ama o teu inimigo, e quem ama o seu inimigo, é isto que prescreve o médico, remédio amargo, mas salutar, o que te farei, diz o médico, és incomodado, para que te cures, e diz mais ainda, depois de curado, não te será pesado, e amarás o inimigo com gosto, emprega todos os esforços para sarares, ser forte nas tribulações, nas angústias, nas tentações, persiste, em mão de médico, não de ladrão, diz o doente, atendi ao preceito, mantive a fé, e antes, conforme ordenas, tratarei de meu coração, com o coração curado e purificado, o que verei, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, deste modo, responde Helle, não posso, minhas iniquidades me dominaram, e tolheram minha vista, 22 fizeram-se mais numerosas, que os cabelos de minha cabeça, refere-se aos cabelos da cabeça, para significar um grande número, quem pode contar os cabelos da cabeça, muito menos os pecados, que superam o número dos cabelos, parecem pequenos, mas são muitos, tu te precaveste dos pecados graves, já não cometes adultério, já não praticas o homicídio, não roubas os bens alheios, não blasfemas, não levantas falso testemunho, estes pecados constituem a massa volumosa, tu te acautelas dos pecados graves, mas como hages relativamente aos leves, não os temes, derrubaste a parte volumosa, cuidado para não ficares sepultados, sobre os escombros, fizeram-se mais numerosos, que os cabelos de minha cabeça, 23.14 Acaso Pedro compreendeu o próprio coração, ele mesmo, quando disse, mesmo que tivesse de morrer contigo, em seu coração havia falsa presunção, em seu coração escondia-se verdadeiro medo, e seu coração não era capaz de conhecer-se a si mesmo, ao doente estava oculto o que havia no coração, mas para o médico era evidente, realizou-se o que este predisse, Deus conhecia nele o que ele mesmo desconhecia, porque desfalecer ao seu coração, e o coração não se conhecia, desfaleceu-me o coração, e então, como clamaremos, o que diremos, apraza-te, Senhor, livrar-me, de certo modo, é como se dissesse, Senhor, se queres tens poder para purificar-me, apraza-te, Senhor, livrar-me, olha-me para me socorrer, membros penitentes, membros doloridos, membros que gritam sobre os ferros do médico, mas que esperam, Senhor, olha-me para socorrer, 24 15 Confundam-se e envergonhem-se juntos os que procuram tirar-me a vida, em certa passagem, o salmista acusa, olhava direito e examinava, e não havia quem cuidasse de minha vida, isto é, não havia quem me imitasse, fala Cristo, na paixão, ele olhava à direita, isto é, não para os ímpios judeus, mas à própria direita, para os apóstolos, e não havia quem cuidasse de minha vida, a tal ponto não houve quem procurasse a minha vida que aquele que presumira, a negou, mas como existem duas maneiras de procurar alguém, uma com amizade e outra no intuito de perseguição, aqui trata dos segundos, que quer sejam confundidos e envergonhados procurarem a sua vida, mas, para que não se entenda assim, como se queixa de alguns que não cuidam de sua vida para tirá-la, acrescentou, confundam-se e envergonhem-se, efetivamente, muitos procuraram a sua vida, e ficaram confundidos e envergonhados, procuraram a sua vida, e conforme lhes pareceu conveniente, tiraram-lhe a vida, mas ele tinha o poder de dar a sua vida, e poder de recuperá-la, portanto, aqueles que se alegraram quando ele morreu, ficaram confusos em sua ressurreição, confundam-se e envergonhem-se juntos os que procuram tirar-me a vida, 25 Retrocedam e correm de vergonha os que me desejam males, Retrocedam, não tomemos isto em pior sentido, ele está desejando o bem para eles, pois trata-se da voz daquele que disse na cruz, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, que, então, lhes diz que retrocedam, porque os que antes eram soberbos a ponto de terem de retroceder, fizeram-se humildes para ressurgirem, quando estão na frente, querem preceder o Senhor, ser melhores do que ele, se, em, vão para trás, reconhecendo melhor, superior a si, de sorte que ele precede, eles vão atrás, esta razão, o Senhor censura Pedro que lhe deu um mau conselho, o Senhor estava para sofrer a paixão causa de nossa salvação, e anunciava de antemão o que sucederia na própria paixão, mas Pedro lhe disse, Deus não o permita, Senhor, isto jamais te acontecerá, queria ir à frente do Senhor e dar conselhos ao Mestre, o Senhor, em, lhe respondeu, para não deixá-lo ir à frente, mas fazê-lo seu seguidor, arredete de mim, Satanás, Satanás, quereres ir à frente daquele que devias seguir, se ficares para trás e seguires, já não será Satanás, será o que, então, sobre esta pedra edificarei minha igreja, 2616.17, retrocedam e correm de vergonha os que me desejam males, são malévolos os que apesar de bem dizerem, quanto ao que tem no coração, mal dizem, se disseres alguém, faze-te cristão, tu, sim, ser cristão, aconselhou uma coisa boa, mas não lhe é imputado o que disse, e sim com que ânimo proferiu, aconteceu aos judeus, causa do cego de nascimento que passou a ver, quando eles o enchiam de insultos e o pressionavam, o cego perguntou-lhes, acaso, quereis tornar-vos seus discípulos? E injuriaram-no, assim se exprime o evangelista, maldiceram-no dizendo, tu, sim, ser seu discípulo, eles maldiceram, mas o Senhor abençoou, fez ao curado aquilo que os judeus lhe disseram, e retribuiu a estes conforme sua maldição, retrocedam e correm de vergonha os que me desejam males, existem outros malvados que desejam o bem, destes também devemos precaver-nos, como os primeiros maldiziam, desejando-nos o bem, mas com intenção má, assim muitos outros nos desejam o mal, com bom ânimo, o que digo é o seguinte, quem te disser, tu, sim, torna-te cristão, deseja-te um bem, mas com má vontade, se outro te disser, ninguém é melhor do que tu, quando estás praticando o mal, louvando-te, deseja-te o mal, como o primeiro, ao te mal dizer, desejava-te um bem, assim o segundo proferiu o mal contra ti, ao te bem dizer, fuge de ambas as espécies de inimigo, acautela-te de um e de outro, o primeiro se enfurece, o segundo acaricia, ambos são maus, um é iracundo, o outro te louva com fingimento, o primeiro censura, o segundo elogia, mas tanto um é inimigo com suas censuras, quanto o outro é fingido com seus elogios, acautela-te de ambos, reza em oposição a um e outro, o salmista, ao orar, retrocedam e corem de vergonha, os que me desejam males, estava pensando em outra espécie, mentirosamente malévola, e falsamente benévola, sofriam logo confusão, os que me dizem, muito bem, muito bem, elogiam com falsidade, grande homem, bom, literato, douto, mas que é cristão, louvam os feitos, que não queres sejam louvados, e censuram aquilo, que faz a tua alegria, mas se acaso dizes, que razão me louvas, ó homem, porque sou bom, sou justo, se me julgas assim, foi Cristo que me fez tal, louvam, e ele responde, de modo algum, não te injuriei, pois tu mesmo te fizeste assim, sejam confundidos os que me dizem, muito bem, muito bem, e como continua, exultem e se rejubilem em ti, todos os que te procuram, Senhor, não me procuram, mas te procuram, não a mim, eles dizem, muito bem, muito bem, mas eles veem o que em ti me gloriu, se tenho alguma coisa de que me gloriar, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, exultem e se rejubilem em ti, todos os que te procuram, Senhor, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, embora de pecador se torne justo, glorifica aquele que justifica o ímpio, seja, portanto, pecador, louve aquele que chama o perdão, se já caminha na via da justiça, louve quem chama a coroa, glorificado seja sempre o Senhor, aqueles que amam a tua salvação, 27 e 18, quanto a mim, a quem desejavam males, quanto a mim, cuja vida procuravam tirar, mas, volta-te para outra espécie de homens, quanto a mim, a quem diziam, muito bem, muito bem, sou desvalido e pobre, não há o que elogiar em mim, o Senhor rasgue o meu saco e me cubra com sua veste, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois há Cristo que vive em mim, se Cristo vive em ti, e todo o bem que tens há de Cristo, tudo o que terás há de Cristo, ti mesmo, o que és, quanto a mim, sou desvalido e pobre, não sou rico, porque não sou soberbo, era rico aquele que dizia, ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, o publicano era pobre, pois dizia, Senhor, tem predade de mim, pecador, o primeiro arrotava, causa da saciedade, o segundo chorava de fome, quanto a mim, sou desvalido e pobre, e o que has de fazer, ó desvalido e pobre, mendiga diante da porta de Deus, bate abrir-se-á, quanto a mim, sou desvalido e pobre, mas o Senhor cuidará de mim, lança sobre o Senhor, os teus cuidados, espera nele e lhe agirá, que has de te preocupar contigo, de que te proverás, cuide de ti o teu criador, ele que antes de existires, cuidou de ti, como não cuidará quando já és aquilo que ele quis que fosses, já és fiel, já andas no caminho da justiça, não cuidará de ti aquele que faz o seu sol se levantar sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos, agora que já és justo e viveis da fé, há de negligenciar, abandonar, deixar, ao contrário, favorece, ajuda, dá o necessário, corta o que é prejudicial, se dá, consola para que perseveres, se tira, corrija para que não te percas, o senhor cuida de ti, fica tranquilo, teu criador te sustenta, não escapes da mão de teu artífice, porque se caíres, tu te quebrarás, para permaneceres em suas mãos, necessitas de boa vontade, dize, meu Deus o quis, ele me carregará, me segurará, lança-te nele, não penses que é inútil ou é um precípcio, não te pareça assim, ele disse, não sou eu que enche o céu e a terra, ele jamais te faltará, tu é que não lhe deves faltar, nem a ti mesmo, o senhor cuidará de mim, 28, tu és meu auxílio e protetor, meu Deus, não tardes, invoca, implora, tem medo de desfalecer, não tardes, o que quer dizer, não tardes, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, acabamos de ler acerca dos dias das tribulações, rogam a Deus, como se fosse um só homem, os membros de Cristo, o corpo de Cristo, espalhado toda parte, um só mendigo, um só pobre, pois, também Cristo que era rico fez-se pobre, conforme diz o apóstolo, fez-se pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza, enriquece os verdadeiros pobres e empobrece os falsos ricos, clama o corpo de Cristo a Deus, dos confins da terra clamei a ti, quando minha alma estava atribulada, virão dias de tribulações, e das maiores tribulações, virão, conforme diz Escritura, e à medida que os aproximam, as tribulações aumentam, ninguém prometa a si mesmo o que o Evangelho não promete, meus irmãos, eu vos exorto, e notais se nossas Escrituras se enganaram em algum ponto, ou se disseram alguma coisa e sucedeu coisa diferente do que disseram, forçoso é que até o fim tudo aconteça conforme elas predisseram, neste mundo as Escrituras não nos prometem senão tribulações, angústias, aflições, intensificação das dores, abundância das tentações, preparamos-nos principalmente para isso, para não desfalecermos falta de preparação, aí daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando, conforme acabastes de ouvir, grávidas são figuras dos que se enchem de esperanças e as que amamentam, dos que já alcançaram o objeto de suas ambições, pois, a mulher grávida se enche de esperanças acerca do filho, mas não o vê ainda, a que já amamenta, abraça o que esperava, apresentemos um exemplo, diz alguém, é boa esta propriedade de meu vizinho, ó, se fosse minha, ó, se pudesse adquirir-lhe fazer deste daquele terreno um só, a vareza também aprecia a unidade, em si, é bom, mas ela não sabe onde deve amá-la, mas, este alguém deseja a propriedade do vizinho, acontece, em, que vizinho é rico, não está necessitado, recebe honras, tem poder, e até mesmo tens medo de seu poder e nada esperas obter daquele terreno, como é inútil esperar, a alma não conceba este desejo, não gera, se, ao contrário, o vizinho é pobre, ou está precisado de dinheiro, de sorte que é possível que venda, ou pode ser obrigado, coagido ao vender, então aquele homem lança os olhos sobre a propriedade, espera obtê-la, a alma gera o desejo, espera conseguir o terreno e a propriedade do vizinho pobre, e quando este pobre estiver em necessidade, procura o vizinho rico, que talvez costume obsequiar, tributar-lhe deferência, levantar-se a sua passagem, saudar com a cabeça inclinada e diz-lhe, peço-te, dá-me esta quantia, sofreio necessidade, o credor está exigindo, e ele responde, agora não tenho, se ele quisesse vender, teria, já vimos tais coisas, existiam entre nós, que já não existam, não vivemos ontem, e hoje, ainda é tempo de emenda, ainda não se fez aquela separação de uns a direita e outros a esquerda, não estamos naquele inferno onde estava o rico sedento e ansioso uma gota d'água, ouçamos enquanto vivemos, corrijamonos, não esperemos os bens alheios, não nos enchemos como engravidados, nem nos aproximemos deles se uma vez que os obtenhamos, os beijamos como filhos, aí daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias, temos de mudar os corações, levá-los ao alto, não deixá-los habitar aqui, a região é má, baste-nos ser-nos necessário permanecer aqui pela carne, não se faça o que for desnecessário, baste a cada dia a sua malícia, corações ao alto, se, pois, ressuscitastes com Cristo, diz o apóstolo aos fiéis, que recebem o corpo e o sangue do Senhor, diz, se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto, e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, ainda não aparece o que vos foi prometido, está preparado, mas vós ainda não vistes, queres encher-te, conceber, ter esperança, o parto será certo, não será abortivo, nem para o tempo, abraçarás o que gerares, eternamente, isto é o que afirma Isaías, concebemos e demos à luz o espírito da salvação, é, portanto, retrospectivo, agora não se realiza, mas realizar-se-á, quem pode enumerar quantas profecias, segundo as escrituras, já se realizaram, nelas encontra-se escrito a respeito da igreja, e já se vê realizado, está escrito que os ídolos já não existirão, e vê-se que já não existem, escrito está que os judeus haveriam de perder o reino, e já se vê, está escrito sobre os futuros hereges, e já se realizou, está escrito a respeito do dia do juízo, acha-se-á-lhe escrito acerca do prêmio dos bons e do castigo dos maus, em tudo verificamos que Deus é fiel, só o último caso falhará e enganará, o Senhor cuidará de mim, tu és meu auxílio e protetor, não tardes, meu Deus, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas, causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, serão dias de tribulação, mas não tão longos como se pensa, logo passarão, o repouso que se seguirá não passará, embora longo, o mal deve ser suportado em vista do bem infinito, Saúl no 40 sermão ao povo 1 6 uma vez que estamos celebrando a solenidade dos mártires, e tendo em vista a glória da paixão de Cristo, imperador dos mártires, que não se poupou enviando soldados sozinhos a peleja, mas foi primeiro a lutar e vencer para estimular os combatentes pelo exemplo, ajudá-los com a presença de sua majestade e coroá-los de acordo com a promessa, ouçamos as referências deste salmo a sua paixão, a mil de rememoramos e não nos coramos de repetir o que vos é útil reter, isto é, que nosso Senhor Jesus Cristo às vezes fala a si mesmo, a saber, se enquanto nossa cabeça, e outras vezes, fala em lugar do corpo, que somos nós e sua igreja, tal acontece, em, como se as palavras saíssem da boca de um só homem, a fim de entendermos integrar em si cabeça e corpo numa unidade, sendo mutuamente inseparáveis, a semelhança da união, da qual se disse, serão dois numa só carne, se, portanto, reconhecemos serem dois numa só carne, reconheçamos igualmente dois numa só voz, em primeiro lugar, sirva-nos de exódio o que cantamos, em resposta ao leitor, embora se encontre no meio do salmo, amaldiçoam-me os inimigos, quando há de morrer e distinguir-se o seu nome, é nosso Senhor Jesus Cristo quem fala, mas notar-se é que não se incluem também os membros, assim foi dito a respeito de nosso Senhor, quando andava na terra, revestido da carne mortal, os judeus viram que a multidão aceitava sua autoridade, e que os milagres revelavam sua divindade e majestade, pois, ao verificarem tudo isso os judeus, aos quais o Senhor aplicou a parábola dos que disseram, este é o herdeiro, vamos, matêmo-lo e apoderemos-nos da sua herança, retomaram para si mesmos e entre-se a palavra de Caifás, vê diz que grande multidão o segue e todo mundo vai atrás dele, se o deixarmos assim, virão os romanos, destruirão o nosso lugar santo e a nação, é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda, o evangelista explica-nos as palavras do pontífice que não sabia o que dizia, não dizia isto si mesmo, mas sendo sumo sacerdote profetizou que Jesus iria morrer pela nação, no entanto, vendo que o povo ia atrás dele, disseram, quando há de morrer e distinguir-se o seu nome, queriam dizer, quando o matarmos, seu nome se extinguirá sobre a terra, e morto, já não poderá seduzir os outros, diante desta morte entenderão os homens que era um homem que seguiam e que não deviam depositar nele a esperança de salvação, abandonariam seu nome, que há de se extinguir, morreu, e seu nome não se extinguiu, mas se disseminou, morreu, mas como o grão de trigo que, morto, logo brotou para a messe, conseguinte, ao ser glorificado nosso Senhor Jesus Cristo, começaram os homens muito mais e em maior número a crer nele, começaram seus membros a ouvir o que ouvia a cabeça, já estando, portanto, nosso Senhor Jesus Cristo estabelecido no céu, mas ainda conosco em labuta na terra, continuam a dizer seus inimigos, quando há de morrer e distinguir-se o seu nome, este motivo diabos citou perseguições na igreja para perder o nome de Cristo, a não ser que penseis, irmãos, que os pagãos, quando se enfureciam contra os cristãos, não se propunham a pagar o nome de Cristo da terra, os mártires foram mortos a fim de que Cristo morresse, não enquanto cabeça, mas em seu corpo, o sangue derramado dos santos serviu para aumentar a igreja, e a morte dos mártires foi uma semeadura, preciosa na presença do Senhor e a morte de seus justos, os cristãos se multiplicaram cada vez mais, e não se cumpriu o que os inimigos imprecaram, quando há de morrer e distinguir-se o seu nome, ainda agora isto se diz, os pagãos se assentam, calculam os anos 1, ouvem a seus fanáticos, que pronunciam, virá o tempo em que não haverá mais cristãos, e em que os ídolos serão adorados, como antes, eles ainda dizem, quando há de morrer e distinguir-se o seu nome, fostes vencidos duas vezes, entendei ao menos da terceira, Cristo morreu, seu nome não se extingirá, os mártires morreram, a igreja aumentou ainda mais, o nome de Cristo se divulga entre todas as gentes, quem predisse sua morte e sua ressurreição, quem predisse a morte e a coroa de seus mártires, foi o mesmo que fez predições a respeito de sua futura igreja, se disse a verdade duas vezes, da terceira mentiu, é em vão, portanto, o que acreditais contra ele, é melhor acreditar nele, para entender diz o necessitado e o pobre, porque ele se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza, agora, em, é desprezado porque se fez pobre, e se diz, era uma vez um homem, que era, porque morreu, foi crucificado, adorais um homem, tem desesperança em um homem, adorais um morto, tu te enganas, procura entender o necessitado e o pobre, para te tornares rico sua pobreza, o que quer dizer, entende o necessitado e o pobre, recebas o Cristo necessitado e pobre, que diz em outro salmo, quanto a mim sou desvalido e pobre, mas o Senhor cuidará de mim, o que significa entender o necessitado e o pobre, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando os seus homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, rico junto do pai, pobre entre nós, rico no céu, pobre na terra, Deus rico, homem pobre, de fato, perturba-te ver um homem, contemplar a carne, olhar a morte e desprezar a cruz, isto te perturba, lembra-te do necessitado e do pobre, que sentido tem isso, entende que ali onde a ti se revela a freiaqueza, esconde-se a divindade, é rico porque o em si, pobre, porque tu eras, no entanto, sua pobreza se torna a nossa riqueza, assim como sua freiaqueza e nossa fortaleza, sua loucura e nossa sabedoria, sua mortalidade e nossa imortalidade, observem que consiste sua pobreza, não amessa segundo a pobreza dos outros, aquele que se fez pobre veio enriquecer os pobres, isso, abre o seio da fé, recebe o pobre para não permaneceres pobre, dois, dois, feliz, quem entende o necessitado e o pobre, no dia de infortúnio o senhor o livrará, virão os dias maus, queiras ou não, aproxima-se o dia do juízo, mal dia, se não te lembraste do necessitado e do pobre, será manifesto no fim o que agora não queres acreditar, mas não poderás fugir ao se tornar ele manifesto, porque não acreditas enquanto estou oculto, és convidado a acreditar no que não vês, para não te envergonhares quando o vires, entende o necessitado e o pobre, isto é, Cristo, compreende que nele estão ocultas riquezas, apesar de o veres como pobre, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, daí vem que ele, enquanto Deus, te livrará no dia mau, pelo fato de ser homem, o que havia de humano nele ressuscitou, e em estado melhor foi levado ao céu, ele, contudo, que é Deus e quis ser uma só e mesma pessoa também na natureza humana e com ela, não podia diminuir nem aumentar, morrer nem ressurgir, morreu devido a friaqueza humana, pois Deus não morre, não te admires de que o verbo de Deus não morra, visto que não morre a alma do mártir, não acabamos de ouvir o próprio Senhor dizer, não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, conseguinte, ao morrerem os mártires, suas almas não morreram, então ao morrer o Cristo, o verbo haveria de morrer, efetivamente, o verbo é muito maior do que a alma humana, porque a alma humana foi criada a Deus, e se foi criada a Deus foi feita pelo verbo, uma vez que ele tudo foi feito, não morre, portanto, o verbo, assim como não morre a alma é feita pelo verbo, mas, como dizemos com razão, o homem morreu, embora sua alma não morra, assim dizemos com certeza, Cristo morreu, apesar de que a divindade não morre, que morreu, porque necessitado e pobre, não te impressione sua morte, afastando-te de contemplar a divindade, feliz que entende o necessitado e o pobre, olha aos pobres, carentes, famintos, sedentos, peregrinos, nus, doentes, encarcerados, entende tais pobres, porque se os entenderes, has de entender aquele que disse, tive fome, tive sede, estive nu, fui peregrino, doente, prisioneiro, então, no dia de infortúnio o Senhor te livrará, 3.3 Vê qual a tua felicidade, o Senhor o conserve, o profeta deseja o bem para o homem que entende o necessitado e o pobre, este voto é uma promessa, esperem confiantes os que assim agem, o Senhor o conserve e o vivifique, o que significa, o conserve e o vivifique, a que pertence o voto, o vivifique, a vida futura, é vivificado aquilo que estava morto, acaso pode o morto entender o necessitado e o pobre, mas é prometida aquela vivificação, da qual fala o apóstolo, o corpo está morto pelo pecado, mas o espírito é vida, pela justiça, e se o espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu espírito que habita em vós, este é o reviver prometido aquele que se lembra do necessitado e do pobre, mas, conforme diz o apóstolo Atimóteo, contém a promessa da vida presente e da futura, não pensem os que entendem o necessitado e o pobre que hão de ser recebidos no céu, mas serão negligenciados na terra, e isso esperam apenas os bens eternos no futuro, quanto ao presente, julgam que Deus se descuida em relação aos seus santos e fiéis, daí dizer o que mais devemos desejar, o Senhor o conserva e vivifique, referindo-se a esta vida, faça-o feliz na terra, ergue, pois, os olhos a essas promessas, com fé de um cristão, Deus não te abandona na terra, só prometendo alguma coisa para o céu, muitos maus cristãos, que inspecionam os cálculos astronômicos, e pesquisam e observam as estações e os dias, quando nós ou alguns cristãos bons ou até melhores começarem a censurá-los agirem assim, respondem, estas coisas são necessárias no tempo, somos cristãos causa da vida eterna, acreditamos em Cristo, a fim de que nos conceda a vida eterna, pois esta vida temporal que vivemos, não entra em seus cuidados, ademais, para dizê-lo brevemente, cultuam a Deus causa da vida eterna, e ao diabo em vista da vida presente, o próprio Cristo lhe responde, não podeis servir a dois senhores, se cultuas a um causa do que esperas obter no céu, e a outro devido ao que esperas na terra, como não será muito melhor adorar a um só, aquele que fez o céu e a terra, descuidar-se-ia de sua imagem na terra, aquele que cuidou de criar a terra, conseguinte, o Senhor conserva e vivifique aquele que entende o necessitado e o pobre, além disso, embora vivifique eternamente, faça-o feliz na terra, uma cidade de Deus, 18, 53,34, 4 e não entregue as mãos de seu inimigo, o inimigo é o diabo, ninguém pense no homem inimigo, ao ouvir tais palavras, provavelmente já pensava em seu vizinho, naquele com o qual tem um litígio no foro, naquele que procura roubar-lhe a propriedade, naquele que quer coagí-lo a vender-lhe sua casa, não penses nestas coisas, mas pensa naquele inimigo, do qual diz o Senhor, um inimigo é que fez isto, é ele quem insinua que se lhe preste culto causa dos bens terrenos, porque não consegue destruir o nome cristão, vê-se vencido pela fama e pelos louvores de Cristo, vê que os mártires depois de mortos são coroados e dele triunfam, começou a tornar-se-lhe impossível persuadir os homens de que Cristo nada é, e como dificilmente engana agora, quando blasfema contra Cristo, esforça a se enganar louvando-o, anteriormente, o que dizia, a quem adorais, a um judeu morto, crucificado, que nada vale, que não pode evitar a morte, logo que viu o gênero humano ocorrer a este nome, e viu que em nome do crucificado os templos eram derrubados, os ídolos eram quebrados, os sacrifícios extintos, e os homens verificarem que tudo isso fora predito pelos profetas, enchendo-se de admiração e fechando o coração, as blasfêmias contra Cristo, ele cobriu-se de louvores a Cristo, e começou a afastar da fé outros recursos, diz, a lei cristã é grande, poderosa, divina, inefável, mas quem pode cumpri-la, em nome de nosso Salvador pisai o leão e o dragão, o leão freemia, censurando-o abertamente, o dragão arma e-se dias astutamente, louvando, os hesitantes venham a fé, não digam, quem pode cumprir esta lei, se presumirem das próprias forças, não cumprirão, creiam, presumindo da graça de Deus, venham presumindo, venham para serem ajudados, não para serem julgados, todos os fiéis vivem no nome de Cristo, cada qual cumprindo os preceitos de Cristo em seu respectivo estado, sejam casados, sejam solteiros ou virgens, vivam quanto o Senhor lhes dê a viver, não presumam de suas forças, mas saibam que nele é que se devem gloriar, o que tens que não tenhas recebido, se, em, recebeste, que te glorias como se não tivesses recebido, não me digas, quem pode cumpri-lo, cumpre em mim aquele que sendo rico veio até o pobre, pobre efetivamente junto do pobre, mas tendo em plenitude aproximou-se do indigente, pensando nessas coisas, porque entende o necessitado e o pobre, e não despreza a pobreza de Cristo, entende as riquezas de Cristo, torna-se feliz na terra, e não será entregue às mãos do inimigo que procura persuadi-lo a adorar a Deus causa dos bens celestes e ao diabo causa dos terrenos, e não entregue às mãos de seu inimigo, 5.4 o Senhor o assistirá, mas onde, acaso no céu, talvez na vida eterna, de sorte que o diabo há de ser cultuado causa da indigência terrena, das necessidades da vida atual, de forma alguma, tens a promessa da vida presente e da futura, aquele que veio à terra a tua causa, criou o céu e a terra, enfim, presta atenção ao que lhe diz, o Senhor o assistirá no leito de dor, leito de dor é a freaqueza da carne, não digas, não posso conter, carregar, frear a minha carne, auxilia-te no intuito de que o consiga, o Senhor te assistirá em teu leito de dor, o catre te carregava, não eras tu quem o carregavas, mas jazias como paralítico sobre ele, apresenta-se aquele que te ordenará, toma o teu leito, e vai para a tua casa, o Senhor o assistirá no leito de dor, então o salmista se volta para o Senhor, de certo modo, para lhe perguntar, que aqui, apesar do auxílio do Senhor, sofremos tantos males nesta vida, tantos escândalos, tantos trabalhos, tanta iniquietação da parte da carne do mundo, volta-se para Deus, e nos expõe como que um conselho medicinal, refizeste-lhe a cama em sua enfermidade, o que significa, refizeste-lhe a cama em sua enfermidade, cama entende-se algo de terreno, toda uma friaca nesta vida, procura para si algum objeto terreno, em que possa repousar, porque dificilmente pode de modo contínuo, manter a intensidade do labor e a mente dirigida para Deus, busca para si na terra, alguma coisa onde possa descansar, e deitar-se de certo modo para um repouso, como são os objetos, aqui mesmo os inocentes, têm afeição, não se fala aqui das concupiscências, mas, porque são muitos os que procuram distração nos teatros, muitos que a procuram no circo, no anfiteatro, muitos descansam no jogo, muitos nas bebedeiras, muitos nos adultérios, muitos nas rapinas, muitos no dolo e nas incidias da freialde, em tudo isso os homens procuram lazer, qual o sentido da palavra lazer, ocasião de deleite, mas removamos tudo isso, e pensemos como age um homem honesto, ele descansa em casa, com a família, a mulher, seus filhos, com pobreza, em sua casinha, na vinha plantada com as suas próprias mãos, em algum edifício construído com seus esforços, os homens honestos se recreiam com tais coisas, no entanto, como Deus não quer que amemos senão a vida eterna, mistura amarguras nestes inocentes deleites, temos assim tribulações, mas ele refaz-nos a cama em nossa enfermidade, refizeste-lhe a cama em sua enfermidade, isso, não se queixe alguém quando passa tribulações no meio destas coisas que possui honestamente, está aprendendo a amar as coisas melhores no meio das tribulações amargas das coisas inferiores, para que o viajor a caminho da pátria, não ame o albergue em vez de sua casa, refizeste-lhe a cama em sua enfermidade, 6.5 Mas qual o motivo disso tudo? Porque o Senhor castiga todo filho a que acolhe, mas que assim, porque foi dito ao homem depois do pecado, com o suor de teu rosto comerás teu pão, com o seguinte o homem há de reconhecer que sofreia e causa de seus pecados, nesta correção em que toda nossa cama é refeita, durante nossa enfermidade, converta-se e repita o seguinte, eu disse, Compadece-te de mim, Senhor, cura minha alma, porque pequei contra ti, ó Senhor, exercita-me em meio das tribulações, achas que deves castigar todo filho que acolhes, pois não poupaste nem unigênito, verdadeiramente, ele foi castigado embora não tivesse pecado, ao contrário, eu digo, Compadece-te de mim, cura minha alma, porque pequei contra ti, se sofreia o corte aquele que não tinha ferida infeccionada, se não recusou aquele que é o nosso remédio a cauterização medicinal, devemos suportar com impaciência a mão do médico que cauteriza e corta, isto é, que nos exercita através das tribulações e nos cura de nosso pecado, entreguemo-nos inteiramente a mão do médico, ele não erra, cortando o que está são em vez do pútrido, conhece o que examina, conhece a doença, porque foi ele próprio que criou a natureza, distingue o que ele criou daquilo que nossa ambição acrescentou, sabe que deu um preceito ao homem com saúde, para que não adoecesse, ele disse no paraíso, pode comer disto, daquilo não, o homem com saúde não escutou a ordem do médico, a fim de não cair, ouça o doente para se curar, eu disse, Compadece-te de mim, Senhor, cura minha alma, porque pequei contra ti, em minhas ações, em meus pecados, não acuso a fortuna, não digo, aconteceu-me acaso, não digo, Vênus me fez adúltero, Marte me fez ladrão, Saturno me fez avaro, eu disse, Compadece-te de mim, Senhor, cura minha alma, porque pequei contra ti, acaso aconteceu isto a Cristo, não é ele nossa cabeça, sem pecado, terá pago o que não roubou, será ele o único livre no meio dos mortos, livre entre os mortos, porque não tem pecado, e quem comete o pecado, é escravo do pecado, talvez o disse ele mesmo, é preferível dizer que foi ele em lugar de seus membros, porque a voz dos membros é sua voz, uma vez que é voz de nossa cabeça e nossa voz, pois, estávamos nele quando declarou, a minha alma está triste até a morte, viera para morrer, isso não temia a morte, nem recusava a morte aquele que tinha o poder de dar a sua vida e poder de novamente retomá-la, mas, os membros falavam o meio da cabeça, e a cabeça falava em lugar dos membros, encontramos, portanto, nele a nossa voz, cura minha alma, porque pequei contra ti, estávamos nele, quando rezou, meu Deus, meu Deus, que me desamparaste, no mesmo salmo, que começa este versículo, encontra-se em seguida, as vozes de meus delitos, que delitos havia nele, a não ser que consideremos que o nosso velho homem foi simultaneamente com ele crucificado, para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não servíssemos mais ao pecado, a ele e nele digamos, eu disse, compadece-te de mim, senhor, cura minha alma, porque pequei contra ti, 7 e 6, amaldiçoam meus inimigos, quando há de morrer e distinguir-se o seu nome, já citamos este versículo, e ele começamos, para podermos explicar os outros, não vamos repetir o que um sermão tão recente se gravou em vossos ouvidos e em vossos corações, 8 e 7 vim visitar-me para ver, sofrei a igreja o mesmo que Cristo sofrei eu, padecem os membros com uma cabeça, será o servo maior do que o seu senhor, e o discípulo do que mestre, se eles me perseguiram, também vos perseguirão, se chamar o Beuzebú ao chefe da casa, quanto mais chamarão assim aos seus familiares, vim visitar-me para ver, Judas achava-se junto de nossa cabeça, aproximou-se dela para ver, isto é, para investigar, não procurava motivo de crer, mas meios de o entregar, eis que ele se aproximava para ver, e em nossa cabeça foi-nos proposto um exemplo, como agiram aqueles membros, depois da ascensão de nossa cabeça, não declara o apóstolo Paulo, causa dos intrusos, esses falsos irmãos se infiltraram para espiar a nossa liberdade, esses também, portanto, entravam para ver, pois são hipócritas, fingidos, que se aproximam com caridade simulada, observando cada movimento, cada palavra dos santos, e suspeitando haver ciladas em toda a parte, e o que lhes acontece, vê de como continua o salmo, seu coração proferia palavras vãs, isto é, falam com amor fingido, são vãs as suas palavras, não são verdadeiras, mas infundadas, como captam o que pode servir de acusação, o que diz o salmo, amontoaram para si iniquidades, pois, os inimigos ao inventarem calúnias, julgam-se importantes, terem que acusar, amontoaram para si iniquidades, diz o salmista, para ser, não para mim, como Judas prejudicou a si mesmo, não a Cristo, assim também os fingidos dentro na igreja atingem a si mesmos, não a nós, deles foi dito em outra passagem, e a iniquidade mentiu a si mesma, amontoaram para si iniquidades, e como entraram para ver, saiam e falavam, aquele que entrou para verificar, foi para fora e pôs-se a falar, seria muito melhor ficar dentro e falar a verdade, não iria para fora, onde se falam mentiras, é traidor e perseguidor, vai para fora e fala, se pertences ao corpo de Cristo, vem para dentro, adere a cabeça, se és trigo, suporta o joio, suporta a palha, se és trigo, tolera os maus peixes dentro da rede, se és um bom peixe, que voaste antes do tempo da ventilação, que antes do tempo da mesa arrancaste o trigo contigo, que motivo antes de chegares à praia, rompeste a rede, saiam e falavam, nove e oito, todos os meus inimigos juntos murmuravam contra mim, contra mim todos juntos, quanto melhor seria se estivessem comigo, o que significa, contra mim juntos, um só é o seu plano, uma só conspiração, Cristo, isso, se dirija a eles, estáis concórdios contra mim, concordar comigo, que estáis contra mim, que não ficais comigo, se me tivesse sempre, não vos dividirias, provocando cismas, pois, diz o apóstolo, eu vos exorto, irmãos, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós, todos os meus inimigos juntos murmuravam contra mim, e auguravam-me desgraças, ou antes, contra si, porque amontoaram para cinco idades, mas igualmente contra mim, porque são ponderáveis segundo suas intenções, pelo fato de nada conseguirem, nem isso nada quiseram fazer, pois, também o diabo desejou exterminar a Cristo, e Judas quis matá-lo, no entanto, Cristo morreu, ressuscitou, e nós fomos vivificados, ao diabo, contudo, e a Judas é atribuída a paga de sua má vontade, e não a de nossa salvação, no intuito de saber diz que da intenção de alguém depende o prêmio ou o castigo, tratemos do caso daqueles homens que desejaram a outra em um bem, e no entanto foram denominados malévolos, injuriaram os judeus, que viam corporalmente, mas eram cegos espiritualmente, a determinado cego, que receberá a luz dos olhos e no coração, assim se dirigiu aquele que já estava vendo aos mencionados judeus, acaso quereis tornar-vos seus discípulos, e eles, diz o evangelho, injuriaram-no e disseram, tu, sim, seja seu discípulo, aconteça-nos a todos nós o que eles disseram, amaldiçoando, a maldição nomeada aqui não deriva de uma palavra má, e sim de um erro malévolo dos que a proferiam, o evangelista atende a intenção com que falaram e não o que disseram aqueles que lhe afirmou terem amaldiçoado, auguraram-me desgraças, quais as desgraças contra Cristo, contra os mártires, tudo isso Deus fez reverter em bem, dez nove contra mim pronunciaram sentença iníqua, qual sentença iníqua, observai como sentenciaram contra a própria cabeça, matêmo-lo e apoderemos-nos da sua herança, estutos, de que modo a herança será vossa, seria porque o matastes, eis que o matastes e a herança não será vossa, porventura aquele que dorme, não poderá reerguer-se, quando exultastes ao vê-lo matado, ele adormeceu, pois diz ele em outro salmo, adormeci, se quisesse, nem teria adormecido, adormeci, porque tenho o poder de entregar a minha vida e poder de retomá-la, adormeci, caí em sono profundo, e despertei, enfureçam-se, portanto, os judeus, a terra seja entregue às mãos do ímpio, a carne esteja nas mãos dos perseguidores, suspendam-no no madeiro, transpassem-no com os cravos, seja atravessado pela lança, porventura aquele que dorme, não poderá reerguer-se, que dormiu, porque Adão era figura do futuro Adão, e Adão dormiu, quando Eva foi tirada de seu lado, Adão era figura de Cristo, Eva era figura da igreja, isso foi chamada mãe dos vivos, quando é que Eva foi criada, quando Adão dormia, quando brotaram do lado de Cristo os sacramentos da igreja, quando Cristo adormeceu na cruz, porventura aquele que dorme, não poderá reerguer-se, 11 e 10 Qual o motivo que adormeceu? Causa daquele que entrou para ver, e a montou para siniquidades, até o amigo em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou o calcanhar contra mim, levantou o pé contra mim, querendo conculcar-me, quem este amigo, Judas, teria Cristo confiado nele, porque disse, em que eu confiava, ele não conhecia desde o início, não sabia o que havia de ser, antes de seu nascimento, não havia dito a todos os discípulos, não vos escolhi, eu, aos doze, no entanto, um de vós é um demônio, como, então, confiou nele, a não ser porque ele mesmo está em seus membros, e o Senhor transferiu para si aquela confiança, que muitos fiéis haviam depositado em Judas, ao verem muitos dos que acreditavam em Cristo, Judas andar entre os doze discípulos, confiavam nele, era tal qual os demais, Cristo, em, estava em seus membros que nele confiavam, como está naqueles que estão famintos e sedentos, como disse, tive fome, também falou, confiei, conseguinte, se lhe perguntamos, Senhor, quando foi que confiaste? Da mesma forma com que foi interrogado, Senhor, quando foi que te vimos com fome? Assim como ali nos disse, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes, igualmente a que pode responder, cada vez que confio a um desses pequeninos que são meus, fui eu que confiei, em quem confiou? Até o amigo em que eu confiava, que comia do meu pão, como mostrou ele na paixão a realização destas palavras proféticas, designou Judas meio do bocado de pão, para se manifestar que foi dito a respeito dele, que comia do meu pão, e ainda, quando Judas veio para entregá-lo, este deu-lhe um beijo para se lhe atribuir a palavra do Salmo, até o amigo, 12 e 11 Tu, em, tem predade de mim, relaciona-se com a condição de servo, com a condição de necessitado e de pobre, feliz que entende o necessitado e o pobre, Tu, em, tem predade de mim, ergue-me e dali-zei a merecida retribuição, notar quando foi dito e que já se realizou, os judeus mataram ao Cristo, para não perderem o lugar santo, mas, depois que ele foi morto, eles perderam o lugar, foram expulsos do reino, e dispersados, depois que ressuscitou, retribui-lhes com tribulações, para aviso, ainda não para condenação, os judeus foram expulsos daquela cidade, onde o povo enfureceu-se, como um leão rapaz e rugidor, exclamando, Crucifica-o, Crucifica-o, agora os cristãos a possuem, e nenhum judeu nela habita, a igreja de Cristo foi plantada, no lugar de onde foram arrancados, os espinhos da sinagoga, efetivamente, o fogo acendeu-se, como em espinhos, o Senhor, em, era como um lenho verde, ele mesmo declarou, quando algumas mulheres se lamentavam causa de Cristo, que ia morrer, não choreis mim, chorai, antes vós mesmas e vossos filhos, constitui uma predição deste acontecimento a palavra, erguem-me e dar-lhes-ei a merecida retribuição, porque se assim se faz com o lenho verde, o que acontecerá com o seco, como pode o lenho verde ser consumido um fogo que estava queimando espinhos, eles, pois, se consumiram como espinhos no fogo, o fogo consumiu os espinhos, e se for levado ao lenho verde, dificilmente pegará, porque a resina do lenho resiste a chama lenta e freaca, suficiente contudo para queimar os espinhos, erguem-me e dar-lhes-ei a merecida retribuição, todavia, irmãos, não deveis pensar que o filho é menos poderoso do que o pai, porque disse, erguem-me e dar-lhes-ei a merecida retribuição, como se ele não pudesse ressuscitar a si mesmo, ressuscitou aquilo que podia morrer, isto é, a carne morreu, a carne foi ressuscitada, para evitar que penseis ter Deus o pai de Cristo, podido ressuscitar o Cristo, isto é, a carne de seu filho, e o próprio Cristo, que é o verbo de Deus igual ao pai, não tinha poder para ressuscitar sua carne, ouvia a palavra do evangelho, destruí este templo, e em três dias eu o levantarei, o evangelista, em, para que não duvidássemos também acrescentou, ele falava do templo do seu corpo, erguem-me e dar-lhes-ei a merecida retribuição, 13 e 12, nisto reconheci quanto me sou esfavorável, em que meu inimigo não triunfará sobre mim, os judeus se regozijaram ao ver Cristo crucificado, e pensavam que se realizara seu plano de prejudicá-lo, viram o freoto de sua crueldade, Cristo pendendo da cruz, sacudiram a cabeça, dizendo, se é filho de Deus, desça da cruz, podia descer, mas não desceu, não fazia demonstração de poder, mas ensinava paciência, se ele descesse da cruz, quando os judeus assim lhe falavam, pareceria ceder aos que o insultavam, e acreditar-se-ia que, vencido pelos opróbrios, não os pudera tolerar, permaneceu na cruz enquanto eles insultavam, ficou firme enquanto eles vacilavam, eles mineavam a cabeça porque não aderiam a verdadeira cabeça, de fato, ele nos ensinou a paciência, não fez demonstração de maior força, pois não quis agir conforme a provocação dos judeus, é efeito de maior poder ressuscitar do sepulcro do que de ser da cruz, meu inimigo não triunfará sobre mim, naquela ocasião eles se alegraram, Cristo ressuscitou, Cristo foi glorificado, eles veem agora que em seu nome o gênero humano se converte, agora insultem, agora meneiem a cabeça, antes, firme a cabeça, ou se meneiam, que a meneem de espanto e admiração, pois, agora dizem, acaso será dele que falaram Moisés e os profetas, pois, dele foi dito, como um cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca, suas feridas fomos curados, verificamos que este crucificado o arrasta após se o gênero humano, foi inutilmente que nossos pais disseram, matémulo, todo mundo vai atrás dele, talvez não fosse, se ele não tivesse sido morto, nisto reconheci quanto me sou esfavorável, em que meu inimigo não triunfará sobre mim, 1413.14 devido a minha inocência me sustentaste, verdadeiramente, possuía inocência, integridade sem pecado, pagamento sem débito, flagelo e merecido, devido a minha inocência me sustentaste, me firmaste em tua presença para sempre, firmaste-me para sempre, enfreiaqueceste-me, algum tempo, firmaste em tua presença, enfreiaqueceste diante dos homens, o que fazer, então, a ele louvor, a ele glória, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, ele é, pois, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus de Jacó, o Deus do filho menor, o Deus do povo menor, ninguém diga, ele falou dos judeus, portanto eu não sou Israel ou antes, os judeus é que não constituem Israel, o filho mais velho é o povo mais antigo, que foi reprovado, o filho menor é o povo amado, o mais velho servirá o menor, esta palavra agora se realizou, agora, irmãos, os judeus nos servem, são como escravos que nos carregam os códices, para estudarmos na escola, ouvi em que ponto os judeus nos servem, e com razão, Caim, o irmão mais velho que matou o menor, ficou marcado com um sinal para não ser morto, isto é, para que aquele povo subsista, deles, dos judeus, são os profetas e a lei, ele pelos profetas Cristo foi anunciado, ao tratarmos com pagãos e lhes mostramos que agora, se realiza na igreja de Cristo, que foi anteriormente predito do nome de Cristo, da cabeça e do corpo de Cristo, a fim de que eles não pensem que inventamos aquelas predições, e que consignamos os fatos já sucedidos como se fossem futuros, apresentamos os códices dos judeus, efetivamente, os judeus são nossos inimigos, as letras do inimigo convencem nosso adversário, o Senhor tudo distribuiu, tudo dispôs em prol de nossa salvação, predisse anteriormente, cumpriu no presente, e o que ainda não realizou, há de realizar, isso, seguremos o bom pagador, para acreditarmos no devedor, porque dará o que ainda não deu, da mesma forma que deu o que ainda não havia dado, se alguém quiser experimentar onde estão escritas as promessas, leia Moisés e os profetas, se algum inimigo replicar, vós inventastes vossas profecias, apresentem-se os códices dos judeus, porque o mais velho servirá ao menor, leiam-se ali as profecias, agora cumpridas, e digamos todos, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pelos séculos dos séculos, e dirá a todo o povo, assim seja, assim seja, Salmo 41 Sermão O povo 1 2 é muito nela nossa alma alegrar-se convosco, a respeito da palavra de Deus, e nele vos saudar, pois ele é nosso auxílio e nossa salvação, ouvir nosso intermédio, o que Deus nos inspira, e exultar em ele conosco, em sua palavra, em sua verdade, em sua caridade, tomamos um salmo, para vos comentar, de acordo com vosso desejo, ele começa um santo desejo, e diz quem o canta, como o servo anseia pelas fontes das águas, assim aspira minha alma a ti, meu Deus, quem além, quem quer que sejas tu, se está em teu poder o que buscas, no entanto, não é apenas um só homem, mas é um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, não se encontra a tal desejo em todos que entram na igreja, contudo todos os que experimentaram a suavidade do Senhor, e que reconhecem no cântico aquilo que a saboreiam, não pensem que estão sozinhos, mas acreditem que tais sementes foram espalhadas no campo do Senhor todo o orbe da terra, e constitui a voz de certa unidade cristão que segue, como o servo anseia pelas fontes das águas, assim aspira minha alma a ti, meu Deus, de fato, não seria errado entender que se trata da voz dos que, ainda catecúmenos, se apressam a ceder a graça do santo batismo, daí provém que solenemente se canta este salmo, para que desejem a fonte da remissão dos pecados, como o servo anseia pelas fontes das águas, assim seja, e na igreja tem a aceitação verdadeira e solene tal interpretação, contudo, irmãos, parece-me que mesmo com o batismo não se sacia este desejo dos fiéis, talvez, se sabem onde estão como peregrinos, e para onde devem passar, inflamem-se, com anelos mais ardentes, 2.1 O título do salmo é o seguinte, para o fim, inteligência, dos filhos de Coré, salmo, encontrã-se os filhos de Coré igualmente em títulos de outros salmos, 1 e lembramos-nos de já haver explicado e nos ter estendido sobre o significado deste nome, apesar disto, agora relembramos o título, e sem prejuízo do que foi explanado, falemos sobre ele, porque nem todos estavam presentes durante nossa explicação, Houve um homem chamado Coré e teve filhos, que eram conhecidos sob o nome de filhos de Coré, nós, em, pescurtemos o segredo desta figura, e o nome dê a luz o mistério de que está preen, é grande o sacramento a denominação de filhos de Coré atribuída aos cristãos, que filhos de Coré, porque filhos do esposo, filhos de Cristo, os cristãos são apelidados filhos do esposo, que razão Cristo seria Coré, porque Coré significa Calvário, vamos um pouco longe, perguntava qual a razão de se denominar a Cristo de Coré, procuro saber com maior insistência que Cristo tem referência a Calvário, logo não nos ocorre que Cristo foi crucificado no Calvário, é claro que ocorre, conseguinte, os filhos do esposo, os filhos de sua paixão, os filhos redimidos em seu sangue, os filhos de sua cruz, que na freonte trazem o sinal daquilo que os inimigos ficaram no Calvário, chamam-se filhos de Coré, para que eles o entendam é que se canta o presente Salmo, despertemos, portanto, nossa inteligência, e se é para nós que se canta, entendamos, o que haveremos de entender, e qual o objeto deste conhecimento, proveniente do canto do Salmo, ouso dizer, sua realidade invisível tornou-se inteligível, desde a criação do mundo, através das criaturas, avante, irmãos, compreendei minha avidez, tomai parte neste meu desejo, amemos conjuntamente, juntos tenhamos esta sede ardente, juntos corramos para a fonte do entendimento, aspiremos, portanto, como servo pela fonte, não a fonte desejada pelos que ainda não receberam o batismo em vista da remissão dos pecados, mas, já batizados, anelemos aquela fonte da qual diz outra passagem escriturística, pois em ti está a fonte da vida, fonte e luz igualmente o designam, porque na tua luz contemplamos a luz, se Cristo é fonte, também é a luz, com razão é também a inteligência, porque sacia a alma ávida de saber, todo aquele que entende, é iluminado, certa a luz não corporal, não canal, não exterior, mas interior, existe, portanto, irmãos, certa a luz interior, que não possuem os que não entendem, dai dirigir-se o apóstolo, com censuras, aqueles que desejam esta fonte de vida, e dela alguma coisa percebem, não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade de seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela cegueira dos seus corações, se eles têm a inteligência obscurecida, isto é, obscurecem-se porque não entendem, os que entendem ficam iluminados, corre a fonte, desejo manancial das águas, junto de Deus está a fonte da vida e a fonte inexaurível, na sua luz temos uma luz indefectível, deseja tal luz, certa fonte, certa a luz que teus olhos desconhecem, os olhos interiores são capazes de vê-la, a sede interior arde no desejo de tal fonte, corre para a fonte, deseja-a, mas não de qualquer forma, nem corras como qualquer animal, corre como servo, o que quer dizer, como servo, não haja tardança na corrida, corre sem preguiça, sem desir de anela pela fonte, sabemos que o servo tem grande velocidade, 3-2 mas talvez a escritura não quis apenas isto levar em conta no servo, mas também insinuar outra coisa, ouve o que acontece ainda ao servo, ele mata as serpentes, e depois de matá-las sente-se de mais ardente, e isso, mortas as serpentes, corre mais veloz para as fontes, as serpentes representam teus vícios, consome as serpentes da iniquidade, e desejarás com mais ardor a fonte da verdade, a avareza talvez te insinua uma ação tenebrosa, e se bila contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus, se alguém te diz, despreza-a, não pratiques o mal, se preferes fazer o mal a desprezar alguma vantagem passageira, escolhes a mordedura da serpente, ao invés de matá-la, conseguinte, se ainda favoreces teu vício, tua ambição, tua avareza, tua serpente, se ainda encontro em ti tal desejo, como correrás para a fonte das águas, quando has de aspirar pela fonte da sabedoria, se ainda sofreias as consequências do veneno da malícia, matem-te tudo o que é contrário à verdade, e se te vires de certo modo isento das perversas ambições, não pares como se não houvesse mais o que desejar, existe ainda alguma coisa que te eleve, se já conseguiste afastar os obstáculos que havia em ti, se és um servo, provavelmente me dirás, Deus sabe que não sou mais avaro, não desejo o bem alheio, não ardo de cupidez ou adultério, não me consumo de ódio ou inveja de alguém, etc. dirás, não faço tais coisas, e talvez procuras o que te pode deleitar, anela algum prazer, aspira pelas fontes das águas, Deus tem com que te refazer, e desalterar aquele que o procura sedento, depois de matar as serpentes, como um servo veloz, 4. Nota-se outra coisa ainda no servo, conta-se que os servos, isto alguns já presenciaram, conta-se que os servos quando avançam no meio de um bando, ou quando procuram outras partes da terra nadando, apóiam suas cabeças uns nos outros, de sorte que um vai à frente, e o segundo põe sobre ele a cabeça, e assim em seguida, todos eles, até o fim do rebanho, quando da frente, que suportava em primeiro lugar o peso da cabeça, fica cansado, vai para o fim, de modo que outro toma o seu lugar, e carrega o que ele carregava, para que o primeiro descanse, apoiando a cabeça, como os demais faziam, assim vão se alternando em carregar o peso e terminam a viagem, ajudando-se mutuamente, não seria de uma espécie de servos que fala o apóstolo, carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, 1 CF, SL 41.43-48, 83.84.86.87, 5.3 Digo, do mesmo modo que declaro, Minha alma tem sede do Deus vivo, de que tem sede, quando irei me apresentar ante a face de Deus, esta é a minha sede, e me apresentar, tenho sede na peregrinação, tenho sede no percurso, serei desalterado quando chegar, mas, quando irei, para Deus será em breve, mas tarda para o meu desejo, quando irei apresentar-me ante a face de Deus, este desejo é idêntico àquele que fez o salmista exclamar em outra parte, uma só coisa pedi ao Senhor, e a procurarei, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, com que intuito, para contemplar as delícias do Senhor, quando me apresentar ante a face do Senhor, 6.4. Neste inteirinho, enquanto medito, enquanto corro, enquanto estou a caminho, antes de ir, antes de apresentar-me, minhas lágrimas noite e dia se tornaram o meu pão, quando se me rediz, onde está o teu Deus, minhas lágrimas se tornaram, não minha amargura, mas o meu pão, eram-me suaves estas lágrimas, tendo sede daquela fonte, como ainda não podia beber, com maior avidez absorvia minhas lágrimas, ele não disse, minhas lágrimas se tornaram minha bebida, para não parecer que as desejava, como se fossem fontes de águas, tornaram-se meu pão as minhas lágrimas, nessas delongas, mas permanece a sede que me devora e me arrasta para as fontes das águas, efetivamente, engolindo suas lágrimas, sem dúvida sente mais sede das águas das fontes, em verdade, noite e dia minhas lágrimas se tornaram o meu pão, os homens tomam de dia este alimento que se chama pão, de noite, dormem, quanto ao pão das lágrimas, eles o comem dia e noite, quer se entenda dia a prosperidade neste mundo, e que noite se significa a diversidade, na prosperidade ou na adversidade, derramo as lágrimas de meus anelos, cuja avidez não diminui, quando no mundo tudo corre bem para mim, reputo como mal, enquanto não me apresento ante a face de Deus, que tentas levar-me a congratular-me, como se fosse dia, quando a prosperidade mundana me sorri, não é enganadora, não é transitória, caduca, mortal, não é temporal, volúvel, passageira, não causa mais decepção do que deleite, como então, mesmo com ela, as minhas lágrimas não se tornariam o meu pão, verdadeiramente, mesmo quando a felicidade deste mundo, nos cerca com seu brilho, enquanto estamos neste corpo, estamos em pregrinação longe do Senhor, quando se me rediz cada dia, onde está o teu Deus, se for um pagão que me diz isto, não posso replicar-lhe, onde está o teu Deus, pois, há de mostrar-me seu Deus com o dedo, aponta para uma pedra e responde, aqui está o meu Deus, onde está o teu Deus, seu zumbar da pedra e aquele que me mostrou ficar envergonhado, tira os olhos da pedra, olha para o céu, e talvez apontados para o sol, dirá novamente, aqui está o meu Deus, onde está o teu Deus, ele encontra o que mostrar os olhos corporais, eu, em, fico como se não tivesse o que mostrar, de fato é ele que não tem olhos para ver o que eu poderia mostrar, ele pode indicar a meus olhos corporais o sol, seu Deus, a que olhos eu apresentarei o criador do sol, 7 porquanto ouço diariamente, onde está o teu Deus, e alimentado com minhas lágrimas cotidianas, medito noite e dia a pergunta que ouvi, onde está o teu Deus, procuro também o meu Deus, a fim de verificar se é possível não só acreditar, mas igualmente ver alguma coisa, pois, vejo as coisas que meu Deus criou, mas não vejo meu Deus que as fez, mas, tendo em vista que assim como o servo anseia pelas fontes das águas, e junto de Deus está a fonte da vida, e ainda este salmo para inteligência tem título, salmo dos filhos de Coré, considerando também que a realidade invisível de Deus tornou-se inteligível através das criaturas, o que farei para encontrar o meu Deus, olho a terra, ela foi criada, grande a sua beleza, mas teve um artífice, admirava o milagre da germinação das sementes, mas tudo isto teve um criador, mostro a grandeza do mar e sua extensão, com espanto e admiração, e busco o seu artífice, contemplo o céu e a beleza das estrelas, admiro o esplendor do sol, suficiente para iluminar o dia, e a lua que alivia as trevas noturnas, tudo isto é admirável, louvável, estupendo, e não se acham só na terra, mas também no céu, mas, ainda não se estanca a minha sede, louvo tudo isto que admiro, mas tenho sede daquele que o fez, volto-me para mim mesmo, e perscruto, busco quem sou eu que me interrogo desta maneira, descubro que tenho corpo e alma, governo primeiro, sou governado pela segunda, o corpo deve servir e a alma dirigir, distingo que minha alma é melhor do que o corpo, e verifico que a alma, não o corpo, é que faz tais perguntas, no entanto, sei que percorro com o corpo tudo o que percorri, louvava a terra, e a conhecera pelos olhos, tece elogios ao mar, e o vira com os olhos, conhecerá com os olhos o céu, os astros, o sol e a lua, que elogiara, os olhos, membros corporais, são as janelas da alma, está dentro quem as vê através delas, quando ela está ausente pelo pensamento, é em vão que se abrem as janelas, não alcanço com estes olhos meu Deus, que fez todos estes objetos visíveis a meus olhos, contemple a alma a algo a si mesma, e verifique se não difere do que percebo com os olhos, como a cor e a luz, pelos ouvidos, como o canto e o som, pelo nariz, como os odores suaves, pelo paladar e a língua, como as coisas saborosas, todo o corpo, como o que é duro ou mole, freio ou quente, áspero ou liso, mas, se ao contrário, não é algo que se vê interiormente, o que significa ver interiormente, ver o que não é cor, nem som, nem odor, nem sabor, nem calor, nem freio, nem objeto duro ou mole, queira saber a cor da sabedoria, ao pensarmos na justiça, e gozarmos interiormente de sua beleza, através do pensamento, o que sua é nossos ouvidos, o que pomos na boca, que vapor entra pelo nariz, o que tocam as mãos e nos dá prazer, está no interior, é bela, é louvada e contemplada, e se os olhos estão nas trevas, a alma goza daquela luz, o que é que via Tobias, quando dava conselhos de vida ao filho que via, enquanto ele estava cego, há alguma coisa que perceba a alma, ela que rege o corpo, o orienta e o habita, ela não o capta pelos olhos corporais, nem pelos ouvidos, nem pelo nariz, nem pelo paladar, nem pelo tato corporal, mas si mesma, e de fato, vê melhor si mesma do que meio de seu servo, é bem assim, vê-se a si mesma a si, a alma, como se conhece, se vê, não procura auxílio dos olhos corporais para se ver, ao contrário, para se verem se como se conhece, faz abstração de todos os sentidos corporais, que lhe trazem impedimento e barulho, mas, talvez seja Deus algo de semelhante alma, é verdade que Deus só pode ser visto pela alma, mas não como a alma se vê, a alma procura saber alguma coisa de Deus, a respeito de que não a exultem os que perguntam, onde está o teu Deus, busca a verdade imutável, a substância indefectível, tal não é a alma, pois retrocede e avança, conhece e ignora, lembra-se e esquece-se, ora quer uma coisa, ora não quer, em Deus não há tal mutabilidade, se disser, Deus é mutável, insultar-me a uns que me interrogam, onde está o teu Deus, 8, 5, ao procurar meu Deus entre as coisas visíveis e corporais, se encontrá-lo, ao buscar sua substância em mim mesmo, como se fosse semelhante a mim, sem igualmente o achar, percebo que meu Deus é alguma coisa acima de minha alma, portanto, para atingi-lo meditei essas coisas, e minha alma se expandiu acima de si mesma, quando minha alma poderia atingir o que está acima dela, se não se expandisse acima de si mesma, se permanecesse em si, nada haveria a não ser a si mesma, e se ver, nem isso veria-se um Deus, digam-os que me insultam, onde está o teu Deus, digam-no, eu, enquanto não vejo, enquanto sofreio com essas delongas, dia e noite absorvo as minhas lágrimas, digam-lhes ainda, onde está o teu Deus, consequentemente, procuro meu Deus em meio aos corpos terrestres ou celestes, e não o encontro, procuro sua substância em minha alma, mas não o encontro, entreguei-me a cogitações sobre meu Deus, desejoso de que se me tornasse inteligível sua realidade invisível, através das criaturas e minha alma se expandiu acima de si mesma, e só lhe resta atingir ao meu Deus, a casa de meu Deus está acima de minha alma, ali ele habita, de lá me olha, de lá me criou, me governa, cuida de mim, me incita, chama, dirige, conduz e guia, nova é aquele que possui ocultamente uma excelsa morada, tem igualmente na terra seu tabernáculo, seu tabernáculo terrestre e a sua igreja, que ainda peregrina, mas é na igreja que há de ser procurado, porque no tabernáculo se encontra o caminho que leva a casa, isso, expandi a minha alma acima de mim mesmo para atingir a meu Deus, que assim agi, porque entrarei no local do tabernáculo, fora do tabernáculo, estarei procurando meu Deus num caminho errado, porque entrarei no local do tabernáculo admirável, até a casa de Deus, entrarei no local do tabernáculo, do tabernáculo admirável, até a casa de Deus, pois, já admiro muitas coisas no tabernáculo, ó, quantas coisas admiro no tabernáculo, pois, tabernáculo de Deus na terra são os homens fiéis, admiro neles o serviço que seus membros desprestam, porque o pecado não impera neles, de sorte que obedeçam aos seus desejos, nem entregam seus membros, como armas de injustiça, ao pecado, mas se oferecem ao Deus vivo, meio de boas obras, admiro que os membros corporais sejam subordinados à alma que serve a Deus, contemplo a própria alma que obedece a Deus, planeja seus atos, refreia as ambições, repele a ignorância, tolera todas as coisas ásperas e duras, dispendendo-se em justiça e caridade para com os outros, contemplo também estas virtudes na alma, mas ainda ando no lugar do tabernáculo, vou além, e embora seja admirável o tabernáculo, fico estupefacto ao chegar à casa de Deus, a esta casa se refere outro salmo, após ter se proposto uma questão dura e difícil, a de saber que razão nesta terra confreia, quem se a tudo corre bem para os maus, e mal para os bons, e disse, meditei para compreender este problema, pareceu-me penosa tarefa, até que entrei no santuário de Deus e percebi qual a sua sorte, a fonte de onde brota o entendimento está no santuário de Deus, na casa de Deus, ali entendeu o salmista a sorte de cada um deles, e encontrou a solução do problema da felicidade dos iníquos e das dificuldades dos justos, como solucionou, viu que as penas dos maus são adiadas, reservadas para o fim, e que os bons são provados aqui, meio de trabalhos, para que no final consigam a herança, foi isto que ele veio a saber no santuário de Deus, entendendo as últimas soluções, subindo do tabernáculo chegou a casa de Deus, no entanto, ao contemplar as partes do tabernáculo, foi conduzido a casa de Deus, seguindo certa suavidade, e um deleite interior e oculto, como se da casa de Deus viesse o som suave de algum órgão, enquanto andava no tabernáculo, e tendo ouvido determinado som interior, foi conduzido sua suavidade, e pôs-se a seguir aquela melodia, fez a abstração de todos os ruídos da carne e do sangue, e alcançou a casa de Deus, relembra seu caminho e onde foi conduzido, como se lhe disséssemos, contemplavas o tabernáculo nesta terra, como chegaste ao mais recôndito da casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, e sons festivos, quando aqui na terra, os homens fazem uma festa estrondosa, tem o costume de pôr instrumentos e músicos, ou qualquer espécie de música que se presta a lacívia, ou a excitam, diante de sua casa, e se ouvirmos ao passar ali, que dizemos, o que está acontecendo aqui, e obtemos a resposta de que se trata de uma festa, aqui se celebra um natalício, ou um casamento, de sorte que aqueles cantos não parecem inadequados, mas se desculpa a sensualidade com a festa, ao invés, na casa de Deus, a festa é eterna, ali não se celebra coisa alguma que seja transitória, o coro dos anjos é eternamente festivo, a presença de Deus traz uma alegria indefectível, é um dia de festa, sem início e sem fim, daquela eterna e perpétua festividade, ressoa não sei bem que eco canoro, suave aos ouvidos de nosso coração, mas isto se o ruído do mundo não o abafa, o eco daquela festa é agradável ao ouvido daquele que anda no tabernáculo, e considera os milagres de Deus em prol da redenção dos fiéis, e ainda atrai fortemente o servo às fontes das águas, dez seis, mas, irmãos, enquanto estamos neste corpo, estamos longe do Senhor, o corpo corruptível pesa sobre a alma e, tenda de argila, oprime a mente pensativa, se conseguimos dissipar um pouco as névoas que nos cercam, caminhando pelo desejo, uma vez ou outra alcançamos aquele som, de forma a captarmos, após muitos esforços, algum dos bens daquela casa, mas, devido ao peso de nossa freaqueza, recaímos em nossos hábitos e reincidimos em nossos costumes, da mesma forma que ali havíamos encontrado motivos de alegria, a que não nos faltam ocasiões de gemermos, em consequência de tudo isto, o servo absorve noite e dia de suas lágrimas e impelido seus desejos às fontes das águas, a saber, a doçura interior que vem de Deus, expande sua alma acima de si, para atingir os bens superiores, caminho em direção ao lugar do tabernáculo admirável, até a casa de Deus, levado pela alegria causada pelo som interior e inteligível, despreza as riquezas exteriores, e é arrebatado pelas interiores, mas não deixa de ser homem e ainda geme, ainda carrega a freia de carne, ainda corre perigo no meio dos escândalos deste mundo, volta, portanto, o olhar para si mesmo, como se tivesse partido de lá, e diz a si mesmo no meio destas tristezas, comparando os bens atuais com aqueles que fora ver, e saiu depois de ter visto, que estás triste, ó minha alma, e que me perturbas, assim é, alegramo-nos causa de determinada doçura interior e termos percebido, apesar de ter sido apenas breve e rapidamente, algo de imutável, com a penetração do espírito, que ainda me perturbas, que estás triste ainda, pois, não duvidas a respeito de teu Deus, tens o que responder aos que te perguntam, onde está o teu Deus? Já pressenti algo de imutável, que me perturbas, espera em Deus, e parece que a alma lhe responde silenciosamente, que te perturbo, não será porque ainda não estou onde se encontra aquela suavidade, que de tal modo me raptou, quase de passagem, acaso já bebo daquela fonte, sem receio algum, não receio mais escândalo algum, já me sinto segura, como se já tivesse domado e vencido todas as concupiscências, não está vigilante contra mim o diabo, meu inimigo, não me arma cotidianamente laços insidiosos, não queres que te perturbe, achando-me no mundo e peregrinando longe da casa de meu Deus, perturbado sua alma, replica, espera em Deus, como que dando a razão desta perturbação, os males que superabundam neste mundo, neste inteirinho, habita nele, com esperança, ver o que se espera, não é esperar, e se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos, 11 espera em Deus, que, espera, porque ainda louvarei, qual o objeto do louvor, a salvação de minha face e meu Deus, a salvação não pode provir de mim mesmo, isto eu digo e confesso, a salvação de minha face e meu Deus, o salmista, receoso em consequência do que parcialmente conhece, inspeccionou solicitamente, se o inimigo não estaria se insinuando, e ainda não diz, estou completamente seguro, mas também nós, que temos as premissas do espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção de nosso corpo, ao se consumar em nós a salvação, viveremos sem fim na casa de Deus, sem fim louvando aquele ao qual foi dito, felizes os que habitam em tua casa, louvar-te-ão pelos séculos dos séculos, ainda não acontece tudo isso, porque a salvação prometida ainda não chegou, mas confesso a meu Deus em esperança, dizendo-lhe, salvação de minha face e meu Deus, pois fomos salvos em esperança, e ver o que se espera, não é esperar, persevera, portanto, para alcançares, persevera até que venha a salvação, escuta teu Deus, que te fala no teu íntimo, espera no Senhor, age virilmente, conforte-se teu coração e espera no Senhor, pois que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, que estás triste, ó minha alma, e que me perturbas, espera em Deus, ainda o louvarei, meu louvor é o seguinte, salvação de minha face e meu Deus, 12 e 7, dentro de mim, inquieta-se a minha alma, acaso se perturba junto de Deus, junto de mim é que se perturba, ela se refazia perto do que é imutável, e junto do que é imutável se perturbava, sei que é permanente a justiça de meu Deus, mas desconheço-se a minha há de permanecer, o apóstolo me atemoriza, ao dizer, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair, uma vez que em mim não há firmeza, nem confio em mim mesmo, dentro de mim, inquieta-se a minha alma, queres que não se inquiete, não pare em ti, e dize, a ti, Senhor, elevei a minha alma, escuta a explicação desta passagem, não confies em ti, mas espere em teu Deus, se confies em ti, tua alma se inquieta, pois sabe que em ti não há segurança, se minha alma se inquieta dentro de mim, só me resta a humildade, e que ela não presuma de si mesma, só resta que a alma se torne muito pequena, e humilhe-se para merecer ser exaltada, nada atribua a si mesma, a fim de que lhe conceda a Deus o que lhe for útil, dentro de mim se inquietou a minha alma, e foi a soberba que causou tal inquietação, isso lembro-me de ti da terra do Jordão, e desde o pequeno monte do Hermon, de onde me lembrei de ti, do monte pequeno e da terra do Jordão, talvez se refie ao batismo, que dá a remissão dos pecados, ninguém corre em busca da remissão dos pecados, sem antes não se desgostar de si mesmo, ninguém a corre à procura da remissão dos pecados, se não se confessar pecador, e ninguém se declara pecador, se não humilhando-se diante de Deus, isso lembro-me de ti da terra do Jordão, e desde o pequeno monte, não fui de um monte elevado, partindo do monte pequeno, ele se tornará grande, pois todo aquele que se exalta será humilhando, e quem se humilha será exaltado, se procuras qual a interpretação desses nomes, verás que Jordão significa, descida deles, desce, portanto, para subires, não te eleves, para não escorregares, desde o pequeno monte do Hermon, Hermon traduz-se dois pontos anátema, censura-te a ti mesmo, desgostando-te de ti, desagradarás a Deus, se te comprases em ti mesmo, tendo em vista que Deus é quem nos dá todos os bens, porque ele é bom e não sermos dignos, porque ele é misericordioso e não, que tenhamos merecido alguma coisa, lembrei-me de Deus da terra do Jordão e do Hermon, como se lembra com humildade, merecerá gozar ao ser exaltado, não se exalta em si quem se gloria no Senhor, 13 e 8, um abismo chama outro abismo, ao friagor das tuas cascatas, é possível que terminemos o salmo, porque me estimula a vossa atenção, cuja intensidade estou vendo, não me preocupo tanto com vosso cansaço de tanto ouvir, porquanto podeis verificar como estou coberto de suor, pelo esforço de falar, vendo o meu labor, certamente é vez de colaborar, não é minha causa que me empenho, mas pela vossa, portanto, ouvi, verifico o que queres escutar, um abismo chama outro abismo, ao friagor das tuas cascatas, é a Deus que se dirige o salmista, dele se lembrou da terra do Jordão e do Hermon, falou cheio de admiração, um abismo chama outro abismo, ao friagor das tuas cascatas, qual é o abismo que chama outro, de fato, entender isto é um abismo, abismo é um lugar profundo, impenetrável, incompreensível, costuma-se dar este nome principalmente a uma imensa quantidade de água, é grande sua profundidade, a distância até o fundo, ao qual não se pode chegar, finalmente, foi declarado em outra passagem, os teus juízos são como um abismo profundo, a escritura chama atenção para o fato de que os juízos de Deus são incompreensíveis, qual o abismo que invoca outro abismo, se o abismo é uma profundeza, não seria um abismo do coração humano, o que há de mais profundo do que este abismo, os homens podem falar, ser vistos através do movimento dos membros, ser ouvidos pela palavra, mas quem pode penetrar seu pensamento, examinar seu coração, quem compreende o que faz internamente, o que pode, como age, como dispõe em seu íntimo, o que quer, o que não quer, razoavelmente pode-se entender abismo o homem, acerca do qual foi dito, o homem sondará a profundidade do coração, e Deus será exaltado, conseguinte, se o homem é um abismo, como é que um abismo chama outro abismo, seria um homem que chama outrem, invoca como Deus é invocado, não, mas invoca, quer dizer, chama-se, pois, foi dito de alguém, invoca a morte um, isto é, vive de tal modo que chama a morte para si, pois ninguém faz uma oração para invocar a morte, mas é levando uma vida má que os homens invocam a morte, um abismo chama outro abismo, um homem chama outro, ao se aprender a sabedoria, a fé, um abismo chama outro, os santos pregadores da palavra de Deus chamam outro abismo, porquanto eles mesmos são um abismo, diz o apóstolo, para notificar que eles são um abismo, pouco me importa ser julgado vós ou um tribunal humano, ouvi o que diz adiante, para entender diz o que ponto lhe um abismo, eu também não me julgo a mim mesmo, acreditais haver no homem tão grande profundidade, que ele mesmo não sabe o que existe em si, quanta profundidade tinha freia queza latente em Pedro, quando desconhecia o que se passava no seu íntimo, e com temeridade prometia que haveria de morrer com o senhor ou ele, que abismo, este abismo, contudo, era patente aos olhos de Deus, pois, Cristo lhe pronunciou que ele mesmo ignorava, todo homem, portanto, mais santo, mais justo, mais perfeito que seja, é um abismo, e chama outro abismo, quando prega a outra em verdades da fé, ou relativas à vida eterna, é o que é um abismo aquele que ele chama, se o faz ao friagor de tuas cascatas, um abismo chama outro abismo, um homem lucra outro, mas não com sua voz, mas ao friagor de tuas cascatas, 14 existe outro modo de entender, um abismo chama outro abismo, ao friagor de tuas cascatas, fico tremendo, quando minha alma está perturbada, e tenho medo veemente de teus juízos, pois os teus juízos são como um abismo profundo, e um abismo chama outro abismo, existe certa condenação, proferida no juízo teu, enquanto estamos presos a esta carne mortal, aflita, pecadora, cheia de incomodidades e de escândalos, sujeita às concupiscências, pois disseste ao homem que picara, terás de morrer, e com o suor de teu rosto comerás teu pão, este é o primeiro abismo de teus juízos, mas, se os homens viveram mal, um abismo chama outro abismo, porque eles vão de em vírgula de trevas em trevas, de profundezas em profundezas, de suplício em suplício, e do ardor da concupiscência às chamas do inferno, provavelmente foi isso que receou este homem, que dizia, dentro de mim inquieta-se a minha alma, isso lembro-me de ti, senhor, da terra do Jordão e do Hermon, devo ser humilde, tive horror de teus juízos, e temor veemente de teus juízos, isso dentro de mim inquieta-se a minha alma, quais os teus juízos que receio, seriam pequenos estes teus juízos, são grandes, duros, molestos, mas quem dera que fossem os únicos, um abismo chama outro abismo, ao freagor de tuas cascatas, tu ameaças, tu afirmas que também após estes labores presentes, resta outra condenação, ao freagor de tuas cascatas, um abismo chama outro abismo, para onde me afastarei longe de tua face, e fugirei de teu espírito, se um abismo chama outro abismo, e depois destes trabalhos ainda nos ameaçam outros, mais graves, quinze, todas as tuas ondas e vagas sobre mim passaram, vagas são as penas que já sinto, ondas as que me ameaçam, tudo o que sofreio constitui as tuas vagas, as ameaças são as ondas, nas vagas acha-se o abismo que chama, nas ondas o que é chamado, nos trabalhos que passo estão todas as tuas vagas, nos mais pesados que me ameaçam, chegarão a mim as tuas ondas, a ameaça ainda não pesa, mas está suspensa, mas como tu libertas, disse a minha alma, espere em Deus, ainda louvarei, a salvação de minha face e meu Deus, à medida que aumentam os males, mais suave será a tua misericórdia, 16 9 conseguinte, diz, durante o dia concedeu o Senhor a sua misericórdia e de noite a declarará, ninguém quer quando está atribulado, dai atenção enquanto tudo corre bem, ouvi quando tudo está bem, aprendei, enquanto estáis tranquilos, a doutrina da sabedoria, e guardai a palavra de Deus, como alimento, quando alguém se acha no meio da tribulação, deve ser-lhe útil o que ouviu quando estava tranquilo, efetivamente, na prosperidade Deus te manda a sua misericórdia, se o servires fielmente, porque te livra da tribulação, mas não te declara esta misericórdia que te concedeu durante o dia, a não ser quando chega a noite, ao vir a tribulação, então seu auxílio não te abandona, mostra que foi genuíno o que te mandou durante o dia, está escrito em certa passagem, oportuna a sua misericórdia a ocasião da tribulação, é como a nuvem de chuva no tempo da seca, durante o dia concedeu o Senhor a sua misericórdia, e a noite a declarará, demonstra que te socorreu somente ao chegar a tribulação, da qual serás livrado aquilo que te prometeu durante o dia, isso, admoestados somos a imitar a formiga, como o dia representa a prosperidade neste mundo, assim a noite é figura da adversidade, de outro modo ainda, o verão figura a prosperidade no mundo, e o inferno significa a adversidade, e o que faz a formiga, junta no verão o que lhe será útil no inverno, portanto, enquanto é verão, quando tudo corre bem, enquanto estás tranquilos, ouve a palavra de Deus, como será possível, no meio das tempestades deste mundo, atravessar de sem tribulação o mar inteiro, como será possível, a quem isto pode suceder, se acontece a alguém, ainda mais há de recear a própria tranquilidade, durante o dia concedeu o Senhor a sua misericórdia, e a noite a declarará, 179.10 Qual o teu modo de agir nesta peregrinação? O que farás? Está comigo a oração ao Deus da minha vida, assim faço eu, servo sedento que unceia pelas fontes das águas, e recordo-se da suavidade daquela voz, que o conduzirá através do tabernáculo, até a casa de Deus, enquanto o corpo corruptível pesa sobre a alma, tenho em mim a oração ao Deus da minha vida, no intuito de suplicar a meu Deus, não preciso ir fazer compras além mar, ou navegar para ser atendido meu Deus, ou ir buscar de longe incenso ou aromas, ou trazer do rebanho novilho ou carneiro, tenho em mim a oração ao Deus de minha vida, possuo em meu íntimo a vítima e molar, dentro de mim o incenso a oferecer, interiormente o sacrifício com que tornarei propício o meu Deus, sacrifício a Deus é o espírito contrito, que espírito contrito tenho interiormente, qual sacrifício? ouve, direi a meu Deus, és o meu protetor, que me esqueceste, suporto tais trabalhos neste mundo que parece teres me esquecido, tu, hein, estás me exercitando, sei que diferes a concessão do que me prometeste, mas não retiras a promessa, todavia que me esqueceste, como se fôssemos nós a falar, clamou nossa cabeça, Deus, meu Deus, que me desamparaste, és o meu protetor, que me repeliste, 1811 que me repeliste, que me repeliste, da fonte da inteligência imutável da verdade, que devido ao peso e a carga de minha iniquidade, repleto de desejos ela, fui jogado para baixo, esta mesma palavra se encontra em outra passagem, eu disse no meu êxtase, quando contemplou algo de grandioso em seu arrobo, eu disse no meu êxtase, fui rejeitado do alcance de teus olhos, comparou a sua situação com aquela qual for elevado, e viu que fora lançado longe do alcance dos olhos de Deus, como acontece aqui, que me repeliste, e que ando eu triste, quando me aflige o inimigo e quebra meus ossos, trata-se daquele diabo tentador, e do crescimento da iniquidade, cuja abundância fará com que esfrei o amor de muitos, ao constatarmos que muitas vezes as igrejas talvez cedam diante dos escândalos, não dirá o corpo de Cristo, o inimigo quebra meus ossos, pois, ossos designamos fortes, e vezes até os fortes cedem diante das tentações, e se algum dos membros de Cristo considera tudo isso, não há de clamar em lugar do corpo de Cristo, que me repeliste, e que ando eu triste, quando me aflige o inimigo e quebra meus ossos, não atinge apenas as minhas carnes, quebra meus ossos, pois aqueles que pareciam ter alguma fortaleza cederem diante das tentações, os freacos perderem a confiança, quando veem os fortes sucumbirem, quão imensos são estes perigos, meus irmãos, 1911.12 e os inimigos que me atormentam, recriminam-me, novamente aquela voz, quando se me rediz cada dia, onde está o teu Deus? São especialmente as igrejas que o dizem, em suas provas, onde está o teu Deus? Quantas vezes ouviram-nos mártires, fortes e pacientes, quantas vezes foi-lhes dito, onde está o vosso Deus? Ele vos livre, se puder, os homens viam seus tormentos exteriores, mas não consideravam que interiormente seriam cruados, os inimigos que me atormentam, recriminam-me, a dizer cada dia, onde está o teu Deus? Isso, uma vez que minha alma me perturba, o que lhe direi se não, que estás triste, ó minha alma, e que me perturbas? E ela de certo modo me responde, não queres que te perturbe, estando cercada de tantos males? Suspiro pelo bem, tenho sede, labuto, e não queres que te perturbe, espere em Deus, ainda o louvarei, externa a própria confissão, repete em confirmação de sua esperança, a salvação de minha face e meu Deus, 1 CF Esopo, Fabra, 6, Salmo 42, Sermão ao povo, Este salmo é curto, para a satisfação das mentes dos ouvintes, sem molestar o estômago dos que estão em jejum, alimenta-se dele a nossa alma, declare estar triste aquele que o canta, acredito que esteja triste devido a seu jejum, ou melhor, a sua fome, pois o jejum é voluntário, enquanto a fome é uma necessidade, a igreja tem fome, tem fome o corpo de Cristo, aquele homem espalhado toda a terra, cuja cabeça está no alto, e os membros embaixo, sua voz, em todos os salmos, ora salmodeando, ora gemendo, ora se alegrando na esperança, já muito conhecida e familiar, devemos considerar como sendo nossa, não nos detenhamos longamente, para deixarmos entrever a todos vós, quem é que fala, esteja cada um no corpo de Cristo, e assim se exprima, dois um todos aqueles que se aperfeiçoam, que gemem com o anseio daquela cidade celeste, que estão cientes de serem peregrinos, que se mantêm no caminho, que lançaram a sua âncora, a sua esperança, no desejo daquela terra inteiramente estável, isto tudo vós bem o conheceis, sabeis, portanto, que esta espécie de homens, esta boa semente, este trigo de Cristo geme no meio do joio, e será assim até que chegue o tempo da colheita, isto é, até o fim do mundo, conforme nos explica a verdade que não falha, geme, pois, no meio do joio, quer dizer, entre os malvados, dolosos e sedutores, turbulentos e iracundos, ou envenenados pelas insídias, verifica ao redor de si que se acha ao lado deles, como num só campo, todo mundo, e que recebe a mesma chuva, ventos iguais, juntos são alimentados no meio de contrariedades, tem em comum os dons de Deus, que são concedidos em geral aos bons e aos maus, aquele que faz seu sol se levantar sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos, vê, com o seguinte, a descendência de Abraão, a geração santa quantas coisas tem agora em comum com os maus, dos quais um dia há de se separar, isto é, nascerem igualmente, partilharem das mesmas condições de todo gênero humano, de modo semelhante terem corpos mortais, simultaneamente utilizarem-se da luz, das fontes, dos freutos, das prosperidades e adversidades do mundo, fome ou abundância, paz ou guerra, saúde ou peste, vendo, pois, quantas coisas os bons tem em comum com os maus, com os quais, em, não tem causa comum, prorrompe nesta prece, julga-me, ó Deus, e distingue da causa de uma gente impiar minha causa, pede, julga-me, ó Deus, não temo teu juízo, porque conheço a tua misericórdia, julga-me, ó Deus, e distingue da causa de uma gente impiar minha causa, enquanto, nesta peregrinação, ainda não separas um lugar para mim, porque vivo misturado ao joio até o tempo da colheita, ainda não separas para mim a chuva, nem a luz, distingue a minha causa, haja diferença entre aquele que acredita em ti, e aquele que não crê, a friaqueza é igual, mas a consciência difere, igual o labor, diverso o desejo, o desejo dos ímpios perecerá, poderíamos duvidar acerca dos anelos dos justos, se não fosse seguro aquele que promete, o fim de nossos desejos é quem fez as promessas, dar-se-á a si mesmo, porque já se deu, dar-se-á como imortal aos imortais, porque já se deu enquanto mortal aos mortais, julga-me, ó Deus, e distingue da causa da gente impia a minha causa, livra-me do homem inico e enganador, isto é, da gente impia, do homem, de certa espécie de homens, porque é o homem e o homem, e dentre esses dois um será tomado e o outro deixado, 3-2 até a colheita faz-se-me ter paciência, com uma indeterminada separação, assim dizer, uma vez que bons e maus, ainda não discriminados, acham-se misturados, apesar de continuar o joio sendo o joio, e o trigo, trigo, como igualmente a fortaleza é necessária, imploremo naquele que nos ordenou sermos fortes, não seremos aquilo que ele mandou, se ele mesmo não nos fizer tais, conforme a palavra, aquele, em, que perseverar até o fim, esse será salvo, imediatamente acrescenta o salmista, visando-a que a alma não se arrogue fortaleza, para não se debilitar, tu és, meu Deus, a minha fortaleza, que me repeliste, e que ando eu triste, quando me aflige o inimigo, interroga qual o motivo de sua tristeza, que ando eu triste, quando me aflige o inimigo, ando triste, o inimigo me aflige com tentações cotidianas, sugerindo amor ao mal, ou medo do que seria errado o temer, a alma, lutando contra uma e outra coisa, embora não se deixe apanhar, corre perigo, contrai tristeza e diz a Deus, que, interroga-o e ouça a resposta, pergunta, pois, no salmo, a causa de sua tristeza, dizendo, que me repeliste, e que ando eu triste, ouça a resposta de Isaías, venha-lhe em socorro a leitura que se acaba de recitar, o espírito procederá de mim, e criei todas as almas, causa do pecado, contristei um pouco e dele escondi a minha face, contristou-se e prosseguiu, entristecido, seus caminhos, a solução da questão, que me repeliste, e que ando eu triste, é a seguinte, causa do pecado, o pecado é a causa de tua tristeza, seja a justiça o motivo de tua alegria, querias pecar, mas sem sofrer, não te bastava ser injusto, querias ainda agir injustamente e ficar impune, considera a palavra mais exata de outro salmo, foi bom que me humilhaste, para que eu aprenda as tuas justificações, orgulhoso, aprender a iniquidade, aprenda humilhado as tuas justificações, e que ando eu triste, quando me aflige o inimigo, que enxaste do inimigo, na verdade, ele aflige, mas tu foste quem lhe deu acesso, e agora, sabes como agir, escolhe teu plano, aceita o rei, exclui o tirano, 4-3 mas para agir desta maneira, presta atenção ao que o salmista diz, às suas suplicas, à sua oração, reza o que ouves, reza ouvires, esta voz é de todos nós, envia a tua luz e a tua verdade, elas me conduziram e guiaram até o monte santo, os teus tabernáculos, tua luz, tua verdade, dois nomes, uma realidade, o que é a luz de Deus, se não a verdade de Deus, ou o que é a verdade de Deus, se não a sua luz, e ambas são só Cristo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é a luz, ele é a verdade, venha, pois, e nos liberte, distinguindo da causa de uma gente em pi a nossa causa, livre-nos do homem inico e enganador, separe o trigo do joio, porque ele enviará seus anjos no tempo da messe, para tirarem de seu reino todos os escândalos, e os lançarem no fogo ardente, reunindo o trigo no celeiro, envie sua luz e sua verdade, porque elas já nos guiaram e nos conduziram até o seu monte santo e o seu tabernáculo, temos o penhor, mas esperamos o prêmio, seu santo monte e a sua santa igreja, é aquele monte que surgiu de uma pedra mínima, segundo a visão de Daniel, e esmagou os reinos da terra, e cresceu tanto que encheu toda a face da terra, neste monte é que o salmista foi ouvido, conforme declara aquele que diz, elevei ao Senhor a minha voz e ele me ouviu de seu monte santo, quem orar fora deste monte, não espere ser ouvido com proveito para a vida eterna, é verdade que muitos são atendidos em muitos pedidos, não se congratula em terem sido ouvidos, foram ouvidos também os demônios, que podiam ser mandados, para entrar nos porcos, anelemos ser atendidos em vista da vida eterna, segundo o desejo que formulamos, envie a tua luz e a tua verdade, aquela luz penetra nos olhos do coração, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, agora estamos em sua montanha, isto é, em sua igreja, e em seu tabernáculo, o tabernáculo é a própria dos que peregrinam, e a casa dos que nela coabitam, o tabernáculo é a morada dos peregrinos e dos que militam, ao ouvires falar de tabernáculo, entende que se trata de guerra, acautela-te do inimigo, como será a casa, felizes os que habitam em tua casa, louvar-te-ão pelos séculos dos séculos, 5-4 que esperança alimentamos, depois de conduzidos ao tabernáculo, e estabelecidos em seu santo monte, e eu me aproximarei do altar de Deus, existe um altar sublime e invisível, ao qual não tem acesso injusto, a ele só tem acesso quem se aproxima com segurança deste, ali encontrará a sua vida quem junto deste distingue a sua causa, e eu me aproximarei do altar de Deus, partindo de seu monte santo, de seu tabernáculo, de sua santa igreja, eu me aproximarei do sublime altar de Deus, qual será o sacrifício ali, aquele que entra, é tomado para o holocausto, eu me aproximarei do altar de Deus, que diz, do altar de Deus, do Deus que alegra a minha juventude, juventude significa vida nova, alegra a minha nova vida, aquele que contristou minha vida antiga, agora ando triste na vida antiga, mas então alegrar-me-ei na vida nova, cantar-te-ei ao som da cítara, Deus, meu Deus, o que significa cantar ao som da cítara, cantar ao som do saltério, nem sempre se canta ao som da cítara, nem sempre ao som do saltério, estes dois instrumentos musicais, se distinguem e diferem um do outro, é bom considerá-lo e guardá-lo na memória, ambos são carregados e tocados com as mãos, e significam nossas obras corporais, um e outro são agradáveis, se tocados quem sabe usar o saltério ou a cítara, saltério chama-se o instrumento, que tem a cavidade na parte superior, quer dizer, o timpano ou madeira concava, que dá ressonância às cordas, nele apoiadas, a cítara tem a madeira concava e sonora na parte inferior, são distintas as nossas obras, se vem do saltério, ou da cítara, mas ambas são agradáveis a Deus e suaves aos seus ouvidos, quando, pois, agimos de acordo com os mandamentos de Deus, obedecendo as suas ordens e atentos para cumprir seus preceitos, eu agirmos não sofreremos, trata-se do saltério, assim também agem os anjos, eles nada sofrerem, quando, em, sofreremos alguma tribulação, tentação, escândalo nesta terra, como padecemos na parte inferior, isto é, a que faz com que sejamos mortais, e como esta tribulação nos provém de nossa primeira condição, e sofremos muito da parte dos seres inferiores, trata-se da cítara, sai um som suave da parte inferior, sofremos e salmo de amos, ou antes, cantamos e tocamos cítara, ao dizer o apóstolo que devia preceito divino evangelizar e pregar o evangelho em toda a terra, evangelho que dizia não ter recebido dos homens nem através de um homem, mas Jesus Cristo, as cordas suavam, na parte superior, ao declarar, ao invés, nós nos glumaríamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a perseverança é uma virtude comprovada, a virtude comprovada a esperança, a cítara ressoava, da parte inferior sim, mas de maneira suave, a paciência é sempre suave para Deus, se desfaleces nas tribulações, quebraste a cítara, que então diz, cantartei ao som da cítara, causa da palavra, e que ando eu triste, quando me aflige o inimigo, ele sofreia em consequência de uma aflição terrena, e no entanto queria agradar a Deus e dar-lhe graças, forte na tribulação, devia apresentar-se paciente, diante de Deus, uma vez que não se pode ficar isento de tribulação, cantartei ao som da cítara, Deus, meu Deus, 6 e 5 Novamente dirige-se a sua alma, para que capte o som proveniente daquela cavidade inferior do madeira, que estás triste, ó minha alma, e que me perturbas, acho-me cercado de tribulações, de doenças, de tristezas, que me perturbas, ó minha alma, quem assim se exprime, a quem se dirige, sabemos todos que se dirige a sua alma, está bem claro, é a ela que dirige a palavra, que estás triste, ó minha alma, e que me perturbas, pergunta-se qual a pessoa que fala, será a carne que fala a alma, apesar de que a carne inanimada não fale, seria mais adequado dizer que a alma fala a carne do que a carne a alma, mas, visto que não disse, que estás triste, ó minha carne, mas, que estás triste, ó minha alma, não é a alma que fala a carne, se ela falasse a carne, talvez não dissesse, que estás triste, e sim, que dor está sentindo, a tristeza é a dor da alma, uma incomodidade corporal pode chamar-se dor, mas não tristeza, mas, às vezes, a alma se contrista devido a uma dor corporal, de feriter dor de constristar-se, a carne sente dor, enquanto a alma se entristece, evidencia-se com a palavra, que estás triste, ó minha alma, não é a alma que fala a carne, porque não foi dito, que estás triste, ó minha carne, nem é a carne que se dirige a alma, visto que seria absurdo que a parte inferior se dirigisse a superior, entendemos, então que temos algo onde se encontra a imagem de Deus, a saber, a mente, a razão, a mente invocava a luz de Deus e a verdade de Deus, com ela entendemos o que é justo e o que é injusto, discernimos o verdadeiro do falso, ela denomina-se intelecto, do qual carecem os animais, se alguém negligenciar o intelecto, e o pospõe a outros bens, rejeitando-o como se não o possuísse, escute o que lhe diz o Salmo, não sejais como o cavalo e o mulo, sem inteligência, nosso intelecto, conseguinte, fala a nossa alma, esta se sente enfraquecida no meio das tribulações, cansada de tanta angústia, oprimida pelas tentações, doente de tantos trabalhos, a mente se alça para as alturas, apreende a verdade, e diz, que estás triste, ó minha alma, e que me perturbas, sete vezes se não é esta fala do apóstolo em sua luta, prefigurando alguns, talvez mesmo a nós, e declarando, apraxe-me a lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, isto é, certos movimentos carnais, e numa luta quase desesperada, invoca a graça de Deus, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte, a graça de Deus, Jesus Cristo Senhor nosso, digno-se o Senhor prefigurar em si mesmos que lutam desta forma, afirmando, a minha alma está triste até a morte, ele sabia bem com que finalidade viera, teria o horror da paixão aquele que havia dito, tenho o poder de dar a minha alma e de retomá-la, ninguém me arrebata, mas eu a dou livremente, mas, a minha alma está triste até a morte, quem o disse era uma figura de seus membros, vezes a alma acredita com firmeza, e sabe muito bem que o homem irá, segundo sua fé, para o seio de Abraão, acredita isto, e no entanto, ao sobrevir um perigo de morte, perturba-se causa de sua afinidade com a vida neste mundo, presto ouvidos aquela voz de Deus interna, ouve interiormente um canto racional, assim, do alto e no silêncio, vem um som perceptível pelo espírito, não pelo ouvido, quem ouvir tal cântico, aborrece o estrépito material, e a vida humana inteira parece-lhe um tumulto que impede a audição de um som vindo do alto, imensamente deleitável, incomparável, inefável, de fato, quando sucede tal perturbação, o homem sente o ataque e diz a sua alma, que estás triste, oh minha alma, e que me perturbas, ou será que isto aconteceu, porque dificilmente se encontra uma vida purificada, diante do juiz que julga até o que é puro e irrepreensível, pode haver uma vida humana, na qual não encontrem os homens o que reprender, segundo as normas da justiça, mas, se os olhos de Deus são que examinam, se a norma que mede sem possibilidade de engano é que procede, Deus encontra no homem algo que de repreensível, que não aparecia aos homens, nem mesmo aquele cujo íntimo há de ser julgado, experimentando tal receio a alma talvez se perturbe, de certo modo, pergunta-lhe a mente, que estás receosa acerca dos pecados, que não podes evitar inteiramente, espera em Deus, ainda o louvarei, estas palavras curam algumas faltas, as demais são purificadas fiel confissão, de fato, teme, se te declaras justo, se não repetes a palavra de outro salmo, não chames a juízo o teu servo, preciso de tua misericórdia, pois, se empregares um julgamento sem misericórdia, para onde irei, se observares as iniquidades, Senhor, quem resistirá, não chames a juízo o teu servo, porque nenhum vivente se justificará em tua presença, conseguinte, se não se justificará vivente algum em tua presença, quem vive aqui na terra, mais que vivo na justiça, infeliz dele se Deus o chamar a juízo, pela boca de outro profeta, Deus censura desta mesma forma os arrogantes e soberbos, que pleiteais comigo, vós todos vos rebelastes contra mim, oráculo do Senhor, não pleiteis, portanto, em juízo, esforça-te ser justo, à medida que puderes, confessa-te pecador, espera sempre a misericórdia, e nesta humilde confissão, fala confiante a tua alma, que te perturbe e se agita contra ti, que estás triste, ó minha alma, e que me perturbas, é possível que quisesses confiar em ti mesmo, espera no Senhor, não em ti, o que és em ti mesmo, o que provém de ti, seja ele a tua cura, ele que recebeu os ferimentos tua causa, espera no Senhor, ainda o louvarei, como, a salvação de minha face e meu Deus, tu és a salvação de minha face, e me curarás, estando doente dirijo-me a ti, conheço o médico e não me gabo de estarção, o que significa, conheço o médico e não me gabo de estarção, tem idêntico sentido ao que se exprime em outro salmo, eu disse, compadece-te de mim, Senhor, cura minha alma, porque pequei contra ti, oito esta oração, irmãos, é uma garantia, mas, vigiai, praticando boas obras, tocai o saltério, obedecendo aos preceitos, tocai a cítara, suportando os sofreimentos, reparte o teu pão com o faminto, ouviste de Isaías, não penses que só um jejum basta, o jejum te castiga, mas não nutre a outra, freituosas serão tuas economias se prestarem algum alívio ao próximo, retiraste um pouco do que te era destinado, a quem o darás, onde colocas aquilo que negaste a ti mesmo, quantos pobres poderão se saciar com a refeição de que nos privamos hoje, jejua de sorte a te alegrares de te refazeres enquanto o teu próximo come, e de seres ouvido causa de suas orações, Isaías diz a este respeito, ainda estarás falando e te direi, aqui estou, isto, se deres de bom ânimo o pão ao faminto, vezes, pão é dado com tristeza e monuração, procura-se antes ver-se livre da importunação do mendigo do que o saciar a fome do indigente, Deus ama quem dá com alegria, se das o pão com tristeza, perde simultaneamente o pão e o merecimento, conseguinte, dá de bom ânimo, de forma a que Deus que vê no teu íntimo, enquanto, ainda falares, te responda, aqui estou, as orações dos que praticam o bem são rapidamente ouvidas, a justiça do homem nesta vida consiste em jejum, esmola e oração, queres que tua oração voe para Deus? Dá-lhe duas asas, o jejum e esmola, a luz de Deus, a verdade de Deus assim nos encontre, com segurança, quando vier nos livrar da morte, aquele que veio sofrer a morte é nossa causa, amém. Salmo 43 Sermão ao povo 1 Este salmo atribuiu-se aos filhos do Coré, conforme traz seu título, Coré se traduz crânio ao Calvário, e encontramos escrito no Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado no lugar chamado Calvário, isso torna-se claro que este salmo é cantado pelos filhos de sua paixão, A este respeito temos o testemunho evidente e firme do apóstolo Paulo, quando a igreja padecia perseguições da parte dos gentios, deste salmo ele tirou o versículo que citou como exortação e conforto, nele, de fato, se encontra a palavra que Paulo incluiu em sua epístola, tua causa somos postos à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, ouçamos, Portanto, no salmo a voz dos mártires, e vê de como é boa a motivação desta palavra dos mártires, tua causa, assim igualmente o Senhor quando disse, Bem-aventurados os que são perseguidos, acrescentou, causa da justiça, para que não sucedesse que alguém ao sofrer perseguição, quisesse se gloriar de seus padecimentos, apesar de não ser boa a sua causa, conseguinte exorta os seus, sereis felizes quando os homens vos fizerem isto ou aquilo, ou disserem, Minha causa, esta razão, também a palavra, tua causa somos postos à morte o dia todo, dois existe um plano de Deus muito profundo, que merece longa consideração, e cujo motivo vamos procurar, Deus tirou os nossos pais, os patriarcas e todo o povo de Israel, com mão forte, do Egito, afogou no mar os inimigos que os perseguiam, conduziu-os através de povos que se lhes opunham, venceu seus inimigos e colocou-os na terra prometida, deu-lhes grandes vitórias, apesar de seu pequeno número contra uma multidão de inimigos, depois, aprove-lhe de certo modo afastar-lhe-se o seu povo, de sorte que seus santos sofreram matanças, mortes, sem resistência, defesa ou impedimento, ele como que apartava seu rosto de seus gemidos, parecia esquecê-los, como se não fosse o Deus que, com mão forte e braço levantado, evidente poder, livrou do Egito, como disse, a nossos pais, quer dizer, aquele povo, e tendo vencido e expulsado de sua terra as nações, o constituísse num reino, para admiração de todos, porque freia quentemente muitos foram superados poucos, foi tudo isto que se começou a cantar, com gemidos de confissão, no presente salmo, tais acontecimentos não foram em vão, é preciso entender que se deram, efetivamente, em manifesto que eles se deram, mas devemos investigar profundamente que razão assim sucedeu, o título não traz apenas, dos filhos de Coré, mas, para inteligência, dos filhos do Coré, encontra-se também naquele salmo, cujo primeiro versículo o próprio Senhor recitou na cruz, meu Deus, meu Deus, olha a mim, que me desamparaste, semelhante maneira de se exprimir, prefigurando-nos no que dizia em seu corpo, a voz do que se ouviu da cruz não era sua, mas nossa, pois, Deus nunca o abandonou e ele jamais se afastou do Pai, foi nossa causa que ele proferiu as palavras, meu Deus, meu Deus, que me desamparaste, e em seguida, estão longe de minha salvação as vozes de meus delitos, demonstra-se em nome de quem falou, uma vez que nele não se achou pecado, ele declara ainda no mesmo salmo, clamarei durante o dia, e não me escutarás, e à noite, além disso acrescenta, acrescenta, e não para minha loucura, isto é, não me ouvirás, de sorte que eu entenda, e não para que enlouqueça, o que significa, não ouvirás, de sorte que eu entenda, quer dizer que não me atenderás no tocantes aos bens temporais, para eu compreender que de ti hei de esperar os eternos, com o seguinte, Deus não abandona e se aparentemente se afasta, retira o objeto mal desejado e ensina qual convém desejar, se Deus sempre nos acumulasse de prosperidade material, com abundância de tudo, e enquanto somos mortais não sofrêssemos tribulação alguma, nem aflições e angústias, diríamos talvez serem esses os bens supremos que Deus concede a seus servos, e não desejaríamos outros maiores da parte dele, isto, ele mistura com as falsas suavidades desta vida as amarguras das tribulações, para que busquemos a outra vida, suave e salutar, este o sentido do título, para a inteligência, dos filhos de Coréia, fim, vejamos o salmo, e nele tudo isso se evidenciará, 3 2.3 ouvimos, ó Deus, com nossos próprios ouvidos, nossos pais nos contaram a obra que fizeste em seus dias, nos tempos de outrora, eles recordam o que ouviram de seus pais, admirados porque parece que Deus abandonou aqueles que ele quis experimentar nos sofrimentos, e de certo modo dizem, nossos pais não nos contaram coisas como essas que padecemos, pois, no salmo 21 foi dito, em ti confiaram os nossos pais, esperaram e os livraste, eu, em, sou ver-me e não homem, opróbrio dos homens e a objeção da plebe, esperaram e os livraste, eu esperei e me abandonaste, e foi em vão quem te acreditei, que meu nome está escrito junto de ti, e teu nome se gravou em mim, foi isto que nossos pais nos indicaram, para implantá-los, com tua mão dispersaste nações, abateste povos e os expulsaste, quer dizer, expulsaste povos de seu país, para os introduzir e implantar, e confirmar seu reino com tua misericórdia, tudo isso nossos pais nos contaram, quatro, quatro, mas talvez puderam realizar tais feitos porque eram fortes guerreiros, invencíveis, exercitados, belicosos, de modo nenhum, não foi isto que nossos pais nos contaram, nem o que se encontra na escritura, ela contém apenas o que segue, não foi sua espada que conquistaram a terra, nem foi seu braço que o salvou, foi a tua direita e foi o teu braço, foi o resplendor de tua face, tua direita, teu poder, teu braço, teu próprio filho, e o resplendor de tua face, qual o sentido da expressão, apareceste meio de tais sinais que eles entendiam estares presente, quando Deus se nos revela meio de algum milagre, vemos com nossos olhos a sua face, mas o efeito miraculoso manifesta aos homens a sua presença, enfim, todos os que se admiram diante de tais fatos, o que dizem, seis a Deus presente, foi a tua direita e foi o teu braço, foi o resplendor de tua face, porque os amaste, a saber, de tal modo agiste em relação a eles que os amaste, quem observasse esse modo de agir, diria que verdadeiramente Deus estava com eles e neles agia, 5 ou 5 e então, Deus era um outrora e é outro agora, de modo algum, como continua, és o meu rei e o meu Deus, tu és o mesmo, não mudaste, vejo os tempos mudados, ao invés do criador dos tempos que não muda, és o meu rei e o meu Deus, costumas conduzir-me, reger-me, socorrer-me, que deste a vitória a Jacó, que deste, o que significa, embora estejas oculto, tua substância e natureza, pelas quais és o que és, e não te apresentaste a nossos pais segundo aquilo que és, de modo que te vissem face a face, contudo, das a vitória a Jacó através de seres criados, efetivamente a visão face a face é reservada aos libertados, ocasião da ressurreição, igualmente os pais, no novo testamento apesar de terem visto a revelação de teus mistérios, e haverem anunciado os segredos que lhes foram revelados, todavia afirmaram que viram em espelho e enigma, e estar reservada ao futuro a visão face a face, ao se realizar a palavra do apóstolo, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória, está reservada para esta ocasião a visão face a face, referida a João, caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou, sabemos que ocasião desta manifestação seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é, em consequência, embora então nossos pais não te tenham visto face a face como tu és, embora tal visão esteja reservada para a ressurreição final, embora tenha sido através dos anjos, tu é que deste a vitória a Jacó, não estás presente apenas ti mesmo, mas meio de qualquer de tuas criaturas tu te apresentas, assim ordenas, em prol da salvação de teus servos, neste intuito agem aqueles a quem ordenas, tu és o meu rei e meu Deus, tu dás a vitória a Jacó, que razão, então, sofremos agora tais males, seis seis, é possível que sejam apenas fatos passados os que nos foram contados, quanto ao futuro, nada disto é de se esperar, muito ao contrário, te repeliremos o inimigo, conseguinte, nossos pais nos contaram a obra que fizeste em seus dias, nos tempos de outrora, porque para implantá-los, com tua mão dispersaste nações e abateste povos, são fatos passados, no futuro, como será, te repeliremos o inimigo, é virá em que todos os inimigos dos cristãos serão ventilados como palha, carregados pelo vento como a poeira e varredos da superfície da terra, se, portanto, tais feitos relativos ao passado nos são contados, e outros tantos são pronunciados quanto ao futuro, que lutamos no meio dos acontecimentos presentes, se não para a inteligência, dos filhos de Coré, te repeliremos o inimigo, e em teu nome desprezaremos os que se levantam contra nós, refere-se ao futuro, 7,7, não é em meu arco que porei a confiança, nem a minha espada que me salvará, nem a nossos pais foi a sua espada, 8,8, mas tu nos salvaste dos que nos afligiam, fala no pretérito acerca do futuro, fala como se fosse fato passado, ser tão certo como se já estivesse realizado, presta atenção, muitos profetas assim se exprimem no pretérito ao pronunciarem eventos futuros, ainda não realizados, o salmista também diz, ao pronunciar a futura paixão do Senhor, traspassaram-me as mãos e os pés, contaram todos os meus ossos, ele não disse, traspassaram e contarão, estiveram a olhar-me e me examinaram, não disse, olharam e examinaram, dividiram entre si as minhas vestes, não disse, dividirão, todos esses verbos estão no pretérito, enquanto os eventos são futuros, porque para Deus os acontecimentos futuros são tão certos como se fossem passados, para nós são certos os fatos passados, os futuros, incertos, sabemos que alguma coisa aconteceu, e é impossível fazer com que não tenha sucedido o que já aconteceu, imagina um profeta para o qual seja tão certo o futuro quanto o passado para ti, e como aquilo de que te lembras ter acontecido, é impossível que não esteja feito, assim o que este profeta conhece que há de suceder no futuro seja impossível que não aconteça, é isso que lhe afirma com segurança como feitos pretéritos o que ainda há de vir, é isto que nós esperamos, mas tu nos salvaste dos que nos afligiam e confundiste os que nos odiavam, 9 e 9 em Deus nos gloriaremos todo dia, vê de como inclui também verbos no futuro, para entenderes que as palavras que disse no pretérito são predições do futuro, em Deus nos gloriaremos todo dia, e celebraremos o teu nome para sempre, qual o motivo de dizer, gloriaremos e celebraremos, a razão está em que nos salvaste dos que nos afligiam, has de dar-nos o reino eterno, e em nós se realizará a palavra, felizes os que habitam em tua casa, Senhor, louvar-te-ão pelos séculos dos séculos, 10 e 10 conseguinte, o futuro está garantido para nós, os fatos passados nos foram contados nossos pais, e agora, agora, em, nos rejeitaste e confundiste, confundiste, não diante de nossa consciência, mas perante os homens, houve uma em que os cristãos eram atormentados, tinham de fugir de toda parte, em todo lugar se dizia como insulto e opróbrio, este homem é cristão, onde está, pois, aquele nosso Deus, nosso Rei, que dá a vitória a Jacó, onde se acha aquele que realizou tudo o que contaram nossos pais, onde está quem fará tudo o que o Espírito Santo nos revelou, terá Deus mudado, ao contrário, tudo isso se realiza para a inteligência, dos filhos de Coréia, cumpri-nos entender a sua vontade de que sofrêssemos tudo isso nesta intermediária, quais são esses sofrimentos, agora, em, nos rejeitaste e confundiste, já não sais à frente de nossos exércitos, ó Deus, avançamos contra nossos inimigos e não vais conosco, enfrentamos-los, eles prevalecem e nós somos freacos, onde está o teu poder, onde está a tua direita e teu valor, onde o terreno enxuto no meio do mar, onde os egípcios perseguidores aparecerem nas ondas, onde a resistência de Amalek, vencida pelo sinal da cruz, já não sais à frente de nossos exércitos, ó Deus, um, um, onze, puseste-nos atrás de nossos inimigos, eles adiante, e nós atrás, eles vencedores, e nós vencidos, e os que nos odiaram, saqueavam, a quem, se não a nós, doze, doze entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos dispersaste entre as nações, as nações nos devoraram, é uma figura dos que sucumbiram diante dos tormentos, de sorte que foram assimilados pelo corpo dos pagãos, a igreja os chora, como a membros seus que foram devorados, treze e treze, vendeste o teu povo um nada, vimos os que deste, mas não o que recebeste eles, e não houve multidão em júbilo, quando os cristãos perseguidos fugiam dos inimigos idólatras, havia reuniões e júbilo diante de Deus, cantavam sinos nas igrejas de Deus, que costumam fazê-los ressoar os ouvidos de Deus, com paz, com córdia, suavidade da união fria eterna, e não houve multidão em júbilo, 14 e 14.15 fizeste-nos o próprio dos vizinhos, zombaria e risão para os que nos cercam, reduziste-nos a servir de exemplo as nações, o que significa, servir de exemplo, ao mal dizerem, os homens tomam exemplo alguém que eles odeiam, dizendo, morras dessa maneira, assim sejas castigado, quantas vezes se disseram então palavras semelhantes, sejas crucificado do mesmo modo, ainda hoje não faltam inimigos de Cristo, os próprios judeus, que é o defendermos a Cristo contra eles, respondem-nos, que morras como ele, não lhe haveria infligido tal morte, se não tivessem o verdadeiro horror daquele tipo de morte, que mistério haveria, se eles tivessem podido entender, o cego quando é ungido, não vê o colírio na mão do médico, até a própria cruz foi empregada em favor dos perseguidores de Cristo, Posteriormente, estes foram curados, e acreditaram naquele que haviam matado, reduziste-nos a servir de exemplo as nações, os povos mineiam a cabeça, mineiam a cabeça, como insulto, falavam torcendo os lábios e meneavam a cabeça, assim agiram para com o Senhor e para com todos os seus santos, que eles puderam perseguir, prender, porém ridículo, entregar, atormentar, matar, 15 e 16.17 Tenho sempre a vergonha diante de mim e a confusão cobre meu rosto, causa das recriminações e dos insultos, isto é, causa dos que me insultam e me recriminam porque te adoro e te louvo, incriminam-me a respeito daquele nome que apaga todos os meus crimes, causa das recriminações e dos insultos contra mim, em face do inimigo e do perseguidor, que sentido tem isto? Os feitos mencionados do passado, não se realizam em nós, e os que se esperam no futuro ainda não se veem, os do passado são os seguintes, o povo foi tirado do Egito, com grande glória para ti, Senhor, foi libertado dos perseguidores, conduzido entre os povos, e expulsa as outras nações, foi estabelecido em um reino, quais são os feitos no futuro? O povo de Deus há de ser retirado do Egito deste mundo, guiado Cristo, que aparecerá em sua glória, haverá de colocar os santos à direita, os maus à esquerda, sendo estes condenados com o diabo eterna, enquanto Cristo e os santos receberão eternamente o reino, esses eventos são futuros, e os outros passados, entre um e outros, o que acontece? Tribulações, que razão, para se revelar a alma que adora a Deus, e até que ponto adora, para se manifestar se o adora gratuitamente, sendo gratuita a salvação que recebeu, se, no entanto, Deus te disser, o que me deste para seres criado? Certamente, se me prometeste algo depois que foste criado, não podias prometer-me antes de seres feito. Que resposta lhe daremos? Se foi ele que primeiro nos fez gratuitamente, ser bom e não termos merecido alguma coisa. Em seguida, o que diremos a respeito de nossa restauração, do segundo nascimento? Foram nossos méritos que fizeram o Senhor nos dar a salvação perpétua? De modo nenhum. Se o Senhor levasse em alguma conta os nossos méritos, teria vindo para nossa condenação. Não veio inspeccionar os merecimentos, mas conceder a remissão dos pecados. Não existias e foste criado, o que deste a Deus? Eras malvado e foste libertado, o que deste a Deus? O que tens que dele não recebeste gratuitamente? Com justeza é denominada graça, porque é dada gratuitamente. Este motivo, exige-se de ti que o adores gratuitamente, mas não te dar bens temporais, e sim outorgar os eternos. Dezesseis cuida de não imaginares os bens eternos como não são. Se cogitares deles de maneira carnal, não adorarás a Deus gratuitamente. Como? Se adoras a Deus porque te dá uma propriedade, não o cultuarás porque a tira? Mal talvez dirás, eu o adoro, porque me dará uma quinta eternamente. Ainda tens a mente corrupta, não o adores com um casto amor, ainda ambicionas uma recompensa. Queres possuir no século futuro o que forçosamente deixarás neste? Queres mudar o desejo carnal? Não amputá-lo. Não é louvável o jejum de quem reserva o estômago para uma ceia la alta. Às vezes os convidados para um banquete jejuam a fim de comerem com maior alvidez. Seria este um jejum de abstenção ou antes classifica-se como uma forma de gula? Não esperes, pois, que Deus te dará o que ele manda que aqui se despreze. Era esta a esperança dos judeus, que se perturbavam com a questão, pois, eles esperam também a ressurreição, mas acham que hão de ressuscitar e gozar dos mesmos prazeres corporais que aqui apreciam. Isto, ao lhes ser proposta aquela questão pelos saduceus, que não acreditam na ressurreição, a respeito da mulher que disposou sucessivamente sete irmãos, e eles queriam saber de quem seria lá na ressurreição, ficaram atordoados, sem saber responder. Ao invés, ao ser proposto o mesmo problema ao Senhor, uma vez que na ressurreição prometida não há tais prazeres, mas existem alegrias eternas derivadas do próprio Deus, ele respondeu, estáis enganados, desconhecendo as escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, pois nem mesmo podem morrer. A saber, lá não haverá sucessor, porque ninguém há de falecer. Como será, então, mas serão todos como os anjos de Deus. A menos que penses que os anjos usufruem de banquetes cotidianos e se embriagam de vinho como tu, ou julgas que os anjos têm esposas. Nada disto se encontra entre os anjos. Sua alegria consiste naquilo que disse o Senhor. Não sabeis que os seus anjos veem continuamente a face do Pai? Se a alegria dos anjos está em ver a face do Pai, prepara-te para tal regozijo. Podes encontrar algo de melhor do que ver a face de Deus? Se até mesmo suspeitares existir algo de mais belo do que o ser do qual deriva toda a beleza, infeliz amor que te aprisiona de tal modo que não mereces pensar em Deus. O Senhor se encarnara, e aos homens aparecia como homem. O que havia de grandioso na sua aparência? A carne mostrava-se a carne, em que se mostrava a importância daquele do qual foi dito. Nós vimos, e não tinha beleza nem esplendor. Quem é que não tinha beleza nem esplendor? O mesmo de quem se disse, muito belo, acima dos filhos dos homens. Enquanto o homem, não tinha beleza nem esplendor, mas era belo naquilo em que é superior aos filhos dos homens. Conseguinte, apresentando-se aos olhos dos que o viam na condição de uma carne desfigurada, o que disse? Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama será amado meu Pai. Eu amarei a ele e me manifestarei. Promete que se mostrará, embora ouvissem. Mas qual o sentido disso? Parecia dizer, vedes a condição de servo, enquanto a de Deus está oculta. Pela primeira eu vos atraio, mas vos reservo a visão da segunda, com aquela noutros pequeninos, com extra alimentos adultos. Efetivamente, a fé que nos purifica prepara-nos para as coisas invisíveis. Isto é, tudo isso se realizou para a inteligência, dos filhos de Coré, e assim fossem subtraídos aos santos os bens que possuíam, até mesmo a vida temporal, a fim de que não adorassem o Deus eterno causa de bens temporais, mas com casto amor suportassem os sofrimentos passageiros. Dezessete e dezoito ponto dezenove. E finalmente como se exprimem os filhos de Coré, que entenderam isso? Sobreveio-nos tudo isso, sem que te houvessemos esquecido. O que significa, sem que te houvessemos esquecido? Nem termos traído a tua aliança. Nosso coração não voltou atrás. Desviaste nossas sendas de teus caminhos. Este é o sentido. Nosso coração não voltou atrás. Não nos esquecemos de ti. Não traímos tua aliança, e estamos sujeitos a grandes tribulações e perseguições da parte da nações. Desviaste nossas sendas de teus caminhos. Nossas sendas eram os atrativos mundanos. Nossas sendas eram as prosperidades temporais. Desviaste nossas sendas de teus caminhos. E mostraste-nos como é estreito e apertado o caminho que conduz a vida. Desviaste nossas sendas de teus caminhos. Qual o sentido da expressão? Desviaste as nossas sendas de teus caminhos. Seria como se nos dissesse o salmista, e estáis sujeitos à tribulação, a muitos padecimentos, a perda de muitos bens apreciáveis neste mundo. Mas não vos abandonei no caminho estreito que vos mostro. Procuráveis caminhos largos. O que vos digo? Então, aquele caminho leva a vida eterna. O que querer estrilhar conduz a morte. Largo e espaçoso é o caminho que conduz a perdição. E muitos são os que entram ele. Estreito e apertado o caminho que conduz a vida. E poucos são os que o encontram. Quais são estes poucos? São aqueles que toleram as tribulações, que suportam as tentações, que não desfalecem diante destes trabalhos, e que não são dos que recebem a palavra com alegria e quando vem o calor do sol, o tempo da tribulação, murcham, mas tem a raiz da caridade, conforme ouvimos na leitura que acaba de ser feita do Evangelho. Que tenhas, eu te digo, a raiz da caridade, a fim de que, ao arder o sol, não te queime, mas dê crescimento. Sobreveio-nos tudo isso, sem que te houvéssemos esquecido, nem termos traído a tua aliança. Nosso coração não voltou atrás. Mas, como fazemos tudo isso no meio das aflições, trilhando o caminho estreito, desviaste nossas sendas de teus caminhos. 18-20 Porque nos humilhaste no lugar da freiaqueza. Hás de exaltar-nos, portanto, no lugar da fortaleza, e nos envolveste das sombras da morte. Sombras da morte representam a nossa mortalidade. A verdadeira morte é a condenação em companhia do diabo. 19-21 Se tivéssemos ouvidado o nome de nosso Deus, trata-se da inteligência dos filhos de Coréia, e estendido as mãos para um Deus estranho. 20-22 Pois não o teria Deus percebido? Ele que penetra os segredos do coração, penetra e percebe. Se penetra os segredos do coração, o que ele faz ali? Não o teria Deus percebido? Sabe para si, percebe nossa causa. Em verdade às vezes procure e diz que vem conhecer aquilo que te faz notório. Declara-te sua obra, não o seu conhecimento. Dizemos freia quentemente, que dia alegre, quando o tempo está firme. Acaso o dia se alegra? Mas dizemos que está alegre porque nos torna alegres. E afirmamos, o céu está triste. As nuvens não sentem, mas os homens vendo este aspecto do céu se entristecem. Isso, diz-se que é triste porque ocasiona tristeza. Assim também se diz que Deus vem a saber quando nos torna cientes. Deus diz a Abraão, agora sei que temes a Deus. Antes não sabia. De fato, o próprio Abraão é que não se conhecia. A prova o fez conhecedor. Não raro o homem pensa poder o que não pode, ou julga não poder o que pode. A divina providência o experimenta e pela prova ele se torna ciente. Então se diz que Deus o conheceu, porque o fez conhecer. Acaso Pedro se conhecia quando disse ao médico, mesmo que tivesse de morrer contigo? O médico examinara e sabia o que havia no corpo do doente. Este não o sabia. Veio a prova. O médico demonstrou a verdade do diagnóstico, e o doente perdeu sua presunção. Assim também conhece Deus e examina. Conhece. Como examina. Tua causa. Para que te encontres a ti mesmo, e agradeças aquele que te fez. Não o teria Deus percebido? 21. Ele penetra os segredos do coração. O que significa? Penetra os segredos. Que segredos? Tua causa. Somos postos à morte todo dia, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Podes assistir à morte de um homem. Não sabes. Mas, contudo, porque é morto. Deus o sabe. É um segredo. Talvez alguém me diga. Ele foi preso causa do nome de Cristo, e confessa seu nome. Mas, os hereges também não confessam o nome de Cristo, e não morrem causa dele? Na verdade, na própria igreja católica não faltou, quem sofrer em si para obter uma glória humana. Se faltassem desses homens, o apóstolo não teria dito, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas. Se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Sabia ser possível que alguns o fizessem jactância, não amor. Conseguinte, isso não é evidente. Só Deus vê. Nós não o podemos. Pode julgar somente aquele que penetra os segredos dos corações. Tua causa. Somos postos à morte todo dia, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Conforme já disse, o apóstolo Paulo daí tirou um testemunho para exortar os mártires a não desfalecerem nas tribulações sofreídas pelo nome de Cristo. 22-23 Levanta-te, que dormes, Senhor. A quem se dirigem essas palavras? E quem fala? Não se diria que dorme e ronca quem assim se exprime. Levanta-te, que dormes, Senhor. Ele te responderá, sei o que estou dizendo, sei que não dorme o guarda de Israel. Todavia os mártires exclamam, Levanta-te, que dormes, Senhor. Ó Senhor Jesus, foste morto, dormiste na paixão, já ressuscitaste nossa causa. Sabemos bem que foi nós que ressuscitaste. Que motivo ressuscitaste? Os gentios que nos perseguem, te consideram morto, não creiam que ressuscitaste. Levanta-te, portanto, também para eles. Que dormes, não para nós, mas para eles. Se eles acreditassem que já ressuscitaste, acaso poderiam perseguir teus fiéis? Mas, que perseguem, aniquila, mata aqueles que acreditaram em ti, que sofrem este péssima morte. Ainda dormes para eles, levanta-te para que entenda o que ressuscitaste, e fique inquietos. Enfim, acontece que os mártires, ao morrerem assim falam, dormem, e acordam no meio da sua morte, a Cristo que verdadeiramente morreu. Cristo ressurgiu, de certo modo, entre os gentios, isto é, eles acreditaram na ressurreição. Assim, progressivamente eles foram acreditando, ao se converterem para Cristo. Tornaram-se um grande número, e os perseguidores, receosos, cessaram de perseguir. Qual o motivo? Porque Cristo ressurgiu no meio dos gentios. Antes, enquanto eles não acreditavam, Cristo dormia. Desperta, não nos repilas para sempre. 23-24 Que ocultas a tua face, como se estivesses ausente, esquecido de nós. Esqueces nossa miséria e tribulação. 24-25 Nossa alma está prostrada e até o pó. Onde está prostrada? Até o pó, quer dizer, o pó nos persegue. Perseguemos aqueles, dos quais disseste, bem diversa será a sorte dos ímpios. Poeira que o vento carrega da superfície da terra. Nossa alma está prostrada até o pó e colada ao solo está nosso ventre. Parece-me que se refere a um castigo excessivamente humilhante. Ficar prostrado com o ventre colado ao chão. Quem se prostra até dobrar os joelhos, ainda pode abaixar-se mais. Quem, em, se prostra até que o ventre fique aderente ao solo, não tem mais como. Humilhar-se. Se quisesse fazer mais, já não seria humilhar-se, mas sepultar-se. É possível que diga alguém, nós nos humilhamos até o pó. Além disso, não temos o que fazer. Já nos sobreveio a suprema humilhação. Venha, portanto, a compaixão. 25 será talvez, irmãos, que a igreja lamenta com tais palavras os que se deixaram persuadir pelos perseguidores a praticar o mal. De sorte que os que perseveraram declarem, nossa alma está prostrada até o pó. Quer dizer, cobertos deste pó, nas mãos dos ímpios e dos perseguidores. Nossa alma está prostrada até o pó, invocando-te para que nos auxilies na tribulação. Nosso ventre está colado ao solo, isto é, consentiu no mal, provindo deste pó. É isto que lhe diz. Está colado. Se, com razão, dizes a Deus, quando amas e ardes de caridade, minha alma aderiu a ti. E, para mim é bom aderir a Deus. De fato, aderes a Deus quando estás de acordo com ele. Foi com exatidão que se disse estar o ventre aderente ao solo para figurar os que, não tolerando a perseguição, consentiram no desejo dos malvados. Assim eles aderiram à terra. Mas qual o motivo de serem chamados ventres se não porque são carnais? Desta sorte, boca da igreja são os santos, os espirituais, ventres são os carnais. Com o seguinte, a boca da igreja se destaca, o ventre fica resguardado, porque é mais sensível e freaco. Faz uma referência a isto certa passagem de escritura que diz ter o evangelista recebido um livro. O livro na minha boca era doce como mel, e amargo no meu ventre. O que significa se não que os homens espirituais compreendem os preceitos supremos, mas os carnais não os captam, e que estes preceitos alegram os espirituais, enquanto contristam os carnais. Qual o conteúdo deste livro, meus irmãos? Vende os teus bens e dá aos pobres. Como são doces estas palavras à boca da igreja? Fizeram-nos espirituais todos. Ao contrário, se as repetires a um homem carnal, pratica isto, mas facilmente se retirará de ti, entristecido, como fez aquele jovem rico, chamado pelo Senhor, do que atender as tuas palavras, que se afastou, entristecido, a não ser porque aquele livro é doce na boca e amargo no ventre. Suponhamos que emprestaste algum ouro ou prata e te encontraste na alternativa de perdê-lo, ou talvez cometer um pecado, ou ainda ter de lançar injúrias à igreja, ou blasfemar. Angustiado entre a perda pecuniária ou a lesão à justiça, ouves um conselho, perde o dinheiro para não perderes a justiça. Tu, hein, não achas doce a justiça em tua boca, mas ainda és contado no número dos membros freiacos, que a igreja considera como pertencentes ao ventre. Entristecido, preferes perder uma parte da justiça a ter prejuízo monetário. Tu te feres com maior prejuízo, enchendo tua sacola e esvaziando teu coração. Provavelmente é destes que fala o salmista. Colado está o solo nosso ventre. 26 26 Levanta-te, Senhor, socorre-nos. Efetivamente, caríssimos, ele se levantou e nos socorreu. Pois, quando ele se levantou, isto é, quando ressurgiu, e se fez notório às nações, as perseguições cessaram. Mesmo aqueles que estavam aderentes à terra, foram libertados, e fazendo penitência, foram restituídos ao corpo de Cristo. Embora fossem freiacos, imperfeitos, de maneira a se realizar neles a palavra, teus olhos viram minha imperfeição. Em teu livro todos serão inscritos. Levanta-te, Senhor, e ajuda-nos e salva-nos teu nome. Isto se deu gratuitamente, causa de teu nome, e não mérito de minha parte. Foste tu que te dignaste fazê-lo, sem que eu disso fosse digno. Como poderíamos, sem teu auxílio, até mesmo não te esquecer, não deixar nosso coração voltar atrás, não estender as mãos para um Deus estranho. De onde tiraríamos força, se tu não nos falasses interiormente, não nos exortasses, nem nos abandonasses? Conseguinte, quer sejamos pacientes nas tribulações, quer estejamos alegres na prosperidade, resgata-nos, mas não nossos méritos, e sim em causa de teu nome. Salmo 44, 4 das 9 de setembro, quarta-feira, sermão pronunciado na Basílica Restituída. Um cantamos, jubilosos, este salmo convosco, pedimos agora que o considereis atentamente conosco. Refere-se o cântico às santas núpcias do esposo e da esposa, do rei e do povo, do salvador e dos que serão salvos. Quem vier às núpcias com a veste núpcial, desejoso da glória do esposo e não da sua, ouvirá de bom grado e ainda depositará em seu coração palavras que ali não serão inúteis, mas efetivamente hão de germinar, brotar, crescer, chegar a um estado perfeito, ser assimiladas. É para nós que o salmo é cantado. De acordo com o título do mesmo salmo, sejamos filhos de Coréia. Foram estes, homens que existiram realmente. Contudo, os títulos das sagradas letras sugerem algo mais aos que entendem, e reclamam não somente ouvintes, mas ainda bons conhecedores. Procuramos saber qual o sentido da palavra hebraica Coréia. Como todas as palavras das escrituras têm interpretação peculiar, foi-nos declarado que filhos de Coréia significam, filhos do calvo. Não tomeis este nome como irrisão. Nosso ânimo não seja poerio qual o dos meninos citados no livro dos reis, que insultavam o santo profeta Eliseu, clamando atrás dele, sobe, careca, sobe, careca. Estutos, tagarelas, injuriosos, para sua perdição, tais meninos foram devorados animais ferozes que saíram do bosque. Relembramos que assim se acha escrito e onde está escrito. Quem se lembrar, identifique a passagem. Quem, todavia, tiver esquecido, releia os que não leram. Acreditem. Não nos cause apreensão ter o fato figurado eventos futuros. Aqueles meninos representavam os estutos, desprovidos de bom senso. Não nos quer desta maneira o apóstolo. E isso diz, quanto ao modo de julgar, não sejais como crianças. Ao invés, o senhor nos convidou a imitar os meninos, na ocasião em que colocou diante de si um pequenino e declarou, se não vos tornardes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, o apóstolo cauteloso, depois de aconselhar a não se termente e poeriu, convida novamente a imitação das crianças, quanto ao modo de julgar, não sejais como crianças, quando a malícia, sim, se de crianças, mas quanto ao modo de julgar, se de adultos. Aquele a quem aprover imitar as crianças, não tenha gosto pela ignorância, e sim pela inocência. Aqueles meninos, ignorância, insultavam o santo de Deus, que era calvo, e gritavam seguindo, cabeça, careca. E aconteceu que foram devorados pelas feiras. Eram figuras de certos homens, de mente também poeriu, que zombavam de outro calvo, daquele que no Calvário foi crucificado. Apoderaram-se deles feras de outra espécie, a saber, os demônios, o diabo e seus anjos, que operam nos filhos de incredulidade. Eram desses meninos os que diante do sagrado madeiro, de pé, meneavam a cabeça, dizendo, se é filho de Deus, desça da cruz. Nós, em, somos filhos deste último, porque filhos do esposo, pertence-nos o título deste salmo, que assim reza, dos filhos de Coré, aqueles que serão mudados. Dois que exposição farem da expressão, aqueles que serão mudados. O que dizer? Todo aquele que foi mudado já o sabe. Quem ouvir as palavras, aqueles que serão mudados, ponderem o que era, o que é. Em primeiro lugar, observe que o próprio mundo está mudado. Outrora, adorador dos ídolos, agora de Deus. Anteriormente servia a criatura, atualmente o Criador. Notar quando foi dito, aqueles que serão mudados. Atualmente os pagãos restantes, têm horror das mudanças. Os que não as aceitam, veem as igrejas repletas, e os templos desertos. Ali as celebrações, aqui a solidão. Eles se admiram com as mutações, que leiam as predições. Prestem ouvido ao promissor, e acreditem no realizador. Além disso, irmãos, cada um de nós, de homem velho tornou-se novo, de infiel fez-se fiel, de ladrão em doador se transformou, de adúltero em casto, de malfeitor em benfeitor. Conseguinte, cante-se a nosso respeito, aqueles que serão mudados, e comece-se a cantar quem foram mudados. Três segue-se, aqueles que serão mudados, dos filhos de Coré, para inteligência, cante-co em prol do dileto. Pois, aquele dileto foi visto pelos perseguidores, mas estes não o entenderam. Pois, se o tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da Glória. Este conhecimento exigia outros olhos, conforme disse o próprio Senhor, quem me vê, vê o Pai. Cante o Salmo. Alegremos-nos com as núpcias, e seremos dos que as celebram, os seus convidados, e estes constituem esposa. Pois, a esposa é a igreja e Cristo é o esposo. Costumam os poetas compor certos poemas para os que se casam, denominados epitalâmios. Inteiros se cantam em louvor do esposo e da esposa. Acaso nas núpcias, para as quais fomos convidados, não existe talamo? Que, então, assegura outro salmo, armou no sol a sua tenda, e este qual esposo que sai do talamo? É uma união nupcial a do verbo e da carne. O talamo desta união é o seio da virgem. Portanto, a carne está unida ao verbo. Daí se dizer, já não são dois, mas uma só carne. A igreja foi assumida do gênero humano, para que fosse cabeça da igreja a própria carne unida ao verbo. E os fiéis fossem os membros desta cabeça. Queres saber quem veio para as núpcias? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Alegre-se a esposa amada a Deus. Quando foi amada? Quando ainda era feia. Diz o apóstolo, todos picaram e todos estão privados da glória de Deus. E ainda, com efeito, Cristo morreu pelos ímpios. Foi amada a igreja quando disforme para não continuar feia. Não foi propriamente enquanto disforme que foi amada, porque a feiura não é amada a si. Se esta fosse amada, teria sido conservada. Cristo tirou a feiura, e deu-lhe beleza. A quem ele veio e como a tornou? Venha ele nas palavras proféticas. Eis o esposo, venha até nós. Amêmo-lo. Se nele encontrarmos qualquer deformidade, não o amemos. Ele encontrou muita feiura, e nos amou. Se nele encontrarmos, não o amemos. Mesmo no fato de se ter revestido da carne, de sorte que dele se dissesse até, vímulo, e não tinha beleza nem esplendor, se considerares a misericórdia com a qual agiu, também nisso ele é belo. Mas, o profeta falava em lugar dos judeus, quando dizia, vímulo, e não tinha beleza nem esplendor, que, porque não foi entendido, para os que entendem, a máxima beleza está em que o verbo se fez carne. Quanto a mim, não aconteça a gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, disse um dos amigos do esposo, é pouco não te envergonhares dela, além disso, deves gloriar-te, que não tinha beleza nem esplendor, porque Cristo crucificado, para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. Que razão, em, até na cruz teve beleza, porque o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é friaqueza de Deus é mais forte do que os homens. Para nós, em, já fiéis, o esposo, sempre belo, vem ao nosso encontro, é belo enquanto Deus, o verbo junto de Deus, belo no seio virginal, onde não perdeu a divindade, mas assumiu a humanidade, belo o verbo, ao nascer como criança, pois, mesmo enquanto criança, ao sugar o leite materno, ao ser carregado nos braços, os céus se manifestaram, os anjos cantaram louvores, a estrela guiou os magos, e foi adorado no presépio, qual alimento dos mansos, é, portanto, belo no céu, belo na terra, belo no seio, belo nos braços dos pais, belo nos milagres, belo entre os flagelos, belo quando convida a vida, belo quando não teme a morte, belo ao entregar a alma, belo ao retomá-la, belo no madeiro da cruz, belo no sepulcro, belo no céu, ouvi o cântico, com entendimento, e a friaqueza da carne, não a parte vossos olhos, do esplendor daquela beleza, a justiça é a suprema e verdadeira beleza, onde percebes algo de injusto, não vês mais beleza, se ele é totalmente justo, é totalmente belo, venha, portanto, para que o vejamos com os olhos do espírito, descrito com louvores um de seus profetas, assim inicia o salmista, 4 2 Deus prorrompeu de meu coração uma palavra boa, quem fala, o pai, ou o profeta, alguns supuseram que é o pai quem fala, prorrompeu de meu coração uma palavra boa, recomendando-nos o seu nascimento inefável, ele disse, prorrompeu de meu coração uma palavra boa, a fim de que não penses que Deus empregou algum meio para gerar o filho, um homem, para gerar filhos, precisa do matrimônio, sem o qual não pode procriar, não julgues ter Deus precisado de união matrimonial para gerar o filho, hoje, ó homem, teu coração gera um plano, e para isso não precisa de mulher, segundo o plano preconcebido, edificas alguma coisa, e aquela massa volumosa, antes de ser construída, existe em teu plano, e está presente o que has de fazer, naquilo meio do qual vais construir, elogias a construção ainda inexistente, ainda não realizada, mas apenas planejada, um outro igualmente não pode apreciar teu plano, a menos que o enunces, ou ele já o veja realizado, conseguinte, tudo foi feito pelo verbo, e o verbo de Deus, examina a construção levantada pelo verbo, e pela obra admira o planejamento, qual o verbo, pelo qual foi feito o céu e a terra, e todo o ornato do céu, a fecundidade da terra, a amplidão do mar, a difusão do ar, o fulgor das estrelas, a claridade do sol e da luz, tudo isso é visível, vá além, pensa nos anjos, principados, tronos, dominações, potestades, tudo foi feito ele, como, pois, todas as coisas foram criadas sendo boas, prorrompendo a palavra pela qual foram feitas, palavra boa, portanto, o verbo é bom, a ele foi dito, bom mestre, e o mesmo verbo respondeu, que me pergunta sobre o que é bom, ninguém é bom se não só Deus, foi interpelado, bom mestre, e replica, que me pergunta sobre o que é bom, e acrescenta, ninguém é bom se não só Deus, como então ele também é bom, a não ser porque é Deus, não somente Deus, mas também com o Pai um só Deus, ao afirmar, ninguém é bom se não só Deus, não se separou dele, mas se uniu, prorrompeu de meu coração uma palavra boa, Deus Pai assim se exprimiu a respeito de seu verbo bom e benfeitor nosso, e ele, único bom, podemos nós ser bons em certa medida, 5 continua o Salmo, ó rei digo as minhas obras, ainda é o Pai quem fala, se o Pai ainda fala, investiguemos como entendê-lo, de acordo com a fé verdadeira e católica, ó rei digo as minhas obras, se pois, o Pai diz as suas obras a seu filho, nosso rei, quais as obras que há de dizer, uma vez que todas as obras do Pai foram feitas pelo filho, ou talvez, ó rei digo as minhas obras, porque digo significa a geração do filho, estou com receio de que os mais lentos, não possam entender tudo, mesmo assim, vou dizer, siga quem puder, para não suceder que fique sem saber quem pode entender, porque eu não disse, lemos em outro Salmo, Deus falou uma só vez, tantas vezes ele falou pelos profetas, tantas vezes pelos apóstolos, e hoje fala seus santos, e no entanto diz o salmista, Deus falou uma só vez, como falou uma só vez, a não ser porque proferiu um só verbo, acima entendemos que a palavra, prorrompeu de meu coração uma palavra boa, refere-se a geração do filho, parece-me que a freiaza seguinte é uma repetição, de maneira que, prorrompeu de meu coração uma palavra boa, reiterado dois pontos, digo, qual o sentido de, digo, profiro uma palavra, e de onde tira Deus esta palavra, se não de seu coração, de seu íntimo, não dizes se não que tiras de teu coração, a tua palavra, que soa e passa, não é retirada de outra fonte, e tu te admiras de que Deus assim fale, mas a palavra de Deus é eterna, tu dizes algo agora, mas pouco antes estavas calado, ou agora ainda não proferes a palavra, ao começares a pronunciá-la, rompes o silêncio, e geras um verbo que antes não existia, não é deste modo que Deus gerou o verbo, a prolação de Deus é sem começo nem fim, todavia proferi uma só palavra, se esta passasse, poderia proferir outra, ao invés, como permanece quem diz o que é dito, é proferido uma só vez e não termina, e esta única vez não tem início, nem repetição, porque não passa o que é dito uma só vez, com o seguinte, identifica-se, prorrompeu de meu coração uma palavra boa com a expressão, ao rei digo as minhas obras, que razão, digo as minhas obras, porque no próprio verbo se acham todas as obras de Deus, tudo o que Deus havia de fazer na criação, já estava no verbo, e não existiria na realidade, se não estivesse no verbo, como também no teu caso não existiria o edifício, se não estivesse em teu plano, assim se encontra no evangelho, o que foi feito nele era a vida, era, portanto, o que foi feito, mas no verbo, e todas as obras de Deus estavam nele, antes de existirem, o verbo, contudo, era, e este verbo era Deus, e estava junto de Deus, e era filho de Deus, com o pai era um só Deus, ao rei digo as minhas obras, ouço o verbo a falar quem o entende, e vejo o verbo eterno com o pai, no verbo existem mesmo as coisas futuras, nele estão presentes mesmo as coisas passadas, tais são as obras de Deus no verbo, enquanto o verbo, enquanto o unigênito, enquanto o verbo de Deus, seis o que segue, minha língua é como o cálamo de um escriba, a escrever velozmente, que semelhança, meus irmãos, que semelhança tem a língua de Deus com o cálamo de um escriba, que semelhança tem a pedra com Cristo, em que se assemelha o cordeiro ao Salvador, o que tem que ver o leão com a força do unigênito, no entanto, usam-se tais expressões, e se não fossem usadas, de nenhum modo o meio dessas coisas visíveis estaríamos informados sobre as invisíveis, assim também não rejeitemos a humilde comparação deste cálamo, nem a com freion temos com a excelência do verbo, pergunto, pois, que disse que sua língua é como o cálamo de um escriba a escrever velozmente, mais rápido que seja este escriba, não tem comparação com aquela velocidade referida em outro salmo, veloz corre a sua palavra, mas, a meu ver, a proporção do que ousa uma inteligência humana, aplica-se talvez a pessoa do pai a expressão, minha língua é como o cálamo de um escriba, o que a boca profere, soa e passa, mas o que se escreve permanece, como Deus profere o verbo-palavra que não soa e passa, mas a diz para permanecer, Deus preferiu compará-la a um escrito e não a um som, o acréscimo, a escrever velozmente incita a mente a entender, mas não se detenha preguiçosa, olhando os copistas, observando quaisquer escribas velozes, se der atenção a isto, ficará aí, pense velozmente na palavra, velozmente, e verifique o motivo de ter sido dito, velozmente, a velocidade de Deus é tal que nada existe de mais veloz, ao se escrever, traça-se letra a letra, sílaba a síbala, palavra a palavra, não se passa a segunda antes de gravar a primeira, em Deus, em, nada de mais veloz, porque não há muitas palavras, nem se omite palavra, mas tudo se encerra numa só, 7 e 13, eis aí o verbo assim proferido, eterno, coeterno ou eterno, virá como esposo, muito belo, acima dos filhos dos homens, acima dos filhos dos homens, que não acima dos anjos, o que quer dizer, acima dos filhos dos homens, se não que lhe é homem, disse, acima dos filhos dos homens, muito belo, para que não se pense que Cristo é um homem qualquer, é homem acima dos filhos dos homens, é também entre os filhos dos homens, acima deles, ainda dentre os filhos dos homens, acima deles, Pairou a graça nos teus lábios, porque a lei foi dada a meio de Moisés, a graça e a verdade nos vieram Jesus Cristo. Pairou a graça nos teus lábios, com razão, veio em meu socorro, porque me deleito na lei de Deus. Segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleje contra a lei da minha razão e que me ocorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem libertará deste corpo de morte? A graça de Deus Jesus Cristo Senhor nosso, pairou a graça nos teus lábios. Ele veio até nós com a palavra da graça, com o ósculo da graça. Que do mais suave do que esta graça. A quem pertence esta graça? Felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram apagados. Se ele viesse como juiz severo e não pairasse tal graça em seus lábios, quem poderia esperar salvação? Quem não temeria receber o que é devido ao pecador? Ele veio com a graça. Não exigiu o que era devido e soveu aquilo que ele mesmo não devia. O inocente era devedor da morte. E a ti pecador? O que era devido a não ser castigo? Ele perdoou o teu débito e pagou o que não devia. Grande graça! Que graça! Porque gratuita! Conseguinte, podes dar graças, mas não retribuir. É impossível! O salmista procurava como retribuir e disse, com que retribuirei ao Senhor tudo com que me retribuiu? De certo modo encontrou, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Retribuís-lhe, tomando o cálice da salvação e invocando o nome do Senhor. Quem te deu o cálice da salvação? Ele permaneceu em ação de graças, mas não teve o que retribuir. Encontra alguma coisa para dar a Deus que não tenhas recebido dele, e retribuirás a sua graça. Mas acautela-te. Podes encontrar algo que não tenhas recebido dele, quando procurares o teu pecado. Este, certamente, não recebeste dele, mas também não deves dar-lhe. Isto foi o que os judeus lhe deram. Retribuíram o bem com o mal. Dele receberam a chuva, mas não deram freio-te e sim espinhos dolorosos. Conseguinte, qualquer coisa que quiseres dar a Deus do que é teu, chegarás à conclusão de que só de Deus o recebeste. Esta é a graça de Deus que paira em teus lábios. Ele te fez gratuitamente. Não existia a quem dar a graça, antes que criasse. Estavas perdido, e ele te procurou, e tendo te encontrado te chamou novamente. Não imputou os atos passados, e prometeu bens futuros. Verdadeiramente, pairou a graça em seus lábios. Oito. Isso Deus te abençoou para sempre. É difícil de entender que se atribuam ao Pai as palavras. Isso Deus te abençoou para sempre. Parecem mais adequadas à pessoa do profeta. As mudanças repentinas de pessoa, inteiramente de improviso, encontram-se nas sagradas escrituras. Para um bom observador, elas estão mesmo cheias disso. Senhor, livra minha alma de lábios iníquos e de língua enganadora. E imediatamente depois, qual será a tua paga, o teu castigo, ó língua enganadora? Antes era uma pessoa, e agora outra. Lá de um suplicante, aqui de alguém que socorre. Aguçadas setas de poderosos, com carvões devoradores. Curadores. Uma pessoa pergunta, qual será a tua paga, o teu castigo? E nos versículos seguintes, já é outra, aí de mim. Porque minha peregrinação muito se prolongou. Em poucos versículos tão frequente mudança de pessoas exige atenção. Não se exprime um lugar em que muda. Não se diz, aqui fala um homem, aqui é Deus quem fala. Mas pelas próprias palavras se entende o que é referente a um homem, e o que pertence a Deus. Um homem, portanto, e dizia, prorrompeu de meu coração uma palavra boa. Ao rei digo as minhas obras. Era um homem que falava, aquele que escreveu o Salmo, mas falava em lugar de Deus. Começa a dizer em sua própria pessoa, isso Deus te abençoou para sempre. Pois, Deus havia dito, pairou a graça nos teus lábios, aquele que ele fizera muito belo, acima dos filhos dos homens. Sendo também homem a quem ele colocara como Deus acima de todas as coisas. O Eterno fala com o Eterno. O profeta, portanto, encheu-se de gáudio inefável e atento ao que Deus Pai revelara a respeito do filho ao homem. Pode proferir estas palavras, em lugar de Deus. Isso Deus te abençoou para sempre. Que? Causa da graça. A que se refere aquela graça? Ao reino dos céus. No primeiro testamento Deus prometera a terra. Um foi o prêmio ou a promessa feita aos que estavam sob a lei, e outra aos que viviam sob a graça. A terra dos cananeus era destinada aos judeus, que viviam sob a lei, e o reino dos céus aos cristãos que vivem sob a graça. Com o seguinte, o reino, aquela terra pertencente aos que estavam sob a lei, passou, o reino dos céus, destinado aos que vivem sob a graça. Não passa. Isso, Deus te abençoou. Não um tempo, mas para sempre. Nove. Não faltaram também os que preferiam atribuir todas as palavras acima ao profeta. E a freiaze, prorrompeu de meu coração uma palavra boa. Entender-se-ia do profeta, a cantar um hino. Quem canta um hino a Deus, tira de seu coração uma palavra boa, como que blasfemos trai de seu coração uma palavra má. E o acréscimo, ó rei digo as minhas obras significaria que a obra mais elevada do homem consiste em louvar a Deus. Ele quer aprazer-te com sua beleza, e a ti compete louvá-lo com a ação de graças. Se o louvor de Deus não for a tua obra, começarás a amar-te a ti mesmo, e serás do número daqueles dos quais diz o apóstolo. Os homens serão egoístas. Não tenhas complacência a ti mesmo, mas apraza-te àquele que te fez. Assim te desagradará o que fizeste em ti. Seja a tua obra o louvor de Deus. Prorrompe de teu coração uma palavra boa. Dize, portanto, ó rei as tuas obras, porque foi o rei que fez com que dissesse, e deu-te o que oferecer. Devolve-lhe o que é seu. Não reclames a tua parte da herança para partir para longe. Gastar tudo com meretrizes e apacentar porcos. Lembrai-vos do que está escrito no Evangelho. Foi também a nosso respeito que foi dito. Ele estava morto e tornou-o a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Dez minha língua e como o cálamo de um escriba a escrever velozmente. Houve quem entendesse que o profeta disse o que escrevia. E isso compara sua língua ao cálamo de um escriba. Com expressão, a escrever velozmente quis dar a entender que escrevi o que bem depressa haveria de acontecer. De tal sorte que escrever velozmente significa escrever coisas iminentes. Escrever o que não há de tardar. Deus mostrou o Cristo, sem tardança. Como decorreu o depresso que já se vê realizado. Lembra-te das gerações que te precederam. Parece que Adão foi feito ontem. Assim é do que lemos acerca do princípio. Portanto, foram feitas velozmente. Velozmente virá também o dia do juízo. Antecipa-te a sua vinda veloz. Virá velozmente. Mais velozmente deves mudar. Virá a presença do juiz. Mas vê o que diz o profeta. Com louvores saímos ao seu encontro. Pairou a graça nos teus lábios. Isso Deus te abençoou para sempre. 11.4 Sinja a espada a teu flanco. Ó poderosíssimo. Tua espada, tua palavra. Espada que prostrou os inimigos. Espada a separar o filho do pai. A filha da mãe. A nora da sogra. No evangelho lemos o seguinte. Não vim trazer paz. Mas a espada. E, numa casa com cinco pessoas. Estarão divididas três contra duas. E duas contra três. Isto é. Filho contra pai. Filha contra mãe. Nora contra sogra. Quem trouxe esta divisão pela espada? A não ser Cristo. De fato, irmãos. Vemos isto todos os dias. Um jovem quer servir a Deus e isto desagrada ao pai. Ficam divididos. O pai promete herança terrestre. Mas ele ama a celeste. Um promete uma coisa. Enquanto o segundo escolhe outra. Não considere o pai esta ação como injúria. É somente Deus que é preferido a ele. E, no entanto, briga com o filho que quer servir a Deus. Mas o gládio espiritual tem mais força para separar do que o laço do sangue para unir. Sucede o mesmo com a filha contra a mãe. E muito mais a Nora contra a sogra. Pois, às vezes encontram-se numa mesma casa a Nora e a sogra. Uma herética e a outra católica. Se este gládio age ali com força. Não há perigo de se rebatizar. Uma filha pode estar contra a mãe e não o pode a Nora contra a sogra. Dois isto acontece. Em geral, também no gênero humano. O filho contra o pai. Outrora éramos filhos do diabo. Aos que ainda éramos infiéis, foi dito, vós sois do diabo, vosso pai. Donde provém nossa infidelidade, a não ser do diabo, nosso pai? Não que ele nos tenha criado, mas porque nós o imitamos. Assim está logo o filho contra o pai. Como vereis? Apareceu aquele gládio. Renuncia-se ao diabo. Encontra-se outro pai. Encontra-se outra mãe. Ele, apresentando-se para ser imitado, gerava para a perdição. Os dois progenitores que encontramos, geram para a vida eterna. O filho contra o pai. A filha contra a mãe. A multidão dos judeus que acreditou separou-se da sinagoga. Nora contra a sogra. A turba dos gentios que se aproxima a chamar-se Nora. Porque Cristo, seu esposo, é filho da sinagoga. De onde nasceu o filho de Deus segundo a carne da sinagoga. Ele deixou o pai e mãe e uniu-se a sua esposa. Afim de serem dois numa só carne. Isto não é conjetura nossa. Mas a afirmação do apóstolo, é grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. De certa maneira, ele deixou o pai. Não o fez inteiramente, para uma separação. Mas a fim de assumir a carne humana. Como abandonou. Sendo ele de condição divina. Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo. Assumindo a condição de escravo. E como foi que deixou igualmente a mãe? Deixou o povo judaico. A sinagoga observante dos antigos sacramentos. Constitui idêntica figura à pergunta. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Cristo ensinava no interior. Enquanto eles permaneciam de fora. Vê-de-se agora ainda não procedem assim os judeus. Cristo ensina na igreja e eles ficam de fora. Que é uma sogra. Amando esposo. Amando esposo. Nosso Senhor Jesus Cristo. É a sinagoga. Conseguinte, não era a igreja, proveniente dos gentios. Que não adotou a circuncisão carnal e foi contra a sogra. Sinja a espada a teu flanco. Tratando destes assuntos, referíamos-nos ao poder deste gládio. Treze sinja a espada, a tua palavra, a teu flanco, ó poderosíssimo. Sobre a coxa carrega a espada. O que significa, a teu flanco, sobre a coxa, a carne. Daí vem a palavra. O cetro não se afastará de Judá. Nem o chefe de sua coxa. O próprio Abraão. Que receberá a promessa de uma descendência. Na qual seriam abençoadas todas as gentes. Ao enviar seu servo à procura. Para seu filho. De uma esposa. Que lhe daria a prole santa. Em que seriam abençoadas todas as nações. Crendo firmemente que daquele humilde germe viria a sua grandeza. Isto é, o filho de Deus. Nascido dos filhos dos homens. E progênia de Abraão. Não fez o servo, seu mensageiro, jurar assim. Disse ele. Mete tua mão debaixo de minha coxa. Eu quero te fazer jurar. Equivale a dizer. Coloca tua mão sobre o altar. Sobre o evangelho. Sobre o profeta. Sobre um objeto santo. Mete tua mão debaixo de minha coxa. Tem confiança. Não te envergonhes. Mas compreende a realidade. Isso. Sinja a espada a teu flanco. Poderosíssimo. Poderosíssimo. Mesmo quanto ao flanco. Porque o que é freio a queza de Deus é mais forte do que os homens. Poderosíssimo. 14 e 5. Com tua beleza e teu esplendor. Recebe a justiça. Que sempre te faz belo e esplêndido. Avança. Marcha vitorioso e reina. Não é isto que vemos. Certamente já se realizou. Considera a terra inteira. Ele avançou. Marchou vitorioso e reina. Todas as nações lhe estão sujeitas. Que se via então em espírito. O mesmo que agora se experimenta realmente. Quando estas palavras eram proferidas. Cristo ainda não reinava. Ainda não avançara. Ainda não marchava vitorioso. Era anunciado. Agora já se realizou. Já temos tudo isso. Deus já nos deu muitas coisas. Faltam poucas. Avança. Marcha vitorioso e reina. 15. Com a verdade. A mansidão e a justiça. Foi devolvida a verdade. Quando esta brotou da terra. E a justiça olhou do céu. Apresentou-se Cristo. Diante da expectativa do gênero humano. Afim de que na descendência de Abrão fossem abençoadas todas as gentes. Foi pregado o evangelho. Ele é a verdade. Que é a mansidão. Sofreram os mártires. E daí veio para o reino de Deus. Entre os povos. Muito progresso e adiantamento. Os mártires sofreriam. Sem desânimo. Sem resistência. Declaravam tudo e nada. O cultavam. Prontos para tudo. Sem recusar coisa alguma. Grande mansidão. O corpo de Cristo agiu conforme aprendeu de sua cabeça. Ele foi o primeiro a ser levado como ovelha ao matadouro. E como cordeiro diante do tusqueador não abriu a sua boca. Tão manso que. Pendente da cruz. Pedia. Pai. Perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Que. Com justiça. Ele virá também para julgar e retribuir a cada um conforme suas obras. Disse a verdade. Suportou a iniquidade. Há de trazer a equidade. A tua destra te conduzirá admiravelmente. Somos conduzidos sua destra. E ele mesmo pela sua. Ele é Deus e nós somos homens. Foi conduzido sua destra. Isto é. Seu poder. Efetivamente. Possui o mesmo poder que o Pai. A mesma imortalidade. Tem a divindade do Pai. A eternidade do Pai. A virtude do Pai. A sua destra o conduzirá admiravelmente. Praticando ações divinas. Padecendo sofreimentos humanos. E prostrando com sua bondade as maldades dos homens. Ainda está sendo conduzido. E aonde não chegou o conduzirá a sua direita. Guio aquilo mesmo que ele deu a seus santos. A tua destra te conduzirá admiravelmente. 16. Tuas setas aguçadas. Poderosíssimas. São palavras a traspassarem os corações e a excitarem o amor. Daí dizer o Cântico dos Cânticos. Estou doente de amor. Diz que está ferida pelo amor. Isto é. Declara que ama. Inflama-se. Suspira pelo esposo. Que a atingiu com a seta da palavra. Tuas setas aguçadas. Poderosíssimas. Que traspassam e atuam. Aguçadas. Poderosíssimas. Farão queir os povos a teus pés. Quais? Os que. Feridos. Caíram. Vemos povos submissos a Cristo. Mas não a cair. Explica ao salmista onde caem. No coração. Ali erguiam-se contra Cristo. E é ali que caem perante Cristo. Saulo blasfemava contra Cristo. Estava ereto. Suplica a Cristo. Caiu. Ficou prostrado. Foi morto o inimigo de Cristo para que vivesse o discípulo de Cristo. Do céu partiu a seta. Saulo foi ferido no coração. Era ainda Saulo. Não se converter em Paulo. Ainda ereto. Não fora prostrado. Recebeu a seta no coração e caiu. Não se prostrou com a face de terra quando caiu. E sim quando disse. Que devo fazer. Senhor. E asa procura dos cristãos para prendê-los e arrastá-los ao suplício. E agora perguntas a Cristo. Que devo fazer. Ó seta aguçada. Poderosíssima. Que atingiu e derrubou Saulo. Para se tornar Paulo. Acontece aos povos o mesmo que a ele. Olhai as gentes. Vê de como estão sujeitas a Cristo. Portanto, farão cair os povos a teus pés. Atingirão o coração dos inimigos do rei. A saber. O coração de teus inimigos. Denomina-se esse próprio rei. Sabe que é rei. Farão cair os povos a teus pés. Atingirão o coração dos inimigos do rei. Eram inimigos. Atingidos tuas setas. Caíram diante de ti. De inimigos tornaram-se amigos. Morreram os inimigos e vivem os amigos. Este o sentido do título. Aqueles que serão mudados. Procuramos entender cada palavra. Cada versículo. Mas pesquisamos de sorte que ninguém duvide tratar-se de Cristo. Farão cair os povos a teus pés. Atingirão o coração dos inimigos do rei. 17.7 Teu trono. Ó Deus. Permanece pelos séculos dos séculos. Porque Deus te abençoou para sempre. E pairou a graça em teus lábios. A sede do reino judaico era temporal. Pertenciente àqueles que estavam sob a lei. Não aos que estavam sob o regime da graça. Cristo veio libertar os que estavam sob a lei e estabelecê-los sob a graça. Teu trono permanece pelos séculos dos séculos. Que razão. Porque aquele primeiro trono do rei era temporal. Que agora o trono permanece pelos séculos dos séculos. Porque é de Deus. Teu trono. Ó Deus. Permanece pelos séculos dos séculos. Ó divindade na eternidade. Deus não poderia ter um trono temporal. Teu trono. Ó Deus. Deus permanece pelos séculos dos séculos. De retidão é teu cetro real. É cetro de retidão. Que dirige os homens. Eles eram curvos. Distorcidos. Queriam reinar para si. Amavam-se a si mesmos. Compraziam-se em suas obras. Mas. Não submetiam sua vontade a Deus. Mas queriam dobrar a vontade de Deus. Segundo suas concupiscências. O pecador. O inico. Muitas vezes. Revolta-se contra Deus porque não chove. E não quer que Deus se rite contra ele quando ele resvala. E quase todos os dias os homens se assentam para disputar contra Deus. Devia agir assim. Isto não está bem feito. Tu sabes perfeitamente o que fazes. E ele não. Estás distorcido. Ele é reto. Como unir o torto ao reto. Não se ajustam. Se num pavimento liso colocas uma tábua curva. Não se ajusta. Não adere. Não se adapta ao pavimento. O pavimento. De fato. É todo igual. Mas o que é curvo não se adapta ao liso. A vontade de Deus. Portanto. É certa. E a tua é curva. A dele te parece curva. Porque não consegues te ajustar a ela. Corrije-te de acordo com ela. Ao invés de querer entortá-la de conformidade contigo. Como não consegues entortá-la. É inútil esforçar-te fazê-lo. Ela é sempre reta. Queres ajustar-te a ele. Corrije-te. Será o seu cetro que te governará. Cetro de retidão. Rei é aquele que rege. Não rege. Se não corrige. Nosso rei é rei de homens retos. Como ele é sacerdote. Pois nos santifica. Também é rei que nos rege. Como está dito em outra passagem. Com o santo. Serás santo. E com o inocente serás inócuo. Com eleito. Serás eleito. E com o perverso serás adverso. Deus não é perverso. Mas os perversos assim o julgam. Se o bem te apraz. Deus é bom para ti. Mas se te desagrada. Parece-te que Deus é mau. Deus se torna curvo para ti. Pois assim te faz a tua curvatura. Enquanto a retidão de Deus sempre permanece. Escuta o que diz outro salmo. Como Deus de Israel é bom para os retos de coração. Dezoito oito de retidão é teu cetro real. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Vê o cetro de retidão. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Aproxima-te deste cetro. Cristo seja o teu rei. Este cetro te governe. Não te esmigalhe. É cetro de ferro. Inflexível. Como foi dito. Hás de governá-las com cetro de ferro e esmigalhá-las com alvaz de argila. A uns governa e a outros esmigalha. Governa os homens espirituais e esmigalha os carnais. Conseguinte. Aproxima-te deste cetro. Que receias. Ele consiste inteiramente no seguinte. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. O que temos? Talvez fôsseis iníquo. Ouves dizer que teu rei odeia a iniquidade e sentes temor. Mas há um recurso. O que ele odeia? A iniquidade. Acaso te odeia? Mas. Existe iniquidade em ti? Deus a odeia. Odeia também tua maldade. E ambos odiareis uma só coisa. Tornar-te-ás amigo de Deus. Se odeias o que ele odeia. E amarás o que ele ama. Desagrade-te e te a maldade. E seja-te aprazível a sua criatura. Pois. És um homem iníquo. Proferi dois nomes. Dois nomes. Homem iníquo. Nestes dois um se aplica a natureza e o outro a culpa. Uma foi criada a Deus para ti. A outra obra a tua. Ama o que Deus criou. Odeia o que fizeste. Porque ele também o odeia. Vê como começas a te unir a ele. Odiando o que ele odeia. Ele há de punir o pecado. Porque seu cetro é de retidão. E se não punir o pecado. Ele não o pode fazer. O pecado deve ser punido. Se não devesse ser castigado. Nem seria pecado. Previne-te. Não queres que ele castigue. Castiga-te tu mesmo. Enquanto ele poupa. Adia. Retém a mão. Prepara o arco. Isto é. Ameaça. Clamaria tanto que há de ferir. Se quisesse ferir. Sustenha a mão diante de teus pecados. Não a diz. Converte a ti mesmo. Castigando-te causa de teus pecados. Porque eles não podem ficar impunes. Hão de ser punidos. Ou ti. Ou ele. Reconheceu-os para que ele te perdoe. Presta atenção ao exemplo dado no salmo penitencial. Desvia a tua face de meus pecados. Acaso pediu. Afasta-te de mim. Em outra passagem diz abertamente. Não desvies de mim a tua face. Portanto. Desvia a tua face de meus pecados. Não olhes os meus pecados. Ver para Deus é dar atenção. Diz-se que o juiz dá atenção. Isto é. Aplica o espírito à causa. Atende para castigar. Porque é juiz. Assim também Deus é juiz. Desvia a tua face de meus pecados. Não desvies tua face deles se queres que Deus deles desvie a sua face. Vê como aquele mesmo salmo propõe isto a Deus. Reconheço o meu crime e o meu pecado está sempre diante de mim. Não quer que esteja diante de Deus aquilo que ele tem diante de si. Derretidão é teu cetro real. Ninguém se lisonjeia e demais. Confiando na misericórdia de Deus. O seu cetro é derretidão. Então dizemos que Deus não é misericordioso. Quem é mais misericordioso do que ele que poupa tanto os pecadores? A ponto de não pensar mais no passado de todos os que se convertem. Ama-o, enquanto é misericordioso. Mas acata igualmente o fato de que haverás. A misericórdia não pode roubar-lhe a justiça. Nem a justiça tira-lhe a misericórdia. Enquanto isto, ele adia. Mas tu não deves adiar. Porque seu cetro real é cetro de retidão. Dezenove amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus. Ungiu-te para mares a justiça e odiares a iniquidade. E vê como ele se exprime. Isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus. Ó Deus, o teu Deus te ungiu. Deus é ungido Deus. De fato, em latim, podia-se pensar que o nome é repetido. No mesmo caso, em grego, em, é evidentíssima a distinção. Um interpela e outro é interpelado. Deus te ungiu. A ti, ó Deus, te ungiu o teu Deus. Como se dissesse, isso unge-te a ti, ó Deus, o teu Deus. Assim deve-se tomar. Assim se deve entender. Assim é bem evidente em grego. Portanto, quem é Deus ungido Deus? Digam-nos os judeus. Nossas escrituras são comuns. Deus, ungido Deus. Se ouves falar de ungido, entende que é Cristo. Pois, Cristo vem de Crisma. O nome de Cristo vem de unção. Em outros reinos não se ungiam os reis e sacerdotes. Isso só se fazia no reino onde Cristo foi profetizado e ungido de onde viria o nome de Cristo. Jamais em outra parte, absolutamente. Em nenhuma nação, em nenhum reino. Deus, portanto, é ungido Deus. Com que olho, se não o olho espiritual? O olho visível é um sinal. O olho invisível existe no mistério. O olho espiritual é interior. Deus é ungido para nós. É enviado a nós. E o próprio Deus a ser ungido era homem também. Mas era homem sem deixar de ser Deus. Era Deus e se dignou ser homem. Verdadeiro homem. Verdadeiro Deus. Em nada falás. Em nada falso. Porque em toda parte verás. Em toda parte verdade. Deus, portanto, e homem. E Deus ungido porque homem Deus. Que é o Cristo. 20. Foi em figura disto que Jacó colocou uma pedra sob a cabeça e dormiu. O patriarca Jacó tinha posto uma pedra sob a cabeça. Estava dormindo. Com a cabeça apoiada na pedra. E viu o céu aberto. Uma escada que ia do céu à terra. E anjos a subirem e descerem. Depois. Acordou. Ungiu a pedra. E se afastou. A pedra representava Cristo para ele. Isso a ungiu. Vê de como Cristo era anunciado. Qual o sentido daquela unção da pedra? Principalmente para os patriarcas. Que adoravam só a Deus. O feito constituía uma figura. Depois. Ele se afastou dali. Não ungiu a pedra e voltou ali sempre para adorar e sacrificar. Exprimiu um mistério. Não começou um sacrilégio. Vê de qual é a pedra? A pedra que os construtores rejeitaram. Tornou-se a pedra angular. Como Cristo é a cabeça do homem. A pedra foi colocada no ângulo capital. Atenção ao grande mistério. Cristo é pedra. Pedra viva. Rejeitada. É verdade. Pelos homens. Mas diante de Deus eleita e preciosa. Diz esse. Pedro. E a pedra estava sob a cabeça. Porque a cabeça do homem é Cristo. A pedra foi ungida. Porque Cristo vem de crisma. Unção. E revelação de Cristo. Vê-se uma escada da terra ao céu. Ou do céu à terra. E anjos subindo e dizendo. Veremos melhor seu significado ao relembrarmos o testamento evangélico do próprio Senhor. Sabeis que Jacó se chama também Israel. Ao lutar ele com o anjo e prevalecer. Recebeu a bênção do vencido. E teve mudado seu nome. Passando a chamar-se Israel. O povo de Israel também se prevaleceu contra Cristo. Crucificando-o. No entanto. Nos que acreditaram em Cristo. Ele foi bendito aquele sobre o qual havia prevalecido. Mas como muitos não acreditaram. Daí a razão da cocheadura de Jacó. Bênção e claudicação. Bênção para os fiéis. Pois sabemos que depois muitos daquele povo acreditaram. Cocheadura para aqueles que não creram. Como muitos não acreditaram e poucos creram. Para que Jacó se tornasse coche o anjo tocou o tendão de sua coxa. O que significa o tendão de sua coxa? A multidão do povo. Vede. Portanto. Aquela escada. O evangelho conta que o Senhor ao ver Natanel disse. Eis um verdadeiro israelita. Em quem não há fingimento. O mesmo é dito de Jacó. Jacó era um homem sem fingimento. Morando sob tendas. Lembrado disto. O Senhor vendo Natanel. Homem sem fingimento. Daquela nação e daquele povo. Disse. Eis um verdadeiro israelita. Em quem não há fingimento. Chamou-o de israelita. Em quem não havia fingimento. Causa de Jacó. De onde me conheces? Perguntou-lhe Natanel. Eu te seis. Quando estava sob a figueira. Respondeu-lhe o Senhor. Isto é. Quando estavas no meio daquele povo. Sujeito à lei. Que o protegia. Como sombra material. Eu te seis. Qual o sentido da resposta? Ali eu te seis. Eu me compadeci de ti. Natanel recordou-se de que estivera de fato debaixo da figueira e ficou admirado porque pensava que ninguém o vira quando lá estava. Disse. Tu és o filho de Deus. És o rei de Israel. Quem disse essas palavras? Aquele que ouvira ser ele verdadeiro israelita. Em quem não havia fingimento. Respondeu o Senhor. Crês. Só porque te disse. Eu te seis sob a figueira. Verás coisas maiores do que estas. Fala com Israel. Com Jacó. Com aquele que puseram a pedra sob a cabeça. Verás coisas maiores do que estas. Quais? A pedra já estava sob sua cabeça. Em verdade vos digo. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Subam e desçam os anjos de Deus aquela escada. Faça-se isto na igreja. Os anjos de Deus são anúncios da verdade. Subam e vejam. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Desçam e vejam. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Subam e elevem os grandes. Desçam e nutram os pequenos. Vê de Paulo subindo. Se nos deixamos arrebatar como para fora do bom senso. Foi causa de Deus. Vê de descendo. Se somos sensatos. É causa de vós. Vê de-o a subir. É realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Vê de-o a de ser. Devo-os a beber leite. Não alimento sólido. Assim acontece na igreja. Subem e descem os anjos de Deus sobre o filho do homem. No alto está o filho do homem. Para junto do qual subem de coração. A saber. Ele é a cabeça. E embaixo está o filho do homem. Isto é. O corpo. Seus membros acham-se na terra. E a cabeça no alto. Sobe-se para junto da cabeça. Desce-se para junto dos membros. Cristo está ali. E Cristo acha-se aqui. Pois. Se estivesse apenas no céu. E não na terra. Como se explica a palavra? Saulo. Saulo. Que me persegues. Quem lhe foi molesto no céu? Ninguém. Nem os judeus. Nem Saulo. Nem o diabo tentador. Ninguém ali o molestava. Mas. Como sucede no corpo humano. A língua grita porque o pé foi pisado. 21. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Isso. Ó Deus. Te ungiu teu Deus. Falamos de Deus. Que foi ungido. Isto é. De Cristo. Não é possível falar mais claramente o nome de Cristo do que dizer. Deus ungido. Como ele é muito belo. Acima dos filhos dos homens. Assim foi ungido com o óleo da alegria. De preferência a seus companheiros. Quais os seus companheiros? Os filhos dos homens. Porque o próprio filho do homem se fez partícipe da mortalidade deles. Para que eles participassem de sua imortalidade. 22. 9. Tuas vestes exalam perfume de mirra, aloés e cássia. Bons odores exalam tuas vestes. Suas vestes são os seus santos. Seus eleitos. Toda a sua igreja. Que ele apresenta a si mesmo. Sem mancha nem ruga. Lavou-a em seu sangue. Para tirar a mácula. E estendeu-a na cruz para desfazer as rugas. Daí vem o bom odor. Que vem representado pelos nomes de certos aromas. Ouve a Paulo. Aquele mínimo. Fimbriado manto que tocou a mulher que sofreia de um fluxo de sangue e ficou curada. Escuto a dizer. Somos o bom odor de Cristo em toda parte. Entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Não disse. Bom odor para aqueles que se salvam. E mau odor para os que se perdem. Mas. Somos o bom odor. Entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Que um homem se salve devido a um bom odor é provável e crível. Mas qual a razão de se perder um homem causa de um bom odor? Grande virtude. Grande verdade. Embora não se entenda. Assim é. Pois. Para que saibas como é difícil de entender. Logo acrescentou o apóstolo. E quem estaria à altura? Quem compreende que possam morrer alguns devido a um bom odor? Todavia. Direi alguma coisa. Irmãos. Eis que o próprio Paulo pregava o evangelho. Muitos o amavam. Como pregador do evangelho muitos invejavam. Os que o amavam. Salvaram-se pelo bom odor. Os invejosos. Perdiam-se com seu bom odor. No entanto. Também para os que se perdiam não era mau cheiro. Em bom odor. Esta razão era mais invejado. Uma vez que nele prevalecia a graça cheia de bondade. Ninguém inveja um miserável. Ele era glorioso na pregação da palavra de Deus e vivia segundo a regra daquele cetro de retidão. Amavam-nos que nele amavam o Cristo. Os que seguiam o bom odor. Amava o amigo de seu esposo a própria esposa. Que diz no cântico dos cânticos. Correremos ao odor de teus perfumes. Aqueles invejosos. Em. Quanto mais vinham na glória da pregação do evangelho e a sua vida íntegra. Tanto mais se torciam de inveja. E morriam pelo bom odor. Vinte e três destas vestes exalam perfume de mirra, aloés e cássia. Das casas de marfim te deleitaram as filhas dos reis. As filhas de reis deleitaram a Cristo das casas de marfim. Das casas grandes. Dos palácios reais. De qualquer uma dessas que quiseres. Queres tomar as casas de marfim no sentido espiritual? Entende as grandes casas. Os grandes tabernáculos de Deus como sendo os corações dos santos. Que são reis pelo domínio da carne. Que controlam as multidões de afeições humanas. Castigam o corpo e o reduzem a servidão. Porque nisto deleitam as filhas dos reis. Efetivamente todas as almas que nasceram através de sua pregação e evangelização são filhas de reis. As igrejas. Filhas dos apóstolos. São filhas de reis. Pois. Cristo é o rei dos reis. Os apóstolos são os reis. Acerca dos quais se disse. Também vós vos sentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Pregaram a palavra da verdade e geraram as igrejas. Não para si. Mas para Cristo. A este mistério se refere o que foi escrito na lei. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre. O cunhado tomará a mulher de seu irmão. E suscitará uma descendência. Não para si. Mas para seu irmão. Cristo disse. E de anunciar a meus irmãos. E reza o salmo. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cristo morreu. Ressuscitou. Subiu aos céus. Ausentou-se corporalmente. Seus irmãos tomaram sua esposa. Afim de gerar filhos pela pregação do evangelho. Não si mesmos. Mas meio do evangelho. Em vista do nome de seu irmão. Diz o apóstolo. Fui eu quem pelo evangelho vos gerou. Em consequência disso. Os apóstolos. Suscitando uma descendência a seu irmão. Denominaram a todos os que geraram. Não paulinos ou petrinos. Mas cristãos. Vê de se não é tal sentido que se destaca nestes versículos. Ao falar o salmista de casas de Marfim. Referia-se a palácios amplos. Belos. Suaves. Quais são os corações dos santos. E acrescentou. Deles te deleitaram as filhas dos reis. Rendendo honras. As filhas dos reis. As filhas dos teus apóstolos. Mas. Rendendo honras. Porque suscitaram eles uma prole a seu irmão. Tal motivo. Ao verificar Paulo que os filhos que lhe suscitara a seu irmão. Se prevaleciam de seu nome. Exclamou. Paulo terá sido crucificado em vosso favor. Como se exprime a lei. O filho tem o nome do defunto. Nasça para ele. Tenha o seu nome. Paulo observa esta prescrição da lei. Aos que queriam tomar seu nome. Ele adverte. Paulo terá sido crucificado em vosso favor. Voltai olhar para o defunto. Paulo terá sido crucificado em vosso favor. Como então será. Quando geraste. Impuseste-lhes o teu nome. Não. Pois. Continua. Ou fostes batizados em nome de Paulo. As filhas dos reis te deleitaram. Rendendo honras. Retende. Guardai a recomendação. Rendendo honras. Possuir a veste no piscel. É isto. Procurar a sua honra. A sua glória. Podeis também aplicar a expressão. Filhas dos reis. As cidades que acreditaram em Cristo. E foram fundadas pelos reis. E, das casas de Marfim. Aos ricos. Soberbos. Orgulhosos. As filhas dos reis te deleitaram. Rendendo honras. Porque não buscaram a honra de seus pais. E sim a tua honra. Que se me mostre em Roma. Em honra de Rômulo. Um templo tão grandioso quanto lá te aponto a memória de Pedro. Quem é honrado na lembrança de Pedro. Se não aquele que morreu nós. Somos cristãos. Não petrinos. Embora gerados pelo irmão do defunto. Temos o nome daquele que morreu. Nascidos através do primeiro. Mas para o segundo. Eis que Roma. Cartago. Mais e mais cidades são filhas dos reis. E deleitaram o rei. Rendendo-lhe honra. E todos constituem uma só rainha. 24. E qual o cântico nopcial? Eis que no meio de cânticos de alegria avança a própria esposa. O esposo estava chegando. E era descrito. Para ele se voltar a toda a nossa atenção. Avance agora também a rainha. A tua direita assiste a rainha. A que está à esquerda não é rainha. Também à esquerda haverá uma. A qual se dirá. Ide para o fogo eterno. A direita estará aquela que ouvirá. Vinde. Benditos de meu pai. Recebei herança a reino preparado para vós desde a criação do mundo. A tua direita assiste a rainha. Em vestes e camadas de ouro. Com ornatos varegados. Em que consiste a veste desta rainha? É preciosa e varegada. Os mistérios da doutrina. Em várias línguas. Uma é a língua africana. Outra a síria. Outra a grega. Outra a hebraica. E mais outras. Estas línguas constituem a variedade na veste da rainha. Como a variedade nas vestes chegam a uma unidade concorde. Assim todas as línguas se relacionam com a fé única. Haja variedade na veste. Mas não se sura. A variedade representa a diversidade das línguas e. A veste figura a unidade. O que seria o ouro nesta variedade? A sabedoria. Qualquer que seja a variedade das línguas. A pregoa-se um só ouro. O ouro não é diverso. Mas há variedade. Na verdade. Todas as línguas pregam a mesma sabedoria. A mesma doutrina e a mesma disciplina. Variedade nas línguas. O ouro nas sentenças. 25.11 Dirige-se o profeta a esta rainha e a cada um de nós. Contanto que reconheçamos onde estamos. E nos empenhemos em pertencer àquele corpo. Permanecendo unidos pela fé e a esperança aos membros de Cristo. Ele nos fala. Portanto, ouve, filha, vê. Fala-lhe como um dos pais. Porque são filhas dos reis. Embora fale o profeta. Embora fale o apóstolo. Como é uma filha. Fala também a única voz paterna. A única filha. Ouve, filha, vê. Primeiro ouve e depois vê. Os apóstolos vieram a nós com o evangelho. Pregaram-nos o que ainda não vemos. Acreditamos ouvindo. E crendo veremos. Conforme diz o próprio esposo. Através do profeta. Um povo que eu não conhecia pôs-se a meu serviço. Logo que ouviu. Obedeceu-me. O que quer dizer. Logo que ouviu. Que não viu. Os judeus viram e o crucificaram. Os gentios não viram e acreditaram. Venha rainha. Do povo dos gentios. Em vestes recamadas de ouro. Com ornatos variegados. Venha dentro os gentios. Venha ornada de todas as línguas. Na unidade da sabedoria. Seja-lhe dito. Ouve. Filha. Vê. Se não ouvires. Não verás. Ouve para purificares o coração com a fé. Como o apóstolo disse nos atos dos apóstolos. Purificou seus corações pela fé. Ouvimos aquilo que devemos crer. Antes de ver. Acreditando purifiquemos o coração. De sorte a podermos ver. Ouve para creres. Purifica o coração pela fé. E quando tiver purificado o coração. O que verei. Bem-aventurados os puros de coração. Porque verão a Deus. Ouve. Filha. Vê. E inclina teu ouvido. Não basta ouvir. Ouve humildemente. Inclina teu ouvido. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Havia certo povo. E determinada a casa de teu pai. Onde nasceste. O povo de Babilônia. Tendo o diabo como rei. Seja de onde for que vieram os pagãos. Vieram do diabo. Seu pai. Mas renunciaram a seu pai. O diabo. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Ele te gerou desforme. Pois te tornou pecadora. Cristo te regenera. Faz-te bela. Porque justifica a ímpia. Esquece teu povo e a casa de teu pai. 26. 12. De tua beleza se encantará o rei. Qual beleza? Se não a que ele mesmo criou. Encantou-se de tua beleza. De que beleza? Da pecadora. Da iníqua. Da ímpia. Qual era junto do diabo. Seu pai. E no meio de seu povo. Não. Mas. A daquela da qual foi dito. Quem é esta que soube alvejada? Antes não era alva. Mas depois se tornou branca. Se vossos pecados forem como escarlate. Tornar-se-ão alvos como a neve. De tua beleza se encantou o rei. Qual rei? Ele é o senhor teu Deus. Já vês que deves deixar teu pai. E teu povo. E vir para junto deste rei. O teu Deus. Teu Deus é o teu rei. Teu rei é esposo. Tu te disposas a Deus. Teu rei, ele dotada, decorada, redimida, curada. Tudo que tens para agradar-lhe foi ele que te deu. 27 e 13. E adorá-lo-ão as filhas de Tiro, com suas dádivas. E é teu rei, o teu Deus, que adorarão as filhas de Tiro, com suas dádivas. As filhas de Tiro, as filhas dos gentios. Da parte ao todo. Tiro é uma terra vizinha daquele de onde partiu a profecia. Representava as nações que haveriam de acreditar em Cristo. De lá era a cananeia, que o senhor a princípio chamou de cão. Para se saber de onde era, o evangelho assim narra, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidonia. E eis que uma mulher cananeia, daquela região, veio gritando, etc., conforme descrito nesta passagem. Anteriormente, junto de seu pai e no meio de seu povo, era cão, ladrando atrás deste rei. Depois, acreditando nele, tornou-se bela. E o que mereceu ouvir? Mulher, grande é a tua fé. De tua beleza se encantou o rei. Adorá-lo-ão as filhas de Tiro, com suas dádivas. Quais? O rei quer que elas se aproximem com dádivas, e deseja encher seus tesouros. Mas ele mesmo dá com que enchê-los. E vosso intermédio? Ele diz, venham e adorem com dádivas. O que significa, com dádivas? Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem os ladrões, nem a traça destroem. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Vinde com dádivas, dá-lhes molas e tudo ficará puro para vós. Vinde com dádivas para junto daquele que diz, misericórdia é que eu quero. E não sacrifício. Os judeus deviam apresentar-se àquele templo que era a sombra do futuro com touros e carneiros, com bodis, e diversos outros animais aptos para o sacrifício. Com aquele sangue se fazia o que era uma figura de outra realidade. Agora já veio o sangue, que fora figurado todos aqueles. Veio o próprio rei, e ele quer dádivas. Quais? Esmolas. Ele há de julgar um dia, e há de remunerar a alguns. Dirá, vinde, benditos de meu pai, recebei herança a reino preparado para vós desde a criação do mundos. Que? Eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Era forasteiro e me recolhestes. Estive doente preso e me visitastes. São estas as dádivas com as quais adoram ao rei e as filhas de tiro. Porque ao dizerem, quando foi que te vimos, ele, que é do alto e da terra, conforme os anjos que sobem e descem, dirá, toda vez que o fizestes a um desses mais pequeninos. A mim o fizestes. Vinte e oito adorá-lo-ão as filhas de tiro com suas dádivas. Quais são as filhas de tiro e como adorarão com dádivas? Quis dizer o salmista mais claramente. Imploram teu favor os ricos do povo. Estas filhas de tiro que adoram com dádivas, são os ricos do povo, aos quais fala o apóstolo, amigo do esposo. Aos ricos deste mundo, exorta-os que não sejam orgulhosos, nem ponham sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus vivo, que nos provei de tudo com abundância, para que nos alegremos. Enriqueçam-se com boas obras. Sejam pródigos, capazes de partilhar. Adorem com dádivas, mas não as percam. Ponham em segurança onde sempre as encontrem. Estarão acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro a fim de obterem a verdadeira vida. Adorando, com dádivas, imploram teu favor. Vão à igreja, e lá dão esmolas. Não o façam do lado de fora, isto é, não fiquem de fora, mas dê-o na igreja. O rosto desta esposa e rainha será favorável aos que as derem. Foi isso que os cristãos vendiam seus bens, implorando o favor desta rainha. Vinham com dádivas, e colocavam aos pés dos apóstolos os dons que traziam. O amor era ardente na igreja. O favor da rainha era a igreja. O favor desta rainha era o obsequio das filhas de tiro, isto é, dos ricos que adoravam. Com dádivas, imploram teu favor os ricos do povo. E os que hão de implorar o favor, e aquela cujo rosto eles procurarão. Constituem uma só esposa, uma só rainha, a mãe e os filhos simultaneamente pertencendo todos a Cristo, a cabeça. 29.14.15 Mas como estas obras e estas esmolas podem ser feitas no intuito de jactância diante dos homens, adverte o próprio Senhor, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para ser desvistos eles. Como, em, devem ser realizadas publicamente, causa da face da esposa, diz, brilhem vossas obras diante dos homens. Para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus, isto é, não façais vossas obras publicamente para vossa glória, e sim para a glória de Deus. E quem pode saber, diz alguém, se procuro a glória de Deus ou a minha, pode-se verificar que dou ao pobre. Mas quem vê com que intenção eu dou, basta que Deus te veja, vê aquele que retribuirá. Ama o teu íntimo àquele que o vê. Ama interiormente. Seja amado também interiormente àquele que fez o teu íntimo e a sua própria beleza. Não te deleite ser visto olhos que veem o exterior e ser louvado. Dá atenção a como prossegue o Salmo. Toda a glória da filha do rei é interior. No exterior, a veste é de ouro e variegada, mas aquele que amou a sua formosura, conhece sua beleza interior. Qual é ela? A da consciência. Ali Cristo vê, ama, fala, castiga, coroa. Seja, portanto, oculta a tua esmola. Porque toda a glória da filha do rei é interior, vestida com roupagens de freanjas de ouro e multicolores. A beleza é interior. As freanjas de ouro representam a variedade das línguas. A beleza da doutrina. De que adiantam estas? Se não houver a beleza interior. Trinta virgens que a seguem serão conduzidas ao rei. Verdadeiramente assim aconteceu. A igreja acreditou. Constituiu-se no meio de todas as gentes. Agora como desejam as virgens agradar aquele rei? Como são estimuladas? A igreja as precede. As virgens que a seguem serão conduzidas ao rei. Suas companheiras te serão apresentadas. As que foram conduzidas não são estranhas, mas companheiras a ela pertencem. E como disse, ó rei, volta-se para ele o salmista e assim se exprime. A ti, suas companheiras te serão apresentadas. Trinta e um, dezesseis levadas do meio do júbilo e exultação. Ingressam no templo real. Templo real é a própria igreja. Como se constrói o templo? De homens que entram no templo. Quais são as pedras vivas? Se não os fiéis de Deus. Ingressam no templo real. Há virgens fora do templo do rei. As monges heréticas. São, de fato, virgens. Mas que lhe adiantem isso se forem conduzidas ao templo do rei. O templo do rei se acha na unidade. O templo do rei não é ruinoso, separado, dividido. A caridade é a juntura das pedras vivas. Ingressam no templo real. Trinta e dois, dezessete. Teus filhos tomaram o lugar de teus pais. Nada de mais evidente. Prestai atenção ao próprio templo do rei. Porque o salmista dele fala, tendo em vista a unidade difundida toda a terra. As que quiseram ser virgens, não podem agradar ao esposo, se não forem conduzidas ao templo do rei. Teus filhos tomaram o lugar de teus pais. Os apóstolos te geraram. Eles foram enviados. Eles pregaram. São os pais. Mas, acaso, podiam permanecer sempre fisicamente conosco? Embora um deles tenha dito, o meu desejo é a partir e estar com Cristo. Pois isso me é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário vossa causa. Ele assim falou, na verdade. Mas quanto tempo pode ficar? Teria permanecido até hoje? Até amanhã? Com sua partida a igreja ficou deserta. De modo algum. Teus filhos tomaram o lugar de teus pais. O que significa? Teus filhos tomaram o lugar de teus pais. Os pais. Os apóstolos foram enviados. Em lugar deles nasceram teus filhos. Que foram estabelecidos como bispos. De onde surgiram hoje os bispos? Existentes em todo o mundo. A própria igreja os denomina pais. Aqueles que ela gerou. E estabeleceu nas sedes dos pais. Não te concederes, portanto, abandonada. Porque não vês a Pedro, nem a Paulo, nem aqueles meios dos quais nasceste. A paternidade se originou para ti de tua prole. Teus filhos tomaram o lugar de teus pais. Tu os estabelecerás príncipes sobre toda a terra. Vê como se dilatou grandemente o templo do rei. Assim conheçam as virgens. Não conduzidas ao templo do rei. Que não tomam parte nestas núpcias. Teus filhos tomaram o lugar de teus pais. Tu os estabelecerás príncipes sobre toda a terra. Esta é a igreja católica. Seus filhos foram estabelecidos príncipes sobre toda a terra. Os filhos tomaram o lugar dos pais. Reconhecem-nos que foram cortados. Venham à unidade. Sejam conduzidos ao templo do rei. Deus colocou seu templo em toda a parte. Consolidados sobre os fundamentos dos profetas e dos apóstolos. A igreja gerou filhos. E estabeleceu-os em lugar de seus pais. Como príncipes sobre toda a terra. 33 18 Lembra-se-ão de teu nome através das gerações e os povos te louvarão. Que adianta louvar, mas fora do templo. Que utilidade há em rezar, mas não no monte. Elevei ao Senhor a minha voz e ele me ouviu de seu monte santo. De que monte? Daquele do qual está escrito. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. De que monte? Aquele que Daniel viu surgir de uma pequena pedra. E que esmagou todos os reinos da terra. Enchendo-a toda inteira. Sobre-lhe a dor e quem quiser o receber. Peça-lhe quem quiser ser ouvido. Confesse quem quiser ser perdoado. Isso, os povos te louvarão eternamente pelos séculos dos séculos. Efetivamente, na vida eterna não haverá gemidos dos pecadores. Contudo, nos louvores divinos daquela superna e perpétua cidade não faltará confissão de tamanha felicidade. A esta mesma cidade canta outro salmo. Coisas gloriosas são ditas de ti, cidade de Deus, de ti, esposa de Cristo, rainha, filha de rei, e esposa do rei. Seus príncipes lembraram-se de seu nome em todas as gerações das gerações. Isto é, enquanto decorrem os séculos, que incluem muitas gerações. Eles praticam a caridade, em seu favor, a fim de que libertada deste século, reine com Deus eternamente. Esta razão, os povos a louvarão eternamente. Então, ali serão visíveis e manifestos os corações luminosos de todos em perfeita caridade. Para que elas se conheçam inteir e plenamente. Enquanto na terra em muitas de suas partes elas se desconhecem. Daí admoestar-nos o apóstolo nada julgarmos antes do tempo. Até que vem o Senhor, que iluminará o que está oculto nas trevas. E manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. A própria cidade santa de certo modo se louvará. Uma vez que os povos que a constituem louvam-na eternamente. De sorte que tudo lhe será a patente. Uma vez que parte alguma do que há em se listar ao culto. Salmo 45 Sermão ao povo 1 Falamos de algumas coisas tão conhecidas de 5. Caridade que não precisamos nelas nos deter. Passaremos alto aquilo que já sabeis. Entendamos que somos nós os filhos de Coré. Lembro-vos que Coré significa calvície. Que nosso Senhor, crucificado no Calvário, atraiu a muitos a si. Como o grão de trigo. Que se não morresse, ficaria só. E que os que foram atraídos se chamam filhos de Coré. Assim é, em mistério. Além disso, havia no tempo em que isto foi cantado. Alguns filhos de Coré. Mas o Espírito deve nos vivificar e não a letra nos ocultar o seu sentido. Entendamos, pois, que se refere a nós. Vê-de-se o que segue. Isto é, se o contexto do próprio Salmo a nós se adapta. Descobriremos que se aplica a nós. Se estivermos incluídos entre os membros daquele corpo. Cuja cabeça se acha no céu. Para onde subiu depois da paixão. Afim de levar consigo aquela abundância de bens. Os que estavam prostrados na humildade deram freutos pela paciência. Efetivamente, está escrito, para o fim dos filhos de Coré, sobre os mistérios. Salmo. É, portanto, oculto. Mas sabeis que aquele mesmo que no Calvário foi crucificado, rasgou o véu, para que se manifestassem os segredos do templo. Conseguinte, a cruz de nosso Senhor foi a chave que abriu os recintos fechados. Acreditemos que estes mistérios nos hão de ser revelados. Para o fim, conforme traz o título, sempre se aplica a Cristo. A finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Fala-se de fim. Não consumir, mas consumar. Pois, também dizemos que o alimento que era tomado chegou ao fim. E foi finalizada a túnica que era tecida. O primeiro foi consumido e a segunda consumada. Uma vez que, tendo chegado a Cristo, não temos a lei em coisa alguma o que possamos tender. Ele é denominado o fim de nossa carreira. Mas, não pensemos que tendo chegado até ele, tenhamos de empregar esforços ainda para alcançar o Pai. Filipe assim opinava, quando dizia ao Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Com os termos, nos basta, designe o fim, a saciedade e a perfeição. Responde-lhe o Senhor, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Com ele, portanto, temos o Pai, porque ele está no Pai e o Pai nele. Ele e o Pai são um. Dois dois a que nos admoesta é que o cantor, no qual reconheçamos nossa voz se tivermos os sentimentos neste canto demonstrados. Deus é nosso refúgio e nossa força. Há refúgios tão desprovidos de força que se alguém fugir para lá, fica mais freaco, ao invés de encontrar reforço. Exemplo, se te refugias junto de algum magnata do mundo, visando obter um amigo poderoso, parece-te ser um refúgio. Como, em, são tão incertas as coisas deste mundo, e de tal modo aumentam cada dia os poderosos arruinados. Ao te abrigares neste refúgio começarás a sentir medo maior. Antes, tinhas receio apenas tua causa. Quando, em, procuras tal socorro, o temor será também causa dele. Muitos que procuraram tais refúgios, com a queda daqueles junto dos quais se abrigaram, foram também envolvidos. Ninguém os procuraria se não se houvessem ali refugiado. O nosso refúgio não é dessa espécie, mas é refúgio e força. Ao nos refugiarmos ali, estaremos seguros. Três auxílio nas tribulações que se acercaram de nós em demasia. São muitas as tribulações e em todas elas o refúgio está no Senhor. Que a venha das questões familiares, da saúde corporal, do perigo de entes muito caros, de bens necessários ao sustento, não deve absolutamente haver para o cristão outro refúgio senão o seu Deus, para que seja forte em seu abrigo. Ele não será forte em si mesmo, não será a fortaleza para si, mas fortaleza para ele será quem se tornou seu refúgio. Não obstante, caríssimos, entre todas as tribulações da alma humana nenhuma é maior do que a consciência dos delitos. Pois, se a consciência não está ferida, se assade o interior do homem, denominado consciência, qualquer que for a tribulação que o atingir em outras partes, ele pode nela se refugiar e lá encontrará a Deus. Se, ao invés, ali não encontra repouso, devido à quantidade de pecados, e portanto Deus ali não se acha, o que há de fazer um homem? Para onde fugirá ao começarem as tribulações? Fugirá do campo à cidade, da rua à sua casa, da casa ao quarto, e a tribulação irá atrás. Do quarto já não tem aonde ir, se não ao seu interior. Todavia, se ali há tumulto, se há fumaça de iniquidade, a chama do crime, não pode se abrigar ali, é expulso dali, e ao ser expulso, é repelido si mesmo. E assim encontra um inimigo no lugar em que se esconderá. Para onde fugirá de si mesmo? Seja para onde for que fugir, arrasta-se consigo, e aonde se arrastar, atormenta-se. São essas as tribulações que se acercam do homem em demasia, mais acerbas do que essas não há, e tanto mais acerbas quanto mais íntimas. Vede, caríssimos, os marceneiros derrubando árvores e examinando-as, vezes, na superfície reparecem carcomidas e pútridas. O marceneiro examina o cerne, o centro da madeira, e se dentro vir que está perfeita, garante que há de durar no edifício. Não se preocupará muito com a superfície carcomida, se dentro estiver perfeita a madeira. Enquanto para o homem nada existe de mais íntimo do que a consciência. O que adianta, então, for a estar sadio, se o íntimo da consciência está putrefacto? Estas tribulações são angustiosas e veementes, absolutamente, e conforme se exprime o salmo, são em demasia. Deus, contudo, mesmo nestas tribulações faz-se um auxílio, perdoando os pecados. Não cura as consciências dos malvados a não ser indulgência. Se alguém se confessa devedor do fisco, sem recursos domésticos e insolúvel, diz que sofrer grandes tribulações, causa dos fiscais que vem todo ano, afirma passar enormes aflições e só respira com a esperança de obter um indulto, do ponto de vista material, com quanto mais razão, o réu de uma quantidade de delitos, não poderá pagar o débito de sua consciência pesada, uma vez que o preço seria sua condenação. Pagar tal débito representa sofrer o castigo correspondente. Resta, portanto, que possamos estar seguros acerca do perdão relativamente a eles, contanto que posteriormente não voltemos a contrair novas dívidas. 4 É possível também serem os filhos de Coré a figura dos fiéis referidos nos atos dos apóstolos. Pedro falou a homens atentos as maravilhas operadas pela vinda do Espírito Santo, pois todos os que o receberam falavam todas as línguas. Anunciou-lhes o Cristo, que tinha o grande poder de enviar o Espírito Santo. Cristo, que eles haviam crucificado com suas mãos, e desprezado quando o mataram, tornou-se junto de Deus tão elevado e celso que encheu com o Espírito Santo homens ignorantes e fez eloquentes as línguas das crianças. Com o coração transpassado, eles perguntaram, que devemos fazer? Eram tribulações que se acercaram deles em demasia. Eles não descobriram seus pecados si mesmos, mas os encontraram através da exortação dos apóstolos. Conseguinte, foram as tribulações que se acercaram deles, e não eles das tribulações. Porquanto, se alguém, mesmo sem a demoestação de outrem, considera o seu ato e roga a Deus, como se expressa. Encontrei, diz ele, a tribulação e a dor e invoquei o nome do Senhor. Conseguinte, uma é a tribulação que encontras e outra que se acerca de ti. Em ambos os casos, quer a tribulação se acerque de ti, quer tu a encontres, a fim de vencer uma e outra, deves rogar aquele que é auxílio na tribulação. Mesmo quem a encontrou disse, invoquei o nome do Senhor. E aqueles que se encontram nas tribulações que os cercaram, declaram, Deus é nosso refúgio e nossa força. Auxílio nas tribulações que se acercaram de nós em demasia. Mas, como foi que Deus se fez auxílio? Com o coração transpassado, disseram, que devemos fazer. Pareciam estar no maior desespero. Aquele que matamos é tão grande. O que será de nós? Pedro respondeu, converte-vos, e seja cada um de vós batizado. Em nome de Jesus Cristo, para remissão dos pecados. Nada puderam planejar de mais grave do que este pecado. Que pecado mais grave pode cometer o doente do que matar o médico? Que de pior pode lhe fazer do que matar seu médico? Se isto é perdoado, o que não será? Daquele, portanto, ao qual denomino salmista, refúgio e força, eles receberão a maior garantia. Seja cada um de vós batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sede batizados em nome daquele que matastes, para remissão de vossos pecados. Reconhecestes o médico, ao menos posteriormente. Bebei com confiança o sangue que derramastes. 5.3 Finalmente, tendo recebido tal segurança. O que dizem? Isso não temeremos se a terra estremecer. Há pouco estavam solícitos. De repente encheram-se de segurança. Saindo de excessivas tribulações para uma grande tranquilidade. Cristo para eles dormia, e isso eles se perturbavam. Cristo foi despertado, como ouvimos há pouco no Evangelho. Ordenou aos ventos e fez-se grande tranquilidade. Cristo está no coração de cada um pela fé. Esta razão, foi nos indicado que um coração, como uma nave no meio da tempestade deste mundo se agita. Se ele esquece a sua fé e perturba-se como se Cristo estivesse dormindo. Cristo desperta e faz-se a bonança. Enfim, o que diz o próprio Senhor? Onde está a vossa fé? Cristo despertou e tornou a fé desperta. De sorte que no coração deles se fez o mesmo que se realizara na nave. Auxílio nas tribulações que se acercaram de nós em demasia. Fez com que ali reinasse a maior bonança. 6. Vê de que tranquilidade. Isso não temeremos se a terra estremecer. Se os montes se transportarem para o fundo do mar. Então não temeremos. Procuremos saber quais são esses montes que se transportam. Se conseguirmos achar, será evidentemente nossa segurança. De fato, o Senhor disse aos discípulos. Se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a este monte. Transporta-te daqui para o mar e isto se fará. Talvez com a expressão, este monte quis referir-se a si mesmo. Pois foi chamado de monte. Dias virão em que o monte da casa do Senhor será manifesto. Mas este monte estará mais elevado do que os outros outeiros. Porque os apóstolos são montes. Que sustentam este monte. Daí se segue. Dias virão em que o monte da casa do Senhor será manifesto. E se alçará acima de todos os outeiros. Ultrapassa, portanto, o cume de todos os montes. E acha-se colocado acima de todos eles. Porque existem montes que o anunciam. O mar representa este mundo. Em comparação com este mar. O povo judaico parecia terra. Não estava encoberto pela amargura da idolatria. Mas era como a terra seca. Cercada do mar amargo das nações. A terra estava para ser conturbada. Isto é, a própria nação judaica. E os montes se transportariam para o fundo do mar. Isto é, em primeiro lugar o monte elevado. Estabelecido acima do cume de todos os montes. Ele abandonou o povo judaico. E se estabeleceu no meio dos gentios. Transferiu-se da terra para o mar. Quem o transferiria? Os apóstolos, aos quais Cristo dissera. Se tiver desfé como um grão de mostarda. Direis a este monte. Transporta-te daqui para o mar. E isto se fará. Isto é, meio de vossa pregação fiel. Far-se-á o mesmo que a este monte. Serei pregado no meio das nações. Serei glorificado. Conhecido. E suceder-me ao que foi predito a meu respeito. Um povo que eu não conhecia. Pôs-se a meu serviço. Quando, em, aqueles montes foram transferidos. Também isto indicam-nos as escrituras divinas. Quando o apóstolo pregava aos judeus. Que repeliram a sua palavra. Ele lhes disse. Era primeiro a voz que devíamos anunciar a palavra de Deus. Como a rejeitais. Nós nos voltamos para os gentios. Os montes foram transferidos para o fundo do mar. Verdadeiramente os gentios acreditaram nos montes. E aqueles montes assim foram para o fundo do mar. Não fizeram como os judeus. Acerca dos quais foi dito. Este povo me glorifica com palavras. Mas o seu coração está longe de mim. O Senhor prometeu mesmo no Novo Testamento. Conforme disse pelo profeta. Eu porei minha lei no seu coração. Esta lei. Esses preceitos foram indicados pelos apóstolos a todas as gentes para que acreditassem. São chamados de montes. Que se transferiram para o fundo do mar. Então nós não temeremos. Quais são os que não temem? Aqueles que tiveram o coração transpassado. Para não serem do número dos judeus réprobos. Ramos quebrados. Alguns deles acreditaram e aderiram à pregação dos apóstolos. Temam. Portanto. Os que abandonaram os montes. Nós. Em. Não nos afastamos dos montes. E quando eles se transferiram para o fundo do mar. Nós os seguimos. 7.4. Qual a consequência de se haverem os montes transferidos para o meio do mar? Atenção. Vede a realidade. Quando se prediziam tais fatos. Tudo era obscuro. Porque ainda não haviam sucedido. Agora. Contudo. Quem não reconhece que se realizaram. Sirva-te de livro as páginas sagradas. Para que ouças a profecia. Use o livro do Orbe da Terra. Para verificares a sua realização. Podem ler os códices somente os que conhecem as letras. Até os ignorantes podem ler o que acontece em todo o mundo. O que sucedeu. Quando os montes foram transladados para o fundo do mar. As águas produziram um estrondo. Encresparam-se. Disseram os atenienses quando o evangelho lhes era pregado. Que é isto? Disse-ia um pregador de divindades exóticas. Os efésios. Em. Em tumulto queriam matar os apóstolos. Quando no teatro. Causa de sua deusa Diana. Fizeram o tamanho barulho que clamavam. Grande a Diana dos efésios. No meio destas vagas e ruído do mar. Aqueles que haviam procurado refúgio no Senhor não temiam. Enfim. O apóstolo Paulo queria entrar no teatro. E os discípulos o impediram. Porque ainda era necessário que ele permanecesse na carne causa deles. Todavia as águas produziram um estrondo. Encresparam-se. Abalaram-se os montes diante de sua fortaleza. De quem? Do mar? Ou antes de Deus? De quem está escrito. Nosso refúgio e nossa força. Auxílio nas tribulações que se acercaram de nós em demasia. Os montes se abalaram. Isto é. Os potentados deste mundo. Uns são os montes de Deus e outros os do mundo. Os montes do mundo tem o diabo cabeça. Dos montes de Deus. Cabeça é o Cristo. Mas estes montes perturbaram aqueles. Então gritaram contra os cristãos. Os montes se perturbaram com o ruído das ondas. Os montes abalaram-se. E houve um grande terremoto. Com o movimento das águas. Mas contra quem? Contra a cidade estabelecida sobre a pedra. As águas produzem estrondo. Abalança os montes. Com a pregação do Evangelho. E o que te acontece? Cidade de Deus. Houve a continuação. 8.5 Um rio impetuoso alegra a cidade de Deus. Os montes se abalam. O mar se enfurece. Deus não abandona a sua cidade. Mas alegra com o rio impetuoso. Qual? A inundação do Espírito Santo. A que se referiu o Senhor? Se alguém tem sede. Venha a mim e beba. Quem crê o mim. De seu seio jorrarão rios de água viva. Tais rios jorravam do seio de Paulo, de Pedro, de João, dos outros apóstolos, dos outros evangelistas fiéis. Como estes rios provinham de um só rio, muitos rios impetuosos alegram a cidade de Deus. Pois, reconhecereis que o Espírito Santo disse, uma vez que no mesmo Evangelho diz o evangelista em seguida, ele falava do Espírito que deviam receber os que nele crescem. O Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não fora ainda glorificado. Tendo sido Jesus glorificado após a ressurreição, após a ascensão, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, encheu o coração dos fiéis, que falaram em línguas, e o Evangelho começou a ser pregado aos povos. Com isso alegrava-se a cidade de Deus, enquanto o mar se agitava com o estrondo de suas águas. Os montes se abalavam, perguntando o que estava acontecendo. Como repeliriam a nova doutrina? Como arrancariam a raça dos cristãos da face da terra? Contra quem? Contra o rio impetuoso que alegra a cidade de Deus. Daí se deduz que o referido rio representava o Espírito Santo. Um rio impetuoso alegra a cidade de Deus. Qual a sequência? O Altíssimo santificou o seu tabernáculo. Se vê em seguida a palavra santificação, é evidente que o rio impetuoso seria o Espírito Santo. Ele santifica a alma predosa que acredita em Cristo, tornando-se assim cidadão da cidade de Deus. 9 e 6. Deus está em seu meio, ela é inabalável. Enflureça-se o mar, abalem-se os montes. Deus está em seu meio, ela é inabalável. Qual o sentido da expressão, em seu meio? Pareceria que Deus está num determinado lugar, e que o cercam os que nele creem. Deus, então, está encerrado num lugar, e tem espaços que o cercam, enquanto ele se acha apertado. De modo nenhum. Não imagina esta coisa de Deus, que não está circunscrito a lugar algum, mas tem morada a consciência dos homens piedosos. O coração dos homens é morada de Deus de tal modo que se o homem dele se afasta, Deus permanece em si mesmo. Ele não cai, como se não encontrasse onde ficar. Antes é ele que te sustenta para seres nele, do que se apointe de sorte que se te subtraíres ele caia. Se ele se subtrair, sim, é que tu caes. Mas se te subtraíres, ele não cai. O que significa, então, Deus está em seu meio? Significa que Deus é justo em tudo, e não faz acepção de pessoas. Quem está no meio, está igual distância de ambos os extremos. Assim se diz que Deus está no meio, cuidando igualmente de todos. Deus está em seu meio, ela é inabalável. Que inabalável! Porque Deus está em seu meio. Deus ajudará com sua presença. Ele é auxílio nas tribulações que nos cercaram em demasia. Deus ajudará com sua presença. Qual o sentido de sua presença? Ele se mostra, como se mostra, de sorte que vejamos sua presença. Já relembro. Sabemos que Deus está presente. Suas obras. Quando recebemos dele alguma ajuda, de maneira que não tenhamos a menor dúvida de que foi Deus que nos concedeu, temos a presença de Deus. Deus ajudará com sua presença. 10. 7. As nações se agitaram. Como se agitaram? Que motivo? Para derrubarem a cidade de Deus, em cujo meio ele se encontra. Para arruinarem o tabernáculo santificado. Que Deus ajuda com sua presença. Não. Mas as nações já se agitaram de modo salutar. Como continua o Salmo. Os reinos se dobraram. Os reinos se dobraram. Não estão mais eretos para se enfurecerem. Mas dobraram-se para adorar. Quando eles se dobraram. Quando se realizou a predição de outro Salmo. Adorá-lo a todos os reis da terra. Todas as nações o servirão. Como agiu ele para os reinos se dobrarem. Escuta. O Altíssimo fez ouvir a sua voz e tremeu a terra. Os possessos dos ídolos coachavam como rãs dos pântanos e faziam tanto maior ruído quanto mais cobertos de lodo e lama. Mas de que serve o coachar das rãs diante dos trovões que vêm das nuvens? Daí, o Altíssimo fez ouvir a sua voz e tremeu a terra. Trovejou das nuvens. Quais as suas nuvens? Seus apóstolos, seus pregadores, meio dos quais fazia atroar os preceitos e corruscar os milagres. Eles são nuvens e ainda montes. Montes devido à altura e firmeza. Nuvens causa da chuva e fecundidade. Estas nuvens irrigaram a terra. Delas foi dito. O Altíssimo fez ouvir a sua voz e tremeu a terra. É dessas nuvens que provém as ameaças a certa avinha estéreo, de onde foram transferidos os montes para o fundo do mar. Disse o profeta. Quanto às nuvens, ordenar-lhes e que não derramem as suas chuvas sobre ela. Cumpriram-se as ameaças na ocasião que rememoramos, quando os montes se transladaram para o fundo do mar. E foi-lhes dito. Era primeiro a voz que devíamos anunciar a palavra. Como a rejeitais, nós nos voltamos para os gentios. Realizou-se a palavra. Quanto às nuvens, ordenar-lhes e que não derramem as suas chuvas sobre ela. Enfim, o povo judaico continua agora seco como o tosão na era. Pois, como sabeis, aconteceu este milagre. A era ficou seca, e somente o tosão ficaram mido. Mas não aparecia um ovalho no tosão. Assim também o mistério do Novo Testamento não aparecia no povo judaico. Ali havia o tosão. E aqui o véu. O mistério estava velado no tosão. Na era, em, entre os gentios, revela-se o evangelho de Cristo. O orvalho é manifesto, evidente a graça de Cristo, que não está encoberta pelo véu. Para se extrair o orvalho, espremeu-se o tosão. Apertando-o, eles afastaram-se o Cristo. E assim o Senhor enviou de suas nuvens o orvalho para a era, deixando seco o tosão. Isso, o Altíssimo fez ouvir a sua voz através destas nuvens. E esta voz fez os reinos se inclinarem e adorarem. 11 e 8 Conosco está o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos que está conosco? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou o seu próprio Filho e o entregou todos nós? Como não nos haverá de agraciar em tudo junto com Ele? Com o seguinte, estejamos seguros, e nutramos com o pão do Senhor uma boa consciência, em tranquilidade de coração. Conosco está o Senhor dos Exércitos. O nosso Defensor é Deus de Jacó. Maior que seja a tua friaqueza, vê quem é que te defende. Alguém adoece, chama-se o médico. Ele diz que o doente é seu protegido. Quem o defende? Ele. A esperança da saúde é grande porque um bom médico atende. Qual? Todo médico, exceto ele, é um homem. Todo médico que atende um enfermo, pode adoecer no dia seguinte, exceto ele. O nosso Defensor é Deus de Jacó. Torna-te uma criança, bem pequenina, como aqueles que os pais recebem. As que não são aceitas, são expostas. As que são aceitas são sustentadas. Pensas que Deus te recebeu como Toma e te aceitou quando eras criancinha? Não foi assim, mas foi desde toda a eternidade. É tua palavra de outro salmo. Meu pai e minha mãe me abandonaram. O Senhor, em, me acolheu. O nosso Defensor é Deus de Jacó. 12 e 9 Vim de contemplar as obras do Senhor. Relativamente a esta aceitação, o que fez o Senhor? Observa o urbe da terra. Vê e vê. Se não vens, não vês. Se não vês, não crês. Se não crês, ficas de longe. Se acreditas, vens. Se crês, vês. Como se alcança este monte? Com os pés? Navio? Com asas? Em cavalos? Não te agites. Não te perturbes. Quanto aos espaços, ele vem a ti. Pois, uma pequena pedra cresceu e se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Como queres chegar até ele? Atravessando terras, se ele encheu a terra. Eis que ele vem. Alerta! Vem chegando e sacode os que dormem, contanto que o sono não seja tão pesado que continuem dormindo, apesar de o monte vir chegando. Mas ouçam a palavra. Oto que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Foi inutilmente que os judeus viram a pedra. Ainda era pequenina. E eles desprezaram a sua pequenez, desprezando-a, tropeçaram e tropeçando-se quebraram. Falta somente serem esmagados. Foi referido daquela pedra. Aquele que cair sobre essa pedra vai se quebrar de todo. E aquele sobre quem ela cair, o esmagará. Uma coisa é ser esmagado e outra ser quebrado. Quebrar-se é menos do que ser esmagado. Mas, o Altíssimo, em sua vinda ninguém esmaga. A não ser aquele que se tiver quebrado diante do que estava humildemente prostrado. Pois, agora, antes que nosso Senhor volte, mostrou-se humilde diante dos judeus. E estes tropeçaram e se quebraram. O Senhor voltará depois para julgar mostrando-se, ilustre, elevado, grandioso e potente. Não virá na freia queza para ser julgado. Mas cheio de força para julgar. E esmagará os que se quebraram. Escandalizado sua causa. Ele é, de fato, pedra de tropeço e de escândalo para os que nele não acreditam. Portanto, caríssimos, não é de admirar que os judeus não tenham conhecido aquele que eles desprezaram como uma pedrinha. A seus pés. É espantoso que outros não o tenham querido reconhecer quando já era uma grande montanha. Os judeus tropeçaram na pedrinha que não viram. E os hereges tropeçam no monte. Aquela pedrinha já cresceu. Já podemos lhes dizer. Cumpriu-se a profecia de Daniel. E a pedra, que era pequena, tornou-se uma grande montanha. Que ocupou a terra inteira. Que tropeçais na pedra, ao invés de subir o monte. Quem é tão cego que tropece num monte? Hágias como se ele tenha se colocado ali para tropeçares. E não para teres aonde subir. Vinde, subamos ao monte do Senhor. Assim fale Isaías. Vinde, subamos. O que quer dizer, vinde, subamos. Vinde, isto é, acreditai. Subamos. Aprefeiçoem-nos. Alguns, em, não querem vir, nem subir, nem crer, nem progredir. Ladram contra o monte. Tantas vezes eles tropeçaram que se quebraram. E preferem não subir. Mas fica sempre tropeçando. Exortemolos. Vinde, contemplar as obras do Senhor. Os prodígios que operou na terra. Chamam-se prodígios porque prenunciam alguma coisa. Aqueles milagres que se realizaram quando o mundo acreditou. O que foi que estes prodígios realizaram, prenunciaram. Treze e dez. Postermo aos combates até os confins da terra. Ainda não vemos isto realizado. Ainda existem guerras. Entre os povos. Um reinado. Entre seitas. Entre judeus. Pagãos. Cristãos. Hereges há guerras. Intensificam-se os combates. Uns lutam pela verdade. Outros em prol da falsidade. Ainda não se cumpriu o que foi dito. Postermo aos combates até os confins da terra. Mas talvez se cumpra. Será que agora já se cumpriu? Em alguns. Sim. No meio do trigo. Já se fez. Entre o joio. Não. Então. O que significa. Postermo aos combates até os confins da terra. O salmista chama de guerra os ataques contra Deus. Quem combate contra Deus. A impriedade. E o que pode a impriedade fazer contra Deus. Nada. Qual o resultado que obtém um vaso de barro que se joga contra a pedra. Mesmo que bata com força. Sua desgraça é tanto maior quanto maior for o seu ímpeto. Fortes eram estas guerras. Muito frequentes. A impriedade lutava contra Deus. E quebravam-se os vasos de argila. Os homens presumiam de suas forças. Prevalecendo causa delas. Também Jó se refere a tal como se fosse um escudo. Ao falar de certo ímpio. Corre contra Deus. Sobre o dorso espesso de seus escudos. O que quer dizer. Sobre o dorso espesso de seus escudos. Presumindo muito de sua proteção. Seriam estes que diziam. Deus é nosso refúgio e nossa força. Auxílio nas tribulações que de nós se acercaram em Damasia. Ou em outro salmo. Não é em meu arco que porei a confiança. Nem é meu braço que me salvará. Quando alguém reconhece que em si mesmo nada é. E que não encontra em si auxílio algum. Quebra as armas e termina com as guerras. Tais guerras foram as que dissipou a voz do Altíssimo. Através das nuvens de seus santos. E que abalou a terra e dobrou os reinos. Ele tirou estas guerras. Até dos confins da terra. Partirá o arco. Quebrará as armas. E consumirá no fogo os escudos. Arco. Armas. Escudos. Fogo. Arco significa as insídias. As armas representam os ataques públicos. O escudo. A proteção vã da presunção. O fogo que consumirá tudo isto. Vem do Senhor que disse. Eu vim trazer o fogo à terra. A este fogo refere-se outro salmo. Ninguém se subtrai a seu calor. Estando aceso este fogo. Não restarão mais em nós armas da impiedade. Forçosamente tudo será quebrado. Esmigalhado. Queimado. Permanece inerme. Sem ter qualquer outro auxílio. E quanto mais fores freaco. Desarmado. Tanto mais te acolhe aquele do qual foi dito. O nosso defensor é Deus de Jacó. Sentias valor. Como se o auxílio viesse de ti mesmo. Serás abalado em ti. Perde as armas nas quais confiavas. E escuta o Senhor a te dizer. Bastate a minha graça. E de tua parte. Dize. Quando sou freaco. Então é que sou forte. É palavra do apóstolo. Perder a todas as suas armas. A sua fortaleza. Aquele que dizia. Isso. Eu não me gloriarei senão de minhas freaquezas. Como se dissesse. Não corro contra Deus. Sob o dorso espesso de meus escudos. Eu. Outrora era blasfemo. Perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia. Para que em mim. Cristo Jesus demonstrasse toda a sua longanimidade. Como exemplo para quantos nele hão de crer. Para a vida eterna. Postemo aos combates até os confins da terra. Quando Deus nos acolhe. Despede-nos inermes. Ele nos arma. Mas com armas diferentes. As do evangelho. Da verdade. Da continência. Da salvação. Da esperança. Da fé. Da caridade. Teremos estas armas. Mas não as obteremos nós mesmos. As armas que tínhamos. Obtivéramos nós mesmos. Queimaram-se. Se de fato. Nós nos inflamamos meio daquele fogo do Espírito Santo. Do qual foi dito. Consumirá no fogo os escudos. Querias ser forte ti mesmo. Deus te tornou freaco. Queria fazer-te forte. Ele mesmo. Visto que te estavas em freio aquecido. 14 e 11 como continua o salmista. Cessai. Para que? Reconhecei que eu sou Deus. Quer dizer. Vós não sois deuses. Eu é que sou Deus. Eu criei. E novamente criou. Formei e reformo. Fiz e refaço. Se não pudeste fazer-te. Como poderás refazer-te? O tumulto. A revolta do espírito humano impede que se veja isto. Em vista deste tumulto e desta revolta. Se diz. Cessai. Isto é. Reprimi as contradições de vosso ânimo. Não argumentes. Nem te armes contra Deus. Do contrário. Terás armas somente enquanto não forem queimadas aquele fogo. Se forem consumidas. Cessai. Porque não tendes com o que lutar. Se cessardes. E me pedirdes o que constituía antes o objeto de vossa presunção. Cessai e vereis que eu sou Deus. 15 serei exaltado entre as nações e glorificado sobre a terra. Afirmei um pouco acima que terra representava o povo judaico. E mar as demais nações. Os montes se transferiram para o fundo do mar. As nações se agitaram e os reinos se dobraram. O Altíssimo fez ouvir a sua voz e tremeu a terra. Conosco está o Senhor dos Exércitos. O nosso defensor é Deus de Jacó. No meio das gentes realizaram-se milagres. Os povos receberam a fé. Arderam as armas da presunção humana. Cessaram. Com o coração tranquilo. E foi conhecido Deus. Autor de todos os dons. E depois desta glorificação. Deus abandonaria o povo judaico. Do qual diz o apóstolo. Digo-vos. Para que não vos tenhais na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue a plenitude dos gentios. A saber. Até que os montes se transportassem para cá. As nuvens chovessem aqui. O Senhor dobrasse os reinos. Através de seus trovões. Até que chegasse a plenitude dos gentios. E depois. E assim todo Israel será salvo. Conseguinte. Também a que a ordem é observada. Conforme está escrito. Serei exaltado entre as nações e glorificado sobre a terra. Isto é. No mar e na terra. De modo que todos repitam o seguinte. Conosco está o Senhor dos Exércitos. O nosso Defensor é Deus de Jacó. Salmo 46. Irmão ao povo 1. O Senhor nosso Deus espargiu os objetos da fé na qual vivemos e pela qual vivemos. De muitos e vários modos. Pelos livros santos das Sagradas Escrituras. Diversificou os mistérios muitas palavras. Mas recomendou uma só fé. Uma só e mesma realidade está expressa de muitas maneiras. De sorte que varia o próprio modo de dizer. Para se evitar o fácil. Mas ela é uma só. Manifestada em termos concordantes. Isso. Sobre o Salmo cujo canto acabamos de ouvir. E ao qual respondemos cantando. Diremos coisas conhecidas. No entanto. É possível que. Com o auxílio e a graça do Senhor. Vos apresentemos algo de interessante. Para meditar-des. Como que ruminando. O que já sabiais de outras fontes. Pois é meio da ruminação que Deus distingue os animais puros. Insinuando desta maneira que o homem deve guardar no coração que ouve. Sem ter preguiça posteriormente de pensar na questão. Quando o ouve. O homem assemelha-se ao animal que come. Quando. Em. Recorda o que ouviu. Parece-se com o animal que rumina. Conseguinte. As mesmas verdades são ditas de várias maneiras. E nos fazem pensar com gosto no que já sabemos e ouve-lo de bom grado. O modo de explicar varia. E a velha verdade apresenta novos aspectos pelo modo de ser esplanada. 2 1 O Salmo tem título. Para o fim. Dos filhos de Coré. Salmo de Davi. Alguns outros salmos têm no título esses filhos de Coré. Indicam eles um suave mistério. E insinuam um grande sinal. De bom grado entendamos que se referem a nós. Reconheçamos no título a nós que ouvimos e lemos. E contemplemo-nos. Como em espelho. Quem são os filhos de Coré? Houve um homem chamado Coré. Assim se denominava certo homem. Todavia. Quando se lê o que foi escrito e se vê que a palavra de Deus trata de alguns que não podem ser filhos deste único homem. Chamado Coré. O espírito recorre ao mistério para inquirir o que significa Coré. Pois. É palavra hebraica. Que se profere como tal e se traduz em grego e em latim. Assim acontece muitas vezes. Muitos nomes hebraicos foram traduzidos para nós. Entre eles. Vemos e descobrimos que Coré significa calvo. Destes mais atenção. Era obscuro falar em filhos de Coré. Mais obscuro ainda se falarmos em filhos do calvo. Quem são estes filhos do calvo? Talvez os filhos do esposo. Pois. O esposo foi crucificado no Calvário. Relembraivos do Evangelho. Cristo foi crucificado. Verificareis que o lugar onde foi crucificado se chama Calvário. Em seguida. Os que zombavam da cruz. Foram devorados pelos demônios. Essas feiras. Determinada passagem da escritura. O figurou. Ao subir o profeta de Deus Eliseu. Meninos clamavam atrás dele. Zombaria. Sobe. Careca. Sobe. Careca. Ele. Em. Não crueldade. Mas enquanto figurava um mistério. Fez com que ursos saíssem do bosque e devorassem aqueles meninos. Se aqueles meninos não tivessem sido devorados. Acaso ainda viveriam. Ou mortais como eram. Não podiam ter morrido de febre. No entanto. Neste caso não apareceria neles um mistério. Para atemorizar os pósteros. Ninguém. Portanto. Ridicularize a cruz do Senhor. Os demônios se apoderaram dos judeus e os devoraram. Pois. Eles. Crucificando a Cristo no Calvário. E erguendo a cruz. Como que diziam com mentalidade pueril. Sem saber o que diziam. Sobe. Careca. Como. Sobe. Crucifica-o. Crucifica-o. Uma vez se propõe a infância como exemplo de humildade. E de outra. Para nos precaver da insensatez. O Senhor propõe a infância como exemplo de humildade. Ao chamar a seus pequeninos e dizer aos que queriam impedi-los. Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim. Pois delas é o reino dos céus. O apóstolo é que propôs a infância como modelo de insensatez evitar. Irmãos. Quanto ao modo de julgar. Não sejais como crianças. E ainda propõe o exemplo limitável. Quanto a malícia. Sim. Sede crianças. Mas. Quanto ao modo de julgar. Sede adultos. Dos filhos de Coréia. É cantado o salmo. Para os cristãos ele é cantado. Ouçam-lo como filhos do esposo. Que os meninos insensatos crucificaram no Calvário. Eles mereceram ser devorados pelas feiras. Nós. Em. Merecemos ser coroados pelos anjos. Pois. Reconhecemos a humildade de nosso Senhor. E não nos coramos dela. Não nos envergonhamos dele. Chamado misticamente de Calvo. Devido ao Calvário. A própria cruz. Na qual ele foi insultado. Não permitiu que seja a calva nossa freonte. Porque nela temos o seu sinal. Finalmente para compreender diz que tudo isto se diz nossa causa. Vede como reza o salmo. Três. Dois nações todas. Batei palmas. Acaso. Povo judaico constituía todas as nações. Mas a cegueira tomou parte de Israel. De sorte que os meninos insensatos gritavam. Careca. Careca. O Senhor foi crucificado no Calvário. Para remir os povos com seu sangue derramado. E assim se cumprisse o que disse o apóstolo. O endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue a plenitude dos gentios. Insultem, portanto, os levianos. Nécios e insensatos. Dizendo. Careca. Careca. Vós. Em. Redimidos em seu sangue. Derramado no Calvário. Reconhecei que a graça de Deus vos atingiu e dizei. Nações todas. Batei palmas. O que significa? Batei palmas. Alegrai-vos. Mas que batei com as mãos. Se tratar das boas obras. Não vos alegreis só de boca. Com as mãos inertes. Se vos alegrais. Batei palmas. Veja-se movimentarem as mãos dos povos aquele que se dignou dar-lhes alegria. Quais são essas mãos? As ações boas. Nações todas. Batei palmas. Aclamai a Deus com vozes de alegria. Com a voz. Com as mãos. Se somente com a voz. Não fica bem. Porque as mãos ficam inertes. Se somente com as mãos. Também não. Pois a língua fica muda. Concordem as mãos e a língua. Esta confesse. Aquelas operem. Aclamai a Deus com vozes de alegria. 4 3 Porque o Senhor é excelso. Terrível. Deus que é excelso. Ao descer a terra é escarnecido. Mas tornou-se terrível ao subir. Grande rei sobre toda a terra. Não apenas sobre os judeus. Pois também sobre eles é rei. Eram deste povo os apóstolos que acreditaram. Dele igualmente os milhares de homens que venderam seus bens e depositaram seu preço aos pés dos apóstolos. Cumpriu-se para eles o título da cruz. Rei dos judeus. Pois, ele é rei dos judeus. Mas não basta. Nações todas. Batei palmas. Porque Deus é o grande rei sobre toda a terra. Não lhe é suficiente ter um só povo sob seu domínio. O sangue que lhe saiu do lado é tão grande preço que comprou toda a terra. Grande rei sobre toda a terra. 5 4 Submeteu os povos ao nosso jugo e pôs as nações sob nossos pés. Quais as nações sujeitas e a quem? Quais são estes que falam? Acaso os judeus? Certamente são os apóstolos. Certamente os santos. A eles Deus submeteu povos e nações. E assim hoje são honrados no meio dos gentios aqueles que foram mortos seus concidadãos. Aconteceu mesmo que ao Senhor que foi morto seus conterrâneos, e é honrado pelas nações. Foi crucificado pelos seus e adorado pelos estrangeiros. Mas tornou os seus pelo preço que pagou. Comprou-nos a fim de que não lhe fôssemos estranhos. Pensas que os apóstolos tenham declarado. Submeteu os povos ao nosso jugo e pôs as nações sob nossos pés? Não sei. Seria de admirar que os apóstolos assim falassem. Com soberba. Alegrando-se de que os povos estivessem a seus pés. Isto é, os cristãos sob seus pés. Efetivamente eles se regozijam estarmos com eles aos pés daquele que morreu nós. Pois, corriam para ficar aos pés de Paulo os que queriam ser dele. O apóstolo os interrogava. Paulo terá sido crucificado em vosso favor? O que significa então esta palavra? Como a tomaremos? Submeteu os povos ao nosso jugo e pôs as nações sob nossos pés. Os que têm parte na herança de Cristo pertencem a todas as nações. E os que não têm igualmente vêm de todas as nações. Vê descreditar um modo a exaltar da igreja em nome de Cristo que todos os que ainda não acreditam em Cristo, estão sob os pés dos cristãos. Atualmente, quantos que ainda não são cristãos correm à igreja e pedem-lhe auxílio, querem ser socorridos materialmente. Embora ainda não desejem reinar conosco eternamente. Se todos buscam socorro na igreja, mesmo os que ainda não lhe pertencem, não é que ele submeteu povos e gentes sob nossos pés? 6.5 Escolheu-nos para a sua herança, beleza de Jacó a ele amada. Escolheu para nós a beleza de Jacó, a sua herança. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Eles lutavam no seio materno, que se ressentia deste conflito. E ali foi escolhido o menor e preferido ao mais velho. 7.5 Conforme está escrito, há duas nações em teu seio. O mais velho servirá ao menor. Em todas as nações encontrasse o maior, e em todas elas o menor. Constituem o menor os bons cristãos, escolhidos, piedosos, fiéis. O maior é formado pelos soberbos, indignos, pecadores, contumazes, os que mais defendem os próprios picados que os confessam. Qual foi o próprio povo judaico que ignorou a justiça de Deus, querendo estabelecer a sua? Mas como foi dito, o mais velho servirá ao menor. Torna-se manifesto que os ímpios se submeterão aos pios, e os soberbos estarão sujeitos aos humildes. Esaú nasceu primeiro e em seguida Jacó. Mas o que nasceu em segundo lugar foi preferido ao primeiro, que perdeu o direito à sua primogenitura, causa da gula. Assim está escrito, desejou a lentilha, e seu irmão lhe propôs. Se queres que te dê, vende-me o direito de primogenitura. Esaú preferiu satisfazer seu desejo carnal amante a seu direito que tinha espiritualmente nascimento. Desfez-se de sua primogenitura, para comer lentilha. Sabemos que a lentilha é uma comida egípcia, pois dá com abundância no Egito. É famosa a lentilha de Alexandria, e é exportada até para nossa terra, como se aqui não nascesse lentilha. Esaú, pois, cobiçando a comida egípcia, perdeu precedência. De igual modo o povo judaico, do qual foi dito, voltaram de coração para o Egito. De certa maneira cobiçou lentilhas e perdeu primazia. Escolheu-nos para sua herança, beleza de Jacó a ele amada. 7.6. Deus subiu entre aclamações jubilosas. Nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo subiu entre aclamações jubilosas. O Senhor subiu ao som da trombeta. Subiu. Para onde? A não ser para onde sabemos. Os judeus não o seguiram, nem com os olhos. Zombaram dele na cruz, e não o viram subir ao céu. Subiu Deus entre aclamações jubilosas. Que é júbilo se não alegre admiração. Inexplicável palavras. Assim se admiraram os discípulos. Cheios de alegria ao contemplarem subindo ao céu aquele que havia chorado ocasião de sua morte. De fato, as palavras não eram suficientes para manifestar tal alegria. Restava o júbilo, que é inexplicável. Na ascensão houve também som de trombeta, isto é, a palavra dos anjos. Pois, foi dito, levanta a tua voz como uma trombeta. Os anjos anunciaram a ascensão do Senhor. Os discípulos assistiram a subida do Senhor, com íntima participação. Cheios de admiração, espanto, calados, com corações jubilosos. E o som da trombeta foi a palavra bem clara dos anjos. Homens da Galileia, por que estás aí? Esse é Jesus. Como se eles não soubessem que ele era Jesus. Não o haviam visto pouco antes. Não o ouviram, dirigindo-se a eles. Verdadeiramente, não só o ouviram pessoalmente presente, mas até tocaram seus membros. Então, não sabiam que ele era Jesus. Mas, devido à própria admiração, causa da alegria jubilosa, como que fora de si, falaram os anjos. Ele é Jesus. Seria. Se acreditais nele, é o mesmo que ao ser crucificado deixou-vos com os pés vacilantes. E ao ser morto e sepultado, ficastes pensando que toda esperança estava perdida. E, no entanto, este é o próprio Jesus. Subiu antes de vós. Virá do mesmo modo que para o céu o vistes partir. Corporalmente é arrebatado de vossos olhos. Mas enquanto Deus não se separa de vossos corações. Veio a subir. Acreditai no ausente. Esperai o que há de voltar. Sua misericórdia oculta. Contudo, percebei sua presença. Aquele que subiu ao céu, furtando-se a vossos olhares. Prometeu-vos. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Foi com razão que o apóstolo nos dizia. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis. Cristo está sentado acima dos céus e estes estão longe. Contudo, aquele que está sentado lá, está próximo de nós. Subiu o Senhor ao som de trombeta. Vós, portanto, filhos de Coréia, se entendestes o que sois, e a que vos vistes, alegrai-vos estar aqui. 8.7 Salmodia é o nosso Deus. Salmodia, cantai salmos a nosso Deus, de quem zombaram, como se fosse apenas homem, os que deles se afastaram. Pois, ele não é homem somente, é igualmente Deus. Homem da descendência de Davi, Deus Senhor de Davi, assumindo a carne proveniente dos povos dos judeus, aos quais pertencem os patriarcas, como diz o apóstolo, e dos quais descende o Cristo, segundo a carne dos judeus. Portanto, vem o Cristo, mas segundo a carne. Quem é, todavia, este Cristo, descendente dos judeus? Deus, segundo a carne, ele é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Deus, anterior à carne. Deus da carne. Deus encanado. Não existia apenas anteriormente a carne, mas Deus antes da terra, de onde foi tirada a carne. Não apenas Deus antes da terra, de onde foi feita a carne, mas igualmente Deus anterior ao céu, que foi feito antes da terra. Deus também antes de haver dia, que foi o primeiro a ser criado. Deus antes de todos os anjos. O próprio Cristo, porque no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito meio dele, e sem ele nada foi feito. Ele meio de quem tudo foi feito, existia antes de todas as coisas. Salmo de Ai. Portanto, ao nosso Deus. Salmo de Ai. 9 e 8. Porque Deus é o rei de toda a terra. Como, então, e anteriormente, não era Deus de toda a terra? Acaso não era Deus do céu e da terra? Pois, de fato, ele foram feitas todas as coisas. Quem poderia dizer que ele não é seu Deus? Não obstante, nem todos os homens reconheceram seu Deus, e quase se poderia dizer que era Deus onde era conhecido. Deus era conhecido na Judeia. Ainda não fora dito aos filhos de Coréia. Nações todas. Batei palmas. Aquele Deus, conhecido na Judeia, é o Deus, rei de toda a terra. Já é conhecido todos. Porque se cumpriu a palavra de Isaías. O santo de Israel é teu Redentor. E ele se chama o Deus de toda a terra. Porque Deus é o rei de toda a terra. Cantar com sabedoria. Ensina-nos. Admoesta-nos a cantar com sabedoria. Não procuremos sons agradáveis aos ouvidos e sim luz para o coração. Cantar com sabedoria. Os gentios, de entre os quais fostes chamados para vos tornardes cristãos, adoravam os ídolos, e cantavam para eles, mas não com sabedoria. Se cantassem com sabedoria, não adorariam pedras. Se um homem sensato canta diante de uma pedra insensível, acaso canta com sabedoria? Agora, em, irmãos, não vemos com nossos olhos aquele a quem adoramos. E no entanto adoramos de maneira correta. A consideração que temos para com Deus é tanto maior quanto não o vemos com nossos olhos. Se o víssemos com nossos olhos, talvez o desprezássemos. Pois, também há Cristo os judeus que o viram o desprezaram. E os gentios que não o viram o adoraram. A estes últimos foi dito. Cantar com sabedoria. Não sejais como o cavalo e o mulo. Sem inteligência. 10.9 Deus reinará sobre todas as nações. Ele reinava sobre uma nação. E agora reinará sobre todas as nações. Deus reinava sobre uma só nação. Quando isto era dito, era profecia. Ainda não há realidade presente. Graças a Deus vermos cumprir-se a anterior profecia. Deus nos deu um quirógrafo escrito. Para pagar-nos uma vez chegada é do vencimento. Deus reinará sobre todas as nações. É a promessa a Deus estar sentado em seu trono santo. Foi então prometido para o futuro. Agora vemos cumprido e o temos. Deus está sentado em seu trono santo. Qual? Talvez os céus. É uma boa explicação. Cristo subiu, conforme sabemos, com o mesmo corpo com que foi crucificado. E está sentado à direita do Pai. De lá há de vir. Como esperamos. A julgar os vivos e os mortos. Está sentado em seu trono santo. Os céus são o seu trono santo. Queres também tu ser o trono de Deus? Não julgues que não o podes. Prepara para ele um lugar em teu coração. Ele virá. E com gosto aí se sentará. Ele certamente é a virtude de Deus e a sabedoria de Deus. E o que diz a escritura da sabedoria? A alma do justo é a sede da sabedoria. Se, portanto, a alma do justo é a sede da sabedoria. Seja justa a tua alma. E serás o trono real da sabedoria. E, de fato, irmãos, em todos os homens que vivem honestamente, que agem bem, vivem segundo a caridade e a predade. Acaso Deus não tem neles seu trono e de lá dá ordens? A alma que tem Deus estabelecido em se obedece-lhe. E dá ordens aos seus membros. Tua alma ordena a teus membros. Como se deve mover o pé, a mão, o olho, o ouvido e manda em seus membros. Como se fossem seus servos. Mas ela mesma interiormente serve ao seu Senhor. Nela sediado. Não pode bem ordenar a seus inferiores. Se não se dignar servir a seu superior. Deus está sentado em seu trono santo. Onze e dez. Os princípios dos povos uniram-se ao Deus de Abraão. Deus de Abraão. Deus diz aqui Deus de Jacó. É verdade que Deus afirmou isto. E os judeus se ensoberbeceram. Dizendo, somos a posteridade de Abraão. Soberbos causa do nome paterno. Sendo de sua carne. Mas não mantendo a sua fé. Eram de sua descendência. Mas de costumes degenerados. Finalmente. O que disse o Senhor àqueles orgulhosos? Se sois filhos de Abraão. Praticai as obras de Abraão. E ainda como interpelou João a alguns deles que o procuraram tremendo. Desejosos de se corrigirem pela penitência. Raça de víboras. Eram iníquos. Eram perdidos. Eram pecadores. Eram ímpios. E vieram procurar o batismo de João. E este. O que lhes diz? Raça de víboras. Eles afirmavam que eram filhos de Abraão. E João os denominava. Raça de víboras. Acaso Abraão era víbora? Não. Mas eles. Com uma vida má. Imitavam os demônios. E se tornaram filhos daqueles que imitavam. Vivendo pessimamente. Raça de víboras. Disse João. Abraão. Quem vos ensinou a fugir dirá que está para vir. Produzi. Então. Freoto que prove a vossa conversão. E não penseis que basta dizer. Temos pai Abraão. Orgulhando-vos de ser da raça de Abraão. Pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão. Abraão não ficará privado de filhos. Se Deus vos condenar. Ele pode condenar os que odeia. E restituir-lhe os que prometeu. E de onde tirará os filhos para restituir? Se condena os hebreus. Provenientes de sua carne. Destas pedras. João mostrava-lhes as pedras no deserto. Que eram essas pedras se não os gentios. Que adoravam pedras. Por que pedras? Adorando os ídolos de pedra. Foram denominados pedras também eles. Pois predisseram o salmo. Semelhantes a eles sejam os que os fazem. E todos os que neles confiam. Todavia. Destas pedras tirou Deus os filhos para restituir Abraão. Agora. Todos nós que adorávamos as pedras. Convertidos ao Senhor. Tornamos-nos de Abraão. Não segundo a carne. Mas imitação de sua fé. Os príncipes dos povos. Os príncipes das nações. Não os príncipes de um só povo. Mas de todos os povos. Uniram-se ao Deus de Abraão. Doze destes príncipes era também o centurião. Mencionado na leitura do evangelho que acabais de ouvir. O centurião gozava de honras e de poder no meio dos homens. Era príncipe entre os príncipes dos povos. Enviou seus amigos ao encontro de Cristo que se aproximava dele. Ou antes que ia passar ali. E pediu que curasse seu servo. Gravemente enfermo. E como o Senhor quisesse ir. Ele próprio. Mandou-lhe o seguinte recado. Não sou digno de que entres em minha casa. Dize. Em uma palavra. Para que o meu criado seja curado. Pois. Também eu estou sob uma autoridade. E tenho soldados as minhas ordens. Vê de como mantém a ordem. Lembra em primeiro lugar que ele é subordinado. E depois que a outros as suas ordens. Estou sob uma autoridade. E sou constituído em autoridade. Estou abaixo de alguns e sou superior a de outros. E a um digo. Vai. E ele vai. E a outro. Vem. E ele vem. E a meu servo. Faz isto. E ele o faz. Parece declarar. Se eu. Que estou sob uma autoridade. Dou ordens aos meus subordinados. Tu que não estás às ordens de ninguém. Não podes dar ordens a tua criatura. Se tudo foi feito ti. E sem ti nada foi feito. Dize. Em. Uma palavra. Para que o meu criado seja curado. Mas. Não sou digno de que entres em minha casa. Hesitou em receber a Cristo dentro de sua casa. E no entanto. Cristo já estava em seu coração. Sua alma já era trono de Cristo. Que ali se sentava. Pois procurava os humildes. Cristo. Então. Ficou admirado e. Voltando-se para a multidão que o seguia. Disse. Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E conforme a narração de outro evangelista sobre o mesmo fato. O Senhor prossegue. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no Reino dos Céus. Com Abraão. Isaac e Jacó. Pois. Este centurião não pertencia ao povo de Israel. No povo de Israel havia soberbos que repeliam a Deus. Entre os príncipes dos gentios encontrou-se um humilde. Que convidou a Deus a se aproximar. Jesus. Admirando sua fé. Reprovam a infidelidade dos judeus. Consideravam-se sádios. Enquanto estavam gravemente doentes. E mataram o médico que não quiseram reconhecer. Reprovando e repudiando sua soberba. Como se exprime. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente. Que não pertencem à progênia de Israel. Virão muitos. Aos quais disse o salmista. Nações todas. Batei palmas. E se assentarão à mesa no Reino dos Céus com Abraão. Abraão não os gerou carnalmente. Mas virão e se assentarão à mesa do Reino dos Céus com ele. E serão seus filhos. Que razão serão seus filhos? Não nasceram de sua carne. Mas seguiram sua fé. Enquanto os filhos do Reino, a saber, os judeus. Serão postos para fora. Nas trevas. Onde haverá choro e ranger de dentes. Serão condenados às trevas exteriores os descendentes de Abraão. Segundo a carne. E se assentarão à mesa com ele no Reino dos Céus. Os que imitaram a fé de Abraão. Com toda razão. Portanto. Também é que os príncipes dos povos uniram-se ao Deus de Abraão. 13 O que acontecerá aos que pertenciam ao Deus de Abraão? Porque os deuses poderosos da terra sobremaneira se exaltaram. Quais eram esses deuses? O povo de Deus. A vinha de Deus. Da qual está escrito. Servi de juízes entre mim e a minha vinha. Eles irão para as trevas exteriores e não estarão à mesa com Abraão. Isaac e Jacó. Não se unirão ao Deus de Abraão. Que? Porque são os deuses poderosos da terra. Eram deuses poderosos da terra. E presumiam da terra. De qual? De si mesmos. Pois todo homem é terra. Foi dito ao homem. Tu és pó e o pó tornarás. O homem deve presumir de Deus. E dele esperar auxílio. Não de si mesmo. A terra não faz chover para si. Nem se ilumina a si mesma. Como a terra aguarda do céu a chuva e a luz. Assim deve o homem esperar de Deus a misericórdia e a verdade. Eles. Portanto. Os deuses poderosos da terra sobremaneira se exaltaram. Não pensaram que precisavam de médico. E isso permaneceram com a doença. Que os levou à morte. Os ramos naturais foram cortados para ser enxertado da humilde oliveira silvestre. Porque os deuses poderosos da terra sobremaneira se exaltaram. Mantenhamo-nos, portanto, irmãos, na humildade, caridade, piedade. Porque fomos chamados, enquanto eles foram reprovados. Ao menos sirva-nos de exemplo a sua sorte. Que nos inculta medo do orgulho. Salmo 47. Sermão ao povo 1. O salmo tem título. Cântico de louvor. Aos filhos de Coréia. Segunda-feira. Acolhei as dádivas que o Senhor se dignar nos conceder. Como sendo filhos do firmamento. No segundo dia da semana. Isto é. No dia seguinte ao domingo. Chamado segunda-feira. Foi feito o firmamento do céu. Ou antes o firmamento chamado o céu. Pois Deus denominou o firmamento de céu. No primeiro dia criara a luz e a separara das trevas. E chamara a luz de dia. E as trevas de noite. Mas, conforme indica o contexto do salmo. Deus havia em sua obra proferido anteriormente algo que haveria de se cumprir em nós. E os séculos passaram de acordo com esta condição da criação. Não foi inutilmente o que o Senhor disse de Moisés. Foi a meu respeito que ele escreveu. Tudo o que foi escrito, mesmo sobre a criação, pode ser interpretado com um sentido futuro. É possível referir a criação da luz à ressurreição de Cristo dentro dos mortos. Então, de fato, a luz se separou das trevas. Pois a imortalidade se distinguiu da mortalidade. Qual a consequência? Que é o corpo, a igreja, se fizesse o mesmo que a cabeça. Enfim, num salmo que trata do primeiro dia da semana. Claramente se alude à ressurreição do Senhor. Com as palavras, suspendei, ó príncipes, as vossas portas. Elevai-vos, portas eternas, e entrará o Rei da Glória. É evidente que Cristo é o Rei da Glória. Dele foi dito, se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Segundo dia devemos entender a igreja de Cristo. Mas igreja de Cristo, que abrange santos, daqueles que estão inscritos no céu, os que não cedem às tentações deste mundo. Eles merecem o nome de firmamento. Conseguinte, igreja de Cristo, os que nela estão firmes. Destes disse o apóstolo, nós, os fortes, devemos carregar as debilidades dos freacos. Esta igreja tem o nome de firmamento. O Salma canta. Ouçamos, reconheçamos, associemo-nos, gloriemo-nos, reinemos. Ouve como a epístola do apóstolo a denomina firmamento, e reconhece, que a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Destes sustentáculos se canta aos filhos de Coré, que, como sabeis, são os filhos do esposo, crucificado no Calvário. Coré, de fato, se traduz calvo. Continua o Salmo que traz no título, na segunda-feira. 2.2 Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eis que o Senhor é grande e muito digno de louvor. Mas acaso os infiéis louvam o Senhor? Louvam o Senhor os fiéis que vivem mal, fazendo com que seja blasfemado no meio dos gentios o nome de Deus? Eles louvam o Senhor. E se louvarem, será aceitável seu louvor. Uma vez que está escrito, o louvor não é belo na boca do pecador, pois havias dito, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Mas, onde? Na cidade de nosso Deus, em seu monte santo. Deste monte foi dito em outra passagem, quem subirá ao monte do Senhor? Quem possui mãos inocentes e coração puro? Neles grande é o Senhor e muito digno de louvor. A saber, na cidade de nosso Deus, em seu monte santo, situada numa montanha. Esta cidade não pode ficar escondida. É como a lâmpada que não se esconde debaixo do alqueire, mas de todos é conhecida, e afamada. Nem todos são cidadãos daquela cidade, e sim aqueles para os quais o Senhor é grande e muito digno de louvor. Vejamos que cidade é esta, a fim de que não suceda ouvirmos, na cidade de nosso Deus, em seu monte santo. Fiquemos à procura do monte onde seremos atendidos. Não é ociosa a palavra de outro salmo. Elevei ao Senhor a minha voz e ele me ouviu de seu monte santo. Sirva-te de auxílio estar neste monte, a fim de seres ouvido. Pois, se não o galgares, podes clamar de baixo, mas não serás ouvido. Que monte é esse, irmãos? Há de ser procurado com grande cuidado, investigado com maior solicitude, ocupado e galgado com esforço. Mas, como agir se está em alguma parte da terra, sairemos de nossa terra, no intuito de alcançarmos. Ao invés, somos peregrinos se não estamos nele. Ali está nossa cidade, se somos membros do rei, cabeça daquela cidade. Onde, então, se localiza este monte? Se ocupa alguma região? Como disse, temos de nos esforçar para lá chegar. Que te empenhas? É desejável que não tenhas preguiça de subir o monte, da mesma forma que o monte veio sem tardança para junto de quem dormia. Houve uma vez certa pedra angular de aspecto desprezível, que serviu de tropeço para os judeus. Destacou-se de um monte, sem intervenção de mão alguma, isto é, procedeu sem tal intervenção do reino dos judeus. Porque não houve intervenção humana em Maria, da qual nasceu o Cristo. Mas se esta pedra, tropeço para os judeus, ficasse assim, não terias aonde subir. O que aconteceu? Como fala o profeta Daniel? Não diz que esta pedra foi aumentando, e se tornou um grande monte. De que tamanho? Encheu a terra inteira. Com o seguinte, o monte crescendo e enchendo a terra inteira, chegou até nós. Que motivo, então, haveríamos de procurar o monte como distante, e não subimos, uma vez que está perto de nós. De sorte que seja para nós o Senhor grande e muito digno de louvor. 3 3 Enfim, vê a continuação do Salmo. Para conheceres o monte a que ele alude, e não o procures em outra parte da terra. Tendo dito, na cidade de nosso Deus, em seu monte santo, que acresce uma luz. Com exultação de toda a terra elevam-se os montes de Sião. Sião é um só monte. Que, então, montes. Seria porque a Sião passaram a pertencer os que vieram de lugares diversos, juntando-se à pedra angular. De sorte a se formarem duas paredes. Uma da circuncisão e outra dos gentios. Uma dos judeus e outra dos pagãos. Não mais como adversários, apesar de diversos. De diversa proveniência. Mas iguais. No ângulo. Ele é nossa paz. De ambos os povos fez um só. Ele é a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. De dois montes fez-se um só. Uma só casa. Duas casas. Duas porque provenientes de lados diferentes. Uma causa da pedra angular. Na qual ambas se unem. Houve também o seguinte. Montes de Sião. Nos confins do Aquilão. A cidade do grande rei. Considerava Sião como um só lugar. Onde foi fundada Jerusalém. E nela só te lembravas do povo oriundo da circuncisão. Cristo recolheu um resto deste povo. A maioria foi ventilada como palha. Pois. Está escrito. O resto é que será salvo. Mas. Dá atenção também aos gentios. Vê a oliveira silvestre ser enxertada na oliveira genuína. Eis os gentios. Confins do Aquilão. Os confins do Aquilão foram agregados à cidade do grande rei. Costuma-se dizer que o Aquilão é o oposto de Sião. Sião situa-se no sul. E o Aquilão é no ponto contrário. Quem este Aquilão, se não aquele que disse. No Aquilão colocarei o meu trono. E tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. O diabo se apossara do reino dos ímpios. E dominava sobre os povos que serviam aos ídolos. E adoravam os demônios. E todos os do gênero humano que do mundo inteiro aderiram a ele se tornaram o Aquilão. Mas aquele que ligou forte. E tirá-lhe os vasos para fazê-los seus. Libertou os homens da infidelidade e da superstição dos demônios. Depois, acreditando em Cristo, aliaram-se àquela cidade. No ângulo juntaram-se à parede da circuncisão. E os que eram dos confins do Aquilão vieram integrar-se na cidade do grande rei. Isso, diz igualmente outra passagem da escritura. Do norte chega a nuvem dourada. Nela se mostra a grande glória e honra do onipotente. Constitui grande glória para o médico a convalescência de um doente que não dava mais esperança de cura. Do Aquilão chegam as nuvens, não escuras, tenebrosas, tétricas, mas douradas. Donde provenceram da graça que ilumina, através de Cristo. Eis, os confins do Aquilão, a cidade do grande rei. Confins do Aquilão que aderiram ao diabo. Quem ader a outro chama-se aderente. Pois, costumamos falar de certos homens. É correto, mas tem maus a seu lado. Isto é, ele se destaca pela probidade. Mas são malvados seus adjuntos. Dos confins do Aquilão que aderiram ao diabo proveio também aquele filho. Do qual acabamos de ouvir que estivera morto e reviveu. Perecera e foi reencontrado. Partira para uma região longínqua. Chegaram Aquilão. E lá, como ouvistes, aderiu ao príncipe daquela região. Mas como a cidade do grande rei se constitui também daqueles que vêm dos confins do Aquilão. Ele voltou a ser e disse. Vou-me embora. Procurar o meu pai. E correu ao seu encontro. O pai que dissera a seu respeito. O filho, estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. O novilho cevado figura um mesmo que a pedra angular. Finalmente, o filho mais velho que não queria participar da festa. Exortado pelo pai entrou. E as duas paredes integraram a cidade do grande rei. Da mesma forma que os dois filhos aproximaram-se da mesma refeição. 4.4 continua. Pois, o nosso salmo. Deus se manifestará em suas casas. Refere-se a casas. Causa dos montes. Das duas paredes. Dos dois filhos. Deus se manifestará em suas casas. Mas, relembrando a graça. Acrescenta. Quando as defender. Pois, o que seria da mesma cidade? Se Deus não a defendesse. Sem tal fundamento. Não cairia imediatamente. Quanto ao fundamento. Ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto. Jesus Cristo. Ninguém. Portanto. Se glorie de seus méritos. Mas aquele que se gloria. Se glorie no Senhor. Aquela cidade será grande. Nela se manifestará o Senhor. Quando a defender. Da mesma maneira acolhe o médico ao doente para curá-lo. E não para amá-lo como ele é. Porquanto o médico odeia a febre. O médico não gosta do doente enquanto tal. Mas o ama. Se gostasse do doente enquanto tal. Desejaria que ficasse sempre doente. Ao invés. Se não gostasse dele. Não o iria visitar. Ele ama o doente para curá-lo. O Senhor igualmente acolheu esta cidade. E nela se revelou. Isto é. Sua graça foi conhecida nela. Tudo que aquela cidade possui. Não vem de si mesmo. E isso ela se gloria no Senhor. Tal motivo de perguntar o apóstolo. Que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebeste. Por que haverias de te ensoberbecer como se não o tivesses recebido? Deus se manifestará em suas casas. Quando as defender. 5.7 Pois eis que os reis da terra se reuniram. Vê de como se aproximam os confins do Aquilão. Vê de como dizem. Vinde. Subamos ao monte do Senhor. Para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos. E assim andemos nas suas veredas. Pois eis que os reis da terra se reuniram e se confederaram unânimes. Como unânimes. Senão unindo-se àquela pedra angular. Ao vê-la assim. Eles se admiraram. Qual a consequência da admiração pelos milagres e pela glória de Cristo? Conturbaram-se. Estremeceram. Tomou-os do terror. Qual o temor que os acometeu? Se não a consciência de seus delitos. Os reis. Pois. Acorram ao rei. Reconheçam-no. Dá e dizer em outra passagem o salmista. Eu. Hein. Fui ele constituído rei ancião. Sua montanha santa. Para pregar o mandamento do Senhor. Disse-me o Senhor. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me o dar-te e as nações herança. E como propriedade os confins da terra. As de governá-las com o cetro de ferro. E esmigalhá-las com o alvazo de argila. Foi. Portanto. Ouvido o rei estabelecido em Sião. E foi-lhe entregue o domínio até os confins da terra. Os reis devem temer a perda do reino. Que este lhes seja retirado. Como receou o infeliz Herodes. Que matou os inocentes em lugar do menino. Receoso de perder o reino. Não mereceu ver o rei. O salá ele tivesse. Com os magos. Adorado o rei. E não procurasse perversamente reinar. Nem matasse os inocentes. Praticando crimes se perdendo. Pois. Ele de seu lado matou os inocentes. Quanto a Cristo. Em. Ainda pequenino. Corou as crianças que morreram sua causa. Com o seguinte. Deviam os reis temer uma vez que foi dito. Eu. Em. Fui ele constituído rei. E ele que me constituiu rei. Dar-me-á a herança até os confins da terra. Mas. Que me invejais. Ó reis. Vede. Não invejeis. É um rei inteiramente diferente aquele que disse. Meu reino não é deste mundo. Não receis. Portanto. Vos seja tirado o reino deste mundo. Ao contrário. Ser-vos-á dado o reino. O reino dos céus. Onde ele reina. Como prossegue o salmo. Agora. Ó reis. Entendei. Estáveis dispostos à inveja. Entendei. Tratava-se de outro rei. Cujo reino não é deste mundo. Com razão. Portanto. Os reis se reuniram. Unânimes. Conturbaram-se. Tomou-os o terror. Este motivo. Igualmente se lhes diz. Agora. Ó reis. Entendei. Instruí-vos. Ó juízes da terra. Servia o Senhor com temor. E exultar diante dele com tremor. E o que fizeram eles? Acometeu os dores como as da parturiente. Quais são essas dores como as da parturiente? A não ser as dores de um penitente. Vê de qual é a concepção e o parto da dor. Temor de ti. Diz Isaías. Concebemos e tivemos as dores de parto. Demos à luz o espírito de salvação. Assim. Causa do temor de Cristo. Os reis conceberam. De sorte que deram à luz a salvação. Acreditando naquele que haviam temido. Dores como as da parturiente. Quem fala de parturiente. Fala de filho. Gerou o homem velho. Mas nasce o novo. Dores como as da parturiente. 6.8 O convento impetuoso despedaçarás as naus de Tarsis. Logo se entende. Derrubas a soberba das nações. Mas. Como desta história se depreende tratar-se da queda da soberba das nações. Causa da expressão. Naves de Tarsis. Os doutos pesquisaram acerca da cidade de Tarsis. Isto é. Qual a cidade significada a este nome? Alguns pareceu ser a Cilícia. Porque sua capital se chama Tarso. Desta cidade era originário o apóstolo Paulo. Nascido em Tarso. Na Cilícia. Outros opinaram que era Cartago. Pode ser que outrora fosse assim denominada. Ou designada de outra forma. Pois. No profeta Isaías. Assim se encontra. O ivai. Navios de Cartago. Em Ezequiel segundo vários intérpretes. É chamada Cartago uns. E Tarcis outros. E esta diversidade nos tradutores pode levar a se pensar que se chama aqui de Tarso que tem o nome de Cartago. É claro que nos primórdios do reino cartaginês existia nele abundância de navios. E a tal ponto que superava todos os povos no comércio e na navegação. Pois. Quando Dido. Fugindo do irmão. Chegou às terras da África. Onde fundou Cartago. Havia tomado para fuga navios preparados para o comércio. Em sua região. Os príncipes de lá consentiram nisso. E estes navios não desistiram do comércio. Depois de fundada Cartago. Daí se originou a grande soberba da cidade. De forma que suas naves podem representar o orgulho dos povos. A presumirem do futuro incerto. Como ventos que sopram. Deixemos de presumir da navegação. Da prosperidade neste mundo. Que é um oceano. Estejam nossos fundamentos em Sião. Ali nos firmemos. E não sejamos levados qualquer vento de doutrina. Todo aquele que se orgulhar nas incertezas desta vida. É derrubado. Submeta-se a Cristo a soberba dos povos. Ele com vento impetuoso despedaça as naves de Tarsis. Não as de qualquer cidade. Mas as de Tarsis. Que vento impetuoso é esse? Um fortíssimo temor. Foi assim que tremeu todo orgulho diante daquele que há de julgar. Os soberbos acreditaram nele quando humilde. Para não tanto tem de sentir pavor dele. Quando se apresentar como o Altíssimo. 7 e 9. Como ouvimos. Assim vimos. Ó igreja feliz. Ouviu em determinada ocasião. E em outra viu. Ouviu em promessa. Vê na realidade. Ouviu em profecia. Vê no Evangelho. Agora cumpre-se tudo o que foi profetizado. Ergue os olhos. Portanto, percorra o mundo com o olhar. Vê o povo herdeiro. Até nos confins da terra. Vê o cumprimento da palavra. Adorá-lo a todos os reis da terra. Todas as nações o servirão. Veja realizado o que foi dito. Eleva-te, ó Deus. Acima dos céus. E tua glória domine toda a terra. Vê aquele cujos pés e mãos foram traspassados pelos cravos. Cujos ossos, pendentes da cruz. Foram contados. Sobre cujas vestes foram lançadas sortes. Contempla como rei o que foi crucificado. Vê sentado no céu aquele que fora desprezado ao andar sobre a terra. Verifica como se realizou a palavra. Haverão de se lembrar e de se converter ao Senhor todos os confins da terra. E adorarão em sua presença a todas as famílias das nações. Ouvindo isto, exclama com alegria. Como ouvimos. Assim vimos. É justo que assim se chame a igreja proveniente das nações. Ouve, filha. Vê e esquece o teu povo e a casa de teu pai. Teu pai foi aquilão. Vem para o monte de Sião. Ouve e vê. Vê e ouve. O salmista diz. Ouve e vê. Antes ouve. Depois vê. Em primeiro lugar ouves o que não vês e em seguida verás o que ouviste. Encontra-se em outro salmo. Um povo que eu não conhecia pôs-se a meu serviço. Logo que ouviu, obedeceu-me. Se logo que ouviu, obedeceu. Então não viu. E o que quer dizer, verão coisas que não lhes haviam sido contadas e tomarão consciência de coisas que não tinham ouvido. Aqueles aos quais não tinham sido enviados os profetas foram os primeiros a ouvi-los e entendê-los. Os que primeiro não tinham ouvido, depois de ouvir ficaram admirados. Aqueles aos quais haviam sido enviados continuaram a guardar os códices, sem entender a verdade. Conservavam as tábuas do testamento, mas perderam a herança. Nós, em, como ouvimos, assim vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Aí ouvimos e vimos. Quem ficar de fora, não ouve, nem vê. Ao invés, quem nela se acha não é surdo, nem cego. Como ouvimos, assim vimos. E onde ouves, onde vês? Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Para sempre Deus a consolidou. Não nos insultem os herejas separados partes. Não se exaltem os que dizem, olha o Messias aqui. Ou, ali. Quem diz, está aqui. Ou, ali. Leva uma parte. Deus prometeu unidade. Os reis se uniram, unânimes. Não se dividiram em cismas. Mas talvez a cidade que o mundo prenda um dia seja arruinada. De forma nenhuma, Deus a consolidou para sempre. Se, pois, Deus a consolidou para sempre. Receias que caia o firmamento. 8.10. Recebemos a tua misericórdia. Ó Deus. No meio de teu povo. Quais os receptores? E onde? Não foi o teu próprio povo que recebeu a tua misericórdia? Se teu povo recebeu tua misericórdia. Como é que recebemos nós a tua misericórdia? E isto? No meio de teu povo. Parece que uns são os que receberam. E outros os que no meio deste povo receberam. Grande mistério. No entanto, bem conhecido. Quando daqui, isto é, destes versículos for extraído e retirado o que sabeis, não será mais duro. E sim mais suave. Agora, efetivamente, são contados no povo de Deus todos os que receberam seus sacramentos. Mas nem todos são alvo da misericórdia de Deus. Em verdade, todos os que recebem o sacramento do batismo são chamados cristãos. Mas, nem todos vivem de maneira digna do sacramento. Há alguns que são conforme ao que descreve o apóstolo. Guardarão as aparências da predade. Negando-lhe, entretanto, o poder. Todavia, causa desta aparência de predade. São enumerados entre o povo de Deus. Como na ele está. Enquanto se tritura, não somente o trigo. Mas ainda a palha. Acaso, ela irá também para o celeiro? No meio deste povo malvado. Hein? Acha-se o povo bom. Que recebeu a misericórdia de Deus. Vive de maneira digna desta misericórdia de Deus. Quem ouve, guarda e observa o que disse o apóstolo. Exortamo-vos ainda que não recebais a graça de Deus em vão. Quem não recebe em vão a graça de Deus. Recebe tanto o sacramento quanto a misericórdia de Deus. Em que fica prejudicado estar no meio de um povo desobediente. Até que a eira seja ventilada. Até que os bons sejam separados dos maus. Que prejuízo lhe há de venha habitar no meio deste povo. Seja daqueles que são denominados firmamentos. E que recebem a misericórdia de Deus. Seja um lírio no meio dos espinhos. Pois, queres ouvir como também os espinhos pertencem ao povo de Deus? É feita a seguinte comparação. Como lírio entre espinhos a minha amada entre as donzelas. Acaso disse, no meio de estranhas? Não. Mas disse, no meio das filhas. Existem, portanto, filhas más. E no meio delas encontra-se o lírio entre espinhos. Conseguinte, os que recebem os sacramentos. Mas não têm bons costumes. São de Deus e não são. São denominados também estranhos. São de Deus causa do sacramento. Alheios devido a seu próprio vício. Assim também há filhas estranhas. Filhas, causa da aparência de predade. Estranhas, terem perdido a sua virtude. Haja, portanto, ali, um lírio. Que receba a misericórdia de Deus. Tenha o bobo da flor. Não seja ingrato a sua ave chuva que cai do céu. Ingratos sejam os espinhos. Que cresçam causa das chuvas. Mas para serem lançados ao fogo e não guardados no celeiro. Recebemos, ó Deus, a tua misericórdia. No meio de teu povo. No meio de teu povo que rejeita a tua misericórdia. Nós a recebemos. Ele veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Aos que estão no meio dos que o receberam. Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Nove. Pode então ocorrer a alguém que o reflete. E então? Qual o número dos que no meio do povo de Deus recebem a sua misericórdia? Como são poucos. Mal se encontram um ou outro. Deus se contentará com eles. E deixará perder-se tamanha multidão. Falam assim os que prometem a si mesmos o que não ouviram Deus prometer. E, de fato, se vivemos mal, se gozamos dos deleites deste mundo, se servimos as nossas concupiscências, Deus haverá de nos perder? Quantos são os que parecem observar os mandamentos de Deus? Mal se encontram um ou dois. Ou mesmo pouquíssimos. Deus haverá de libertar a este somente e condenar os outros. Respondem. De modo algum. Quando ele vier e vir tão grande multidão à esquerda, se compadecerá e dará o perdão. Em verdade, isto também prometeu a serpente ao primeiro homem, pois Deus o ameaçara de morte, se provasse do freuto. Mas a serpente disse, não, não morrereis. Acreditaram na serpente, e descobriram que era verdade o que Deus ameaçara, e falso o que prometeu o diabo. Assim também agora, irmãos, ponde a igreja diante de vossos olhos, a semelhança de um paraíso. A serpente não cessa de sugerir o mesmo que então sugeriu. Mas a queda do primeiro homem deve valernos de exemplo para nos precavermos, e não para imitarmos o pecado. Conseguinte, ele caiu para que nós nos levantemos. Respondamos a tais sugestões o mesmo que Jó. Pois, também a ele o demônio tentou através da mulher, como outra Eva. E o homem venceu, estando no monturo, ele que fora vencido no paraíso. Em consequência disso, não ouçamos estas palavras, nem julguemos que são poucos os justos, são muitos, mas estão escondidos entre os demais. Não podemos, verdadeiramente, negar que os maus são em maior número e de tal modo que entre eles os bons quase não aparecem. Assim como os crãos não aparecem na ira. Pois, quem olha a ira, pode imaginar que ali só existe palha. Imagina um homem que não é perito no assunto. Ele pensa que é inútil empregar ali bois, e os homens suportarem o calor e suarem para esmagar a palha. Mas ali se encontra também a massa que deve ser separada pela ventilação. Então sairá o trigo que estava escondido sob aquela quantidade de palha. Então, queres encontrar os bons? Se um deles, e encontrarás. 10.11 Contra a tal falta de esperança a ver como continua o Salmo. Tendo dito, recebemos a tua misericórdia, ó Deus, no meio de teu povo, alude a um povo que não aceita a misericórdia de Deus, mas que tem em seu meio alguns que a acolhem. E no intuito de que não se pense serem estes tão poucos que cheguem a ser quase nada, como consola o salmista, na continuação do Salmo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor chega aos confins da terra. Qual é este louvor? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade de nosso Deus, em seu monte santo. Encontra-se seu louvor apenas em seus santos. Pois, os que vivem mal não o louvam, apesar de louvarem com a boca, blasfemam com a vida. Visto que seu louvor só existe entre seus santos, não digam os hereges a si mesmos. Seu louvor permanece entre nós, porque somos poucos. Separados da multidão, nós vivemos com justiça. Louvamos a Deus, não somente em palavras, mas realmente na vida. O Salmo lhes replica, como dizes que uma parte da terra louva. Se foi dito, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor chega aos confins da terra. Com isto quer dizer, como és conhecido todas as terras, assim também em todas elas és louvado. Não faltam os que te louvem toda a terra, mas louvam os que vivem honestamente. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor chega. Não é uma só parte, mas aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Quer dizer, são muitos igualmente os que estarão à direita. Não serão muitos apenas os da esquerda, mas também haverá a plenitude da massa. Colocada à direita. A tua destra está cheia de justiça. 11 e 12. Alegre-se o monte Sião e exultem as filhas de Judá. Causa de teus juízos. Ó Senhor! Ó monte de Sião! Ó filhas de Judá! Lutais agora no meio da cisânia, entre as palhas, entre os espinhos. Mas exultai causa dos juízos de Deus. Deus não erra ao julgar. Viveis separadamente. Embora nascestes no meio deles. Não é ociosa a palavra de vossa boca, de vosso coração. Não arruines com os ímpios a minha alma. Nem a minha vida com os homens sanguinários. O grande artífice ventilará, trará na mão a pá. De sorte que nenhum grão de trigo cairá no acervo de palha para ser queimado. E nenhum argueiro de palha restará na massa ser recolhida no celeiro. Exultem as filhas de Judá porque os juízos de Deus não erram. Então, agora não julgueis temerariamente. Cabe-vos recolher. A ele compete separar. Alegre-se o monte de Sião e exultem as filhas de Judá a causa de teus juízos. Ó Senhor! Não penseis que filhas de Judá sejam os judeus. Judá significa confissão. Todos os filhos que confessam são filhos de Judá. Porque a expressão, a salvação vem dos judeus. Não tem outro sentido senão Cristo provém dos judeus. O apóstolo tem idêntica afirmação. Pois o verdadeiro judeu não é aquele que como tal aparece externamente. Nem a verdadeira circuncisão a que é visível na carne. Mas é judeu aquele que o é no interior e a verdadeira circuncisão é a do coração. Segundo o Espírito e não segundo a letra. Aí está quem recebe louvor. Não dos homens. Mas de Deus. Seja judeu desta forma. Glória te dá a circuncisão do coração. Embora não tenhas a da carne. Exultem as filhas de Judá a causa de teus juízos. Ó Senhor. 12 e 13. Andai em redor de Sião. Percorreia. Seja de nós que vivem mal e que têm em seu meio aquele povo que recebeu a misericórdia de Deus. No meio de vós acha-se um povo que vive retamente. Andai em redor de Sião. Mas como? Percorreia. Não vos acerqueis dos escândalos. Mas andai ao redor com caridade. De sorte a imitardes os que vivem segundo o bem entre vós. E esta imitação sejais incorporados a Cristo. De quem eles são membros. Andai em redor de Sião. Percorreia. Narrai. De suas torres. Das alturas de suas fortalezas. Apregoais seus louvores. 13 e 14. Considerai em vosso coração os seus baluartes. Não procureis aparência de predade. Renunciando a sua virtude. Mas considerai em vossos corações a sua virtude. Quem quiser entender qual a força desta cidade. Pense na força de sua caridade. Esta é a força invencível. Nem os vagalhões do século. Nem os rios das tentações podem extinguir tal fogo. Daí a palavra. O amor é forte como a morte. É impossível resistir a morte. Mais recursos e medicamentos que se empregue. Quem nasceu mortal não pode evitar a violência da morte. Assim contra a violência da caridade o mundo nada pode. A semelhança com a morte é oposição. Como a morte é violentíssima para tirar. Assim é violentíssima a caridade para salvar. Pela caridade. De fato. Muitos morreram para o mundo. Afim de viverem para Deus. Esta caridade inflamou os mártires. Genuínos. Sem vanglória. E que não eram do número daqueles dos quais disse o apóstolo. Ainda que entregasse meu corpo às chamas. Se não tivesse a caridade. Isso nada me adiantaria. E sim dos que. Efetivamente. O amor de Cristo e da verdade levou a paixão. Que mal lhe fizeram as perseguições dos inimigos encarniçados. Os olhos lacrimejantes dos seus atacavam-nos com maior violência do que as perseguições dos adversários. Quantos não eram agarrados pelos filhos. Pedindo que não se submetessem aos tormentos. Quantas esposas não caíam aos pés de muitos. Não querendo ficar viúvas. Quantos filhos não queriam que os pais morressem. Como sabemos e lemos nas atas do martírio de Santa Perpétua. Tudo isso aconteceu. Mas as lágrimas mais que fossem. Mais que jorrassem petuosas. Quando extinguiram o ardor da caridade. Esta é a força de Sião. A qual se diz em outra passagem. Haja paz em tua fortaleza. E abundância em tuas torres. Considerar em vosso coração os seus baluartes e distribuir as suas casas. 14. Como entender a expressão. Considerar em vosso coração os seus baluartes e distribuir as suas casas. Quer dizer. Distinguir casa de casa. Não sejam confundidas. Uma casa tem aparência de predade e não a possui. Outra tem aparência e também a possui. Distribuir. Não confundais. Distribuís sem confusão quando considerais em vossos corações seus baluartes. Isto é. Ao vos tornar desespirituais meio da caridade. Então não julgareis temerariamente. Então vereis que os maus em nada prejudicam os bons. Enquanto estamos nesta ira. Distribuir as suas casas. É possível ainda outra interpretação. Foi dito aos apóstolos que distribuíssem aquelas duas casas. Uma da circuncisão e outra dos gentios. Quando foi chamado Saulo. Que se tornou o apóstolo Paulo. Ele aderiu à unidade dos co-apóstolos. Combinaram entre si que eles se encarregariam dos circuncisos e Paulo dos pagãos. Com tal distribuição de seu apóstolado dividiram entre si as casas da cidade do grande rei. Reunindo-se no ângulo das paredes. Dividiram o ministério do evangelho. Mas unidos na caridade. Isto deve ser explicado melhor. Pois. O salmo continua. E mostra que foi dito aos pregadores. E distribuí as suas casas. Para narrar desageração vindoura. Isto é. Para chegar até nós a dispensação do evangelho. A nós que viríamos depois deles. Não trabalharam apenas para os seus coetâneos. Nem mesmo o Senhor operou somente em favor dos apóstolos. Aos quais se dignou a parecer ressuscitado. Mas também nós. Pois. Dirigia-se a eles. Mas eles nos representavam. Quando o Senhor lhes dizia. Eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Mas. Eles haveriam de permanecer na terra até a consumação dos séculos. E ainda diz. Não rogo somente eles. Mas pelos que. Meio de sua palavra. Crerão em mim. Conseguinte. Leva-nos em consideração. Porque sofreu nós. É com razão. Pois. Que diz o salmo. Para narrar desageração vindoura. 1515. Qual o conteúdo da narração? Que este é o nosso Deus. Via-se a terra. Mas não se viu o Criador da terra. Assumiram carne. Mas não era reconhecido o Deus encarnado. Paravam no conhecimento da carne. Aqueles dentre os quais fora assumir da própria carne. Pois a Virgem Maria era da descendência de Abraão. Pararam na carne e não entenderam a divindade. Ó apóstolos. Ó grande cidade. Pregue em tuas torres. E dize. Este é o nosso Deus. Assim da maneira. Como foi desprezado. Como a pedra ficou diante dos pés que tropeçaram. Afim de humilhar os corações dos que confessavam. Assim este é o nosso Deus. Certamente foi visto. Conforme está escrito. Depois disso ele apareceu sobre a terra e no meio dos homens conviveu. Este é o nosso Deus. É também homem. E quem é que o conhecerá? Este é o nosso Deus. Mas. Será talvez só algum tempo como os falsos deuses. Os deuses de nome. Que não podem ser deuses. Algum tempo ao menos são chamados de deuses. O que lhes diz o profeta. Ou como exorta lhes dizer. Assim lhes falareis. Como. Os deuses que não criaram o céu e a terra desapareçam da terra e de debaixo dos céus. Nosso Deus não é desses tais. Porque ele é acima de todos os deuses. Quais são todos esses deuses? Porque os deuses das nações são demônios. Mas o Senhor fez os céus. Ele mesmo é nosso Deus. Este é o nosso Deus. Até quando? Eternamente pelos séculos dos séculos. Ele há de ser o nosso guia. Se é nosso Deus. Também é nosso rei. Protege-nos. Porque é Deus. A fim de não morrermos. Guia-nos para não cairmos. Porque é nosso rei. Ao reinar sobre nós. Não nos quebra. Ao invés. Ele esmaga aqueles sobre os quais não reina. Há de governá-los com cetro de ferro. E esmigalhá-los com ao vaso de argila. São aqueles que não estão sob seu governo. Não os poupa. Mas os migalha-os com ao vaso de argila. Optemos. Portanto. Serem-lhe guiados e libertados. Porque este é o nosso Deus eternamente pelos séculos dos séculos. Ele há de ser o nosso guia pelos séculos. Salmo 48. O sermão 1. Todas as palavras divinas são salutares para os que as entendem corretamente. Mas perigosas para os que tentam torcê-las segundo a perversidade de seu coração. Ao invés de corrigir o próprio coração de acordo com a retidão dessas palavras. Tal perversidade é grande e muito comum entre os homens. Deviam a eles viver segundo a vontade de Deus. Mas ao contrário querem que Deus viva segundo sua vontade. E como não querem se corrigir. Pensam que podem depravá-lo. Julgando que não é reto o que ele quer. E sim o que eles desejam. Costumamos ouvir os homens a murmurar contra Deus. Porque os maus estão bem nesta vida e os bons vivem a pelejar. Parece-lhes que Deus não está certo e não sabe o que faz. Ou então absolutamente desvia os olhos das coisas humanas. Ou então não quer perturbar sua tranquilidade. De forma que Deus não dá atenção a estas coisas. Para não ter o trabalho de vê-las e corrigi-las. Murmuram. Portanto, os homens não querem adorar a Deus para que tudo lhes corra bem. Porque verificam que aqueles que não cultuam a Deus vão para a frente e gozam de felicidade terrena. Enquanto eles, que adoram a Deus passam angústias, necessidades, tribulações e outras dificuldades inerentes à mortalidade humana. Contra estas palavras e estas blasfêmias dos que murmuram. A palavra de Deus sempre age como encantador que cura da mordida da serpente. Este ferimento provém de um coração envenenado. De onde sai contra Deus o pus da blasfêmia. E o que é pior, o ferido repelha a mão do médico. Mas não se protege da mordida da serpente. Quero dizer, repele do coração a austeridade da palavra divina e admite os atrativos da serpente a sugerir o mal. Contra estes canta a palavra de Deus. E até se dirige a nós neste salmo. Desejaria tornar atenta a cinco. Santidade a este salmo. Se ele mesmo não nos tornasse a todos bem atentos. Mas não só a nós. E sim a toda a terra. Ouvi, portanto, como começa. Dois dois escutai isto. Povos todos. Conseguinte. Não apenas vós que estáis presentes. Pois. Que força é esta que teria nossa voz para clamarmos de sorte que ouçam todos os povos. Nosso Senhor Jesus Cristo clamou através dos apóstolos. E isto em tantas línguas quantas foram as dos enviados. E vejamos relativamente a este salmo. Que anteriormente era recitado só um povo. Na sinagoga dos judeus. E agora é recitado em todo o orbe. Em todas as igrejas. Como se cumpre o que diz este versículo. Escutai isto. Povos todos. Apenas para este ponto chama a vossa atenção. A fim de que não a desvieis medo do cansaço e assustados com o tamanho do salmo. Se for possível. Terminaremos hoje. Se não. Fica o restante para amanhã. No entanto. Prestai sempre atenção. Ouvireis. Se Deus quiser. Numa medida que não vos pese. Ao invés. Vos alivie. Escutai isto. Povos todos. Sois um deles. Prestai ouvidos. Habitantes todos do orbe. Parece que quis repetir. Como se fosse pouco dizer. Ouvi. Insiste o salmista. Ouvi. Prestai ouvidos. A saber. Não deveis escutar só de passagem o que estou dizendo. Qual o sentido de. Prestai ouvidos. É o mesmo das palavras do Senhor. Quem tem ouvidos. Ouça. Visto que todos os seus ouvintes tinham ouvidos. Quais os ouvidos que procurava senão os do coração. Ao declarar. Quem tem ouvidos. Ouça. São estes os ouvidos que o salmo atinge. Prestai ouvidos. Habitantes todos do orbe. Talvez haja que alguma distinção a fazer. Nós. Contudo. Não devemos insistir demais. Mas não há mal em explicar também esta opinião. É possível que haja alguma diferença entre. Todos os povos e habitantes todos do orbe. Talvez tenha mais sentido a expressão. Habitantes. Entenderíamos. Então. Povos. Todos os iníquos. Enquanto habitantes representariam todos os justos. É habitante aquele que não está preso. Pois quem está preso e habitado. Não habita. De igual modo. Possui quem tem alguma coisa. Quem é senhor de seus bens. É senhor porque não está enredado na cupidez. Mas. Quem está cativo da cupidez. Torna-se posse dela. Não possui dor. Temos na escritura divina uma palavra referente à habitação. Prefiro estar no limiar da casa do Senhor. Habitar nas tendas dos pecadores. Mas. Se ficas no limiar da casa do Senhor. Não habitas nela. O salmista atribui a habitação apenas aos que a dirigem. Retém. Dominam. Governam. Os que nela são menosprezados. De certa maneira não habitam. Mas são sujeitos. Isso disse. Quero ser súdito na casa de Deus. Prefiro a reinar nas tendas dos pecados. Conseguinte. Se existe distinção entre povos todos e habitantes todos do orbe. Do mesmo modo como há entre escutar e prestar ouvidos. Parece. No entanto. Repetição. Todavia o salmista quis tratar de coisa diferente. Porque estas palavras seriam ouvidas não só pecadores e ímpios. Mas também justos. Agora ouvem todos sem distinção. Mas ao chegar a prestação de contas. Serão separados os que ouviram sem resultado dos que ouviram atentamente. Ouçam. Portanto. Igualmente os pecadores. Escutai isto. Povos todos. E escutem os justos. Que ouvem com atenção. E governam a terra mais do que são dominados ela. Prestai ouvidos. Habitantes todos do orbe. 3.3 prossegue. Filhos do povo e filhos dos homens. Filhos do povo. Os pecadores. Filhos dos homens. Os fiéis e justos. Cuidai. Pois. De guardar esta distinção. Quem são os filhos do povo? Os filhos da terra. Quais os filhos da terra? Os que procuram obter heranças terrenas. Quais os filhos dos homens? Os pertencentes ao filho do homem. De outra vez. Já fizemos esta distinção diante de vós um. E vimos que Adão era homem. Mas não filho do homem. Cristo. Em. Era filho do homem. E era Deus. Os que pertencem a Adão. São filhos da terra. Os que pertencem a Cristo. Filhos do homem. Entretanto. Ouçam todos. Minha palavra não se furta a nenhum deles. Se é filho da terra. Ouça é causa do juízo. Se é filho do homem. Ouça é causa do reino. Todos igualmente ricos e pobres. Novas repetições. Ricos. Referem-se a filhos do povo. Pobres. A filhos dos homens. Entende ricos os soberbos e pobres os humildes. Tem alguém muitas riquezas em dinheiro. Se não se orgulha a causa disso é pobre. Não tenha outra coisa alguma. Mas ambiciona e se orgulha. Deus o coloca entre os ricos e os réprobos. Deus interroga o coração de ricos e dos pobres. E não seu tesouro e sua casa. Não seriam pobres os que aceitam bem o preceito do apóstolo Atimóteo. Aos ricos deste mundo. Exortos a que não sejam orgulhosos. Como transformou em pobres os que eram ricos. Tirou-lhes o motivo que as riquezas são ambicionadas. Ninguém procura ser rico. A não ser que se orgulhe no meio em que vive. E queira parecer superior aos outros. Ao dizer o apóstolo. Não sejam orgulhosos. Igual os aos que não possuem bens. Pode acontecer que um mendigo. Com algumas moedinhas. Mais se exalte do que o rico que atende ao preceito do apóstolo. Aos ricos deste mundo. Exortos a que não sejam orgulhosos. Como não serão orgulhosos. Se fizerem como se segue. Nem ponha sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em Deus vivo. Que nos provei de tudo com abundância. Para que nos alegremos. Não disse. Os prove. Mas. Nos provei. Então. O próprio Paulo não tinha riquezas. Sim. Tinha. Quais. As mencionadas pela escritura em outro lugar. Ao fiel. Um mundo todo de riquezas. Houve também sua declaração. Como nada tendo. Embora tudo possuamos. Quem quiser. Portanto ser rico. Não adirá uma parte. E possuirá tudo. Una-se aquele que tudo criou. Todos igualmente. Ricos. E pobres. Afirma outro salmo. Os pobres hão de comer e saciar-se. Como recomendou os pobres. Os pobres hão de comer e saciar-se. O que hão de comer. Aquilo que os fiéis conhecem. Como serão saciados. Imitando a paixão de seu Senhor. E não recebendo em vão o preço pago eles. Os pobres hão de comer e saciar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. E os ricos. Também eles comem. Mas como. Comeram e adoraram todos os poderosos da terra. O salmista não disse. Comeram e ficaram saciados. Mas. Comeram e adoraram. Efetivamente. Adoram a Deus. Mas não querem mostrar-se freio eternos. Comem. Adoram eles. Os outros comem. E se saciam. Todos comem. Exige-se daquele que come aquilo que ele come. Não se proíbe que come o dispensador. Mas se exorta aquele termo cobrador. Ouçam. Portanto. Os pecadores e os justos. Os povos e os habitantes da terra. Filhos do povo e filhos dos homens. Todos igualmente. Ricos e pobres. Não. Em. Divididos. Não separados. Assim sucederá no tempo da messe. A mão do que ventila pode fazê-lo. Agora todos igualmente ouçam. Ricos e pobres. Simultaneamente se apacentem budes e carneiros. Até que venha o Senhor e separe. Uns à direita e outros à esquerda. Juntamente ouçam o Mestre. Para não ouvirem separados uns dos outros o Juiz. 4. 4. O que hão de ouvir agora? Meus lábios hão de proferei palavras de sabedoria. E as cogitações de meu coração ditam-me a prudência. Parece que os hão de repetição a fim de que tendo dito meus lábios. Compreendesses que te fala quem não tem só nos lábios a sabedoria. Muitos a possuem nos lábios e não a têm no coração. Deles a severa a escritura. Este povo me glorifica com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. O que quer aquele que te fala? Tendo declarado. Meus lábios hão de proferei palavras de sabedoria. Afim de saberes que emana do fundo do coração o que a boca profere. Acrescenta. E as cogitações de meu coração ditam-me a prudência. 5. 5. Inclinarei meus ouvidos a uma parábola. E explicarei, ao som do saltério, a minha proposição. Quem este cujas cogitações do coração lhe ditam prudência. De sorte que a possua o íntimo do homem e não esteja somente na superfície dos lábios. Pois, muitos não falam o que não ouvem. Quais são os que falam o que não ouvem? Os que não fazem o que dizem. Como os fariseus que o Senhor declara sentarem-se na cátedra de Moisés. O Senhor deixa que te falem da cátedra de Moisés. Os que dizem e não fazem. Mas deu-te uma garantia. Não temais. Disse ele. Fazei tudo quanto vos disserem. Mas não imiteis as suas ações. Pois dizem mas não fazem. Não ouvem o que eles mesmos dizem. Aqueles que praticam o que dizem. Ouvem o que dizem. E portanto dizem de maneira útil. Porque ouvem. Quem só fala e não ouve. É útil aos outros. Não a si. O salmista. Conseguinte. Que queria ser ouvinte e locutor. Ao se dirigir a ti. Antes de dizer. Explicarei. Ao som do saltério. A minha proposição. Isto é. Falar meio do corpo. Disse. Inclinarei meus ouvidos a uma parábola. Antes de te falar. Meio do corpo. Antes que soe o saltério. Inclinarei meus ouvidos a uma parábola. Isto é. Ouvirei o que vou te dizer. Mas que razão. Uma parábola. Por que? Segundo explica o apóstolo. Agora vemos em espelho de maneira confusa. Enquanto estamos nesse corpo. Estamos longe do Senhor. Ainda não temos a visão face a face. Então não haverá mais parábolas. Nem enigmas e comparações. Agora só entendemos de modo obscuro. Enigma é uma parábola obscura. De difícil interpretação. Mas que o homem cultive sua mente. Entre no seu íntimo para entender. Enquanto tiver a carne corruptível. Verá parcialmente. Quando vier em. A incorrupção. Ocasião da ressurreição dos mortos. E o filho do homem aparecer a julgar os vivos e os mortos. Então se verá o filho do homem. Que anteriormente foi julgado. A julgar. A separar os maus dos bons. Pondo os maus à esquerda e os bons à direita. Vê-lo a os bons e os maus. Mas aos maus ele dirá. Ide para o fogo eterno. E aos bons. Vinde. Benditos de meu pai. Recebei o reino. Irão os maus para o fogo eterno. Enquanto os justos irão para a vida eterna. Estes terão a visão face a face. Da qual os maus não são dignos. Atenção ao que vou falar. Os maus e os bons viram o filho do homem. Quando estava na terra para ser julgado. Pois. Viram-nos apóstolos que o seguiram. E viram-nos judeus que o crucificaram. Assim também. Quando vier para julgar. Vê-lo a um bons e maus. Os bons para receberem a recompensa de o haverem seguido. E os maus para serem punidos de o terem crucificado. Mas. Somente serão condenados os que o crucificaram. Ouso dizer que é somente eles. Então nós. Replicam os pecadores de hoje. Estamos garantidos. Se Deus não examina a alma. Estais seguros. O que quero dizer com isto? Entenda bem. 5. Caridade. Para não dizer no juízo de Deus que não entendeu. Os judeus viram a Cristo e o crucificaram. Tu não o vês. E resistes a sua palavra. Se resistes a sua palavra. Não crucificarias o corpo que visses. O judeu desprezou o suspenso na cruz. E tu desprezas sentado no céu. Ambos, portanto, o viam aqui na terra. Ambos o verão ao voltar. Pois, o Filho do Homem virá para julgar. Assim como veio para ser julgado. O Pai não se encarnou. Nem padeceu. Isso julga a meio do Filho do Homem. Conforme ele próprio disse no Evangelho. O Pai a ninguém julga. Mas confiou ao Filho todo julgamento. E prossegue pouco adiante. E lhe deu o poder de julgar. Porque é o Filho do Homem. Enquanto o Filho de Deus o Verbo está sempre junto do Pai. E como está sempre com o Pai. Sempre julga com ele. Como o Filho do Homem. Foi julgado e é de julgar. Como foi visto pelos que acreditaram e aqueles que o crucificaram. Ao ser julgado. Assim é de ser visto. Ao começar a função de juiz. Aqueles que haverá de condenar o cruar. Mas, os ímpios não terão aquela visão da divindade prometida aos que o amam. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado meu Pai. Eu amarei a ele e me manifestarei. Reserva para os seus essa aparição um tanto familiar. Ao invés. Não se mostra aos ímpios. Que visão é esta? Que Cristo. Igual ao Pai. Como é Cristo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Esta visão agora suspiramos. E jamemos enquanto somos peregrinos. Nós a receberemos no fim. Hoje a temos de modo obscuro. Se vemos como enigma. Se inclinamos os ouvidos a uma parábola. Se explicamos. Ao som do saltério. A nossa proposição. Ouçamos aquilo que proferimos e façamos o que ordenamos. 6.6. E o que diz o salmista? Que hei de temer no infortúnio. A iniquidade de meu calcanhar me rodeará. Começa um trecho obscuro. Que hei de temer no infortúnio. A iniquidade de meu calcanhar me rodeará. O temor deve ser maior se a iniquidade de seu calcanhar o cercar. Não receie o homem aquilo que é impossível evitar. Exemplo. Quem tem medo da morte. O que pode fazer para evitá-la? Responda-me de que modo escapará o que deve Adão quem dele nasceu. Mas pondere o seguinte. Nasceu de Adão e seguiu a Cristo. Terá de pagar o que deve Adão e obter o que Cristo prometeu. Quem, portanto, teme a morte. Não tem como dele escapar. Mas, ao contrário, quem tem medo da condenação que atingirá os ímpios, e de para o fogo eterno, encontrará como dela fugir. Então, não precisa ter medo. De que deve ter receio. A iniquidade de seu calcanhar o rodeará. Porquanto, se evitar a iniquidade de seu calcanhar, se seguir os caminhos de Deus, não chegará a dias de infortúnio. Dias maus, que serão os derradeios. Para ele não serão de infortúnio. De fato, o último dia será mau para alguns e bom para outros. Poderá ser mau para aqueles aos quais se dirá. Vinde, benditos de meu Pai. Mas será mau para os que ouvirem a sentença. Ide para o fogo eterno. Se a iniquidade de seu calcanhar o cercar, deve temer um dia de infortúnio. Todos os que ainda vivem aqui tenham precaução. Tirem a iniquidade de seu calcanhar. Andem no bom caminho. Naquele a que se referiu o Senhor. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. E não temam no infortúnio. Porquanto lhes dá segurança aquele que se tornou o caminho. Que é de temer no infortúnio. A iniquidade de meu calcanhar me rodeará. Evitem, conseguinte, a iniquidade de seu calcanhar. Pelo calcanhar pode se escorregar. Atenção. Como falou Deus a serpente. Ela espiará a tua cabeça e tu lhe espiarás o calcanhar. O diabo espia teu calcanhar. E se resvalas, para te derrubar. Ele espia teu calcanhar. E tu, observa-lhe a cabeça. Qual é a sua cabeça? O início da má sugestão. Repelhe o começo da má sugestão. Antes que surja o deleite e siga-se o consentimento. Assim, evitarás a sua cabeça. E ele não morderá o teu calcanhar. Que disse Deus isso a Eva? Porque o homem cai meio da carne. Eva, em nosso interior, é nossa carne. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Diz o apóstolo. Que, a si mesmo. Ele continua. Pois ninguém jamais quis mal a sua própria carne. Como o diabo suplantou aquele homem. Adão. Meio de Eva. Assim quer nos suplantar meio da carne. Foi ordenado a Eva que observe a cabeça do diabo. Porque o diabo espia-lhe o calcanhar. Se, pois, a iniquidade de nosso calcanhar nos rodear. Que haveremos de temer no infortúnio. Uma vez que voltados para Cristo temos o poder de evitar o mal. E não haverá o que nos cerque. Alegrar-nos-emos no último dia. Não choraremos. Um CF comentário ao SL 8. N. 10. 7. 7. Quais são aqueles cujo calcanhar os cerca? Aqueles que confiam em sua força e se gloriam da abundância de suas riquezas. Uma vez que evito isto, a iniquidade de meu calcanhar não me rodeará. Como posso evitá-lo? Não confiemos em nossa força. Não nos gloriemos da abundância de nossas riquezas. Mas gloriemos-nos naquele que nos prometeu elevação que cabe aos humildes e ameaçou os orgulhosos de condenação. Desta forma, a iniquidade de nosso calcanhar não nos cercará. Aqueles que confiam em sua força e se gloriam da abundância de suas riquezas. 8. 8. Existem alguns que presumem de seus amigos. Outros de seu poder. E outros ainda das riquezas. Tal é a presunção do gênero humano. Que não põe sua confiança em Deus. Falava-se de poder, riquezas, amigos. O irmão não resgata. Quem resgatará? Esperas que alguém te livre de ir aqui e há de vir? Se o irmão não te resgata, quem resgatará? Quem este irmão que, se não resgatar, ninguém resgatará? Aquele que disse, depois da ressurreição, e de anunciar a meus irmãos. Ele quis ser nosso irmão. E quando rezamos, Pai Nosso, isso se manifesta. Quem diz a Deus, Pai Nosso, denomina o Cristo irmão. Com o seguinte, quem possui a Deus Pai e a Cristo irmão, não deve recear no infortúnio. Não o cercará a iniquidade de seu calcanhar, visto que não presume de sua força. Nem se gloria da abundância de suas riquezas. Nem se gaba de seus poderosos amigos. Deposite confiança naquele que morreu causa dele, a fim de que não morresse eternamente. Ele humilhou-se, para exaltá-lo. Procurou o ímpio, a fim de que, depois de se tornar fiel, o procurasse. Se ele, portanto, não resgata, quem resgatará? Alguém pode resgatar, se o Filho do Homem não resgata. Se Cristo não redime, Adão há de redimir. O irmão não resgata, quem resgatará? 9.9. Não dará a Deus expiação, nem o valor de seu resgate. Confiou em sua força, e na abundância de suas riquezas. Se gloria quem não dá a Deus expiação. A saber, não o aplaca a causa de seus pecados. Nem paga o valor de seu resgate. Pois presume de sua força, de seus amigos, de suas riquezas. Quais são os que dão o valor de seu resgate? Aqueles aos quais o Senhor disse. Fazei amigos com o dinheiro da iniquidade. A fim de que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Pagam o preço de seu resgate os que não cessam de dar as molas. Principalmente aqueles que foram admoestados pelo apóstolo, através de Timóteo, a que não fossem soberbos, nem confiassem na abundância de suas riquezas. Enfim, o apóstolo não quis que estas se estragassem no poder deles, mas que eles as empregassem em algo que lhes servisse de valor de resgate suas almas. Assim se exprime, aos ricos deste mundo, exortos a que não sejam orgulhosos, nem deponham sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em Deus vivo que nos provei de tudo com abundância, para que nos alegremos. Supõe-se a pergunta, que faremos, então, de nossas riquezas? E o apóstolo responde, enriqueçam-se com boas obras. Sejam pródigos, capazes de partilhar, e não perderão os seus bens. Como podemos sabê-lo? Ouve a continuação. Estarão assim acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdeira vida. É desta maneira que pagarão o resgate de sua alma. E nosso Senhor assim admoesta, fazer bolsas que não fiquem velhas. Um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem atrás se errói. Deus não quer que percas tuas riquezas, mas deu-te o conselho de as guardares em outro lugar. Compreendei bem, se neste momento um amigo entrasse em tua casa, e te encontrasse colocando o trigo num lugar úmido, dar-te o seguinte conselho. Irmão, estragas o que colheste com tanto trabalho, tu depositaste num lugar úmido e em poucos dias apodrecerá. Então, o que devo fazer, irmão? Coloca-o num lugar mais alto. Ouvirias a sugestão do amigo de carregares o trigo de baixo para cima, e não ouves a admoestação de Cristo de que carregues teu tesouro da terra ao céu. Onde não te será devolvido o mesmo que guardas, mas pões em reserva a terra e receberás o céu. Guardas bens perecíveis e receberás eternos. Empresta a Cristo. Ele aceita pouco na terra para te devolver muito no céu. Na verdade, em, aqueles que estão cercados de iniquidade de seu calcanhar, como confiam em suas forças e gloriam-se da abundância de suas riquezas, presumindo também de amigos entre os homens, que nada podem prestar. Não darão a Deus expiação, nem o valor de seu resgate. 10.9.10 E o que diz o salmista de tal homem, labutará eternamente e viverá até o fim. Sua labuta será sem fim, mas a vida terminará. Que diz Salmo, viverá até o fim. A vida para eles está nos deleites cotidianos. Até mesmo nossos pobres e indigentes, pouco firmes, sem olhar para as promessas de Deus relativas a nossos trabalhos, se virem os ricos em seus banquetes diários, cercados do brilho do ouro e da prata, como se exprimem. Somente eles é que vivem. De fato, diz-se assim, mas que não se diga mais, conforme exortamos. E se houver de se dizer, sejam bem menos os que o dizem do que se nós não falássemos. Pois, de fato, não presumimos que se deixará de falar assim, devido a nosso aviso, mas ao menos que diminua o número deles, porque efetivamente assim se falará até o fim dos séculos. Ainda é pouco quando se diz que só esses ricos vivem. Acrescenta-se, ele grita, julga-as que só ele vive, que viva, sua vida terminará. Uma vez que não paga o valor de seu resgate, a vida acabará, mas a não, labutará eternamente e viverá até o fim. De que modo viverá até o fim? Como vivia aquele rico que se vestia de linho fino e púrpura, e se banqueteava diariamente com o requinte, e desprezava, soberbo, orgulhoso, o pobre que jazia a sua porta, coberto de úlceras. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas, que adiantaram as riquezas ao rico. Mudou-se a sorte de ambos. O pobre, da porta do rico, foi levado ao seio de Abraão. O rico, dos banquetes esplêndidos, foi lançado ao fogo. O primeiro descansava, e o segundo ardia nas chamas. Aquele era saciado, e este estava sedento. O pobre sofrerá até o fim e vivia eternamente. O rico viverá até o fim e era eternamente castigado. Que serviu ao rico, no inferno, em meio aos tormentos. Pedir que Lázaro molhasse a ponta do dedo para refrescar-lhe a língua. Dizendo, pois estou torturado nesta chama, e não obteve. Ele o desejou uma gota d'água na ponta do dedo, como o pobre desejava as migalhas da mesa do rico. Mas o sofreimento do pobre terminou, como terminou a vida do rico. O sofreimento deste é eterno como é eterna a vida do pobre. Nós que talvez padecemos na terra, não temos aqui a nossa vida. E não estaremos assim depois. Nossa vida será Cristo, eternamente. Os outros, em, que optam ter aqui a sua vida, sofrerão eternamente e viverão até o fim. 11 e 11 não verá a morte, embora veja morrerem os próprios sábios. Aquele que sofrerá eternamente e viverá sem fim, não verá a morte, embora veja morrerem os próprios sábios. O que significa isto? Não entenderá o que é a morte, embora veja morrerem os próprios sábios. Diz a si mesmo, aquele homem que era sábio, versado na sabedoria, pedoso no culto a Deus, não morreu? Procurarei, portanto, o bem-estar, enquanto vivo. Pois se adiantasse pensar de outro modo eles não morreriam. Constata a morte deles, mas não sabe qual é. Não verá a morte, embora veja morrerem os próprios sábios. Igualmente os judeus viram o Cristo crucificado, e desprezaram-no, dizendo, se ele fosse filho de Deus, descesse da cruz, não sabendo o que é a morte. Se soubessem o que é a morte, se soubessem, Cristo morria no tempo, para reviver eternamente, enquanto eles viviam algum tempo, para morrerem eternamente. Mas como viam-no morrer, não viam a morte, isto é, não entendiam qual a verdadeira morte. O que dizem os insensatos como consta no livro da sabedoria? Condenem-lo a uma morte vergonhosa, pois diz que há quem atenda as suas palavras. Se é verdadeiramente filho de Deus, ele o libertará das mãos de seus adversários. Se é, de fato, seu filho, não permitirá que morra. Mas, ao vê-lo na cruz, e que, apesar de insultarem-no, ele não desceu dela, disseram, em verdade, era um homem. Assim foi dito. De fato, ele podia descer da cruz, uma vez que pôde ressuscitar do sepulcro, mas ensinou-nos a suportar os que nos injuriam, ter paciência diante das más línguas dos homens, beber agora o cálice da amargura, e depois receber a salvação eterna. Bebe, ó doente, o cálice amargo, para te curares, pois tuas vísceras não estão sadias. Não hesites, porque o médico bebeu primeiro a fim de não duvidares, isto é, o Senhor tomou primeiro a amargura da paixão. Bebeu aquele que não tinha pecado, que não precisava de tratamento. Bebe até que passe a amargura deste século, e venha o século futuro onde não haverá escândalo, ira, moléstia, amargura, febre, dolo, inimizade, velhice, morte, dissensão, trabalha aqui na terra, e chegarás ao termo, trabalha, a fim de não acontecer que não querendo aquilo abutar, chegues ao fim da vida e jamais alcances o fim dos trabalhos. Não verá a morte, embora veja morrerem os próprios sábios. Doze imprudente e o inésio simultaneamente perecerão. Quem é imprudente? Quem não prevê o futuro? Quem é inésio? Quem não entende os males de que sofre? Tu, hein, reconhece os males entre os quais vives agora e prevê os bens futuros. Compreendendo os males presentes, não serás nascido e prevendo o futuro não serás imprudente. Quem foi previdente para seu próprio bem? Aquele servo, ao qual seu senhor confiará a administração de seus bens, e depois lhe disse, presta contas de tua administração, pois já não podes ser administrador. E ele refletiu, que farei cavar? Não posso mendigar? Tenho vergonha. Então, com os bens de seu senhor adquiriu amigos, que o recebesse quando ele fosse, de fato, afastado. Dê freialdo o seu senhor, para adquirir amigos que o recebessem. Tu, hein, não tenhas medo de agir freialdo lentamente. O próprio senhor te exorta a agir, quando diz, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade. Talvez o que adquiriste, tu obtiveste meio da iniquidade. Pode ser também que a iniquidade consista em que possuas e outro não, tenhas em abundância, enquanto o outro passa necessidade. Deste dinheiro da iniquidade, destas riquezas, que são as únicas que os iníquos assim denominam, faze amigos e serás prudente. Tu os adquires, sem sofreres alguma freialde. Agora, contudo, pareces perder. Acaso é perdido o que guardas no tesouro? Os meninos, irmãos, quando querem comprar não sei bem o que, ajuntam as moedas e as jogam no cofrei, para abrir somente depois. Se não veem o que ajuntam, eles o perderão. Não tenhas medo. Os meninos guardam no cofrei e ficam tranquilos. Tu pões nas mãos de Cristo, e tens receio. Sê prudente, e guarda para o futuro, no céu. Conseguinte, sê prudente, imita a formiga. Como diz a escritura, armazena no verão, para não passares fome no inverno. Inverno é o último dia, o dia da tribulação. Inverno é o dia dos escândalos e da amargura. Guarda para teres no futuro, se não o fizeres, sendo a um só tempo imprudente inécio, perecerás. 13 Mas, aquele rico morreu, e teve um grandioso funeral. Aí está o que preocupa os homens. Não olham que vida péssima teve, e sim que pompa no enterro. Ó como é feliz quem é tão chorado. Outro viveu de tal maneira que poucos o lastimam. Mas, todos deviam lastimar quem viveu tão mal. No entanto, seu funeral é cercado de pompa. É enterrado num túmulo precioso, envolvido em vestes valiosas. Sepultado com ungüentos e aromas. Em seguida, que monumento? Todo de mármore. Talvez ele está vivo no monumento. Ali está morto. Os homens, considerando bens tais coisas, afastaram-se de Deus, não procuraram a verdade, e enganaram-se com falsidades. Entretanto, vê a continuação do Salmo. Quem não deu o valor de seu resgate, não entendeu o que é a morte e viu os sábios morrerem. Tornou-se imprudente inécio, para de modo igual morrer. E como hão de perecer os que deixam suas riquezas aos estranhos. Simultaneamente perecerão imprudente inécio. 14. Atenção, irmãos. E deixarão suas riquezas aos estranhos. Constitui uma espécie de maldição possuírem os estranhos os seus bens, depois que eles morreram. Conseguinte, felizes os que deixam os filhos de posse delas, como seus sucessores. Se teve filhos, não morreu. E como agem os filhos? Guardam a herança de seus pais. E não basta. Eles a aumentam. Mas, para quem a conservam? Para seus filhos. E estes para os netos, que a conservam para os bisnetos. O que dão ao Cristo? O que reservam para sua alma? Tudo para os filhos. Entre os filhos que tem na terra, incluam um irmão que possuem no céu, ao qual tudo deveriam dar. Ou com ele dividir. Ao invés, pode dizer-me alguém. Eis que a Escritura a chama de malditos os que morrem e deixam suas riquezas a estranhos. E felizes os que as legam aos seus. Discuto esta opinião, porque inclino meus ouvidos a uma parábola, e vejo que a Escritura não se exprime assim inutilmente. Constato que muitos iníquos morrem e deixam os filhos sucessores. A Escritura não falaria assim, isentando da infelicidade aqueles cuja vida reprova. Sei, irmãos, o que podeis pensar. Todos eles deixam suas riquezas a estranhos. Como os filhos seriam estranhos? Os filhos dos maus são estranhos para eles. Podemos descobrir um ou outro estranho que se torne da família, porque ele é útil. Se algum dos teus em nada te ajuda, é um estranho. Onde encontramos certo estrangeiro que se tornou próximo de outro, porque o acudiu. No Evangelho, jazia alguém, ferido ladrões. O Senhor havia dito a um mestre da lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele, em, respondera, e quem é o meu próximo? E o Senhor narrou o seguinte. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo espancado, foram-se, deixando-o-se-me morto. Passaram ali conterrâneos seus. Ele era judeu, e descia de Jerusalém a Jericó. Descia um sacerdote, e passou adiante. Um levita atravessou o lugar e prosseguiu. Igualmente, certo samaritano, em, samaritano desconhecido, estrangeiro, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Cuidou de suas chagas, colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria, e recomendou-o ao hospedeiro. Parece-me que tudo isto, que foi dito como um mistério, é longo demais para ser explicado agora. No entanto, está de acordo com o nosso assunto a pergunta do Senhor. Qual dos três foi o próximo do homem ferido? Ele respondeu, creio que aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse, vai, e também faze tu mesmo. Aquele de quem te compadeces, torna-se teu próximo. Se, portanto, o samaritano estrangeiro, praticando a misericórdia e socorrendo o ferido, foi seu próximo, aqueles que não podem te acudir na tribulação tornaram-se estranhos para ti. Agora, voltemos a atenção para os ricos que viveram mal, que agiram com orgulho, morreram e deixaram os filhos, já não digo aos estranhos, às suas riquezas, e seus filhos seguem as pegadas dos pais. Pais soberbos e filhos soberbos, ladrões os primeiros, e também os segundos, avaros os pais, e igualmente os filhos, que se tornaram estranhos para eles. E para verificares que são estranhos, acaso aquele rico que ardia nas chamas socorreram os sucessores de suas riquezas? Observamos no evangelho, que ele os tinha, porque declara, tenho cinco irmãos. Os irmãos não puderam socorrê-lo quando ardia nas chamas. O que te diria o rico? Tenho cinco irmãos. De um único irmão não fiz meu amigo, aquele que jazia diante de minha porta. Os outros, que estão de posse de minhas riquezas não podem me socorrer, tornaram-se-me estranhos. Vê diz aí que todos os que levam vida a má, deixam a estranhos as suas riquezas. Quinze e doze mas, certamente, os ajudam esses estranhos, que são chamados seus. Ouvide que adiantam eles, observai como zombam deles, o imprudente e o inércio simultaneamente perecerão, e deixarão suas riquezas aos estranhos. Que razão estranhos, porque em nada lhes são de proveito. Entretanto, em alguma coisa parecem ser úteis, e os seus sepulcros serão as suas casas eternamente. Visto que se constroem os sepulcros, são uma espécie de casas. Pois, não raro ouvis um rico dizer, tem uma casa de mármore que deixarei, e não penso na casa eterna onde ficarei para sempre. Quando decide fazer um mausoléu de mármore ou esculpido, parece-lhes fazer uma casa eterna, como se aquele rico do evangelho permanecesse em seu sepulcro. Se nele ficasse, não arderia no inferno. Importa cogitar onde irá a alma de quem age mal, e não cuidar onde depositar o corpo mortal. Os seus sepulcros serão as suas casas para sempre. Suas tendas, de geração em geração. Tendas, que habitaram transitoriamente. Casas, onde permanecerão quase para sempre. Isto é, os sepulcros. Deixam, portanto, suas tendas, onde ficavam enquanto viviam, e transferem-se para os sepulcros, como se fossem casas eternas. O que lhes aproveitam suas tendas, de geração em geração. Geração em geração, ou seja, filhos, netos e bisnetos. Para que servem, que aproveitam suas tendas. O que? Escuta, e invocarão o nome deles em suas terras. Levarão pão e vinho aos sepulcros, e ali invocarão o nome dos mortos. Imagina quanto foi invocado depois da morte o nome daquele rico, quando os homens se embriagavam em memória dele, enquanto nenhuma gota chegava à sua língua a arder de sede. Os homens cuidam de seu estômago, não das almas dos seus. Às almas dos mortos chega apenas o que lhes obtiveram em vida. Se em vida nada obtiveram, nada chega até eles, depois de mortos. Então, o que fazem os outros? Somente invocarão o nome deles em suas terras. 16.13 Mas o homem, entre honrarias, não entendeu. Foi comparado aos jumentos e irracionais e se lhes fez semelhante. Assim são insultados os homens, que não entenderam como agir relativamente às suas riquezas durante a vida, e tinham a opinião de que seriam felizes se tivessem um mausoléu de mármore, qual habitação eterna, e se os seus, aos quais deixariam suas posses, invocassem seus nomes em suas terras. Deviam, ao contrário, preparar para si uma casa eterna, meio de boas obras, obter a vida imortal, depositar de antemão o seu custo e acompanhá-lo com as obras, prestar atenção ao companheiro de viagem necessitado, dar aquele com o qual caminhava, não desprezar o Cristo coberto de ulceras à sua porta, e que disse, cada vez que o fizestes a um desses mais pequeninos, que são meus, a mim o fizestes. Com o seguinte, o homem entre honrarias não entendeu. O que significa, entre honrarias? Feito a imagem e semelhança de Deus, o homem está acima dos animais. Deus não fez o homem do mesmo modo como criou os animais, mas fez os animais para servirem o homem. Mas, para servirem as suas forças e não a sua inteligência. O homem, em, não entendeu, e feito a imagem de Deus, foi comparado aos jumentos e irracionais e se lhes fez semelhante. Este motivo, se disse em outra parte, não sejais como o cavalo e o mulo, sem inteligência. 17.14 Seu caminho lhes serve de tropeço. A eles, não a ti. Quando será também a ti? Se pensares que eles são felizes. Se compreendes que não são felizes. A eles seu caminho serve de tropeço. Não a Cristo. Não a seu corpo. Não a seus membros. Depois, louvarão com sua boca. O que significa, depois, louvarão com sua boca. Quando se tornarem tais que só procuram bens temporais, fazem-se hipócritas, e se bendizem a Deus, fazem-no com os lábios, não com o coração. Esses, ao se tornarem cristãos, quando se louva diante deles a vida eterna, e se declara que devem desprezar as riquezas, em nome de Cristo, torcem os lábios interiormente. Se não ousam desprezar exteriormente, para não se envergonhar ou serem corrigidos pelos outros, fazem-no no coração. Tem, então, a bênção nos lábios, e a maldição no coração. Depois, louvarão com sua boca. Seria muito longo ainda se quiséssemos terminar o salmo. Baste para hoje o que ouvistes, amanhã ouvireis quanto Deus quiser. Sermão 2.1.14 E ontem devíamos terminar o salmo que começamos a comentar, conforme se lembra a 5. Caridade. Havíamos chegado ao versículo onde o Espírito de Deus assinala homens que só cuidam das coisas seculares e terrenas, e de nada da vida futura, nem consideram haver outra felicidade senão as riquezas e honras deste mundo, e o poder transitório. Quanto ao que vem depois da morte, só atendem a garantir para si um funeral cheio de pompa, a serem sepultados em mausoléus construídos de maneira admirável, a serem invocados seus nomes em suas terras, não procuram obter habitação para a alma após esta vida. São estultos, que não tremem diante da palavra de Cristo, insensato, nesta mesma noite certe há a reclamada alma, e as coisas que acumulaste, de quem serão? Nem consideram que depois dos lautos banquetes cotidianos, da púrpura e do linho fino, o rico é condenado aos tormentos no inferno, enquanto o pobre, após os trabalhos, as úlceras e a fome, repousam no seio de Abraão. Disso não cuidam, mas atendem ao presente, descuidados do que vem depois da morte, a não ser de que seus nomes reprovados no céu, sejam lembrados na terra. O Espírito Santo os descreve da seguinte maneira, seu caminho lhes serve de tropeço. Depois, louvarão com sua boca. Está de acordo com o que nosso Senhor Jesus Cristo declara de alguns, que primeiro têm acesso à fé, são purificados pela palavra de Deus e pelos exorcismos em nome de Cristo para receberem a graça de Deus e serem batizados, e depois retornam a malas piores do que aqueles pecados que antes cometiam. Diz o apóstolo Pedro, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. E o Senhor, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Qual a razão disso? Porque antes, ao menos era abertamente pagão. Agora, disfarça-se sobre o nome de cristão, e é um malvado oculto debaixo do véu da religião. Será pior, porque oculto, segundo a palavra do Salmo, depois, louvarão com sua boca, isto é, ouvem-se o nome de Deus e o nome de Cristo em seus lábios, mas não se encontram em seus corações. Aplica-se a eles a expressão, este povo me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Até que expliquei o Salmo, 2,15 e em seguida, assim começam os versículos que hoje devemos discutir e tratar. São lançados no inferno, como ovelhas. A morte é seu pastor. De quem? Daqueles cujo caminho lhes serve de tropeço. De quem? Dos que só dão atenção aos bens presentes, sem pensar nos futuros. Dos que não consideram vida senão a que devia ser denominada morte. Não é, portanto, sem razão que, estando no inferno quais ovelhas, tenham a morte pastor. Qual o sentido da frease? Tem a morte pastor. A morte é efetivamente alguma coisa. Um poder? De fato, a morte é a separação entre alma e corpo. A que é temida pelos homens é a separação entre alma e corpo. Mas, a morte verdadeira, que os homens não receiam, e a da alma separada de Deus. Muitas vezes, os homens têm medo da morte que separa a alma do corpo, e causa disso incorrem naquela que separa a alma de Deus. Isto é que é morte. Como? Então, a morte é seu pastor. Se Cristo é a vida, o diabo é a morte. Temos em muitos lugares da escritura a afirmação de que Cristo é a vida. A morte, em, é diabo. Não que ele próprio seja a morte, mas porque a morte vem em meio dele. Que se trate da morte em que incorreu Adão, pois foi pela persuasão do diabo que o homem absorveu. Quer seja a da separação entre alma e corpo, é seu autor aquele que primeiro caiu pela soberba e invejou o homem que estava de pé. Derrubou-o pela morte invisível de tal modo que também ficasse sujeito à morte visível. Tem a morte pastor os que dele dependem. Nós, em, que consideramos a futura mortalidade, e com razão trazemos na freonte o sinal da cruz de Cristo, temos pastor somente a vida. A morte é pastor dos infiéis. A vida pastoreia os fiéis. Se, portanto, acham-se no inferno as ovelhas que tem a morte pastor, no céu estão aquelas cujo pastor é a vida. O que dizer? Então, já estamos no céu. No céu, segundo a fé. Se ainda não estamos no céu, para onde vamos quando ouvimos? Corações ao alto. Se não estamos no céu, onde? Então, quando o apóstolo declara, mas a nossa cidade está nos céus. Segundo o corpo, andamos na terra, mas de coração habitamos no céu. Lá está nossa habitação, se para lá enviamos algo que ali nos prenda. Pois, ninguém habita de coração se não no lugar em que pensa. Onde está seu pensamento? Está seu tesouro. Sem tesoura na terra, o coração não se aparta da terra. Sem tesoura no céu, seu coração não desce do céu. O Senhor o afirma claramente. Onde está o teu tesouro? Aí estará também teu coração. Três aparentemente estão em frianco progresso durante algum tempo. Aqueles cujo pastor é a morte, enquanto os justos estão em trabalhos. Que isso? Porque ainda é noite. O que significa, em noite, não aparecem os méritos dos justos, e a felicidade dos ímpios é afamada. No inverno a erva parece mais verde do que a árvore. A erva no inverno está verdejante, e a árvore parece seca. Ao sair o sol, com maior ardor no verão, a árvore que parecia seca no inverno, enche-se de folhas, produz freutos. Ao contrário, a erva seca. Verás a árvore freondosa e erva murcha. Assim também agora os justos pelejam, antes que venha o verão. A vida está na raiz e ainda não aparece nos ramos. Nossa raiz é a caridade. E o que diz o apóstolo? Que tenhamos a raiz no alto, que a vida seja nosso pastor. Nossa habitação não deve estar fora do céu. Na terra vivamos como se estivéssemos mortos. Vivendo no alto, sejamos mortos aqui embaixo e não. Ao invés, mortos em cima, vivos embaixo. Nossa vida e nosso coração não se afastem do alto. Como se exprime o apóstolo? Pois morrestes, mas não tenhais medo. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eis onde se acha a nossa raiz. Quando a nossa honra aparecer, como se fossem folhas e frutos, conclui ele, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória. Será amanhã. Efetivamente, agora não é amanhã. Inche-se agora os soberbos e ricos deste mundo. Os ímpios injuriem, os bons, os infiéis aos fiéis, dizendo, que proveito tirastes em acreditar. O que possuís a mais possuírem a Cristo? Respondam os fiéis, se os são de fato, agora é a noite. Ainda não se vê o que possuímos. As mãos não se cansem de praticar boas obras. Isso, diz outra passagem dos salmos. No dia de minha tribulação procurei a Deus, com minhas mãos, de noite, diante dele, e não fiquei decepcionado. De manhã, nosso labor aparecerá e freitificará. Os que agora trabalham, depois dominarão. Ao invés, os que agora se gabam e se orgulham, depois estarão sujeitos. Pois, como continua o salmo, são lançados no inferno como ovelhas. A morte é seu pastor. E ao amanhecer os retos dominarão. 4 Penso que este versículo já está bem claro, porque antes o explicamos. Ao amanhecer os retos os dominarão. Tolera a noite. Deseja amanhã. Não penses que a noite é a vida. E de manhã não. Acaso vive quem está dormindo? E quem acorda não vive? Não é o que dorme que se assemelha mais ao morto. Quais são os que dormem? Aqueles que o apóstolo Paulo desperta. Se é que querem estar despertos. Porquanto ele interpela alguns. Ó tu, que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos. Que Cristo te iluminará. Quem é iluminado Cristo fica vigilante. Mas ainda não se manifesta o freuto de suas vigílias. Ao amanhecer aparecerá. Isto é, quando houver em passado as incertezas deste mundo. É noite. Não aparecem trevas. Alguém pratica o mal. Vive. Progride. Causa terror. É honrado. Outro pratica o bem. É censurado. Amaldiçoado. Acusado. Labuta. Atemoriza-se. São trevas. Na raiz. Contudo, acham-se vigor. Freutos. Opulência. A vida ainda não alcançou os ramos. Mas a raiz não secou. Parece seca. Mas virá é oportuna. Reveste-se de sua freonde. Produz seus freutos. Como se exprime outro salmo a respeito daqueles aos quais não devemos invejar. Bem-se do ande secar como fene e murchar qual eva do campo. Cairão ao verem os santos e direita. Eles os insultavam. Mas falarão arrependidos. Com inúteis e tarde os remorsos. Recusam-se a fazer penitência proveitosa. Então a farão em vão. Como se exprimirão. Com seus remorsos. São aqueles de quem outrora nos ríamos. De quem fizemos a alvo de outraje. Refiro termos do livro da sabedoria. Conhecem-nos os que costumam ouvi-los. Essas palavras serão proferidas pelos malvados quando virem o juiz e os fiéis à sua direita. E todos os santos a julgarem com ele. Deverão exprimir-se assim. A escritura registra as suas palavras. São aqueles de quem outrora nos ríamos. De quem fizemos a alvo de outraje. Nós insensatos. Considerávamos a sua vida uma loucura. Quando alguém começar a viver para Deus. A desprezar o mundo. A não vingar-se das injúrias recebidas. A não querer possuir riquezas na terra. Nem procurar felicidade terrena. E desprezar tudo. A só pensar no Senhor. A não abandonar o caminho de Cristo. Não são somente os pagãos que dizem. Está louco. Mais lamentável é que também dentro da igreja muitos dormem e não querem despertar. De sorte que é dos seus. Dos cristãos que aquele fiel escuta. Que sofrem-se. Meus irmãos quem é que pergunta ao homem que vive segundo o caminho de Cristo. Que sofrem-se. Quem é que pensamos que assim pergunta. Ficamos horrorizados porque os judeus disseram a nosso Senhor Jesus Cristo. Tens um demônio. E ao ouvirmos a leitura deste trecho do evangelho batemos no peito. Os judeus proferiram a respeito de Cristo. Detestável blasfêmia. Tens um demônio. E tu, cristão, se vires que um demônio foi expulso do coração de um homem. Onde Cristo começa a habitar. E perguntas. Que sofrem-se? Não te parece que tem um demônio? Os judeus afirmavam que o próprio Senhor estava louco. Quando proferia palavras que eles não entendiam. Disseram. Ele tem um demônio. Está louco. Ao invés. Outros despertavam do sono e afirmavam. Não são de um possesso estas palavras. De igual maneira. Irmãos. Ao ouvirem estas palavras as gentes. Os habitantes da terra. Os filhos do povo e os filhos dos homens. Os ricos e os pobres. A saber. Os que pertencem a Adão e os que pertencem a Cristo. Uns declaram. Tem um demônio. E outros asseguram. Não são de um possesso estas palavras. Uns seguem os caminhos do mundo. E ouvem estas palavras pouco tempo. Outros não escutam em vão. Mas atendem a palavra. Prestai ouvidos. Habitantes todos do orbe. Enquanto assim agem. O freio tem certo. Mas os que agem mal. E escolhem os caminhos do mundo. Tem a morte pastor. Os que preferem o caminho de Deus. A vida e seu pastor. A própria vida há de vir para julgar e condenar com seu pastor aqueles aos quais será dito. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Os que foram injuriados e escarnecidos sua fé. Ouvirão da própria vida. Seu pastor. Vinde. Benditos de meu pai. Recebei herança reino preparado para vós desde a criação do mundo. Os retos. Portanto. Os dominarão. Não agora. Mas ao amanhecer. Ninguém diga. Para que sou cristão. Não mandem ninguém. Se ao menos desse ordens aos iníquos. Não te apreces. Hás de dominar. Mas ao amanhecer. Os auxílios. De que se gloriam. No inferno perderão o viço. Agora tem a glória. Mas no inferno perderão o viço. Quais os seus auxílios? Auxílio proveniente do dinheiro. Dos amigos. De seu poder. Mas. No dia em que morrer. Perecerão todas as suas cogitações. Quanto maior for a glória que parecer possuir entre os homens. Em vida. Maior terá o envelhecimento e a corrupção inerentes aos suplícios. No inferno. Quando morrer. 5.16 Entretanto Deus livrará minha alma. Palavra de esperança. Para o futuro. Entretanto Deus livrará minha alma. Pode ser também palavra de quem procura livrar-se das angústias. De um encarcerado que afirma. Deus há de livrar a minha alma. De um prisioneiro. Deus livrará minha alma. Alguém em perigo no mar. Sacudido pelas ondas e no furor da tempestade. O que diz? Deus há de livrar a minha alma. Querem salvar a vida. Diferente ao versículo do Salmo. Ouve como prossegue. Deus livrará minha alma do poder do inferno. Tomando-me consigo. Refere-se a redenção que Cristo já demonstrou em si. Ele desceu aos infernos. E subiu ao céu. Descobrimos no corpo o que vimos na cabeça. Testemunhas oculares nos anunciaram aquilo que acreditamos realizado na cabeça. Vimos através deles. Porque somos um só corpo. Mas. Seriam melhores os que viram do que nós que recebemos a mensagem? Não é isso que assevera a própria vida. Nosso pastor. Pois. Censura determinado discípulo com dúvidas. E desejoso de apalpar as suas cicatrizes. E após terem-lhe tocado as chagas e exclamado. Meu Senhor e meu Deus. O Senhor o viu. Com suas dúvidas. E considerando toda a terra que haveria de crer. Disse. Porque viste. Creste. Felizes os que não viram e creram. Entretanto Deus livrará minha alma do poder do inferno. Tomando-me consigo. Aqui. Na terra. Com que contamos. Com trabalho. Angústias. Tribulação. Tentação. Não esperes outra coisa. Onde haverá alegria. Na esperança dos bens futuros. Por quanto ordena o apóstolo. Sempre alegres. Em meio a tantas tribulações. Sempre alegres. Sempre tristes. Sempre alegres. Porque ele mesmo declara. Como tristes e. Não obstante. Sempre alegres. Nossa tristeza vem acompanhada de um quase. Como se. Nossa alegria não tem um quase. Porque na esperança ela é segura. Que motivo nossa tristeza tem antes um como se. Porque há de passar como um sonho. E ao amanhecer os retos dominarão. Sábio 5. Caridade que alguém. Ao contar um sonho. Acrescenta. Como que. Como que estava sentado. Como que falava. Tomava uma refeição. Montava o cavalo. Discutia. Tudo isso. Como que. Ao acordar. Não encontrou o que via. Um mendigo narra. Como que encontrei um tesouro. Não seria mais mendigo. Se não fosse aquele quase. Mas como foi quase. Continua mendigo. De igual maneira. Os que tem olhos abertos para as alegrias deste mundo. E o coração fechado. Passam como que vem a realidade. O quase é a felicidade neste século. E a realidade é o castigo. Para nós. Em. A tristeza é como que. Mas alegria não é como que. Pois. O apóstolo não diz. Como que alegres. Mas sempre tristes. Ou. Como tristes e como alegres. E sim. Como tristes. E não obstante. Sempre alegres. Como indigentes. E. Não obstante. Enriquecendo a muitos. Quando o apóstolo assim se expressava. Nada possuía. Havia renunciado a tudo e nada tinha. E como prossegue. Como nada tendo. Embora tudo possuamos. Nada a ter era o quase do apóstolo. E o possuir não era quase. Como necessitado. Enriquecia de fato a muitos. E não. Quase. Como nada tendo. Não obstante. Tudo efetivamente possuía. E não quase. Que em verdade possuía tudo. Porque se unia ao Criador de tudo. Entretanto. Deus livrará minha alma do poder do inferno. Tomando-me consigo. 6. 17. O que sucede aos que querem prosperar na terra. Vês um homem malvado progredindo em tudo. E talvez teus pés vacilem. Enquanto dizes a ti mesmo. Ó Deus. Conheço bem as ações deste homem. Os crimes que praticou. E no entanto progride. Causa terror. Domina. Orgulha-se. Não tem dor de cabeça. Não sofreia e perdas em casa. E terás medo de ter acreditado. E provavelmente sugere-te o coração. Aí de mim. Nada me adianta ter acreditado. Pois Deus não cuida das coisas humanas. Deus. Entretanto. Nos desperta. Como. Não temas quando um homem se enriquece. Que recear se um homem se enriquece. Tinhas medo de ter acreditado em vão. De perder o trabalho de tua fé. E a esperança de tua conversão. Talvez te tenha apresentado oportunidade de um lucro freial do lento. E poderias. Se obtivesses condolo. Estar rico e não trabalhar. Mas ponderando nas ameaças de Deus. Tu evitaste a freial de desprezaste o lucro. Vês que outro obteve lucro freial do lento. E nada sofreia eu. E tens medo de ser bom. Não temas. Diz o Espírito de Deus. Quando um homem se enriquece. Queres ter olhos só para as coisas presentes. O ressuscitado prometeu bens futuros. Quanto a paz nesta terra e ao repouso nesta vida. Não há promessa. Cada um procura ter repouso. É boa coisa o que deseja. Mas não há procura onde se encontra. Não existe paz nesta vida. Foi-nos prometido alcançarmos no céu aquilo que anelamos na terra. A promessa de termos no século futuro o que queríamos ter aqui. 717.18 Não temas quando um homem se enriquece. E é vulto o esplendor de sua casa. Que motivo? Não temas. Pois ao morrer nada levará consigo. Olhas um ser vivo. Pensa que há de morrer. Presta atenção ao que tem aqui. Observa o que leva consigo. Que bens leva consigo. Tem aqui muito ouro. Muita prata. Muitos prédios. Escravos. Morre. Fica tudo isso e ele não sabe para quem. Pois. Embora deixe para quem quiser. Não conserva para quem quiser. Porquanto muitos adquiriram aquilo que não lhes foi legado. E muitos perderam o que herdaram. Com o seguinte. Fica tudo aqui. E o que leva consigo? Talvez responda alguém. Leva consigo as vestes com o que está recoberto. E o que é gasto num sepulcro precioso e invertido de mármore. Para manter sua memória. Isto é o que leva consigo. Respondo. Nem isso. São empregados em favor de um insensível. Se coloca os ornamentos em alguém que dorme. Que não está desperto. Ele os tem consigo no leito. Talvez está bem vestido o corpo inerte. Enquanto em sonhos ele se vê em farrapos. É mais importante para ele o que sente do que o que não sente. Embora não seja quando acordar. No entanto. Enquanto dormia. Importava-lhe mais o que via em sonhos do que aquilo que não percebia. Então. Irmãos. O que receberá o cadáver? O que terá carne e putrefação? O que receberá o corpo insensível? Se aquele rico. Cuja língua estava ressequida. Recebeu alguma coisa. Então esses outros terão algo do que era seu. Irmãos. Acaso lemos no evangelho que aquele rico aparecia no meio do fogo com vestes inteiramente de seda e linho fino? Era tal no inferno qual se apresentava a mesa dos banquetes. Se tinha sede e desejava uma gota de água. Não tinha ali todas essas coisas. Em consequência. O homem não leva consigo tudo. Nem carrega consigo morto aquilo que a sepultura recebe. O homem se acha onde está sua sensibilidade. Se está insensível. Já não é homem. Está prostrado o vaso que continha o homem. A casa que o obrigava. Digamos que o corpo é a casa e o espírito o seu habitante. O espírito estava atormentado no inferno. De que lhe servia ter o corpo a jazer entre cinemono e aromas. Envolvido em preciosa mortalha. Assemelha-se ao seguinte. O dono da casa exilado. E tornamentas as paredes da casa. Ele vive no exílio em necessidade. Faminto. Má encontra uma cela para dormir. E dizes. Ele é feliz. Pois sua casa estornamentada. Quem não pensaria numa pilhéria? Ou que estás louco? Enfeitas o corpo e o espírito é torturado. Dá alguma coisa a alma. E deste é o morto. Mas o que podes lhe dar? Se desejou uma gota de água e não recebeu. Aqui na terra ele descuidou de enviar algo a sua frente. Que desprezou fazê-lo. Porque o caminho do picador serve de tropeço. Considerava como vida sua presente. E providenciou apenas ser sepultado com roupas preciosas. Sua alma lhe foi pedida. Conforme diz o Senhor. Insensato. Nessa mesma noite certe há a reclamada alma. E as coisas que acumulaste. De quem serão? E cumpriu-se a palavra deste salmo. Não temas quando um homem se enriquece. E avulta o esplendor de sua casa. Pois. Ao morrer nada levará consigo. Nem disserá o sepulcro com ele a sua glória. 8.19 Porque durante a vida a bendice a si mesmo. Prestai atenção. Porque durante a vida a bendice a si mesmo. Enquanto vivia. Cuidou de seu bem-estar. Assim opinam todos. Mas é falso. A benção provém do ânimo de quem bendiz. E não da realidade em si. O que estás dizendo? Uma vez que ele comeu e bebeu. Fez tudo o que quis. Banqueteou-se fartamente. Fez o bem a si mesmo. A meu ver ele praticou o mal para si. Pois. Aquele rico quando diariamente se banqueteava com o requinte. Pensava que procurava o bem para si. Ao começar a arder no inferno. Então verificou que era um mal o que ele julgava um bem. Comera na terra e digeria nos infernos. Quero dizer. Irmãos. A iniquidade com que se fartava. Ingeria alimentos caríssimos com a boca carnal. E a boca do coração alimentava-se de iniquidade. O que na terra. O coração ingeria. Nos infernos digeria entre suplícios. Efetivamente. Comer algum tempo e eternamente digeria o mal. Então se come a iniquidade. Talvez pergunte alguém. O que é que dizes? Come-se a iniquidade. Não sou eu que digo. Escuta como se exprime a escritura. Vinagre nos dentes. Fumaça nos olhos. Tal é a iniquidade para quem a emprega. Quem ingerir a iniquidade. Isto é. Quem a praticar voluntariamente. Não poderá assimilar a justiça. Pois. A justiça é pão. Quem é pão? Eu sou o pão vivo descido do céu. Diz o Senhor. Ele é o pão de nosso coração. Quem ingerir pela boca uvas ácidas. Fica com os dentes sem corte. Embotados. E torna-se-lhe difícil até comer pão. Resta-lhe elogiar o que vê. Sem poder comer. Assim também. Quem praticou a iniquidade com o coração se alimentou de picados. Começa a ser incapaz de comer pão. Louva a palavra de Deus e não a pratica. Que não a pratica. Porque ao começar a praticá-la. Sente dificuldade. Como sentimos que é difícil para os dentes. Depois das uvas azedas. Comer pão. Mas o que fazem os que ficaram com os dentes embotados? Abstença um pouco das uvas ácidas. E os dentes recuperam sua força e mastigam pão. Igualmente nós louvamos a justiça. Se queremos ingerir a justiça. Abstenhemos-nos das iniquidades. E nascerá no coração não apenas o gosto de louvar a justiça. Mas ainda a facilidade de assimilar. Pois. Se declara cristão. Deus sabe que me agrada. Mas não posso praticá-la. Ele tem os dentes quebrados. Porque longamente se alimentou da iniquidade. Então, também se come a justiça. Se não se comesse. O senhor não teria dito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Durante a vida bendice a si mesmo. Durante a vida bendice. Na morte será atormentado. Nove. Confessar-te-á quando lhe fizeres o bem. Atendei. Alimentai-vos. Adira vossos corações. Comei. Observai tais homens e não sejais de seu número. Precavei-vos de tais palavras. Confessar-te-á quando lhe fizeres o bem. Quantos, irmãos, são os cristãos que agradecem a Deus quando obtêm algum lucro. É o que significa. Confessar-te-á quando lhe fizeres o bem. Louvará e dirá. Em verdade, tu és o meu Deus. Livrou-me do cárcere. Eu confessarei. Veio um lucro. Louva. Veio uma herança. Louva. Sofrei um revés. Blasfema. Que espécie de filho és tu? Se o pai te corrige. Te desagrada. Corrigiria. Se não lhe desagradasses. Ou se desagradasses a tal ponto que te odiasse. Procurarias te emendar? Agradece aquele que te corrija a fim de receberes a herança da parte de Deus que te emenda. Estás sendo educada ao seres corrigido. Se corrige muito és ser grande o que deves receber. Pois, se pesares a correção, tendo contrapeso a recompensa, verás que nada é o castigo presente. O apóstolo Paulo o assegura, pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam. Mas quando não olhamos para as coisas que se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E ainda, os sofrimentos do tempo presente não tem proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Conseguinte, que importância tem o que sofrem-se? Mas, sofreias continuamente. Concedo. Desde que nasceste, em todas as idades até a velhice, até a morte, imaginemos que sofrem-se o que padeceu Jó. O que ele sofreu em alguns dias, sofreia alguém desde a infância. Todavia, passo que sofreias, o que has de receber não terá fim. Não proponho que igualiza ao prêmio. Se puderes, iguala o tempo à eternidade. Dez confessar-te-á quando lhe fizeres o bem. Não sejais destes homens, irmãos. O motivo de dizermos estas coisas, de as cantarmos, de explicarmos, de soarmos é este. Não procureis agir assim. Vossos negócios vos experimentam. Algumas vezes, em vosso negócio ouvis a verdade blasfemais, blasfemais contra a igreja. Que? Porque sois cristãos. Se assim é, dizes, passo para o partido de Donato. Quero ser pagão. Qual a razão? Porque mordeste o pão e doenhete os dentes. Ao vires o pão, louvavas. Começaste a comer e os dentes doenh, isto é. Ouvis a palavra de Deus e louvavas com os outros. Mas se te é dito, age desta maneira, blasfemas. Não faças isto. Dize, o pão é bom, mas eu não posso comê-lo. Pois, se o vês com os olhos, elogias. Ao começares a mastigar, dizes, este pão é ruim. Quem é que o fez? Acontece, então, que confessas a Deus, quando ele te faz o bem. E mentes, ao cantares, bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Exige-se que teu coração esteja de acordo com o cântico de teus lábios. Cantaste na igreja, bendirei o Senhor em todo o tempo. Como em todo o tempo. Se obtens lucro em todo o tempo. Em todo o tempo bendizes. Se vem algum prejuízo. Não bendizes, mas blasfemas. Certamente bendizes em todo o tempo. Com certeza seu louvor estará sempre em tua boca. Ou serás tal como aqui é descrito. Confessar-te-á quando lhe fizeres o bem. 11 e 20.21 Entrará na linhagem de seus pais. Isto é, imitará os seus pais. Os iníquos de hoje têm irmãos e pais. Os iníquos de outrora são os pais dos iníquos atuais. E os do presente são pais dos iníquos do futuro. Assim como pais dos justos são os antigos justos. Que são os pais dos justos atuais. Como estes os serão dos futuros justos. O Espírito Santo quis mostrar que a justiça não é um mal. Mesmo quando se murmura contra ela. Mas estes murmuradores. Desde a sua origem até a linhagem de seus pais. Têm seu próprio pai. Adão gerou dois filhos. Não existia a iniquidade em outro a justiça. A iniquidade em Caim. A justiça em Abel. Na aparência. A iniquidade prevaleceu sobre a justiça. Porque o injusto Caim matou o justo Abel. À noite. E de manhã. Ao contrário. Ao amanhecer os justos os dominarão. Virá amanhã. E ver se há onde está Abel. E onde Caim. O mesmo acontece aos que vivem de acordo com Caim. E aos que vivem de acordo com Abel. Até o fim do mundo. Entrará na linhagem de seus pais. E jamais verá a luz. O injusto enquanto estava aqui. Estava nas trevas. Gozando de bens falsos. E desprezando os verdadeiros. E este motivo daqui irá para o tártaro. Saindo das trevas dos sonhos. Recebem-no as trevas dos tormentos. Conseguinte. Jamais verá a luz. Mas. Que isto. O salmista repete no fim o que escreveu no meio do salmo. O homem. Entre honrarias. Não entendeu. Foi comparado aos jumentos e irracionais. E se lhes fez semelhante. Vós. Em. Irmãos. Considerai-vos como homens feitos a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus acha-se no íntimo. Não no corpo. Não se acha nos ouvidos que vês. Nem nos olhos. No nariz. No paladar. Nas mãos. Nos pés. No entanto. Foi feita. Onde se encontra o intelecto. A mente. A razão que investiga a verdade. A fé. A vossa esperança. A vossa caridade. Lá tem Deus a sua imagem. Com estes meios. Entendeis e veis as coisas transitórias. Conforme se exprime outro salmo. Passa o homem como em imagem. E no entanto. É em vão que ele se atormenta. Acumula tesouros e não sabe para quem a juntará. Não vos perturbeis. Porque esses bens. Sejam quais forem. São passageiros. Contanto que os sejais homens entre honrarias. Mas que entendeis. Pois. Se sois homens. Entre honrarias. Que não entendeis. Sereis comparados aos jumentos irracionais. E a eles vos assimilareis. Salmo 49. Sermão ao povo. Um ponder e cada um. Quanto vale para nós a palavra de Deus. Quando temos em vista a correção de nossa vida. Os prêmios esperados. Os castigos ameaçadores. Ponha diante dos olhos a própria consciência. Sem disfarces. Sem complacências diante de tão grande perigo. Uma vez que nem o próprio Senhor a ninguém acaricia. Se ele consola. Prometendo-nos seus bens. Confirmando nossa esperança. Não poupe de modo alguns que vivem mal e desprezam sua palavra. Examine-se. Pois. Cada um. Enquanto é tempo. E verifique onde se encontra. Persevere no bem. Ou converta-se do mal. Conforme se exprime o presente Salmo. Não fala um homem qualquer. Nem qualquer anjo. Mas falou o Senhor. Deus dos deuses. Que realizou com sua palavra. Convocou a terra do oriente ao ocásio. Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Que convocou a terra do oriente ao ocásio. Verbo que se fez carne para habitar entre nós. Nosso Senhor Jesus Cristo é. Portanto. O Deus dos deuses. Ele tudo foi feito e sem ele nada se fez. Verbo de Deus. Se é Deus. Efetivamente é o Deus dos deuses. O Evangelho responde que ele é Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E se tudo foi feito ele, como está escrito em seguida, também os deuses que foram feitos, foram feitos ele. De fato, há um só Deus, não criado, e em verdade só ele é Deus. Somente ele é Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, um só Deus. Dois quais são, ou onde estão os deuses, portanto, dos quais Deus é o verdadeiro Deus. Declara outro Salmo. Deus está de pé na Assembleia dos deuses e no meio deles instituiu seu julgamento. Ainda não sabemos se alguns deuses se reuniram no céu, e se em sua sinagoga, isto é, na Assembleia, Deus está presente para julgá-los. Vede o que afirma o mesmo Salmo. Eu disse, vós sois deuses e sois todos filhos do Altíssimo. Morrereis todavia como homens e caireis como um príncipe qualquer. É evidente, portanto, que chamo os homens de deuses, deificado sua graça, não nascidos de sua substância. Santifica aquele, pois, que si mesmo é justo, não meio de outro, e diviniza quem é Deus si mesmo, não participação. Quem justifica diviniza, porque justificando faz filhos de Deus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se nos tornemos filhos de Deus, também nos tornamos deuses, mas pela graça da adoção, não geração natural. Pois, o único Deus filho de Deus e com o Pai um só Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no princípio era o verbo e o verbo junto de Deus, e o verbo era Deus. Os demais, que se tornam deuses, é pela graça, não nascem de sua substância, de sorte a se tornarem iguais a Ele. Mas para que benefícios se aproximem dEle, e sejam coerdeiros de Cristo. Por quanto tamanha a caridade deste herdeiro que quis ter coerdeiros? Qual o alvaro que queira ter coerdeiros? Mas se houver algum, terá de dividir com eles herança, ficando com menos aquele que divide do que se possuísse sozinho. A herança, em, da qual somos coerdeiros com Cristo, não diminui pelo número dos seus possuidores, nem fica menor pela quantidade dos coerdeiros, mas é tão grande para muitos como para poucos, do mesmo tamanho para cada um quanto para todos. Observa o apóstolo João, vê de que prova de amor nos deu o Pai, que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos. E em seguida, caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Conseguinte, nós o somos em esperança, ainda não na realidade. Sabemos que ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Ele é o único semelhante nascimento, nós somos semelhantes, vendo-o, não somos semelhantes como Ele, que é um só com seu genitor. Nós em somos semelhantes, não iguais, Ele como é igual, é também semelhante. Ouvimos quais são os que se tornaram deuses pela justificação, e são chamados filhos de Deus, e os deuses que não são deuses, para os quais aquele Deus dos deuses é temível, pois, diz outro Salmo, é temível sobre todos os deuses, e se perguntares, quais? Porque os deuses das nações são demônios. Ele é terrível para os deuses das nações, os demônios, para os deuses que Ele fez seus filhos, é amável. Entretanto, descubro que ambos confessam a majestade de Deus. Os demônios confessaram ao Cristo, e os fiéis também o confessaram. Disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e os demônios, sabemos quem és, tu és Filho de Deus. Escuto igual confissão, mas descubro amor desigual, ou melhor, no primeiro vejo o amor, e nos outros, temor. Os que amam a Cristo são filhos, os que o temem, não o são. Fez deuses daqueles que o amam, convenceu de não serem deuses aqueles que o temem. Os primeiros tornam-se deuses, os outros são apenas tidos tais. A verdade fez deuses, o erro produz apenas esta fama. Três falou, portanto, o Senhor, Deus dos deuses, falou de muitas maneiras. Falou pelos anjos, falou pelos profetas, falou própria boca, falou pelos apóstolos, fala seus fiéis. Nós, apesar de nossa condição humilde, quando falamos a verdade, é Ele quem fala. Vede-o, em verdade, a falar muitas vezes, de muitos modos, muitos instrumentos, muitos órgãos. É Ele, contudo, que sempre fala, tocando, modificando, inspirando. Vede o que fez. Pois, falou, e convocou a terra. Que terra? Talvez a África? Digo isto, causa daqueles que afirmam. A Igreja de Cristo é o partido de Donato. Efetivamente, Ele não chamou somente a África, mas também não a excluiu. Aquele que convocou a terra do Oriente ao ocaso, não deixou parte da terra que não chamasse e no seu chamado incluiu a África. Alegre-se, portanto, a África na unidade, mas não se orgulhe na divisão. Aseguramos com razão que a voz do Deus dos deuses chegou também à África, mas nela não parou. Pois, convocou a terra do Oriente ao ocaso. Não há esconderijo para as insídias dos hereges. Não existe sombra de falsidade onde se ocultem. Nada se oculta a seu calor. Quem convocou a terra? Chamou a terra inteira. Quem a convocou? Chamou em toda a extensão em que a criou. Que me hão de surgir falsos cristos e falsos profetas? Que razão se empenhou em me apanhar palavras capciosas, dizendo, olha o Messias aqui ou ali? Não ouço a designar partes. O Deus dos deuses mostrou-me o todo. Ele redimiu o todo. Ele que convocou a terra do Oriente ao ocaso, condenou, todavia, as partes caluniadoras. 4-2 Mas, ouvimos que a terra inteira foi convocada, do Oriente ao Ocidente. De onde começou o chamado de quem convoca? Escutai, disse-lhe, imagem de sua beleza. Certamente o Salmo concorda com o Evangelho, a todas as nações, a começar Jerusalém. Escuta, a todas as nações, convocou a terra do Oriente ao ocaso. Escuta, a começar Jerusalém, disse-lhe, imagem de sua beleza. Portanto, convocou a terra do Oriente ao ocaso. Concorda com as palavras do Senhor. O Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que, em seu nome, fosse proclamada a conversão para a remissão dos pecados a todas as nações. Todas as nações se encontram entre o Oriente e o ocaso. Concorda com as palavras do Senhor, a começar Jerusalém, o seguinte, disse-lhe, imagem de sua beleza. Começou a formosura de seu Evangelho, e de lá começou a ser anunciado aquele que é muito belo, acima dos filhos dos homens. As realidades novas são consoantes às antigas, e às antigas às novas. Os dois serafins clamam um ao outro, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os dois testamentos são concordes. Tem uma só voz, que se ouça a voz unisona dos testamentos e não a dos deserdados detratores. Conseguinte, assim agiu Deus dos deuses, convocou a terra do Oriente ao ocaso, e disse-lhe, procede a sua beleza. Lá se encontravam os discípulos, que receberam o Espírito Santo no quinquagésimo dia após a sua ressurreição, enviado ele do céu. De lá provém o Evangelho, de lá a pregação, de lá encheu-se toda a terra, pela graça da fé. Sigo o Senhor, em sua vinda, como viera para sofrer, veio ocultamente. Sendo forte em si mesmo, apareceu o freaco na carne. Era preciso que o vissem sem o entenderem, que fosse desprezado para ser morto. Sua condição gloriosa estava na divindade, mas escondia-se na carne. Se o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Desta forma, portanto, entre os judeus, no meio dos inimigos, ele andava oculto, fazendo milagres, sofrendo males, até que fosse suspenso no madeiro. Os judeus, vendo o crucificado ainda mais o desprezaram, e meneando a cabeça diante da cruz, diziam, se és filho de Deus, desce da cruz. Com o seguinte, o Deus dos deuses estava oculto, e emitia palavras mais adequadas aos nossos padecimentos do que a sua majestade. De onde provém as palavras seguintes, a não ser da natureza que assumiu igual a nossa? Deus, meu Deus, que me desamparaste. Mas, quando foi que o Pai abandonou o Filho, ou o Filho ao Pai? Não são só Deus, o Filho e o Pai? Não é inteiramente verdade a afirmação, eu e o Pai somos um? De onde provém? Então, a pergunta, Deus, meu Deus, que me desamparaste, a não ser que na friaqueza da carne se mostrava a voz dos pecadores. Quem aceitou a semelhança da carne de pecado, que não tomaria a semelhança da voz do pecado? De fato, estava escondido o Deus dos deuses quando andava no meio dos homens, quando tinha fome e sede, quando se assentou cansado, quando dormia fatigado, quando foi preso, flagelado, compareceu diante do juiz e respondeu a seu orgulho. Não terias poder algum sobre mim, se não te houvesse sido dado do alto, e ainda ao ser conduzido como um cordeiro ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, esteve sempre oculto o Deus dos deuses. E o que aconteceu depois na ressurreição? Os discípulos se admiraram, e primeiro não acreditaram, até que o tocassem e apalpassem. A carne ressuscitara, porque ela havia morrido. A divindade que não podia morrer, ainda mesmo na carne do ressuscitado se escondia. Foi possível ver se sua figura, segurar os membros, tocar as chagas, quem vê o verbo, pelo qual foram feitas todas as coisas, quem o segura, quem o toca. E, no entanto, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Tomé entendia na medida que podia ser Deus aquele homem que ele segurava. Tendo tocado as chagas, exclamou, meu Senhor e meu Deus. O Senhor, no entanto, mostrava aquele aspecto, a mesma carne que se via na cruz, que fora depositada no sepulcro, esteve com eles quarenta dias. Não apareceu os ímpios judeus. Mostrou-se aos que nele haviam acreditado antes que fosse crucificado, a fim de tornar fortes após a ressurreição àqueles que, crucificado, deixaram titubeantes. Em seguida, no quadragésimo dia, recomendando sua igreja, isto é, a que convocara da terra inteira, do oriente ao ocidente, para que não tivessem escusas os que querem perecer no cisma. Subiu ao céu, ordenando-lhes, sereis, então, minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, uma nuvem ocultou a seus olhos. Os discípulos olhavam aquele que haviam conhecido. Todavia, o conheceram na humildade, ainda não na glória. E enquanto ele se afastava para o céu, um anjo os admoestou. Homens da Galileia, que estáis aí a contemplar o céu. Esse Jesus, que vos foi arrebatado, virá do mesmo modo que para o céu o vistes partir. Subiu, portanto, os discípulos voltaram cheios de alegria. Permaneceram na cidade, segundo o preceito do Senhor, até que ficassem cheios do Espírito Santo. O que fora dito a Tomé, que tocava o Senhor. Por que viste, creste, felizes os que não viram e creram? Refere-se a nós esta predição. Aquela terra convocada do Oriente ao caso não vê, mas crê. Isto oculto, conseguinte, o Deus dos deuses para aqueles entre os quais andou, para os que o crucificaram, para aqueles que o viram ressuscitado, e para nós que acreditamos estar sentado no céu aquele que não vimos andar na terra. E se o tivéssemos visto, não veríamos como viram os judeus que o crucificaram. É melhor não ver a Cristo e acreditar que é Deus do que vê-lo e pensar que é apenas homem. Os judeus, finalmente, opinando erroneamente o mataram, e nós acreditando, com razão, somos vivificados. 6.3 Como será, então, irmãos? Aquele Deus dos deuses, outrora oculto e agora oculto, será sempre escondido? Certamente não. Houve a continuação do Salmo. Deus virá manifestamente, veio de maneira oculta, e virá manifestamente, veio escondido para ser julgado, virá manifestamente para julgar, veio oculto para comparecer diante do juiz, virá manifestamente a julgar também os juízes, virá manifestamente e não se calará. Como, agora se cala, e de onde vem as palavras que proferimos? Donde os preceitos? Donde os avisos? Donde esta trombeta é terrível? Não se cala e cala-se. Não silencie os avisos. Cala a vingança. Não omite o mandamento, mas abstência do juízo. Pois, suporta os pecadores que praticam o mal cotidianamente, descuidando-se de Deus, em sua consciência, no céu, na terra. A Deus nada disso escapa, e admoesta a todos universalmente. Se castiga alguns na terra, trata-se de um aviso, mas não ainda de uma condenação. Abstência de julgar, oculto no céu, onde ainda intercede nós. É longanime para com os pecadores. Não exerce a ira, mas espera a penitência. Em outra passagem, ele assim se exprime. Guardei silêncio, mas sempre me calarei. Quando não se calar mais, Deus virá manifestamente. Qual? Nosso Deus. O próprio Deus, que é nosso Deus. Não há outro Deus além de nosso Deus. Os deuses das nações são demônios. O Deus dos cristãos é o verdadeiro Deus. Ele virá, mas manifestamente, não mais para ser escarnecido. Esbofeteado e flagelado. Virá, mas manifestamente, não mais para que lhe batam os soldados com a cana na cabeça. Seja crucificado. Seja morto e sepultado. Essas coisas que sofreram Deus escondido. Virá manifestamente e não se calará. Sete os versículos seguintes ensinam que ele virá a julgar. Um fogo precederá. Vamos ter medo. Transformemos-nos e não teremos o que recear. A palha tem medo do fogo. Mas, há louro que pode fazer? Agora, está em teu poder o que deves fazer, a fim de não experimentares a correção daquele que há de ouvir, mesmo contra a tua vontade. Se pudéssemos impedir, irmãos, a chegada do dia do juízo, acho que nem assim devíamos viver mal. Se não houvesse o fogo do dia do juízo, se os pecadores ameaçassem somente a separação da face de Deus, mesmo que estivessem numa fluência de delícias, o fato de não contemplarem o Criador e de longe da suavidade inefável da visão de seu rosto, ainda que numa eternidade onde o pecado ficasse impune, seria lamentável. Mas, o que digo, e a quem? Isso é castigo para os que amam, não para os que desprezam. Aqueles que começaram a perceber um pouquinho a suavidade da sabedoria e da verdade, conhecem o que digo. Quão grande consiste só em estar separado da face de Deus. Os que não provaram aquela suavidade, se ainda não desejam a face de Deus, ao menos temam o fogo, atemorizem os suplícios àqueles a quem os prêmios não estimulam. Se fazes pouco do que Deus te promete, treme diante de suas ameaças. Sentes a doçura de sua presença, e não mudas, não te animas, não suspiras, não desejas. Abraças teus pecados, os deleites carnais, ajuntas matéria para o fogo que virá. Um fogo arderá à sua frente, este fogo não será como o de teu fogo. No entanto, se fores forçado a pôr a mão lá dentro, farás tudo o que quiser quem te ameaça disso. Se alguém te disser, escreve contra teu pai, escreve contra teus filhos. Pois se não o fizeres meto tua mão em teu fogão, tu farás para não queimar a tua mão, para não arder algum tempo o teu membro, embora não seja a dor que perdure. O inimigo te ameaça com um mal tão leve, e praticas o mal. Deus te ameaça com um mal eterno, e não fazes o bem. Nem as ameaças deviam te obrigar a fazer o mal, nem as ameaças deviam te impedir de praticar o bem. Pois, as ameaças de Deus, as ameaças com o fogo eterno te proíbem fazer o mal, e te convidam ao bem. De onde vem que não te animas, se não porque não acreditas? Examine, portanto, cada um o seu coração, e verifique o grau de sua fé. Se cremos no juízo futuro, irmãos, vivamos bem. Agora é o tempo da misericórdia, depois, será o do juízo. Ninguém poderá dizer então, transfere-me para os anos passados. Então, se arrependerá, mas inutilmente. Arrependa-se agora, enquanto a penitência freituosa. Coloque-se agora a raiz da árvore um cesto de esterco, o luto do coração e das lágrimas, a fim de que não venha o agricultor e arranque. Uma vez arrancada, o fogo a espera. Agora, embora os ramos estejam quebrados, podem de novo ser enxertados. Então, toda árvore que não der bons freutos será arrancada, e lançada ao fogo. Um fogo abrasador o precederá. Oito ao seu redor, furiosa tempestade. Tempestade tão furiosa varrerá a extensa eira. Desta tempestade virá o vento que há de separar dos santos todos os impuros, dos fiéis todos os fingidos, dos predosos e timentes a palavra de Deus todos os desprezadores e soberbos. No presente existe certa mistura, desde o Oriente até o Ocidente. Vejamos, pois, como agirá aquele que há de vir? O que fará daquela tempestade? Uma vez que ao seu redor sopra a furiosa tempestade. Indubitavelmente esta tempestade ocasionará certa separação. Separação que não quiseram esperar os que antes de chegarem à praia, romperão as redes. Naquela separação, de fato, haverá certa distinção entre maus e bons. Existem alguns que agora seguem a Cristo, com os ombros livres, sem o peso dos cuidados mundanos e que não ouviram em vão. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. A eles foi dito, sentar-vos-eis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Uns, pois, julgarão com o Senhor. Outros, de fato, serão julgados, mas colocados à direita. Temos um testemunho muito claro de que alguns estarão julgando em companhia do Senhor. Nas palavras que citei há pouco, sentar-vos-eis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Nove mas, replica alguém, ali estarão sentados doze apóstolos, não mais. Onde, então, ficará o apóstolo Paulo? Porventura estará separado deles? Longe de nós afirmar isto, nem de longe pensemos em tal coisa. E se ele ocupar o lugar de Judas? Mas a Escritura Divina conta quem foi colocado em substituição a Judas. Matias foi expressamente nomeado nos atos dos apóstolos, para que não pudéssemos duvidar a este respeito. Judas caiu, mas o número do ordenário foi preenchido. Tendo os doze ocupados doze tronos, o apóstolo Paulo não julgará. Será que vai julgar de pé? Não será assim. O Senhor que retribui com justiça não fará tal coisa. Não estará a julgar de pé aquele que trabalhou mais do que todos. Certamente, ao menos este apóstolo Paulo nos obriga a pensar e para escrutar com maior cuidado qual a razão de se falar em doze tronos. Encontramos nas Escrituras outros números que significam multidão. Cinco virgens são admitidas e cinco excluídas. Pensa nas virgens, onde quer que se encontrem, seja na castidade e integridade do coração, como deve ser virgem toda a igreja, a qual se diz, disposivos a um esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura, seja nas mulheres consagradas a Deus também pela integridade corporal. Acaso, são somente cinco tantos milhares? Mas, pelo número cinco figura-se a continência dos cinco sentidos corporais. Efetivamente, para muitos a corrupção veio pelos olhos. Há muitos pelos ouvidos. Há muitos pelo olfato ilícito. Há muitos pelo gosto perverso. Há muitos pelo adultério. Qualquer que domine estas cinco janelas da corrupção, e se contenha de sorte que tenham em sua consciência a glória, sem esperar o louvor dos homens, pertence ao número das cinco virgens prudentes, que trazem o óleo consigo. O que significa, ter o óleo consigo? Nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência. Disse também aquele que era atormentado nos infernos. Tenho cinco irmãos. Isso refere-se ao povo judaico, sujeito à lei, porque Moisés, o legislador, escreveu cinco livros. Ainda o Senhor, após a ressurreição, ordenou aos apóstolos lançarem as redes à direita e apanharam 153 peixes. E sendo em tão grande números, diz o evangelista, as redes não se romperam. Igualmente antes da paixão mandou que lhes lançassem as redes, sem determinar se é a direita ou a esquerda. Porque se falassem direita, representaria apenas os bons, se é a esquerda, somente os maus. Quando se calam direita e esquerda, apanham-se misturados bons e maus. Foram apanhados então, conforme atesta a verdade do evangelho, em tão grande quantidade que as redes se rompiam. Aquela pesca representava o tempo presente. As redes rompidas figuravam as cisões e rupturas dos hereges e sismáticos. Os feitos do Senhor após a ressurreição significavam o que acontecerá depois da nossa ressurreição. No número daqueles que pertencerão ao reino dos céus, onde não haverá mal algum. O fato de serem lançadas as redes à direita era uma figura dos que estarão à direita. Os bons, depois de afastados os da esquerda. Por ventura os justos seriam apenas aqueles 153 peixes, apanhando-os do lado direito. A escritura se refere a milhares de milhares. Lei do Apocalipse. Conforme lá se refere, só do povo judaico serão talvez 144 mil. Considerai o grande número de mártires. Somente mais perto de nós, os denominados Massacandidaum, abrangem mais do que 153 mártires. Enfim, superam de longe este número de peixes. Aqueles sete mil mencionados na resposta dada a Elias. Pouparei sete mil homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aqueles 153 peixes não significam exatamente o número dos santos. Mas a escritura, com estes números, quer representar o total dos santos e justos. Certo motivo, a fim de que todos entendam que os 153 abrangem todos os que terão a ressurreição para a vida eterna. Efetivamente a lei tem dez preceitos. Lê-se que o Espírito da Graça, pelo qual somente se pode cumprir a lei, é septiforme. Vamos explicar o que significam os números dez e sete. Dez são os preceitos. Sete é a graça do Espírito Santo. Esta graça cumpre em seus preceitos. Possuem o dez e os sete os que pertencem à ressurreição, à direita, ao reino dos céus, à vida eterna. A saber, os que cumprem a lei pela graça do Espírito, e não suas obras ou seus méritos. Quanto ao dez e ao sete, se contares de um até dezessete, acrescentando todos os números gradualmente. De forma que um acrescentes o dois, ajuntes o três, acrescentes o quatro, a somada a dez. Somando mais cinco, tem-se quinze, mais seis a soma será vinte e um, acrescentando. Sete tem-se vinte e oito, somando o oito chega-se a trinta e seis, acrescentando nove, ficam quarenta e cinco. Mais dez são cinquenta e cinco, mais onze chega-se a sessenta e seis. Somando mais doze tem-se setenta e oito, mais treze chega-se a noventa e um, mais quatorze são cento e cinco, mais quinze. Tem-se cento e vinte, acrescentando-se dezesseis temos cento e trinta e seis, somando mais dezessete. Completam-se os cento e cinquenta e três. Descobrirás que o imenso número dos santos relaciona-se com este número de poucos peixes. Assim como nas cinco virgens temos as inumeráveis virgens. Como nos cinco irmãos daquele que era atormanetado nos infernos vemos os milhares do povo dos judeus. Como no número de cento e cinquenta e três peixes os milhares e milhares de santos. Assim nos doze tronos não há referência apenas a doze homens. Mas é grande o número dos perfeitos. Dez mais. Vejo que em consequência se nos pergunta. Como nos foi explicado. A razão de se falar em cinco virgens e de que as cinco se referem a muitas. Porque aqueles cinco figuram muitos judeus. E ainda qual motivo de cento e cinquenta e três representarem muitos perfeitos. Mostra-nos que e como os doze tronos não pertencem só a doze. Mas a muitos. Qual o sentido dos doze tronos? Que significariam todos os perfeitos vindos de todas as partes. Comparáveis àqueles aos quais foi dito. Sentar-vos eis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E que todos. De toda parte. Pertencem ao número doze. Porque dizemos. De toda parte. Referindo-nos a todo mundo. O orbe da terra contém quatro partes. Oriente. Poente. Sul e Norte. Os que foram chamados de todas essas. Partes em nome da trindade. Perfeitos através da fé e dos preceitos da trindade. Dão a conhecer que pertencem a toda terra os santos. Que se sentarão sobre. Doze tronos a julgar as doze tribos de Israel. Doze tribos de Israel. Porque Israel todo consta de doze tribos. Assim como os que hão de julgar vêm de todo mundo. Também os julgados provém de todo mundo. O apóstolo Paulo. Ao censurar os fiéis leigos. Que não levavam a igreja suas causas. Mas faziam comparecer diante do tribunal civil aqueles com os quais tinham rixas. Disse. Não sabeis que julgaremos os anjos. Vede como se declara juiz. E não somente ele. Mas todos os que julgam segundo o direito na igreja. Onze quatro. Outro sendo. Portanto. Evidente que muitos hão de julgar com o Senhor. E outros hão de ser julgados. Não de modo igual. Mas segundo os próprios méritos. E que o Senhor virá com seus anjos. Quando diante deles se reunirem todas as gentes. Também serão computados entre os anjos. Aqueles que forem tão perfeitos que. Sentados em doze tronos. Julgarão as doze tribos de Israel. Efetivamente. Alguns homens receberam a denominação de anjos. O apóstolo diz de si mesmo. Recebestes-me como um anjo de Deus. A respeito de João Batista foi dito. Eis que envio meu anjo a tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Conseguinte. Quando vier com todos os anjos. Terá consigo também os santos. Claramente o declara Isaías. O Senhor entra em julgamento com os anciãos do seu povo. Estes anciãos do povo. Portanto. Estes já denominados anjos. Estes milhares de muitos perfeitos. Vindos de toda a terra. Chamam-se também céu. Os outros chamam-se terra. Mas fértil. Que. Porque há de ser colocada à direita. São aqueles aos quais se dirá. Tive fome e me destes de comer. Na verdade. Terra fértil. Com a qual se alegra o apóstolo. Aquela que lhe enviou com que acudir as suas necessidades. Não que eu busque presentes. O que busco é o freio do que se acredite em vossa conta. E agradece. Dizendo. Finalmente. Seis reflorescer o vosso interesse em mim. Reflorescer é um termo que se diz das árvores. Que estavam estéreis. Quase secas. O Senhor quando vier para julgar. Que há de fazer. Para o alto ele convocará o céu. Céus. Todos os santos perfeitos que hão de julgar. O Senhor do alto os convocará. Para seus assessores no julgamento das doze tribos de Israel. Como os chamará para cima. Se os céus estão sempre nas alturas. Os que aqui denomina céu. Em outras passagens chama de céus. Quais. Os que narram a glória de Deus. Narram os céus a glória de Deus. Deles afirma o salmista. Seu som repercutiu toda a terra e em todo o orbe as suas palavras. Vede o Senhor a discernir no julgamento. Para o alto convocar ao céu e a terra para discernir o seu povo. De quem. Se não dos maus. Deles no salmo não se faz menção em seguida. Porque já foram julgados e condenados ao castigo. Vê estes bons. E distingue. Para o alto convocará o céu e a terra. Para discernir o seu povo. Chama também a terra. No entanto. Não para ser misturada. Mas separada. Primeiro chamou a todos. Sem distinção. Quando falou o Senhor. Deus dos deuses. E convocou a terra do oriente ao ocásio. Ainda não houvera separação. Aqueles servos que foram enviados a convidar para as núpcias. Reuniram bons e maus. Quando. Em Deus dos deuses vier manifestamente. E não se calar. Então convocará o céu para cima. A fim de julgar com ele. Céu e céu se identificam. Como terra e terras. Igreja e igrejas. Para o alto ele convocará o céu e a terra. Para discernir o seu povo. Com o céu ele discerne a terra. Isto é. O céu com ele julga a terra. Como julga a terra. Coloca uns a direita e outros a esquerda. A terra já julgada. O que diz. Vinde. Benditos de meu pai. Recebei herança. Reino preparado para vós desde a criação do mundo. Pois tive fome. E me destes de comer. Etc. Então os justos responderão. Quando foi que te vimos com fome? Ao que lhes replicará. Toda vez que o fizestes a um desses mais pequeninos. Que são meus. A mim o fizestes. O céu mostra a terra os seus pequeninos já chamados para o alto. E exaltados causa de sua humildade. Toda vez que o fizestes a um desses pequeninos. Que são meus. A mim o fizestes. Para o alto convocará o céu e a terra. Para discernir o seu povo. 12.5 Reunir junto dele os seus justos. Palavra divina e profética. Que preve o futuro como presente. E exorta os anjos a congregarem. Pois. O Senhor enviará os seus anjos. E diante dele se reunirão todas as gentes. Reunir junto dele os seus justos. Quais. Se não os que vivem da fé. Praticando obras de misericórdia. De fato. Aquelas obras são obras de justiça. Conforme o Evangelho. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para ser desvistos eles. Responde. Como se alguém perguntasse. Que justiça. Quando deles uma esmola. Indicou. Portanto. Que as esmolas são obras de justiça. Reuni os seus próprios justos. Reuni os compadecidos do indigente. Que entenderam o necessitado e o pobre. Reuni-os. O Senhor os conservará e vivificará. Reuni junto dele os seus justos. Os que colocam a aliança acima dos sacrifícios. Quer dizer. Que julgam suas promessas acima das obras que praticam. Pois. Estas constituem sacrifícios. Segundo a palavra de Deus. É a misericórdia que eu quero mais que o sacrifício. Os que colocam a aliança acima dos sacrifícios. Três e seis. E os seus proclamarão a sua justiça. Verdadeiramente os céus nos anunciaram esta justiça de Deus e os evangelistas as predisseram. Ouvimos deles que o pai de família há de declarar aos da direita. Vinde. Benditos de meu pai. Recebei. O que? O reino. Qual a razão disso? Tive fome e me destes de comer. Que há de mais banal. De terreno do que partir o pão com o faminto. É tanto que vale o reino dos céus. Reparte o teu pão com o faminto e recolhe em tua casa os pobres desabrigados. Veste aquele que vês nu. Se não tens possibilidade de repartir o pão. Nem casa para abrigar. Nem veste para revestir. Dá um copo de água freilha. Lança duas moedinhas no tesouro. A viúva com duas moedinhas comprou tanto quanto Pedro. Ao deixar as redes. Quanto adquiria os aqueudando metade de seus bens. O reino vale tanto quanto o tiveres. E os seus proclamarão a sua justiça. Porque é o próprio Deus quem vai julgar. Efetivamente. Ele é juiz. Que não mistura. Mas distingue. O Senhor conhece os que são dele. São conhecidos pelo agricultor os grãos. Mesmo se escondidos no meio da palha. Ninguém tenha receios de ser um grão no meio da palha. Os olhos de nosso agricultor. Ao limpar a eira. Não se enganam. Não temas que a tempestade que o envolverá te confunda com a palha. Certamente. Será furiosa a tempestade. No entanto. Nenhum grão há de retirar com a palha. Pois o juiz não é um camponês com o tridente. Mas Deus. A Santíssima Trindade. E os seus proclamarão sua justiça. Porque é o próprio Deus quem vai julgar. Partam os céus. Anunciem. Ressui sua voz toda a terra. E suas palavras até os confins do orbe. E digo o corpo de Cristo. Dos confins da terra clamei a ti. Quando o meu coração se angustiava. Agora misturado geme. Quando for separado há de se alegrar. Clame. Portanto. E diga. Não arruines com os ímpios a minha alma. Nem a minha vida com os homens sanguinários. Não arruina. Porque Deus é juiz. Clame para ele. E peça. Julga-me. Ó Deus. E distingue da causa de uma gente ímpia a minha causa. Peça que ele atenderá. Reunirá junto de si os seus justos. Convocou a terra. Para julgar o seu povo. 14 e 7. Escuta. Povo meu. Que vou te falar. Aquele que há de ouvir e não se calará. Vê de que também agora. Se ouvis. Não se calará. Escuta. Povo meu. Que vou te falar. Se não escutas. Não te falarei. Escuta e te falarei. Pois se não ouves. Mesmo que eu fale. Não será para ti. Quando. Portanto. Vou falar-te. Se ouvires. Quando ouves. Se és meu povo. Escuta. Pois. Povo meu. Não ouves. Se és um povo estrangeiro. Escuta. Povo meu. Que vou te falar. Israel. Vou testificar contra ti. Israel. Escuta. Povo meu. Escuta. Israel. É o nome dado ocasião de sua eleição. É Jacó. Disse Deus. Não te chamarás mais Jacó. Mas Israel. Escuta. Portanto. Enquanto Israel. Como aquele que vê a Deus. Apesar se ser somente na fé. Não ainda na realidade. Este é o significado do nome Israel. Aquele que vê a Deus. Quem tem ouvidos. Ouça. E quem tem olhos para ver. Veja. Escuta. Israel. Vou testificar contra ti. Acima disse. Povo meu. E em seguida. Israel. E declarou supra. Vou te falar enquanto afirmo aqui. Vou testificar contra ti. A seu povo que há de falar. O Senhor nosso Deus. O que vai testificar contra Israel. Que é dele. Ouçamos. Deus. O teu Deus sou eu. Eu sou Deus. E sou o teu Deus. Como sou o teu Deus. Conforme foi assegurado a Moisés. Eu sou aquele que é. Como sou o teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Sou Deus. E sou o teu Deus. E se não fosse teu Deus. Sou Deus. Sou Deus para o meu bem. Para teu infortúnio. Eu não sou o teu Deus. De fato. Teu Deus propriamente refere-se a quem Deus tem familiar. A seu serviço. Como propriedade sua. Deus. O teu Deus sou eu. Que desejas mais. Ambicionas receber de Deus um prêmio. Que Deus te conceda alguma coisa. De forma que seja teu o que lhe te der. Eis que é teu próprio Deus. O doador. Que pode haver de mais rico do que ele. Queria seus dons e tens o próprio doador. Deus. O teu Deus sou eu. 15 e 8. Vejamos o que ele quer do homem. Nosso Deus. Nosso imperador. Nosso rei que imposto exige. Uma vez que quis ser nosso rei e que fôssemos seu domínio. Ouçamos suas exigências. Não existe o pobre diante das exigências de Deus. Ele dá o que exige e dá primeiro o que indica. Basta que sejais dedicados. Deus não exige aquilo que ele não deu. E é a todos que dá. Que é que exige. Ouçamos. Não te repreendo teus sacrifícios. Não direi. Que não me mataste o touro cevado. Que não escolheste de teu rebanho o melhor cabrito. Que aquele carneiro entre as tuas ovelhas. Que não pões sobre o meu altar. Não direi. Examina teus campos e teu curral. Teus muros. A busca do que me oferecer. Não te repreendo teus sacrifícios. Como? Então. Não aceitas os meus sacrifícios. Na minha presença estão sempre os teus holocaustos. Outros salmos se referem a tais holocaustos. Pois. Se quisesses um sacrifício. De certo eu ofereceria. Não te comprases em holocaustos. E novamente volta-se para si. Sacrifício a Deus é o espírito contrito. O coração arrependido e humilhado. Deus não despreza. Quais são os holocaustos que ele não despreza? Quais os que estão sempre em sua presença? Senhor. Em tua bondade. Derrama sobre sião teus benefícios. Reedifica os muros de Jerusalém. Aceitarás então os sacrifícios de justiça. As oblações e os holocaustos. Diz o salmista que Deus aceita determinados holocaustos. O que é, em, um holocausto? Um sacrifício em que a vítima é toda consumida pelo fogo. Catóis é o ato de queimar. Olavé. Todo. Holocausto. Portanto, significa totalmente consumido pelo fogo. Existe o fogo da caridade muito ardente. Que a alma se inflame de caridade. E ela arrebatará os membros de seu uso ordinário e não permitirá que satisfaçam as concupiscências. De tal sorte que arda inteiramente no fogo do amor divino aquele que quer oferecer a Deus um holocausto. Tais holocaustos teus estão sempre na minha presença. 16.9 Provavelmente este Israel ainda não entende quais holocaustos ele tem sempre em sua presença e cogita de bois, ovelhas, cabritos. Não penses nisso. Não tomarei de tua casa novilhos. Eu nomear holocaustos. Já corrias de ânimo e pensamento aos rebanhos terrenos. E do meio deles escolhias um animal cevado. Não tomarei de tua casa novilhos. Anuncia o novo testamento. Onde cessaram todos aqueles antigos sacrifícios. Que pronunciavam o sacrifício futuro. Cujo sangue nos purificaria. Não tomarei de tua casa novilhos. Nem cabritos de teus rebanhos. 17.10 A mim pertencem todas as feras da selva. Que hei de te pedir aquilo que eu mesmo criei. Os bens que te dei para possuíres. Seriam mais teus do que meus. Se os criei. A mim pertencem todas as feras da selva. É possível que replique Israel. As feras são de Deus. Aqueles animais ferozes que não guardo no meu curral. Que não prendo em mim estrebaria. Quanto aos bois. Ovelhas e cabritos. São meus. Os animais dos montes e os bois. São meus os animais que não possuís. São meus os que tens. Se és meu servo. Todo teu peculio é meu. Se é peculio do Senhor o que o escravo adquiriu para si. Não seria aquilo que o Senhor criou para o escravo. São. Portanto. Minhas as feras da floresta que tu não apanhaste. E são meus os animais nos montes que são teus. E os bois de tua manjedoura. Tudo é meu. Porque fui eu quem o criou. 18.11. Conheço todos os pássaros do céu. De que modo os conhece? Pesou-os. Contou-os. Quem de nós conhece todos os pássaros do céu? Mesmo que Deus desse a alguém o conhecimento de todas as aves do céu. Não lhe daria conhecer da mesma forma que ele as conhece. Uma coisa é o conhecimento que Deus tem, e outra o do homem. Igualmente, diferia o modo de Deus possuir e o do homem. Isto é, uma coisa é quando Deus possui, e outra quando se trata de um homem. Não tens totalmente em teu poder as tuas posses. Não está em teu poder quanto tempo há de viver o teu boi, ou que não morra, ou que não se apacente. Aquele que tem o poder supremo possui também sumo e secreto conhecimento. Atribuamo-lo a Deus, com louvores. Não ousemos dizer, como é que Deus conhece. Não aconteça, meus irmãos, que estejais na expectativa de que vos explique como é que Deus conhece. Digo apenas isto. Ele não conhece como o homem, nem como o anjo, mas não ouso dizer como conhece. Porque também não o posso saber. Sei apenas uma coisa. Antes que existissem as aves do céu, Deus já sabia o que haveria de criar. Como era este conhecimento? Oh homem, começaste a ver as aves depois que foste plasmado e recebeste o sentido da vista. As aves nasceram da água. Pela palavra de Deus, as águas produzam as aves. Como conhecia Deus as aves que lhe mandava as águas produzirem? Certamente já conhecia o que criara. E antes mesmo de criar. Tão grande é o conhecimento de Deus que no seu intelecto existiam as criaturas de modo inefável antes de serem criadas. Então haverá de receber de ti o que possuía antes de ser criado. Conheço todos os pássaros do céu, que não me podes dar. Conheci todos os seres que me haverias de imolar. Não os conheci ter feito, mas que haveria de fazer. E a beleza dos campos está comigo. A beleza dos campos, a fertilidade do que brota da terra, está comigo, diz o Senhor. Como está com ele? Porventura antes de ser feita. Com ele, de fato, estavam todas as coisas futuras. E com ele estão todas as passadas. As futuras estão, sem que lhe sejam tiradas as passadas. Com ele estão todas. Certo conhecimento da inefável sabedoria de Deus. Estabelecida no verbo. Que é o próprio verbo. Ou estará com ele de outro modo a beleza do campo. Porque Deus está em toda a parte. Ele que disse. Não sou eu que enche o céu e a terra. Pode alguma coisa não estar com aquele de quem se diz. Se subir até o céu. Lá estás. Se disser aos abismos está presente. Todas as coisas se acham com ele. Mas, não se acham com ele. Porque precisa do contacto de uma criatura. Ou sofrer necessidade dela. Pois, talvez estejas de pé junto de uma coluna e quando te sentes cansado. Apoias-te nela. Precisas daquilo que está perto de ti. Mas Deus não necessita do campo que está perto dele. O campo está com ele. A beleza da terra está com ele. A formosura do céu está com ele. Todas as aves estão com ele. Porque ele está em toda parte. E que todas as coisas estão junto dele. Porque antes que fossem. Que fossem criadas. Todas elas lhe eram conhecidas. 19.12 E quem pode explicar. Expor a afirmação de outro salmo. Não precisas de meus bens. Deus aqui declara que não necessita de nós. Se eu tivesse fome. Não iria dizer-te. O guarda de Israel não passará fome. Nem cede. Nem trabalhos. Nem dormirá. Mas falo segundo teu senso carnal. Pois sentes fome quando não comes. E pensas talvez que Deus tem fome e come. Mesmo que tivesse fome. Não iria dizer-te. Tudo está diante dele. E tiraria de onde quisesse o que lhe fosse necessário. Isto. Para que se convença quem tiver uma noção mesquinha. E não que Deus tenha confessado ter fome. Embora. Nossa causa. O Deus dos deuses se dignou ter fome. Veio a terra para ter fome e alimentar. Veio ter sede e dar de beber. Veio revestir-se de nossa mortalidade e revestir da imortalidade. Veio pobre para enriquecer a muitos. Efetivamente não perdeu suas riquezas ao assumir nossa pobreza. Porque nele se encontram escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se eu tivesse fome. Não iria dizer-te. Porque minha é a terra e quanto nela se encerra. Não te empenhas obter que me has de dar. Porque sem trabalho consigo o que quero. Vinte e treze que. Então. Ficas cogitando de teus rebanhos. Irei comer. Acaso. Carnes de touros. Ou beber sangue dos cabritos. Ouvistes o que não nos pede aquele que reclama de nós não sei bem o que. Se pensáveis em tais coisas. Afastai vosso pensamento disso. Nada disso deveis pensar em oferecer a Deus. Se tens um touro ceivado. Mato para os pobres. Comam eles as carnes dos touros. Mesmo se não beberem o sangue dos cabritos. Se o fizeres. Levará em conta teu favor aquele que disse. Se eu tivesse fome. Não iria dizer-te. E haverá de te declarar. Tive fome e me deste de comer. Irei comer. Porventura. Carnes de touros. Ou beber sangue de cabritos. Vinte e um quatorze. Conseguinte. Formula esta pergunta. Senhor. Nosso Deus. O que exiges de teu povo. Diz raio ao que é teu. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor. Digamos-lhe também nós. Em mim. Ó Deus. Estão os votos de louvor. Que cumprirei. Estava assustado recear que reclamasses alguma coisa de exterior. Que eu contasse a ver no meu curral. Mas talvez já tivesse sido roubado um ladrão. Que exiges de mim. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor. Volto-me para mim mesmo. Procurando encontrar matéria para o sacrifício. Volto-me para mim mesmo para encontrar o sacrifício de louvor. Seja minha consciência o teu altar. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor. Estamos tranquilos. Não é preciso ir à árabe a buscar incenso. Não examinamos os fardos de um comerciante avaro. Deus nos pede um sacrifício de louvor. Zaqueu tinha este sacrifício de louvor em seu patrimônio. A viúva em sua bolsinha. Não sei qual pobre hospedeiro em sua almotolia. Outro nada possuía nem em patrimônio. Nem em bolsinha. Nem em almotolia. Mas guardava todas as suas posses em sua alma. Salvação para a casa de Zaqueu. E a viúva deu mais do que aqueles ricos. Alguém que dá um copo de água a freilha. Não perde sua recompensa. Mas também paz na terra aos homens de boa vontade. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor. Ó sacrifício gratuito. Dom da graça. De fato. Não comprei o que oferecer. Tudo este. Pois eu não tinha nem isso. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor. E esta é a imolação de um sacrifício de louvor. Dar graças ao Senhor de quem recebes tudo o que tens de bom. E cuja misericórdia perdoa tudo o que há de mal em ti. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor. E cumpre os teus votos ao Altíssimo. O Senhor se compras neste bom odor. Cumpre os teus votos ao Altíssimo. 1 CF CERB 306,2 CERB P. Maur. Reperte. Morim 14. P. 644 SS. 22,15 Invoca-me nos dias de tribulação. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Não presumas de tuas forças. Todos os teus auxílios são enganosos. Invoca-me nos dias de tribulação. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Foi para isso que permiti viessem os dias de tribulação. Talvez não me invocasse se não estivesses aflito. Mas, ao te afligires, tu me invocas. Ao invocares, eu te livrarei. Libertado, tu me glorificarás e não te apartarás mais de mim. Certo homem entibiara-se e esfriara o fervor de sua oração. Disse então, encontrei a tribulação e a dor e invoquei o nome do Senhor. Encontrou a tribulação como sendo algo de útil. Estava infeccionado devido a seus pecados. Perdera os sentidos. Veio a tribulação. Qual cauterização e amputação? Diz o salmista, encontrei a tribulação e a dor e invoquei o nome do Senhor. Em verdade, irmãos, existem tribulações que todos experimentam. São superabundantes no gênero humano. Alguém se queixa de um prejuízo. Outro chora devido a um luto. Outro entristece-se no exílio e suspira pela volta à pátria, considerando intolerável viver como peregrino. Outro teve a vinha atingida a granizo. Considera seus esforços e como se inutilizou todo o seu trabalho. Quando pode o homem evitar a tristeza? Vem a sofrer de um amigo transformado em inimigo. Que miséria maior existe no gênero humano? Todos se lamentam, se queixam. São tribulações todas elas. E nelas envolvidos os homens invocam o Senhor. Com razão. Invoquem a Deus. Ele pode ensinar a suportar, ou remediar o mal tolerado. Ele sabe não nos deixar tentação acima de nossas forças. Invoquemos a Deus também nestas tribulações. Mas estas tribulações vêm ao nosso encontro, conforme está escrito em outro salmo. Deus é nosso auxílio nas tribulações que nos cercaram em demasia. Mas, existe outra que nós devemos encontrar. Encontre-nos aquelas tribulações. Mas existe uma que devemos procurar encontrar. Qual é? A felicidade neste mundo. A fluência dos bens temporais. Em si não são tribulações, são alívios em nossa tribulação. De qual? A da nossa peregrinação. Pelo fato mesmo de ainda não estarmos com Deus. De vivermos no meio de tentações e incomodidades. De não estarmos isentos de temor. Sofreremos tribulação. Não temos a segurança que nos foi prometida. Quem não descobrir esta tribulação inerente a sua peregrinação. Não cogita de voltar à pátria. Isto é tribulação, irmãos. Certamente agora praticamos boas obras. Ao partirmos o pão com o faminto. Abrigarmos em casa o peregrino. Etc. Isto igualmente é tribulação. Encontramos infelizes e exercemos a misericórdia para com eles. A miséria destes infelizes nos faz compadecidos. Como não estarias em melhores condições lá onde não encontrarás faminto a alimentar, peregrino a colher, nu a vestir, doente a visitar, adversário a apaziguar. Ali tudo é excelente, verdadeiro, santo, eterno. Ali nosso pão é a justiça. Nossa bebida é a sabedoria. Nossa veste é a imortalidade. Nossa eterna morada aos céus. Nossa firmeza é a imortalidade. Acaso ali se introduz a doença? O cansaço conduz ao sono. Não há absolutamente morte, nem contendas. Ali há paz, repouso, alegria, justiça. Não penetra inimigo algum. Nenhum amigo abandona. Que repouso! Se ponderarmos, se notarmos onde nos encontramos e onde aquele que não mente prometeu que haveríamos de estar, só o fato da promessa nos mostra a tribulação em que nos achamos. Só encontra esta tribulação quem a procura. Estas são. Vê se és infeliz, porque é mais fácil a quem adoecer perceber que é infeliz. Quando estás com saúde, examina se és infeliz, porque ainda não estás junto de Deus. Encontrei a tribulação e a dor e invoquei o nome do Senhor. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor. Louvo o Senhor que promete. Louvo o que chama. Que exorta. Que ajuda. E entende em que tribulação te encontras. Invoque e serás libertado. Glorificarás. Permanecerá 2316 via continuação. Meus irmãos. Como Deus havia dito. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor. E ordenar a qual tributo. Alguém refletiu e declarou. Cada dia vou levantar-me. Dirigir-me à igreja. Cantar um hino matutino. Outro vispertino. Um terceiro e um quarto em minha casa. Assim diariamente ofereço um sacrifício de louvor. E emolo uma vítima a meu Deus. Fazes bem. Na verdade, se assim ages, mas examinas se já te sentes seguro agir assim. Talvez tua língua bem diz a Deus. E tua vida o mal diz. Ó meu povo. O Deus dos deuses que falou. Convocando a terra do oriente ao ocaso. Dirige-se a ti. Apesar de ainda estares no meio do joio. Com as palavras. Oferece um sacrifício de louvor a teu Deus. E cumpre os teus votos. Cuidado. Em. De não viveres mal. Enquanto cantas bem. E que isto. Ó pecador. Em. Deus diz. Que enumeras as minhas justiças e tens na boca a minha aliança. Vede. Irmãos. Com que tremor proferimos estas palavras. Temos na boca a aliança de Deus. E vos pregamos a doutrina e as justiças de Deus. E o que diz Deus ao pecador. Que tu. Proíbe. Então. Que os pecadores sejam pregadores. E o que fazer da palavra. Fazei tudo quanto vos disserem. Mas não imiteis as suas ações. E a outra palavra. Com segundas intenções ou sinceramente. Cristo é proclamado. Mas. Se estas palavras foram proferidas. Não tenham medo os ouvintes de quem quer que seja. De que se sintam seguros os que falam o que é bom e praticam o mal. Com o seguinte. Irmãos. Ficai tranquilos. Se ouvis coisas boas. É a Deus que ouvis. Seja de quem for que ouvis. Deus. Em. Não quis deixar sem correção os pregadores. Para que não se sintam seguros apenas pelo que dizem. E cochilem numa vida malvada. Dizendo a si mesmos. Deus não há de condenar. Ele que quis proferíssemos tantas palavras boas diante de seu povo. Muito ao contrário. Ouve o que estás dizendo. Quem quer que sejas. E se queres ser ouvido. Primeiro escuta. Repete o que diz alguém em outro salmo. Ouvirei o que falar em mim o Senhor Deus. Porque falará de paz a seu povo. Quem sou eu que não ouço o que o Senhor me fala. E quero que os outros escutem o que é proferido meu intermédio. Que eu ouça primeiro. Ouça. Principalmente ouça o que falar em mim o Senhor Deus. Porque falará de paz a seu povo. Ouça. E castigue o meu corpo e o reduz a servidão. Afim de que não aconteça que. Tendo proclamado a mensagem aos outros. Venha eu mesmo a ser reprovado. Que enumeras as minhas justiças. Que enumeras o que não te aproveita. O Senhor admoesta a ouvir. Não para que pares de pregar. Mas para que comesses a obedecer. Tu. Hein. Tens na boca a minha aliança. Para que. 24.17 Pois. Tu detestas a disciplina. Detestas a disciplina. Quando eu poupo. Cantas e louvas. Quando castigo. Murmuras. Parece que sou o teu Deus quando poupo. E não sou quando castigo. Argo e castigo aqueles que amo. Pois. Tu detestas a disciplina. E atiraste para trás as minhas palavras. Atiras para trás o que dizes tua boca. Atiraste para trás as minhas palavras. Onde não vês. Mas elas te oneram. E atiraste para trás as minhas palavras. 25.18 Se vias ladrão. Corrias com ele e aos adúlteros te associavas. Não digas. Não roubei. Não cometi adultério. Mas. Se te agrada quem o cometeu. Não colaboraste tua aprovação. Não te associaste a ele. Elogiando-o. Correr com um ladrão e associar-se aos adúlteros. É isso. Irmãos. Mesmo que não cometas. Se louvas aquele que o comete. Apoias o fato. Porque o pecador se gloria nos desejos de sua alma e o iníquo se bendiz. Não praticas o mal. Mas louvas quem o faz. Seria isto um mal insignificante. E aos adúlteros te associavas. 26.19 De tua boca transbordou a malícia e tua língua abraçou o dolo. O salmista, irmãos, refere-se a malevolência e ao dolo de certos homens que a adulação, apesar de saberem que é mal o que escutam, a fim de não ofenderem os outros ouvintes consentem, não somente não censurarem, mas também calarem. Não basta não dizerem, fizeste mal, mas afirmam, fizeste bem, embora saibam que é mal. De sua boca transborda malícia e sua língua trama enganos. O dolo consiste em uma espécie de freialde nas palavras, dizer uma coisa e pensar outra. O salmista não diz, tua língua admitiu o dolo, ou, perpetrou o dolo, mas para mostrar que houve certo deleite no próprio ato mal, disse, abraçou. Não foi bastante o ato, mas acrescentas o deleite, louvas no momento e rios dentro. Precipitas no abismo aquele que incautamente manifesta seus vícios, sem saber que é um mal. Tu que sabes que é um vício, não dizes, onde te jogas? Se o vices andando sem cuidados na escuridão, num lugar onde sabes que existe um poço e calasses, que espécie de gente tu serias? Não serias-te do seu inimigo? E no entanto se caísse no poço, morreria o corpo, não a alma. Ele se precipita em seus vícios, gaba-se junto de ti de seus malvados atos. Tu sabes que são picados, e elogias, rindo dentro. Oh! Se um dia Deus converter aquele de quem zombas, e que não quiseste corrigir, e ele te disser, correm de vergonha os que me dizem, bem feito, bem feito. E tua língua abraçou o dolo. 27 e 20 Tu te assentavas para falar contra teu irmão. Assentava relaciona-se com o que foi dito acima. Abraçou. Quem pratica de pé, ou de passagem, não o faz com prazer. Quem, em, se assenta, procura um lazer para praticar melhor. Tu te assentavas para falar contra teu irmão. Praticavas com cuidado a detração. Estando sentado, querias ocupar-te com ela. Abraçavas o mal. Osculavas o dolo. Tu te assentavas para falar contra teu irmão, e para pôr um tropeço ao filho de tua mãe. Quem é o filho de tua mãe? Não é teu irmão. Quis, portanto, repetir o que disser acima, teu irmão. Ou ensinou alguma distinção para procurarmos entender? Efetivamente, irmãos, acho que devemos distinguir. Um irmão fala contra outro irmão. Exemplo. Alguém que parece seguro, de alguma projeção. Instruído. Douto, fala mal de um irmão, que talvez seja bom mestre de vida honesta. Quem ouve é freaco, e fica escandalizado com a detração. De fato, quando um homem que parece importante e douto fala mal dos bons, escandalizam-se os freacos, que não sabem julgar. Um desses freacos é denominado filho de sua mãe. Não de seu pai, porque ainda necessita de leite. Ainda mama. Ainda é carregado no colo da igreja, sua mãe, pois não pode tomar alimento sólido à mesa de seu pai. Mas se nutrir do leite materno, é incapaz de julgar, ser apenas animal e carnal. O homem espiritual julga a respeito de tudo. O homem carnal, em, não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele. A esses tais diz o apóstolo, não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis. Fui mãe para vós, conforme está dito em outra passagem. Fizemo-nos pequenos no meio de vós, como mãe que acaricia os seus filhinhos. Não foi qual ama alimentar filhos alheios, e sim mãe que nutre os próprios filhos. Existem mães que entregam a amas os filhos que deram à luz. As que os geraram não acariciam seus filhos, porque os entregam a amas que os nutram. As amas acariciam os filhos de outras mães, que não são seus. Paulo, em, gerar e acariciava. Não entregava os filhos a nutriços. Pois, havia dito, meus filhos, quem sofreio de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Acariciava, portanto, e aleitava. Havia, contudo, alguns, que pareciam dotos espirituais, que falavam contra Paulo, pois as cartas, dizem, são severas e enérgicas, mas, uma vez presente, é um homem freaco e a sua linguagem é desprezível. É ele mesmo quem em sua carta conta terem dito isto alguns detratores. A seu respeito, assentavam-se, e falavam contra seu irmão e punham um tropeço diante do filho de sua mãe. Conseguinte, eles fizeram com que sua mãe de novo tivesse de dar à luz, para pôr tropeço ao filho de tua mãe. 28-21 Fizeste isto e calei. Isso, Senhor nosso Deus virá e não calará. Agora, em, fizeste isto e calei. O que significa, calei? Retive a vingança, adiei minha severidade, prolonguei em teu favor a minha paciência, esperei longamente tua penitência 1. Fizeste isto e calei. Se eu esperei que te arrependesses, conforme diz o apóstolo, ora, com tua obstinação e com teu coração impenitente, estás acumulando ira para o dia do ira e da revelação da justa sentença de Deus. Suspeitaste, devido à tua iniquidade que sou semelhante a ti, não te basta agradar em ti os teus maus atos, e cima ainda julgas que me aprazem. Não me suportas enquanto Deus vingador, e queres ter-me partícipe, juiz corrupto e sócio dos teus despojos? Suspeitaste, devido à tua iniquidade, que sou semelhante a ti, e no entanto não queres ser semelhante a mim. Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ele faz nascer o seu sumo igualmente sobre bons e maus. Não quiseste imitar aquele que dá bens até os maus, de tão modo que, ao invés sentado falas mal até contra os bons. Suspeitaste, devido à tua iniquidade, que sou semelhante a ti. Censurar-te-ei. Quando vier manifestamente Deus, nosso Deus, e não se calar, censurar-te-ei. E o que te farei ao te censurar? O que hei de fazer? Agora não vês. Farei com que vejas a ti mesmo. Se te vires, e o resultado te desagradar, haverás de me agradar. Mas, como, ao contrário, não te vias e te comprasias em ti mesmo, desagradarás a mim e a ti, a mim, ao julgar, a ti, ao arderes no fogo. O que te hei de fazer? Manifestarei a ti mesmo diante de teus olhos. Que motivo queres esconder-te de ti mesmo? Puseste a ti mesmo nas costas, e não te vês. Farei com que vejas. Porei diante de teus olhos o que puseste às costas. Verás tua fealdade, não mais para te corrigires, mas para te envergonhares. Uma vez que deus assim fala, irmãos, deve desesperar aquele ao qual ele se dirigiu? Porventura aquela cidade, da qual se disse, ainda há três dias, e Nínive será destruída, não foi capaz de converter-se, orar, chorar, merecer perdão do castigo iminente, em três dias. Ouçam os que são tão culpados, enquanto é possível ouvir do deus que se cala. Pois, ele virá, e não calará, e aguirá, quando não houver mais possibilidade de correção. Manifestarei a ti mesmo diante de teus olhos, diz o Senhor. Agora, pois, faze tu, que és dos tais, o que Deus ameaça te fazer. Tira-te das costas, onde não queres te ver, dissimulando tuas ações, e coloca-te diante de ti mesmo. Compare-se ao tribunal de tua mente, se teu próprio juiz, sente o tormento do temor, prorrompa a confissão e declara teu Deus. Reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Esteja diante de ti o que estava atrás, a fim de não suceder depois que venhas à tua frente, perante Deus, como juiz, e não encontras meios de fugir. 29 e 22 Compreendei isto, vós que esqueceis a Deus. Vê de que ele clama, não cala, não poupa. Havias-te esquecido do Senhor e não pensavas em tua péssima vida. Entende que havias-te esquecido do Senhor. Não suceda que vos arrebate como um leão e não haja quem vos livre. O que quer dizer, como leão, como forte, poderoso, como alguém ao qual não é possível resistir. Refere-se a isto o termo leão. Pode servir de louvor, e pode ser injúria. O diabo recebeu o nome de leão, o vosso adversário. O diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando quem devorar. Se ele é denominado leão causa de sua cruel ferocidade. Cristo não é figurado pelo leão, causa de sua imensa força. Donde provém a palavra? Venceu o leão da tribo de Judá? 5 Caridade preste atenção ainda um pouquinho. Falta é muito pouco. Exorto-vos a sacudir o cansaço. Estará junto de vós aquele que até agora vos deu forças. O salmista disserá pouco acima. Como que nos impondo o tributo de louvor e ouvistes? Oferece a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos ao Altíssimo. Mais abaixo, em, ó pecador, em, Deus diz, que enumeras as minhas justiças e tens na boca a minha aliança. Parece dizer ao pecador, nada te serve louvar-me. Impus o sacrifício de louvor aos que vivem retamente, aqueles, portanto, que ganham em louvor. Tu, em, se louvas, nada te adianta que me louvas. O louvor não é belo na boca do pecador. Em seguida, conclui de certo modo para ambos erguindo os maus que se esquecem de Deus. Diz, compreendei isso, vós que esqueceis a Deus. Não suceda a vos arrebate como um leão e não haja quem vos livre. 30.23 O sacrifício de louvor me glorificará. Como é que o sacrifício de louvor me glorificará? Certamente nada aproveita aos maus o sacrifício de louvor, porque tem o teu testamento em sua boca, e praticam atos condenáveis, odiosos a teus olhos. Todavia, diz o Senhor, também a estes eu digo, o sacrifício de louvor me glorificará. Já adotarás o parecer de que o louvor não te aproveitaria. Louva. Ser-te é útil. Pois, se vives mal e proferes palavras boas, ainda não estás louvando. Mas, ainda se começares a viver bem, e o atribuíres a teus méritos ainda não estás louvando. Não quero que sejas como o ladrão que injuriava o Senhor na cruz, mas também não quero que sejas aquele que no templo se gabava de seus méritos, ocultando suas feridas. Se fores iníquo e perseverares naquela iniquidade, não te direi, o louvor não te será proveitoso. Mas direi, não me louvas. Não considero isso um louvor. Novamente, se fores quase justo, e se estiveres orgulhoso de tua justiça, desprezares os outros comparando-os a ti excessivamente e te exaltares, gloriando-te de teus méritos, não me louvas. Também não me louva aquele que vive mal, nem me louva o que vive bem como se isto proviesse de si mesmo. Acaso aquele fariseu era dos tais, que pensam que viver bem provém de si mesmo, quando dizia, ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens. Dava graças a Deus possuir bens em si, apesar de haver em ti algum bem, apesar de já entenderes que o bem que há em ti de ti não deriva, mas o recebeste de Deus. Todavia porque te exaltas acima de outro que não o tem, és invejoso, e ainda não me estás louvando. Primeiro, portanto, corrije-te do teu péssimo caminho e começa a viver bem. Entende que só te corrigirás um dom de Deus, pois, o Senhor dirigirá os passos do homem. Ao entenderes isso, se favorável também aos outros, a fim de se tornarem aquilo que tu és, pois eras também tu que eles são agora. Favorece quanto poderes e não percas a esperança. Deus não limita a sua riqueza a ti. Com o seguinte não louva aquele que ofende o Senhor, vivendo mal. Não louva quem ao começar a viver bem. Julga que tira de si mesmo a possibilidade de viver bem e não a recebe de Deus. Nem louva quem sabendo que recebeu de Deus o dom de viver bem. No entanto, quer limitar a si a riqueza do dom de Deus. Aquele, portanto, que dizia, ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, injustos, ladrões, adúlteros, e nem como este publicano, não tinha motivos suficientes para dizer, dá também a este publicano o que me deste, e completa o que ainda não me deste. Mas ele parecia arrotar, saciado. Não dizia, eu sou necessitado e pobre, consoante o que declarava aquele publicano, Senhor, tem predade de mim, pecador. Isso o publicano desceu para casa justificado, mais do que o fariseu. Esta razão, ouvi vós que viveis bem, ouvi vós que viveis mal, o sacrifício de louvor me glorificará. Ninguém me oferece este sacrifício de louvor, e continua amavado. Não digo, que o mal não me ofereça, mas, ninguém oferece este sacrifício sendo mal. Quem louva é bom, porque se louva, também vive bem. Se louva, não louva apenas com a língua, mas vida e língua concordam entre si. 31. O sacrifício de louvor me glorificará, e ali está o caminho em que lhe mostrarei a salvação de Deus. No sacrifício de louvor acha-se o caminho em que lhe mostrarei a salvação de Deus. Qual é a salvação de Deus? É o Cristo Jesus. E como no sacrifício de louvor Cristo se nos manifesta, porque Cristo vem a nós com sua graça. O apóstolo afirma o seguinte, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo em mim. Reconheçam, portanto, os pecadores, que não precisariam de médicos se estivessem com saúde. Pois, Cristo morreu pelos ímpios, quando, portanto, reconhecem suas impiedades. Imitam primeiro aquele publicano que dizia, Senhor, tem predade de mim, pecador. Mostram as feridas, imploram o médico. Como não se louvam a si mesmos, mas se acusam. De sorte que aquele que se gloria, não se gloria em si, mas no Senhor. Entendem o motivo da vinda de Cristo, porque ele veio salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Isto, declara o apóstolo aos judeus, que se gloriavam de suas obras, que eles não pertenciam ao regime da graça, pois pensavam que o prêmio era de seus méritos e de suas obras. Quem, portanto, reconhece depender do regime da graça, que é Cristo e que é de Cristo, sabe que necessita da graça. Se tem o nome de graça e é porque é dada gratuitamente, se é concedida gratuitamente, não houve méritos precedentes. Pois, se teus méritos precederam, a recompensa não é imputada segundo a graça, mas é devida. Se, pois, afirmas que teus méritos precederam, queres que tu sejas louvado e não Deus. Com o seguinte, não reconheces o Cristo, que veio trazendo a graça de Deus. Volta-te então para teus méritos e vê que foram maus, de sorte que não merecias prêmio mas suplício. E ao verificares que não tinhas mérito, reconheces o que a graça te dá, e louvas a Deus, com o sacrifício de louvor. Este é o caminho, no qual has de conhecer a Cristo, salvação de Deus. 1 C. F. Cesario de Arles. S. 133. C. C. 103. P. 545. S. S. Salmos 50. Sermão 2. 1. Não nos podemos furtar a tão numerosa multidão, mas também não devemos onerar sua freiaqueza. Pedimos silêncio e tranquilidade, para que nossa voz, depois do esforço de ontem, encontre forças para ir até o fim. Acredito que 5. Caridade hoje compareceu em maior número apenas no intuito de rezar pelos que se ausentam devido a sentimentos alheios e maus. Pois, não falamos de pagãos, nem de judeus, mas de cristãos, nem se trata de catecumenos, mas de muitos já batizados, de quem não vos diferenciais pelo batismo, mas pelo coração. Pensamos em quantos são hoje nossos irmãos, e contudo lastimamos que procurem vaidades e loucas mentiras, negligenciando sua vocação. Se, acaso, no circo eles se horrorizam em alguma coisa, logo fazem o sinal da cruz, mas permanecem de pé, trazendo-o na freonte, num lugar de onde deviam se afastar se o trouxessem no coração. Seria mister suplicar a misericórdia de Deus que lhes desse entendimento para condenar estas coisas, sentimento para delas fugir, e misericórdia para perdoar. Oportunamente o salmo que hoje foi cantado é penitencial. Dirigimo-nos também aos ausentes. Vossa memória fará junto deles o papel de nossa voz. Não negligencieis os feridos e debilitados, mas para mais facilmente curá-los, deveis manter-vos com saúde. Corrigir aguindo, consolar e discorrendo, oferecer um exemplo vivendo honestamente. Assista os quem vos assistiu. Pelo fato de que já atravessastes estes perigos, não foi cortada a ponte da misericórdia de Deus. Eles chegarão ao ponto a que chegastes, e passarão onde passastes. Certamente é molesto, sumamente perigoso, ou antes, pernicioso, sem dúvida é mortal, pecar conscientemente. Uma coisa é alguém que despreza a voz de Cristo a correr para estas vaidades, e outra alguém não saber o que deve evitar. Mas o presente salmo mostra que nem destes se deve desesperar. 2.1.2 Este é o teor do título, Salmo de Davi. Quando veio ter com ele o profeta Natan, depois que se unira com Bersabeia, era mulher casada. Devemos falar com dor e tremor, todavia, Deus não quis se calar-se o que fez ser escrito. Direi, portanto, não o que quero, mas o que sou impelido a dizer. Proferirei, não exortando a imitação, mas instruindo para incutir temor. O rei e profeta Davi, a cuja estirpe, segundo a carne, pertenceria o Senhor, seduzido pela beleza dessa mulher, disposada a outro, com ela cometeu adultério. Este salmo não o narra, mas alude a isto o título. No livro dos reis, em, conta-se tudo extenso. Ambas as escrituras são canônicas, ambas sem dúvida alguma devem ser utilizadas pelos fiéis. O pecado foi cometido e isso está escrito. Davi mandou matar o marido de Bersabeia na guerra. Acrescentou um homicídio ao adultério. Depois de cometer este pecado foi lhe enviado o profeta Natan, da parte de Deus, que o arguiu de tão grande crime. 3.1.2 O que devem os homens evitar? Ouçamos a quem hão de imitar se tiverem caído. Muitos querem cair com Davi, mas não querem se levantar com ele. Não é exemplo de queda que te é proposto, e sim de como te reerguer se tiveres caído. Cuidado para não cair. A queda dos grandes não deve dar prazer aos menores, mas sirva a sua queda para incutir temor aos que estão abaixo. Foi para isto que foi proposto, que foi escrito. Para isto na igreja freia quentemente alido e cantado. Escutem os que não caíram, a fim de evitar a queda. Ouçam os que caíram para se levantarem. Não se calou o pecado de tão grande varão. É anunciado na igreja. Os maus ouvintes escutam e procuram nisso uma defesa de seus pecados. Prestam atenção no modo de defender o pecado que decidiram cometer. Ao invés de se precaverem do que não cometeram. E dizem a si mesmos. Se Davi assim agiu, que não posso também eu. Esta razão, a alma se torna pior do que Davi, querendo agir assim visto que Davi o fez. Seu pecado é pior do que o de Davi. Vou explicar melhor, se puder. Davi não tomara outro exemplo, como tu. Caíras ceder a concupiscência. E não pretexto de não ser pecado. Tu, em, propões a ti mesmo como exemplo. Porque ele é santo, mas a fim de pecares. Não imitas a sua santidade, mas imita a sua queda. Amas em Davi o que ele mesmo odiou em si. Preparas-te para pecar. Decides pecar. Examinas o livro de Deus para pecar. Ouves as sagradas escrituras a fim de praticar aquilo que desagrada a Deus. Não foi assim que agiu Davi. Foi repreendido pelo profeta. Mas não caiu como profeta. Alguns, contudo, escutam de modo salutar. E vendo a queda de um forte medo em melhor a sua freaqueza. Desejosos de evitar o que Deus condena. Com segurança moderam seus olhares. Não fixam os olhos na beleza carnal. Imaginando perversas simplicidade que estão firmes. Não dizem. Olhei com boa intenção. Olhei amizade. Com benevolência olhei longamente. Pensam na queda de Davi. Reconhecendo que são pequenos não querem ver o que pode fazê-los cair. Pois veem o que o grande caiu. Reprimem os olhos de insolência. Não se reúnem facilmente com as mulheres dos outros. Não se detêm no meio delas. Não dirigem os olhos para as sacadas e terraços vizinhos. Pois, Davi viu de longe aquela que o prendeu. A mulher estava longe. Mas a concupiscência estava perto. Fora dela estava o que ele via. Mas dentro de si tinha o que o faria cair. Faz-se mister precaver-se desta frequeza da carne. Recordando-se do que disse o apóstolo. O pecado não impere mais em vosso corpo mortal. Não disse. Não exista. Mas. Não impere. O pecado está aí. Quando o sentes. Mas só impera-se com sentires. Há de ser refreada e não seguida a deleitação carnal. Principalmente quando se estender a objetos ilícitos e alheios. Deve ser domada pela vontade. E não se tornar voluntária. Olha sem receio. Se não atinge teus sentimentos. Mas. Podes replicar. Fico firme. Acaso és mais forte do que Davi? Quatro tal exemplos servem de aviso. Para que ninguém se orgulhe na prosperidade. Muitos receiam a diversidade. Mas não temem a prosperidade. No entanto. A prosperidade é mais perigosa para a alma do que a diversidade para o corpo. A prosperidade primeiro corrompe a alma. E depois a diversidade a encontra num estado de freagilidade. Meus irmãos. Vigiai atentamente contra a felicidade. Isso. Vede como a palavra de Deus nos previne contra a segurança em nossa felicidade. Servia o Senhor com temor e exultar diante dele com tremor. Com exultação. Demos graças. Com temor de cair. Davi não pecou enquanto sofreia-lhe a perseguição de Saul. Quando o santo profeta Davi sofreia-lhe a inimizade de Saul. Quando estava angustiado suas perseguições. Quando fugia diversas regiões para não cair nas mãos do rei. Não desejou a mulher do próximo. Nem matou o marido depois de ter cometido adultério com a mulher. Na friaqueza de sua tribulação estava tanto mais atento ao que Deus manda quanto mais infeliz se via. Determinadas tribulações são úteis. É útil ferramenta do médico. Muito mais do que a tentação do diabo. Davi se tornou seguro de se depois de vencer os inimigos. A angústia passou e o orgulho cresceu. Vale a-nos, pois, este exemplo para termos receio da felicidade. Diz o salmista. Encontrei a tribulação e a dor e invoquei o nome do Senhor. 5 Mas isto sucedeu. Diria tais coisas aos que não cometeram o tal pecado para que guardem vigilante sua integridade e vendo a queda de um grande. Os pequenos sintam medo. Todavia, se alguém houver caído e ouve estas coisas, tendo na consciência uma culpa, preste atenção às palavras deste salmo. Verifique o tamanho da ferida, mas não perca a esperança no poder do médico. Cair no desespero causa do pecado é morte certa. Conseguinte, ninguém diga, se cometi algum mal já estou condenado. Deus não perdoa essa espécie de pecados, porque não continuarei a pecar. Gozarei com delícia neste mundo, com lascivia, com desejos impuros. Tendo já perdido a esperança de conversão, tenho a menos o que vejo, uma vez que não poderei ter o que creio. Este salmo, no entanto, como previne os que não caíram, igualmente não quer que desesperem os que pecaram. Quem quer que sejas que pecaste, e hesitas em fazer penitência teu pecado, desanimado relativamente à tua salvação, escuta Davi a gemer. Não te foi enviado o profeta Natan, mas o próprio Davi. Escuta-o a clamar, e clama com ele. Escuta-o a gemer, e geme simultaneamente. Escuta-o a chorar, e une as tuas lágrimas às dele. Escuta-o emendado, e alegra-te com ele. Se não impediste o pecado, não se encerre para a tua esperança do perdão. A Davi foi enviado o profeta Natan. Observa a humildade do rei. Não repeliu as palavras de ordem. Não repeliu, como ousas falar assim ao rei, que sou, rei sublime, que ouviu o profeta. O povo humilde ouça Cristo. 2 C.F. Cesario de Arles Sermo. 155 C.C. 103. P. 550 S.S. P. L. 47. 1196 S.S. 6.3. 1196 S.S. 1296 S.S. Segundo a tua grande misericórdia, e com a abundância de tuas comiserações apaga a minha iniquidade. Apaga a minha iniquidade e corresponde à piedade de mim, ó Deus. E a abundância de tuas comiserações equivale a segundo a tua grande misericórdia. Muitas misericórdias porque é grande a misericórdia, e desta grande misericórdia derivam as muitas comiserações. Olhas os que desprezam para corrigi-los. Voltas-te para os ignorantes para ensinar-lhes. Atendes os pecadores para perdoá-los. Cometeu pecados e ignorância. Alguém os cometeram. Praticando muitos males. Mas obtive misericórdia, porque agia ignorância. Davi não pôde dizer, agia ignorância. Não ignorava que grande picado era tocar na mulher do próximo. E ainda matar o marido que desconhecia o fato. E isso nem podia se encolerizar. Mas, conseguem a misericórdia do Senhor os que agem ignorância. Enquanto os que pecam conscientemente obtêm não qualquer uma, mas uma grande misericórdia. 7.4 Lava-me cada vez mais de minha injustiça. Que razão? Cada vez mais. Porque estava muito manchado. Cada vez mais lava os pecados de quem está ciente. Enquanto lavas os pecados de quem está na ignorância. Nem assim deve se desesperar de tua misericórdia. E purifica-me de meu pecado. Mérito de quem? Ele é médico e oferece a graça. É Deus. Oferece o sacrifício. O que darás para seres purificado? Vê a quem has de invocar. Invocas o justo, que odeia o pecado. Pelo fato mesmo de ser justo. Pune o pecado, se é justo. Não pode subtrair de Deus a sua justiça. Implora a misericórdia, mas espera a justiça. É próprio da misericórdia perdoar o pecador e peculiar a justiça castigar o pecado. E então, buscas a misericórdia e o pecado ficará impune. Responderá Davi. Responderão os decaídos. Responderão com Davi para merecerem a mesma misericórdia aquele. E digam, não, Senhor. Meu pecado não ficará impune. Conheço a justiça daquele cuja misericórdia procuro. Não ficará impune. Mas não quero que tu me castigues, porque me arrependo de meu pecado. Peço que perdoes, porque reconheço o meu pecado. 8.5 Reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Não deixei para trás o que fiz. Não olho os outros. Esquecido de mim mesmo. Não tento retirar o argueiro do olho de meu irmão. Quando tem uma trave nos meus. Meu pecado está à minha frente, não nas costas. Estava atrás de mim quando me foi enviado o profeta. E me propôs a parábola da ovelha do pobre. Disse o profeta Natan a Davi. Um homem rico possuía ovelhas em grande número. Um pobre, seu vizinho, tinha só uma pequena ovelha. Ele a criara junto de si e alimentava com a sua comida. Um hóspede veio à casa do homem rico, que nada quis tirar de seu rebanho. Tomou a ovelhinha do pobre e a preparou para sua visita. De que é digno? Davi, então, irado proferiu a sentença. De fato, o rei, sem saber em que laço caíra, proferiu sentença de morte para o rico, que devia devolver a ovelha ao quádruplo. Sentença muito severa. No entanto, justíssima. Mas seu pecado ainda não estava diante dele. Achava-se atrás dele o que cometera. Ainda não reconhecia sua iniquidade. E isto não perdoava a leia. O profeta, contudo, que para tal for enviado, tirou o pecado de suas costas, e colocou-o diante de seus olhos, para que visse que proferia a sentença tão severa contra si mesmo. Transformou a língua dele num bisturi para cortar e curar a ferida que lhe tinha no coração. Igualmente, assim agiu o Senhor para com os judeus. Quando lhe apresentaram a mulher adúltera, propondo-lhe uma cilada, mas quem nela caiu foram eles mesmos. Disseram, esta mulher foi surpreendida em adultério. Moisés nos ordena pedrejar tais mulheres. Tu, hein, que dizes? Eles tentavam apanhar a sabedoria de Deus numa cilada ambivalente. Se o Senhor mandasse matá-la, perderia a fama de mansidão. Se ordenasse que a despedissem livre, incorreria na calúnia de ser censor da lei. Sua resposta foi a seguinte, não disse, matai, não disse, soltai, mas, quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. É justa a lei que ordena-se mate uma adúltera, mas esta lei justa pede ministros inocentes. Ponderai quem é que apresentais, mas atendei também no que sois. Eles, em, ouvindo isso, saíram um após outro. Ficaram a adúltera e o Senhor, restaram a mulher ferida e o médico. A grande miséria e a grande misericórdia. Os que apresentaram encheram-se de vergonha, mas não pediram perdão. A que fora levada perante o Senhor confundiu-se e foi curada. Disse-lhe o Senhor, mulher, ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse, então Jesus, nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante não perques mais. Acaso, Cristo agiu contra a sua lei? Pois, o Pai não dera a lei sem o Filho. Se lhe foram feitos o céu, a terra e tudo o que lhes contém, como a lei seria promulgada sem o verbo de Deus? Nem Deus, nem o Imperador agem contra as suas próprias leis quando dão perdão aos faltosos que confessarem. Moisés é ministro da lei, mas Cristo é promulgador da lei. Moisés manda apedrejar, enquanto é juiz. Ao invés, Cristo, como rei, dá o perdão. Deus, portanto, dela se compadeceu em sua grande misericórdia. Conforme ela aqui roga, pede, exclama, lamenta. Isto não quiseram fazer os que apresentaram a dúltera. Reconheceram o médico, porque lhe mostraram o ferimento, mas não procuraram dele o remédio. Desta maneira agem muitos que não se envergonham de pecar, mas têm vergonha de fazer penitência. Ó, incrível loucura! Não te curas da ferida, e tens vergonha das faixas. Porventura não é mais fétida e pútrida quando está descoberta. Refugia-te, portanto, junto do médico, faze penitência, dizendo, Reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. 9.6 Só contra te piquei e fiz o mal diante de ti. Qual o sentido desta palavra? Não fora diante dos homens que Davi cometeu a adultério e matou o marido desta mulher? Todos não souberam do ato de Davi? Que então, só contra te piquei e fiz o mal diante de ti, porque és o único sem pecado. Só é justo para punir aquele que em nada merece ser castigado. É justo o censor, pois não tem em si algo de repreensível. Só contra te piquei e fiz o mal diante de ti, para que te justifiques em tuas palavras e venças ao seres julgado. É difícil, irmãos, saber a quem são dirigidas estas palavras. O salmista fala, em verdade, a Deus, e é claro que Deus Pai não foi julgado. O que significa? Só contra te piquei e fiz o mal diante de ti, para que te justifiques em tuas palavras e venças ao seres julgado. Ele vê que o futuro juiz deve ser primeiro julgado, o justo julgado pelos pecadores. E nisto mesmo seria vencedor, porque não havia nele o que julgar. Somente entre os homens pôde dizer com verdade o homem Deus, se encontraste pecado em mim, declarai-o. Mas existiria algo de oculto aos homens, e estes não descobriam o que de fato havia, porque não era o vidente. Em outra passagem afirma o perspicaz examinador de todos os pecados, o príncipe do mundo vem. Declara, o príncipe do mundo vem, o príncipe da morte, a infligir a morte aos pecadores, pois, a morte entrou no mundo pela inveja do diabo. O príncipe do mundo vem, contra mim ele nada pode, não encontrará pecado algum, nada que mereça morte, nem condenação. Seria como se lhe dissesse alguém, então, que has de morrer. Prossegue, mas o mundo saberá que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, partamos daqui. Sofreio, diz ele, sem merecer pelos que merecem a morte, para torná-los dignos de minha vida, pois indignamente sofreio a morte em seu favor. O profeta Davi diz então a este que não tem pecado algum, só contra ti piquei e fiz o mal diante de ti, para que te justifiques em tuas palavras e venças ao seres julgado. Superas todos os homens, todos os juízes, e quem se reputa justo, diante de ti é injusto. Tu somente julgas com justiça, tu que foste injustamente julgado, que tens o poder de entregar a tua vida e poder de novamente retomá-la. Vences, portanto, ao seres julgado. Superas a todos os homens, és mais do que todos eles, que te foram feitos. Dê sete só contra ti piquei e fiz o mal diante de ti, para que te justifiques em tuas palavras e venças ao seres julgado. Eis que fui concebido em iniquidade. Seria como se dissesse, são vencidos os que fizeram como tu, Davi. Não é pequeno mal, pequeno pecado, cometer adultério com homicídio. Que acontece aos que desde o nascimento, desde que saíram do seio de sua mãe, nada fizeram de semelhante. Também a estes imputas alguns pecados, de sorte que o Senhor supere a todos. Ao começar a ser julgado, Davi faz o papel de todo o gênero humano, pondera os vínculos de todos, considera a propagação da morte, nota a origem da iniquidade, e diz, eis que fui concebido em iniquidade. Acaso nascera Davi de um adultério? Nascera de Jessé, homem justo e de sua esposa. Que razão diz que foi concebido em iniquidade, se não porque contraiu o pecado original de Adão? A própria necessidade da morte liga-se ao pecado. Ninguém nasce sem contrair a culpa, a ponto. Diz em outra passagem o profeta, ninguém é puro em tua presença, nem a criança de um dia de vida é sobre a terra. Mas, sabemos que no batismo de Cristo os pecados são perdoados, e que este batismo vale para a remissão dos pecados. Se as crianças são inteiramente inocentes, porque as mães correm para a igreja quando elas adoecem. Que pecado apaga aquele batismo, a que se refere aquele perdão? Vejo a criança inocente a chorar, não a se encolerizar. Que lava o batismo, que dívida se paga com aquela graça? Apaga-se a propagação do pecado. Se aquela criança pudesse falar, te diria, e se já tivesse o entendimento que possuía Davi, te responderia, o que observas em mim, que sou uma criança? É verdade que não vês picados que tenha cometido, mas fui concebido em iniquidade e em pecado me gerou minha mãe. Isento deste vínculo da concupiscência carnal, nasceu Cristo não de um varão, mas de uma virgem que concebeu a obra do Espírito Santo. Dele não se pode dizer que foi concebido em iniquidade, não se pode dizer, sua mãe o gerou em pecado. A ela foi dito, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Com o seguinte, não se diz que os homens são concebidos em iniquidades e em pecados são gerados pelas mães porque seria pecado a união dos cônjuges, mas porque a geração se produz numa carne sujeita devida ao pecado. O castigo da carne é a morte, e de fato nela é inerente à própria mortalidade. Daí decorre que o apóstolo não afirma que o corpo há de morrer, mas que está morto. Diz ele, o corpo está morto, pelo pecado, mas o Espírito é vida, pela justiça. Como, então, nasceria sem o vínculo do pecado quem é concebido e gerado de um corpo morto pelo pecado? A casta união conjugal não é culpada, mas o pecado original a carreta merecida a ponto. O marido não é mortal enquanto tal, mas devido ao pecado. O Senhor também era mortal, mas não causa de algum pecado. Aceitou o que merecíamos, e assim apagou a nossa culpa. Com razão, portanto, todos morrem em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Eis porquê, diz o apóstolo, meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque nele todos pecaram. Está bem delimitada a questão. Em Adão todos pecaram. E setua-se apenas a criança inocente que não nasceu com o pecado de Adão. 11 e 8. Eis que amaste a verdade. Tu me revelaste as coisas incertas e recônditas de tua sabedoria. Amaste a verdade, isto é, não deixaste impunes os pecados, nem mesmo daqueles a quem perdoaste. Amaste a verdade. Concedeste misericórdia. Contudo conservaste a verdade. Perdoas aquele que confessa. Perdoas, mas ao penitente. Assim se preserva a misericórdia unida à verdade. Misericórdia porque o homem é libertado. Verdade porque o pecado é punido. Eis que amaste a verdade. Tu me revelaste as coisas incertas e recônditas de tua sabedoria. Que motivo recônditas? Que incertas? Porque até a estes Deus perdoa. Nada de tão oculto. Nada de tão incerto. Diante desta incerteza, os ninivitas fizeram penitência. Declararam. Disseram a si mesmos que deviam pedir misericórdia. Apesar das ameaças do profeta, apesar de seu aviso, ainda há três dias, e Nínive será destruída. Perguntaram-se uns aos outros. Quem sabe? Talvez Deus volte atrás. Arrependa-se e se compadeça. Estavam na incerteza, pois diziam, quem sabe? Na dúvida, fizeram penitência e mereceram misericórdia a segura. Prostraram-se com lágrimas, jejuns, silício e cinza. Gemeram, choraram e Deus os poupou. Nínive ficou de pé, ou foi destruída. Os homens veem de um modo e Deus de outro. Penso que se cumpriu o que o profeta prediceira. Ponderam que foi Nínive, e vê que foi destruída, derrubada relativamente ao mal, edificada no tocante ao bem. Assim como Saulo, o perseguidor, foi derrubado e ergueu-se Paulo, o pregador. Quem não diria que a nossa cidade seria uma felicidade ser destruída de sorte que todos os insensatos deixassem suas futilidades, e acorressem à igreja com tritos, pedindo a misericórdia de Deus em relação a seus pecados passados? Não diríamos, onde está aquela cartago? Como não é mais o que fora, foi destruída, mas se ela se tornou o que não era, foi edificada. Esta razão é que foi dito a Jeremias. Eu te constituo para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Daí também aquela palavra do Senhor. Sou eu quem feri e torno a curar. Fere, extrai a podridão do crime, cura a dor da ferida. Assim fazem os médicos, que cortam, extraem, curam, armam-se para ferir, usam bisturi para curar. Mas como os pecados dos ninivitas eram grandes, eles disseram, quem sabe, essa incerteza Deus tirara de seu servo Davi. Ao responder ele, ao profeta que estava em sua presença e o arguia, pequei, logo ouviu do profeta, isto é, do Espírito de Deus que estava no profeta, o Senhor perdoa a tua falta. Ele lhe revelou as coisas incertas e recônditas de sua sabedoria. 12.9. Aspergir-me-ás com o essopo e serei purificado. Sabemos que o essopo é uma erva insignificante, mas medicinal, suas raízes aderem às pedras. Daí se tirou a comparação, o símbolo da purificação do coração. Também tu firma-te na raiz do amor, a tua pedra. Seu humilde, unida a teu Deus humilde, para que seja sublime em teu Deus glorificado. Serás aspergido com o essopo, a humildade de Cristo te purificará. Não desprezes a erva, ao invés, atende a virtude do medicamento. Direi ainda alguma coisa que costumamos ouvir dos médicos, ou experimentar nos doentes. Diz-se que o essopo é apto a purificar os pulmões. Os pulmões costumam assinalar a soberba. Dali parte o inchaço, o hálito. Foi dito de Saulo, o perseguidor, como sendo Saulo soberbo, que partira para prender os cristãos. Respirando morticínio. Respirava morticínio. Desejava derramar sangue. Tinha os pulmões não purificados. Escuta agora, humilde porque foi purificado o meio do essopo. Aspergir-me-ás com o essopo e serei purificado. Lavar-me-ás e ficarei mais alvo do que a neve. Isto é, purificar-me-ás. Diz o profeta. Mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve. É destes fiéis que Cristo tece a veste sem mancha nem ruga. Este motivo, a sua veste no monte, que brilhou ficando alva como a neve, representava a igreja purificada de toda a mácula de pecado. 13 e 10 mais que essopo figura a humildade. Ouve o versículo seguinte. Far-me-ás ouvir o júbilo e a alegria e exultarão os ossos humilhados. Far-me-ás ouvir o júbilo e a alegria. Alegrar-me-ei ao ouvir-te. Não falarei contra ti. Pecaste. Que te defendes. Queres falar. Sofre, ouve. Atende a voz divina. Não te perturbes. Não te firas mais ainda. Cometeste pecado. Não te defendas. Mas procura a confissão. Não há defesa. Se te apresentas como defensor de teu pecado, serás vencido. Não patrocinaste um inocente. Não te será útil tua defesa. Quem és tu para te defenderes? És apto para te acusares. Não digas, nada fiz. Ou, que grande pecado cometi. Ou, os outros fizeram o mesmo. Se ao pecares dizes que nada cometeste, nada serás, nada receberás. Deus está disposto a dar-te o perdão. Tu te fechas para teu prejuízo. Ele está pronto a dar. Não oponhas o obstáculo da defesa. Mas abre o peito para a confissão. Far-me-ás ouvir o júbilo e a alegria. O Senhor me dê a possibilidade de dizer o que penso. São mais felizes os que ouvem do que os que falam. Quem está aprendendo faz-se humilde. O mestre deve se esforçar para não se tornar soberbo. Para não deixar que se insinue o desejo de agradar como não deve. Afim de que não desagrade a Deus. Quem quer agradar os homens? Grande tremor sente quem ensina. Meus irmãos. Grande é o tremor que temos enquanto falamos. Crede no que há em nosso coração. Que não podeis ver. Conhece eu aquele que pode se aplacar. Seja-nos ele propício. Pois é com grande temor que vos falamos. Quando o ouvimos interiormente sugerindo e ensinando. Sentimos-nos seguros. Alegramo-nos tranquilos. Estamos subordinados ao mestre. Procuramos sua glória. Louvamos-lo enquanto ensina. Sua verdade deleitamos interiormente. Onde ninguém faz ouve ruído. Ali disse o salmista estar sua alegria e sua exultação. Far-me-as ouvir o júbilo e a alegria. Ouve pois é humilde. Quem ouve. Quem ouve de verdade. Quem ouve bem. Ouve humildemente. A glória pertence àquele a quem ouvinte escuta. Após haver dito. Far-me-as ouvir o júbilo e a alegria. Mostra imediatamente o efeito desta audição. E exultarão os ossos humilhados. Os ossos foram humilhados. Os ossos do ouvinte não demonstram orgulho. Nem inchaço. O qual é vencido apenas aquele que fala. Conseguinte. João Batista. O varão humilde e grande. Em comparação do qual não houve maior entre os nascidos de mulher. De tal forma se humilhou que se declarou indigno de desatar as correias das sandálias de seu senhor. Deu glória a seu mestre e com isto se tornou seu amigo. Quando era considerado como sendo o Cristo e poderia isso encher-se de soberba e se projetar. Disse. Quem tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo. Que está presente o ouve. Não foi ele que disse ser o Cristo. Mas poderia ter aceitado o erro dos homens que assim pensavam. E além disso. Queriam prestar-lhe esta honra. Mas ele rejeitou a falsa honra para encontrar a verdadeira glória. Vê a humildade que obteve ao ouvir o esposo. Ficou de pé ouvir. Não caiu e falou. Está de pé e ouve que lhe prestou a palavra de onde lhe veio júbilo e alegria. Está de pé e ouve. E é tomado de alegria a voz do esposo. Far-me-as ouvir o júbilo e alegria. Exultarão os ossos humilhados. 14 e 11. Desvia a tua face de meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Os ossos humilhados já exultam. Já fui purificado com o essopo. E tornei-me humilde. Desvia a tua face. Não de mim. Mas de meus pecados. Em outra passagem, refetivamente, diz. Não desvies de mim a tua face. Quem não quer que a face de Deus se desvie e de si procura que ele a desvie de seus pecados. Dá atenção ao pecado do qual Deus não aparta a sua face. Se ele observa, condena. Desvia a tua face de meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Preocupa-se com aquele grande pecado. Mas presume ainda mais sejam apagadas todas as suas iniquidades. Presume da mão do médico. Daquela grande misericórdia de que tratou no princípio do Salmo. Apaga a minha iniquidade. Deus desvia a sua face e assim apaga. Desviando a face. Apaga os pecados. Dando atenção anota. Ouviste o que ele apaga. Desviando a face. Ouve agora o que há de fazer quando presta atenção. Mas a face do Senhor volta-se contra os malfeitores. Para apagar da terra a memória deles e não os pecados. Aqui, em, como roga o salmista. Desvia a tua face de meus pecados. É bom rezar assim. O próprio salmista, em, não desvia a face de seus pecados. Pois afirma. Reconheço a minha iniquidade. Com justeza rezas. E rezas bem para que Deus desvie a sua face de teu pecado. Se tu mesmo não apartas a tua. Se, em, pões os teus pecados nas costas. Deus volta para eles a sua face. Tu deves colocar teu pecado em tua presença. Se queres que Deus dê ele a parte a sua face. E assim rezarás com segurança porque ele há de ouvir. 15 e 12. Cria em mim, ó Deus, uma coração puro. Cria, não quer dizer, faze algo de novo. Mas orava como um penitente que cometer algo que diminuir a sua inocência. Isso diz, cria, e renova em minhas entranhas um espírito reto. Minha ação debilitará e corvará a retidão de meu espírito. Foi dito em outro salmo, mantiveram curva a minha alma. Quando um homem se torna propenso às concupiscências terrenas, curva-se de certa maneira. Quando se ergue para as coisas do alto, seu coração se torna reto e passa a considerar a bondade de Deus. Como é bom o Deus de Israel para os retos de coração. Em consequência disso, irmãos, ouvi. Às vezes, Deus repreende causa do pecado aquele a quem há de perdoar no século futuro. Pois, ao próprio Davi, ao qual fora dito pelo profeta, o Senhor perdoou a tua falta. Sobrevieram alguns castigos de que Deus o ameaçara, causa do pecado. Seu filho Absalão fez-lhe cruenta guerra e humilhou muito o pai. Davi passou os dias na dor, na tribulação de sua humilhação. De tal modo submisso a Deus que confessava serem justos os castigos e que ainda nada do que sofreia era imerecido. Já possuía um coração reto e agradava-lhe Deus. Ouvia com paciência um homem a injuriá-lo e a lançar pesadas maldições contra ele. Era dos adversários, um soldado que apoiava seu filho em piedoso. Enquanto lhe lançava maldições contra o rei, um dos companheiros de Davi, encolherizado, quis feri-lo. Mas Davi o impediu. Como o fez? Dizendo, amaldiçoe, se o Senhor lhe ordenou que o fizesse. Reconhecendo a sua culpa, aceitou o castigo, sem procurar a própria glória. Louvava o Senhor causa do bem que possuía. Louvava devido ao que sofreia. Bem dizia-o em todo tempo, tendo sempre seu louvor nos lábios. Assim agem os que são retos de coração, mas não os perversos, que se consideram certos e que Deus está errado. Se praticam mal alegram-se. Se sofreem algum mal blasfemam. Além disso, se passam tribulação e suportam o castigo, dizem em seu coração perverso. Ó Deus, que te fiz. De fato, a Deus nada fizeram. Tudo foi contra eles mesmos. E renovem em minhas entranhas um espírito reto. 16-13 Não me expulsas de tua presença. Desvia a tua face de meus pecados. E não me expulsas de tua presença. Teme a sua face. Contudo invoca. Não me expulsas de tua presença. Nem me retires o teu santo espírito. Pois, o Espírito Santo está naquele que confessa. Já é um dos dons do Espírito Santo desagradar-te o que fizeste. Os pecados agradam ao espírito imundo. Mas causam desprazer ao santo. Portanto, embora ainda peças perdão, de outro lado, te desagradar o mal que cometeste, te unes a Deus. Então, desagrada-te o mesmo que a Ele. Já são dois para acabar com tua febre. Tu e o médico. Uma vez que não é possível haver confissão e castigo do pecado no homem, provenientes de si mesmo, vem de um dom do Espírito alguém se penitenciar e ter horror do pecado. O Salmo não diz, dá-me teu santo espírito, mas, não retires de mim, nem me retires o teu santo espírito. 17.14. Restitui-me a alegria de tua salvação. Restitui a alegria que eu tinha e perdera com o pecado. Restitui-me a alegria de tua salvação, a saber, de teu Cristo. Pois, quem ficou curado sem seu auxílio, mesmo antes de nascer de Maria, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Os santos pais acreditavam na futura encarnação do mesmo modo que nós nela acreditamos, depois de realizada. Variaram os tempos. Não há fé. Restitui-me, depois de tua salvação e sustenta-me com o Espírito principal. Alguns viram neste trecho uma referência a Deus trino, executando-se a encarnação, pois está escrito, Deus é Espírito. Parece que é um ser que não é corpo e só lhe resta ser Espírito. Alguns, portanto, são de opinião de que aqui se trata da trindade 1. Espírito reto aludiria ao filho. Espírito santo seria o Espírito santo. E Espírito principal seria o pai. Quer se adote este parecer, quer se aplique a expressão. Espírito reto é o próprio homem dizendo. Renovem minhas entranhas um Espírito reto nenhuma nem outra dessas opiniões herética. 18-15 Mas, vejo o acréscimo. Sustenta-me com o Espírito principal. Em que tu me sustentas? Uma vez que me perdoaste, que estou certo de que não são atribuídos a mim mesmo os teus dons, isto fico tranquilo. E esta graça confirmada, não serei ingrato. Que farei? Então, ensinarei aos maus os teus caminhos. Eu, um ex-malvado, ensinarei aos malvados. Quero dizer, fui também eu inico, mas já não sou. Nem o Espírito santo de mim se retirou. E fui sustentado pelo Espírito principal. Isso, ensinarei aos maus os teus caminhos. Quais ensinarás? E a ti se converterão os ímpios. Se o pecado de Davi for atribuído à impriedade, os ímpios não percam a esperança. Porque Deus perdoa o ímpio. Contanto que os se convertam. Que aprendam os seus caminhos. Se, em, não for atribuído à impriedade o pecado de Davi. Mas propriamente for denominada impriedade apostasia. O fato de deixar de adorar um único Deus, refere-se ao cúmulo dos pecados. E a ti se converterão os ímpios. Deus é de tal maneira cheio de misericórdia que não se deve perder a esperança a respeito de nenhum pecador. Nem mesmo dos ímpios que a eles se convertem. E a ti se converterão os ímpios. De que forma? Que seja reputada como justiça-fé dos que creio naquele que justifica o ímpio. 19 e 16 Livra-me da mancha dos sangues. Ó Deus! Deus de minha salvação! O tradutor latino verteu literalmente do grego. Todos sabemos que em latim não se emprega a palavra sangue no plural. No entanto em grego verteram no plural. Não acaso. Mas porque assim se acha no original hebraico. O predoso tradutor preferiu empregar uma palavra menos latina do que menos literal. Que foi dito no plural. Dos sangues. Com expressão. Sangues. Como na origem da carne de pecado. Quis o salmista dar a entender muitos pecados. O apóstolo. Considerando os pecados provenientes da corrupção da carne e do sangue. Disse. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Efetivamente. Segundo a fé verdadeira professada pelo mesmo apóstolo. A carne ressurgirá e receberá incorruptibilidade. Conforme ele diz. É necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade. E que este ser mortal revista a imortalidade. Como a corrupção origina-se do pecado. Com este mesmo nome se designa o pecado. Da mesma forma que se chama a língua aquele pedaço de carne. Aquele membro que se move dentro da boca. Ao proferirmos as palavras. E também língua locução que precisa da língua para se exercer. Exemplo. A língua grega. A língua latina. A carne é igual. O som é diferente. Com o seguinte. Como se chama a língua aquilo que se fala empregando a língua. Assim se chama sangue a iniquidade que se faz meio do sangue. O salmista, portanto, atendendo as suas muitas iniquidades. Disse mais acima. Apaga a minha iniquidade. E atribuindo a corrupção da carne e do sangue. Pede. Livra-me da mancha dos sangues. A saber. Livra-me das iniquidades. Purifica-me de toda a corrupção. Anela pela incorruptibilidade aquele que diz. Livra-me da mancha dos sangues. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção a incorruptibilidade. Livra-me da mancha dos sangues. Ó Deus. Deus de minha salvação. Mostra que. Quando a salvação for perfeita no corpo. Não haverá mais corrupção. Significada pelos nomes de carne e sangue. Será a perfeita saúde do corpo. Pois. Agora como pode ser sadio que desliza. Sofrer necessidades. Sente uma espécie de doença contínua com a fome e a sede. Tudo isso. Então. Não existirá mais. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos. Deus. Em. Destruirá estes e aqueles. Deus dará ao corpo uma forma acabada. Quando a morte for absorvida pela vitória. E não restar mais corrupção. Nem defeito. Nem mudança de idade. Nem cansaço de trabalho que exige reforço de alimento. Ou refeição. Mas não estaremos sem alimento ou bebida. Pois o próprio Deus será nosso alimento. Nossa bebida. Somente este alimento nos refaz. Sem se consumir. Livra-me da mancha dos sangues. Ó Deus. Deus de minha salvação. Agora já estamos num regime de salvação. Ouve o que diz o apóstolo. Somos salvos em esperança. Vê que ele tratava da salvação do corpo. Gememos interiormente. Suspirando pela redenção do nosso corpo. Pois fomos salvos em esperança. E ver o que se espera. Não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos é na perseverança que o aguardamos. Aquele que perseverar até o fim. Trata-se da paciência. Esse será salvo. A salvação que ainda não temos. Mas a veremos de ter. Ainda não veio a realidade. Mas a esperança é segura. E minha língua celebrará com exultação a tua justiça. 20 e 17. Abrirás. Ó Senhor. Os meus lábios. E a minha boca anunciará o teu louvor. Teu louvor. Porque fui criado. Teu louvor. Porque não fui abandonado quando pequei. Teu louvor. Porque fui admoestado a que confessasse. Teu louvor. Porque fui purificado para estar em segurança. Abrirás os meus lábios. E a minha boca anunciará o teu louvor. 21.18.19 Pois se quisesses um sacrifício. De certo eu ofereceria. Davi vivia no tempo em que se ofereciam a Deus sacrifícios de animais. Mas ele viu o futuro. Não nos reconhecemos nestas palavras. Mas aqueles sacrifícios eram figurados e pronunciavam o único sacrifício salutar. No entanto. Não ficamos sem vítima a oferecer a Deus. Ouve o que diz o salmista. Preocupado com o seu pecado. E querendo ser perdoado do mal que fez. Pois se quisesses um sacrifício. De certo eu ofereceria. Não te comprases em holocaustos. Então nada ofereceremos. E assim nos apresentaremos diante de Deus. E como aplacaremos. Oferece. Pois. De fato. Tens em ti o que oferecer. Não é preciso adquirir incenso fora. Mas dize. Em mim. Oh Deus. Estão os votos de louvor que cumprirei. Não procures exteriormente um animal para imolares. Porque tens dentro de ti o que imolar. Sacrifício a Deus é o espírito contrito. Ao coração arrependido e humilhado. Deus não despreza. Certamente despreza um touro. Um cabrito. Uma carneiro. Em nossa e não devem mais ser oferecidos. Eram apresentados quando indicavam ou prometiam algo. Mas a realidade prometida já chegou. E as promessas acabaram. Ao coração contrito e humilhado. Deus não despreza. Como sabeis. Deus é altíssimo. Se te exaltares. Afastar-se-á de ti. Se te humilhares. Aproximar-se-á de ti. 22 20 Vê de quem pronuncia estas palavras. Parecia que era apenas Davi a rezar. Vê de aí nossa imagem e o tipo da igreja. Senhor. Em tua bondade. Derrama sobre Sião teus benefícios. Derrama teus benefícios sobre esta Sião. Qual? A cidade santa. Qual é? A que não pode ficar escondida. Porque situada sobre um monte. Sião. Como posto de observação. Porque vê algo do que espera. Sião se interpreta. Observação. E Jerusalém. Visão de paz. Reconheceis que vos achais em Sião e em Jerusalém. Se esperais com segurança o objeto futuro de vossa esperança. E se tendes paz com Deus. E reedifica os muros de Jerusalém. Senhor. Em tua bondade. Derrama sobre Sião teus benefícios. Reedifica os muros de Jerusalém. Não pense Sião que tem merecimento em si mesma. Tu, Senhor. Derrama sobre ela teus benefícios. Reedifica os muros de Jerusalém. Construam-se as defesas de nossa imortalidade. Na fé. Esperança e caridade. 23-21. Aceitarás então o sacrifício de justiça. Agora. Em. Sacrifício é causa da iniquidade. Isto é. O de um coração contrito e humilhado. Então. Será o sacrifício de justiça. Somente o louvor. Felizes os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão pelos séculos dos séculos. Eis o sacrifício de justiça. As oblações e os holocaustos. Que são holocaustos? São os sacrifícios inteiramente consumidos pelo fogo. Chamava-se holocausto o sacrifício em que todo o animal era colocado sobre o altar para ser consumido pelo fogo. Que o fogo divino nos consuma inteiramente. E aquele calor nos abrase. Qual? Ninguém se subtrai a seu calor. Qual calor? Aquele a que se refere o apóstolo. Fervorosos de espírito. Não somente a nossa alma seja consumida aquele fogo divino da sabedoria. Mas também o nosso corpo a fim de merecer a imortalidade. O holocausto vai a tal ponto que a morte seja absorvida pela vitória. As oblações e os holocaustos. Então se oferecerão novilhos sobre teu altar. De onde os novilhos? Qual a opção? A inocência da novidade. Ou o pescoço livre do jugo da lei. 24. Em nome de Cristo. Terminamos o salmo. Talvez não como desejaríamos. Mas conforme pudemos. Pouco resta a vos dizer. Irmãos. Causa dos males entre os quais vivemos. Estando no meio das vicissitudes humanas. Não podemos nos aliar das coisas humanas. Temos de viver com tolerância no meio dos maus. Pois quando eramos maus. Os bons nos suportaram. Se não ouvidarmos o que fomos. Não perderemos a esperança acerca daqueles que agora são o que nós fomos. Todavia. Caríssimos. Sendo tão grande a diversidade dos costumes e tão detestável a corrupção. Governai bem a vossa casa. Orientai vossos filhos. Vossa família. Como nos compete falar-vos na igreja. Assim tendes o dever de fazer o mesmo em vossas casas. Para poder desprestar contas exatas dos que vos estão sujeitos. Deus ama a disciplina. É perversa e falsa inocência relaxar as redas dos pecados. É muito inútil. Muito perniciosa a mansidão do pai para com o filho. Que depois há de sentir a severidade de Deus. E isto. Não ele sozinho. Mas com o pai negligente. E então. Se o próprio pai não peca e não age como o filho. Nem isso há de proibir a maldade do filho. Acaso não pensará o filho que o pai faria de igual modo que ele. Se não fosse velho. O pecado do filho que não te desagrada. Te deleita. Portanto. Foi a idade e não o desejo que abandonou o pecado. Principalmente. Meus irmãos. Cuidai dos filhos que se tornaram fiéis. Pelos quais respondestes para que fossem batizados. Mas se. Acaso. Filho malvado não atenderá os avisos do pai. Ou as censuras. Ou a severidade. Faz a tua parte. Dele há de exigir Deus a sua. 1. C. F. Jerom. Comentário à Carta aos Gálatas. 4,6. PL 26. 399-C. Coleção Patrística 1. Padres Apostólicos. Clemente Romano. Inácio de Antioquia. Policarpo de Esmirna. Pseudo Barnabé. Hermas. Pápias. Didaquê 2. Padres Apologistas. Carta a Diogneto. Aristides. Taciano. Atenágoras. Teófilo. Hermes 3. Apologias e diálogo com Trifão. Justino de Roma 4. Contra as Heresias. Ireneu de Leão 5. Explicação dos símbolos. Sobre os sacramentos. Sobre os mistérios. Sobre a penitência. Ambrósio de Milão 6. Sermões. Leão Magno 7. A Trindade. S. Agostinho 8. O Livre Arbítrio. S. Agostinho 9. 1. Comentário aos Salmos. S. Agostinho 9. 2. Comentário aos Salmos. S. Agostinho 9. 3. Comentário aos Salmos. S. Agostinho. 10. Confissões. S. Agostinho. 11. Solilóquios. A vida feliz. S. Agostinho. 12. A graça. S. Agostinho. 13. A graça. S. Agostinho. 14. Homilias sobre Lucas 12. Homilias sobre a imagem do homem. Tratados sobre o Espírito Santo. Basílio de Cesareia. 15. História Eclesiástica. Eusébio de Cesareia. 16. Os bens do matrimônio. A santa virgindade consagrada. Os bens da viúvez. Cartas à Proba e à Juliana. S. Agostinho. 17. A doutrina cristã. S. Agostinho. 18. Contra os pagãos. A encarnação do verbo. Apologia ao imperador Constâncio. Apologia de sua fuga. Vida e conduta de S. então. S. Atanásio. 19. A verdadeira religião. O cuidado devido aos mortos. S. Agostinho. 20. Contra Celso. Origenes. 21. Comentário ao Gênesis. S. Agostinho. 22. Tratado sobre a Santíssima Trindade. S. Lário de Poitiers. 23. Da Incompreensibilidade de Deus. Da Providência de Deus. Cartas Olímpia. São João Crisóstomo. 24. Contra os acadêmicos. A ordem. A grandeza da alma. O mestre. S. Agostinho. 25. Explicação de algumas proposições da Carta aos Romanos. Explicação da Carta aos Gálatas. Explicação em coado da Carta aos Romanos. S. Agostinho. 26. Exameirão. Os seis dias da criação. S. Ambrósio. 27. 1. Comentário às cartas de São Paulo. Barra 1. Homilias sobre a Carta aos Romanos. Comentários sobre a Carta aos Gálatas. Homilias sobre a Carta aos Eféxios. São João Crisóstomo. 27. 2. Comentário às cartas de São Paulo. Barra 2. Homilias sobre a Carta aos Coríntios. Homilias sobre a Carta aos Coríntios. São João Crisóstomo. 27. 3. Comentário às cartas de São Paulo. Barra 3. Homilias sobre as cartas. 1º e 2º a Timóteo. A Tito. Aos Filipenses. Aos Colossenses. 1º e 2º aos Tessalonicenses. A Filemón. Aos Hebreus. São João Crisóstomo. 28. Regra Pastoral. S. Gregório Magno. 29. A Criação do Homem-Alma e a Ressurreição à Grande Catequese. S. Gregório de Niça. 30. Tratado sobre os Princípios. Origens. 31. Apologia contra os Livros de Rufino. S. Jerônimo. 32. A Fé e o Símbolo. 1ª Catequese aos Não Cristãos. A Disciplina Cristã e a Continência. S. Agostinho. A Diaz dos Livros de Rufino. A Diaz dos Livros.